O Trivium, de Irmã Miriam Joseph, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Prólogo Por todo o medievo, o Trivium, gramática, retórica e dialética ou lógica, compôs com o quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia, as chamadas sete artes liberais, ou seja, o conjunto de estudos que antecedem o ingresso na universidade. Ainda que brevemente, tracemos-lhes antes de tudo a história. Provavelmente esse conjunto de artes enquanto corpo didático escolar tem origem na Alexandria do início do século II. Floresceu ali, então, uma comunidade de estudos do cristianismo cuja fundação remontava, segundo a tradição, ao evangelista São Marcos. Tratava-se da Didascaleion, escola catequética destinada aos pagãos conversos. De início modesta, a escola assumiu posição de destaque para o final do século, mais precisamente no ano 180, sob a direção de São Patemo, de que foi discípulo célebre Clemente de Alexandria. Pois bem, para este último, o saber se escalona em cinco graus, o segundo dos quais, em seguida a propedeutica dos párvulos, consistente precisamente no ensino da escrita, da leitura e da aritmética aos meninos, se dizia sete disciplinas encíclicas. Ora, muito provavelmente tais cinco graus correspondiam ao programa de estudos da Didascaleion de então, e quase certamente está naquelas sete disciplinas encíclicas a mais próxima origem pedagógica das sete artes liberais. Sua forma mais definitiva, todavia, estas só adquiririam por volta do ano 800, com as capitulares de Carlos Magno, e mediante Alcuíno, 735-804, o organizador da escola carolingia em Aixem, Chapele. Dissemos porém mais definitiva, e para entendí-lo é preciso retraçar mais detidamente as vicissitudes doutrinais e programáticas de nossas sete artes. Com efeito, pode-se de algum modo fazer remontar a origem ideológica das sete artes liberais aos pitagóricos, e depois rastreá-la desde o autêntico flatus vocis dos sofistas até Aristóteles. E de fato é com este gênio do método que já se dá perfeitamente a arte-ciência da lógica, cuja ordem tanto compositiva como pedagógica se há de apresentar assim. 1. Antes de mais, a lógica ocupa-se das duas operações da razão enquanto intelecto, a simples desapreensão ou inteligência dos incomplexos, e a composição intelectual, estudadas respectivamente nas categorias, ou predicamentos, e no peri-hermeneias do estagerita, com o acréscimo, posterior, do porfiriano exagógio ou tratado dos predicáveis. 2. Depois, ocupa-se da operação da razão enquanto razão, ou seja, os atos em que se vai do conhecido ao desconhecido, operação que por sua vez se subdivide. Em primeiro lugar, a, o discurso necessário e sempre verdadeiro à forma do silogismo ou raciocínio e b, a parte judicativa e resolutiva ou analítica enquanto matéria do silogismo, estudados respectivamente nos primeiros analíticos e nos segundos analíticos. Em segundo, o discurso provável ou parte inventiva, que, com gradação de maior para menor certeza, a, se subdivide ainda em a, dialética ou seja, a fé e a opinião, b, suspeita de verdade e c, indução por sentimento, estudadas respectivamente nos tópicos, na retórica e na poética. E em terceiro, por fim, o discurso falso com aparência de verdade, tratado nas refutações sofísticas. Observem-se três coisas importantes para o que se vai seguir neste prólogo. 1 – O Ordo Compositiones obriga a considerar as três operações da razão, como acima, em sua ordem própria. 2 – Pareceria que a ordem pedagógica acima exposta estivesse invertida, porque o homem de fato só pouco a pouco se aproxima da ciência, ou seja, vai do falso ao apodítico, passando pelo verossímio. 3 – Sucede porém que o Ordo Sustentationes e pois a ordem pedagógica não podem se não o ir, ao contrário, do perfeito ou necessário ou imperfeito e ao falso. 3 – A rarte da gramática, como ainda se vê acima, não é parte da lógica, senão que é instrumental para a mesma lógica, com a ressalva de que as partes desta não se singem igualmente às normas daquela. Com efeito, menos estritamente a retórica, e ainda menos a poética. Pois bem, no conjunto de afluentes doutrinais que vão desembocar no trivium, contam-se não só o aristotelismo e o platonismo, mas também o estoicismo de, por exemplo, um João, o gramático. Pois é precisamente, desse conjunto de afluentes que se constitui o trivium medieval inicial, ou seja, o de antes da redescoberta e tradução ao latim das obras completas de Aristóteles, o qual, em contraposição à ordem pedagógica acima referida, se caracteriza, antes de tudo, por incluir a poética na gramática, donde deriva o beletrismo que predomina até hoje no ensino das línguas maternas e das línguas mortas. Depois, por certo baralhamento geral do ordo sustentationes e pois da consequente ordem pedagógica. Por fim, por certa desordem sob o nome mesmo de dialética, na qual se estudavam não só as obras que compunham a chamada lógica vetos, isto é, o isagógio de Porfírio e as categorias e o peri-hermeneias de Aristóteles, mas também os tópicos de Cícero e certa dialética equivocadamente atribuída a Santo Agostino. Após a tradução das obras completas de Aristóteles, a dialética tendeu a chamar-se lógica e a brigar exclusivamente, além da lógica vetos, os primeiros analíticos, os segundos analíticos e os tópicos aristotélicos, sem que, todavia, se alterassem os demais dados do conjunto do trivium. Pois bem, a obra exponencial da irmã Miriam Joseph que temos a honra de apresentar é mais caudatária deste último trivium medieval. Não acabamos, porém, de dizer que o trivium em geral contrariava de certo e diverso modo o que consideraríamos, aristotélico-tomisticamente, o ar dos sustentationes e a ordem pedagógica perfeitos. É que, em verdade, nunca a realidade social alcança toda a pureza do que se mostra necessário na ordem da contemplação, e o fato é que, em conjunto, aquele mesmo trivium que resultou da confluência heterogênea de várias doutrinas permitiu, apesar de tudo, uma abundância de bons frutos filosóficos e foi o sustentáculo educacional da mais pujante das civilizações que já houve na face da Terra. A cristandade. Esta, porém, por diversos motivos, incluído o humanismo hiperestetizante e hiperbeletrista, começa a ruir no já distante século XIV. E, foi no principal desdobramento do humanismo, o Renascimento, que de fato começou a derrotar-se o conjunto das sete artes liberais, especialmente pela mão do teólogo, tcheco Jean Amos Comenius, 1592-1670, que, em sua principal obra, Magna Didáctica, não apenas faz pouco das sete artes como estabelece as bases das pedagogias modernas, desenhadas para fins antes de distribuição social que difetiva a educação. Na advertência ao leitor com que abre sua obra, o tcheco esboça o plano mestre de seu admirável mundo novo pedagógico. Ouso prometer uma grande didática, uma arte universal que permite ensinar a todos com resultado infalível, ensinar rapidamente, sem preguiça ou aborrecimento para alunos e professores, ao contrário, com mais vivo prazer. Dar um ensino sólido, sobretudo não superficial ou formal, o qual conduz aos alunos à verdadeira ciência, aos modos gentes e à generosidade de coração. Enfim, eu demonstro tudo isso a priori, com base na natureza das coisas. Assim como de uma nascente correm os pequenos reachos que vão unir-se no fim num único rio, assim também estabelecia uma técnica universal que permite fundar escolas universais. Com efeito, aí estão já algumas das notas da pedagogia moderna. Arte universal, ensino rápido, resultado infalível, tudo estabelecido a priori, o que redundará num seu aparente oposto que não lhe é, todavia, se não uma consequência inelutável. O renascimento do flatus vocis sofístico sob o justo nome de relativismo. Basta pois comparar o sistema educacional moderno e seus resultados com a pedagogia das sete artes liberais e seus resultados, para que ressalte a superioridade incalculável desta sobre aquele. Antes de mais, como se pode inferir do dito até agora, as sete artes ordenavam-se a verdade e sua complexidade, ao passo que o ensino moderno visa uma formação simples e universal tão somente na medida em que, sob a luz de um protágoras e de um gorges, tem o homem individual como medida de todas as coisas, fosse isso possível. Daí que, antes de tudo, o jovem medieval que pudesse ou quisesse estudar as sete artes se capacitava para a sabedoria adquirida efetivamente nas universidades, ao passo que o jovem atual, sempre obrigado a cursar o ensino primário e o secundário, não se capacita senão a curvar a serviça a si mesmo enquanto medida de todas as coisas e a ocupar certa posição na escala socioeconômica. É pois de assombrar que aquele jovem medieval se distinguisse por buscar algo superior a ele mesmo, porque, com efeito, nossa alma só repousa na verdade, enquanto este jovem atual é crescentemente egocentrista, fundado num pretenso saber que não é senão um espelho deformado e idealizado dele mesmo e de suas pobres idiosincrasias. E é de admirar que então brotassem sábios verdadeiramente universais, como Santo Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino ou São Boaventura, enquanto hoje tristemente quase não brotam senão especialistas tão especializados, que de fato perdem de vista a universalidade da verdade em que poderiam repousar. Isso para não falar das consequências extremas do atual sistema educacional, as quais desgraçadamente enchem até as mesmas sessões policiais dos periódicos. Vê-se, assim, a importância deste verdadeiro fulgor nas trevas contemporâneas que é o trivium da irmã Miriam Joseph, a brava religiosa que, influída pelo filósofo americano Mortimer Adler, 1902-2001, elaborou um projeto educacional em que o trivium, não todas as sete artes, talvez por dificuldades operacionais, fosse a preparação dos estudantes para a carreira universitária. Em 1935, quando incorporado ao currículo do Sememaris Colégio, o curso T-Trivium era exigido de todos os calouros e durava dois semestres, com aulas cinco vezes por semana. Foi provavelmente a única tentativa no mundo moderno de recuperar, na prática educacional, o espírito das sete artes liberais. E, se nos é uma honra prefaciar livro tão importante, não se pode senão ficar igualmente agradecido, por um lado, a realizações por publicar uma obra tão única no mundo moderno e, por outro, ao tradutor adaptador Henrique Poudmiterco por ter se entregado a tão árduo e meticuloso trabalho. Ambos movidos, como no mundo escolar medieval, pelo amor à verdade. Carlos Nuguer Introdução à edição americana de 2002 na verdadeira educação liberal, atividade essencial do estudante é relacionar os fatos aprendidos num todo unificado e orgânico, assimilá-los tal como a rosa assimila nutrientes do solo e daí crescer em tamanho, vitalidade e beleza. O trivium, as artes liberais da lógica, da gramática e da retórica. O que é a linguagem? Como ela funciona? O que torna a boa linguagem? Coleridge definia a prosa como as palavras em sua melhor ordem e poesia como as melhores palavras na melhor ordem. Singela, mas adequada, sua definição fornece um padrão, mas poderá um leitor ou um escritor encontrar a ferramenta para obter esse padrão? Minha busca levou-me ao livro da irmã Miriam Joseph, o trivium. Eu sabia que as habilidades que havia aprendido quando estudante de artes liberais, ensinado como professora de inglês em escola secundária e utilizado como escritor e editora, derivavam da visão medieval e renascentista da gramática, da lógica e da retórica, as três artes da linguagem das artes liberais, conhecidas como trivium. Todavia, um estudo do trivium original mostrou-me que regras gramaticais, termos literários e fórmulas silogísticas, misturados de forma desajeitada, diferem da concepção original do trivium, que oferecia ferramentas ao aperfeiçoamento do intelecto. A irmã Miriam Joseph resgatou aquela abordagem integrada para destravar a força do intelecto, oferecendo-a às suas alunas no C. Maris College, South Bend, Indiana, por muitos anos. Ela foi instruída no trivium por Mortimer J. Adler, que inspirou a ele e a outras professoras do C. Maris que estudassem elas mesmas o trivium e depois o ensinassem a seus estudantes. No prefácio da edição de 1937, a irmã Miriam Joseph escreveu, esta obra deve o seu começo, ao professor Mortimer J. Adler, da Universidade de Chicago, cuja inspiração e orientação lhe deram o impulso original. E ela foi, além, ao reconhecer sua dívida com Aristóteles, John Milton e Jacques Maritain. William Shakespeare, Santo Tomás de Aquino e Thomas More também aparecem com frequência nas páginas de o trivium. Sem dúvida, isso é estar em muito boa companhia. O trivium nos ensina que a linguagem se desenvolve a partir da natureza mesma do ser humano. Uma vez que somos racionais, pensamos. Porque somos sociais, interagimos com outras pessoas. Sendo corpóreos, usamos um meio físico. Inventamos símbolos para expressar a gama de experiências práticas, teóricas e poéticas que constroem a nossa existência. As palavras permitem nos deixar um legado de nossa experiência para deleitar e educar aqueles que nos sucederem. Por usarmos a linguagem, engajamos-nos num diálogo com o passado e com o futuro. Como é que o trivium nos ajuda a usar a linguagem de modo a participar desse diálogo com o passado e o futuro e a discutir a nossa própria vida? As teorias da linguagem e da literatura de Aristóteles formam a base desta obra. As suas dez categorias do ser proveem o foco central. As palavras são categorizadas por sua relação com o ser e por suas relações mútuas. Quando quem fala ou escreve ou usa uma palavra, assim atribuindo a ela um significado particular, essa palavra torna-se um termo e entra nos domínios da lógica. As categorias de Aristóteles nos permitem traduzir o símbolo linguístico numa entidade lógica pronta a tomar lugar numa proposição. Das proposições ao leitor move-se para os silogismos, enti-memas, sorites, falácias formais e falácias materiais. O trivium explica que a lógica é a arte da dedução. Na qualidade de séries, pensantes, sabemos alguma coisa e desse saber podemos deduzir um novo saber, um novo conhecimento. De onde vem o conhecimento original? A sessão sobre a indução responde a essa questão enquanto explora o processo pelo qual derivamos princípios gerais de casos individuais. Exemplos do canone literário universal, e de Shakespeare em particular, lançam luz sobre as explicações acerca da gramática e da lógica. A irmã, Miriam Joseph, que também era uma estudiosa de Shakespeare, verdadeiramente se refere a ele como ao mestre do trivium. Por exemplo, ele, fez uso frequente de litotes, a figura de linguagem baseada na obversão de uma proposição. Em The Tempest, Shakespeare apresenta um desses casos. Sebastian, expressando sua preocupação quanto ao destino de Ferdinand, filho do rei, diz, I have no optate as um drovenete. Shakespeare toma a decisão retórica de usar a obversão para dramatizar o fato de que Sebastian se vê em face de uma realidade que não consegue descrever em discurso direto. A retórica se preocupa com as escolhas daquele que fala ou escreve a partir das opções que a gramática e a lógica oferecem. A irmã Miriam Joseph, rememora a história da retórica e apresenta a perspectiva de Aristóteles quanto aos meios de persuasão. Ela inclui a poética, comunicação através da narrativa criada pelo autor, além da retórica ou comunicação direta. Nesse ponto o leitor encontrará os seis elementos da poética de Aristóteles. A sessão sobre enredo e trama extensa e inclui uma análise detalhada da estrutura do conto Pedaço de Barbante, de Gade Malpassante. A serviço da retórica e da poética, a autora explica a linguagem figurada de acordo com os tópicos de invenção clássicos dos quais são derivados, poesia e versificação, e o ensaio. O capítulo termina com um breve guia de composição. Tal como indica este sumário, o Trivium fornece uma visão abrangente da gramática geral, da lógica e da retórica, bem como da indução, da poética, da linguagem figurada e da poesia. Todavia, o leitor poderá usar as partes do livro separadamente. CAPÍTULOS MÁ 3 As artes liberais, a natureza e função da linguagem e gramática geral oferecem um guia para uma visão integrada da linguagem. A sessão de lógica compreende os capítulos 4 a 9. O capítulo 10, breve sumário da indução, apresenta os tipos de indução e o método científico. O capítulo 11, leitura e composição, explica conceitos da retórica e de outras formas de literatura. As poucas referências à lógica nos capítulos 10 e 11 são explicadas nas notas. As notas são um aspecto novo nesta edição de o Trivium. Todd Mood, professor de filosofia da Universidade de St. Joseph, na Filadélfia, forneceu um comentário amplificado nos capítulos sobre lógica. Suas notas são designadas TM. Minhas notas dão etimologias, as fontes das citações e esclarecimentos. Algumas notas repetem informações de capítulos antecedentes que julguei úteis ao leitor. A publicação original, 1937, tinha uma documentação incompleta quanto às citações. Eu pesquisei todas as citações e usei edições contemporâneas padrão para fontes citadas com frequência, tais como as peças de Shakespeare ou a Bíblia. Em alguns poucos casos, fui capaz de encontrar a obra citada, mas não a citação específica. Por exemplo, Confutatium concerning Tindalés Ansvers, de Santo Thomas More, é uma obra em três volumes em prosa renascentista. Em outro caso, porém, fiquei muito contente, não apenas por encontrar o livro verdadeiro, um livro agora pouco conhecido e fora de catálogo, mas por encontrar nele a citação exata. A questão do gênero e da linguagem deu vez a várias discussões entre a equipe editorial. Em o Trivião, a irmã Miriam Joseph usa ele o homem para se referir a todos os seres humanos. Este era o procedimento aceitável nos anos 1930 e 1940, e se ajustava a um livro cujas fontes eram clássicas, medievais e renascentistas. Deixei o texto inalterado, a não ser por substituições ocasionais de palavras plurais ou pelo uso de expressões tais como o ser humano em lugar de homem. Em sua edição de o Trivião, a irmã Miriam Joseph usou um formato de esboço, de resumo. Esta edição adapta aquele resumo ao fazer uso de títulos e cabeçalhos, e por oferecer uma transição entre tópicos. Também fiz distinções, entre informação e exemplos. No texto original, exemplos, ilustrações, analogias e notas estavam incorporados ao esboço geral. No meu próprio estudo deste Trivião, achei que certas sessões eram chave para o entendimento da obra como um todo ou eram valiosos acréscimos para a minha compreensão da linguagem. Apresentei essas sessões como quadros, em destaque. Estes poderão ser úteis ao leitor tanto numa primeira leitura de o Trivião quanto numa revisão do texto. A autora escolhe exemplos literários maravilhosos para cada capítulo do livro. Esta edição mantém essa seleção original. Ocasionalmente, poemas eram mencionados, porém, não incluídos. Esta edição inclui esses poemas. Em alguns casos, a irmã Miriam Joseph usou citações de periódicos da época. Uma vez que perderam relevância, foram substituídas por referências literárias. Eu gostaria de agradecer as muitas pessoas que ajudaram a trazer esta nova edição americana de o Trivião à publicação. John Kovach, bibliotecário do Semariz College, encontrou o Trivião original e o enviou à editora Poudry Books, Inc. O professor John Paulet, do Semariz, escreveu a biografia da autora para esta edição. Todmode prestou um serviço inestimável ler e comentar os capítulos sobre lógica. Ele ajudou-me a esclarecer e a purificar o texto, respondendo a todas as minhas indagações de maneira afável e expedita. Darryu Dobbs, professor de ciência política na Marquette University, leu os rascunhos em vários estágios e forneceu comentários úteis. Martha Robinson, membro do Christian Trivium Ward, revisou um rascunho, e seu conselho ajudou-me a tornar mais agudo e centrado o foco. Eu também gostaria de agradecer a Thomas McGillin, meu marido, que pacientemente esperava pelos jantares apimentados com enigmas de gramática e lógica, enquanto eu trabalhava para avançar neste projeto. Ao fazer o trabalho de edição de o Trivião, tentei não ferir o texto original e ser fiel à visão e à erudição da autora e de seus professores. No prólogo, aos contos da Cantuária, Choser pede ao público que o perdoe se ele ofender alguém ou se cometer algum erro. Ele termina explicando, meu juízo é insuficiente, vos bem podeis entender. Eu tomo para mim a mesma defesa. Enfim, é a irmã Miriam Joseph quem fala mais eloquentemente sobre o valor deste livro. Ela explica que estudar as artes liberais é uma atividade intransitiva. O efeito do estudo de tais artes permanece no indivíduo e aperfeiçoa as faculdades da mente e do espírito. Ela compara o estudo das artes liberais ao desabrochar de uma rosa. Ele traz a fruição e a realização das possibilidades da natureza humana. Ela escreve, as artes utilitárias ou serviços permitem que alguém sirva, ao útreme, ao Estado, a uma corporação, a uma profissão, e que ganhe a vida. As artes liberais, em contraste, ensinam como viver. Elas treinam uma pessoa a erguer-se acima de seu ambiente natural para viver uma vida intelectual e racional, e, portanto, a viver uma vida conquistando a verdade. Marguerite McGlin, Filadélfia, 2002. Lógica, gramática, retórica, aritmética, música, geometria, astronomia. 1. As artes liberais. As artes liberais. As artes liberais denotam os sete ramos do conhecimento que iniciam o jovem numa vida de aprendizagem. O conceito é do período clássico, mas a expressão e a divisão das artes em trivium e quadrivium datam da Idade Média. O trivium e o quadrivium. O trivium inclui aqueles aspectos das artes liberais pertinentes à mente, e o quadrivium, aqueles aspectos das artes liberais pertinentes à matéria. Lógica, gramática e retórica constituem o trivium. Aritmética, música, geometria e astronomia constituem o quadrivium. A lógica e a arte de pensar. A gramática, a arte de inventar símbolos e combiná-los para expressar pensamento. E a retórica, a arte de comunicar pensamento de uma mente a outra, ou de adaptar a linguagem à circunstância. A aritmética, ou teoria do número, e a música, uma aplicação da teoria do número, a medição de quantidades discretas em movimento, são as artes da quantidade descontinua ou número. A geometria, ou teoria do espaço, e a astronomia, uma aplicação da teoria do espaço, são as artes da quantidade continu ou extensão. O trivium. As três artes da linguagem pertinentes à mente a arte de pensar, arte de inventar e combinar símbolos arte de comunicar. O quadrivium. As quatro artes da quantidade pertinentes à matéria a quantidade descontinua ou número. Teoria do número. Aplicação da teoria do número. A quantidade continuou extensão. Teoria do espaço. Aplicação da teoria do espaço. 1.1. As sete artes liberais. Essas artes da leitura, da escrita e do cálculo formaram a base tradicional da educação liberal, cada uma constituindo tanto um campo do conhecimento quanto a técnica para adquirir esse conhecimento. O. Grau de bacharel em artes é conferido àqueles que demonstram a proficiência requerida nessas artes. O. Grau de mestre em artes, aqueles que demonstram uma proficiência maior que a requerida. Hoje, como em séculos passados, o domínio das artes liberais é amplamente reconhecido como a melhor preparação para o estudo nas escolas de formação profissional, tais como as de medicina, direito, engenharia ou teologia. Aqueles que primeiro aperfeiçoam suas próprias faculdades através da educação liberal estão, deste modo, mais bem preparados para servir aos outros em sua capacidade profissional. As sete artes liberais diferem essencialmente das muitas artes ou ofícios utilitários, tais como carpintaria, alvinaria, vendas, impressão, edição, serviços bancários, direito, medicina, ou o cuidado das almas, e das sete belas artes, arquitetura, música instrumental, escultura, pintura, literatura, teatro e dança, pois tanto as artes utilitárias como as belas artes são atividades transitivas, enquanto a característica essencial das artes liberais é que elas são atividades imanentes ou intransitivas. O artista utilitário produz utilidades que atendem às necessidades do homem. O artista de uma das belas artes, se for da superlantiva categoria, produz uma obra que é algo de belo e uma alegria para sempre e que tem o poder de elevar o espírito humano. No exercício tanto das artes utilitárias quanto das belas artes, ainda que a ação comece no agente, ela sai do agente e termina no objeto produzido, tendo normalmente um valor comercial. Portanto, o artista é pago pelo trabalho ou obra. No exercício das artes liberais, todavia, a ação começa no agente e termina no agente, que é aperfeiçoado pela ação. Consequentemente, o artista liberal, longe de ser pago por seu trabalho árduo, do qual, aliás, é o único a receber todo o benefício, com frequência paga a um professor, para que este lhe dê a instrução e o guiamento necessários na prática das artes liberais. O caráter intransitivo das artes liberais poderá ser entendido melhor a partir da analogia a seguir. Analogia O caráter intransitivo das artes liberais O carpinteiro A plaína A madeira A rosa floresce A ação de um verbo transitivo, como a plaína, começa no agente, mas cruza e termina no objeto, a madeira. A ação de um verbo intransitivo, como floresce, começa no agente e termina no agente, a rosa, que se aperfeiçoa por florescer. Classes de bens As três classes de bens, valiosos, úteis e aprazíveis, ilustram o mesmo tipo de distinção que existe entre as artes. Bens valiosos são aqueles que são desejados não apenas por sua própria causa, mas também porque aumentam o valor intrínseco de quem os possuir. Por exemplo, conhecimento, virtude e saúde são bens valiosos. Bens úteis são aqueles que são desejados porque permitem que alguém adquira bens valiosos. Por exemplo, alimento, remédio, dinheiro, ferramentas e livros são bens úteis. Bens aprazíveis são aqueles que são desejados por si mesmos em função da satisfação que dão a quem os possuir. Por exemplo, felicidade, uma reputação honrada, prestígio social, flores e comida saborosa são bens aprazíveis. Eles nada acrescentam ao valor intrínseco do possuidor nem são desejados como meios, ainda que possam estar associados a bens valiosos ou úteis. Por exemplo, o conhecimento, que acrescenta valor, pode ao mesmo tempo ser prazeroso. Sorvete, que é um alimento nutritivo e, portanto, promove a saúde e, ao mesmo tempo, agradável. As artes utilitárias, ou serviços, permitem que alguém seja um servidor, de outra pessoa, do Estado, de uma corporação, de uma profissão, e que ganhe a vida. As artes liberais, em contraste, ensinam a viver, treinam as faculdades e as aperfeiçoam. Permitem a uma pessoa elevar-se acima de seu ambiente material para viver uma vida intelectual, uma vida racional e, portanto, uma vida livre para adquirir a verdade. Jesus Cristo, disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará João 8 e 32. O novo lema do St. John's College, em Annapolis, Maryland, expressa o propósito de uma escola de artes liberais através de um interessante jogo com a etimologia da palavra liberal. Fácil liberus ex liberis libris libraque. Transformo crianças em homens livres por meio de livros e comparações experimentos em laboratório. Ciência e arte. Cada uma das artes liberais é, um só tempo, uma ciência e uma arte, no sentido de que em cada campo há algo a conhecer, ciência, e algo a fazer, arte. Uma arte pode ser empregada com sucesso antes que se tenha um conhecimento formal de seus preceitos. Por exemplo, uma criança de três anos pode fazer uso de gramática correta ainda que nada saiba de gramática formal. De maneira análoga, a lógica e a retórica podem ser usadas eficazmente por quem não conhece os preceitos teóricos dessas artes. Todavia, é desejável e satisfatório adquirir um conhecimento claro dos preceitos e saber por que certas formas de expressão ou de pensamento estão certas ou erradas. O trivium é o órgão, ou instrumento, de toda a educação em todos os níveis, porque as artes da lógica, da gramática e da retórica são as artes da comunicação mesma, uma vez que governam os meios de comunicar, a saber, leitura, redação, fala e audição. O pensamento é inerente a essas quatro atividades. A leitura e a audição, por exemplo, apesar de relativamente passivas, envolvem pensamento ativo, pois concordamos ou discordamos daquilo que lemos ou ouvimos. O trivium é usado essencialmente quando exercitado na leitura e na composição. Foi exercitado sistemática e intensivamente na leitura dos clássicos latinos e na composição de prosa e versos latinos pelos garotos nas Grammars Shows da Inglaterra e do continente europeu durante o século XVI. Este foi o treinamento que formou os hábitos intelectuais de Shakespeare e de outros autores da Renascença. O resultado de tal treinamento transparece em suas obras. O trivium era básico também no currículo do período clássico, na Idade Média e na pós-Renascença. Na gramática grega de Dionísio da Trácia, circa 166 AC, o mais antigo livro de gramática existente e a base para os textos gramaticais durante pelo menos 13 séculos, a gramática é definida de uma maneira tão abrangente que incluem versificação, retórica e crítica literária. A gramática é um conhecimento experimental dos modos de escrever nas formas geralmente correntes entre poetas e prosadores de uma língua. Está dividida em seis partes. 1 – Leitura instruída, com a devida atenção à prosódia e versificação. 2 – Exposição, de acordo com figuras poéticas retórica. 3 – Apresentação das peculiaridades dialéticas e de alusões. 4 – Revelação das etimologias. 5 – Relato cuidadoso das analogias. 6 – Crítica das obras poéticas, que é a parte mais nobre da arte gramatical. Uma vez que a comunicação envolve o exercício simultâneo da lógica, da gramática e da retórica, estas artes são as artes fundamentais da educação, ensinar e ser ensinado. Consequentemente, devem ser praticadas simultaneamente pelo professor e pelo aluno. O aluno deve cooperar com o professor, deve ser ativo e não passivo. O professor pode estar presente direto ou indiretamente. Quando alguém a estuda, através de um livro, o autor é um professor presente indiretamente. A comunicação, de acordo com a etimologia da palavra, resulta em algo que é possuído em comum. É uma unicidade compartilhada. A comunicação tem lugar somente quando duas mentes realmente se encontram. Se o leitor, ou o ouvinte, recebe as mesmas ideias que o escritor, ou o emissor, desejava transmitir, ele as entende, ainda que delas possa discordar. Se não recebe ideia alguma, nada entende. Se recebe ideias diferentes, entende mal. Os mesmos princípios da lógica, da gramática e da retórica guiam o escritor, o leitor, o emissor e o ouvinte. A educação liberal. A educação é a mais nobre das artes no sentido de quem põe formas, ideias e ideais, não sobre a matéria, como fazem outras artes, por exemplo, a carpintaria e a escultura, mas sobre a mente. Essas formas, não são recebidas passivamente pelo estudante, mas sim através da cooperação ativa. Na verdadeira educação liberal, e segundo Neveman, a atividade essencial do estudante é relacionar os fatos aprendidos num todo unificado e orgânico, assimilando-os tal como um corpo assimila alimento, ou, ainda, como a rosa assimila nutrientes do sólida e cresce em tamanho, vitalidade e beleza. Um aprendiz deve usar algo como colchetes mentais, com os quais ligue os fatos entre-se de modo a formar um todo significativo. Isso torna o aprendizado mais fácil, mais interessante e muito mais valioso. O acúmulo de fatos é meira informação e não merece ser chamado educação, pois sobrecarrega a mente e a estude fica, em vez de desenvolvê-la, iluminá-la e aperfeiçoá-la. Mesmo quando alguém esquece muitos dos fatos que uma vez aprendeu e relacionou, a sua mente retém o vigor e o aperfeiçoamento que obteve ao neles se exercitar. Porém a mente faz isso somente porque lida com fatos e ideias. A demais, é muito mais fácil lembrar ideias associadas do que ideias sem conexão. Cada uma das artes liberais veio a ser entendida não no sentido restrito de uma disciplina em separado, mas mais propriamente no sentido de um grupo de disciplinas relacionadas. O quadrivium, em si mesmo uma ferramenta ou uma habilidade, ficou associado às suas matérias de estudo mais apropriadas, línguas, oratória, literatura, história e filosofia. O quadrivium compreende não apenas a matemática, mas muitos ramos da ciência. A teoria do número inclui não apenas a aritmética, mas também a álgebra, cálculo, teoria das equações e outros ramos da matemática superior. As aplicações da teoria do número incluem não só a música, aqui entendida como princípios musicais, tais como a harmonia, que constituem a arte liberal da música, a qual deve ser distinguida da música instrumental aplicada, que é uma das belas artes, mas também a física, muito da química e de outras formas de medição científica de quantidades descontínuas. A teoria do espaço inclui geometria analítica e trigonometria. As aplicações da teoria do espaço incluem princípios da arquitetura, da geografia, da agrimensura e da engenharia. Ler, escrever e contar constituem o cerne não apenas da educação elementar, mas também da educação superior. A competência no uso da linguagem e a competência em lidar com abstrações, particularmente as quantidades matemáticas, são consideradas como os mais confiáveis índices do calibre intelectual de um estudante. Consequentemente, criaram-se testes para medir essas competências, de modo que programas de orientação educacional e vocacional e instituições de ensino superior e nas Forças Armadas se baseiam nos resultados de tais testes. As três artes da linguagem proveem disciplinar a mente, uma vez que esta encontra a expressão na linguagem. As quatro artes da quantidade proveem meios para o estudo da matéria, mais precisamente, extensão, visto que essa é a característica notável da matéria. A extensão é uma característica apenas da matéria, enquanto o número é característica tanto da matéria quanto do espírito. A função do Trivium é treinar a mente para o estudo da matéria e do espírito, que juntos constituem a substância da realidade. O fruto da educação é a cultura, que Mathevarnoud definiu como o conhecimento de nós mesmos mente do mundo matéria. Na doçura e iluminação da cultura cristã, que acrescenta a inteligência de Deus e a de outros espíritos ao conhecimento do mundo e de nós mesmos, tornamos-nos verdadeiramente aptos a ver a vida resolutamente, a vê-la por inteiro. As artes da linguagem As artes da linguagem e a realidade As três artes da linguagem podem ser definidas conforme se relacionam com a realidade entre si. A metafísica ou ontologia, a ciência do ser, trata da realidade, da coisa tal como ela existe. A lógica A gramática e a retórica têm as seguintes relações com a realidade. A lógica trata da coisa tal como ela é conhecida. A gramática trata da coisa tal como ela é simbolizada. A retórica trata da coisa tal como ela é comunicada. 1, 2 Linguagem e realidade Ilustração Relação entre a metafísica e as artes da linguagem A descoberta do planeta Plutão, em 1930, ilustra a relação entre a metafísica e as artes da linguagem. Ó, planeta Plutão já era uma entidade real, percorrendo a sua órbita em torno do Sol havia muitos e muitos milênios, por nós desconhecido e, portanto, sem nome. A sua descoberta em 1930 não o criou, porém, ao ser descoberto, tornou-se uma entidade lógica. Quando lhe foi dado o nome Plutão, tornou-se uma entidade gramatical. Quando, por seu nome, o conhecimento dessa entidade foi comunicado a outros através da palavra falada e escrita, o planeta Plutão tornou-se então uma entidade retórica. A retórica é a arte mestra do Trivium, pois pressupõe e faz uso da gramática e da lógica. É a arte de comunicar através de símbolos as ideias relativas à realidade. Comparação de materiais, funções e normas das artes da linguagem As artes da linguagem conduzem o orador, o escritor, o ouvinte e o leitor ao uso correto e eficaz da linguagem. A fonética e a ortografia, que estão associadas à arte da gramática, são aqui incluídas para demonstrar sua relação com as outras artes da linguagem no que concerne a materiais, funções e normas. Fonética Prescreve como combinar sons de modo a formar corretamente as palavras faladas. Ortografia Prescreve como combinar letras de modo a formar corretamente as palavras escritas. Gramática Prescreve como combinar palavras de modo a formar corretamente as frases. Retórica Prescreve como combinar frases em parágrafos e estes numa composição completa, que apresente unidade, coerência e a ênfase desejada, bem como clareza, vigor e beleza. Lógica Prescreve como combinar conceitos em juízos e estes em silogismos e cadeias de raciocínio de modo a obter a verdade. 1 3 As artes da linguagem, seus materiais e funções uma vez que a retórica almeja mais a eficácia do que a correção, lida não apenas com o parágrafo e com a composição completa, mas também com a palavra e a frase, pois prescreve que a dicção seja clara e apropriada, que as frases sejam variadas na estrutura e no ritmo. A retórica reconhece vários níveis de discurso, tais como o letrado ou literário, donzela, corcel, o comum, moça, cavalo, o iletrado, mulezinha, o dagiro ou regionalismo, cabrita, pangaré, e o técnico, homo sapiens, e cus cabalos, cada um com o seu uso apropriado. A adaptação da linguagem às circunstâncias, que é a função mesma da retórica, requer a escolha de certo estilo e dicção própria quando alguém fala adultos, de outro estilo ao apresentar ideias científicas ao público em geral e de outro ainda quando essas ideias são apresentadas a um grupo de cientistas. Visto que a retórica é a arte mestra do trivião, pode até mesmo dar-se ao luxo de usar gramática ou lógica incorretas para efeito de caracterização de um personagem iletrado ou estúpido em uma narrativa qualquer. Tanto quanto a retórica é a arte mestra do trivião, a lógica é a arte das artes porque dirige o ato mesmo de raciocinar, o qual dirige todos os outros atos humanos ao seu fim apropriado através dos meios que determina. No prefácio a sua arte oiflujique, o poeta Milton observa, o assunto geral das artes gerais é tanto a razão quanto a palavra. Elas são entregadas no aperfeiçoamento do raciocínio em benefício do bem pensar, como na lógica, no aperfeiçoamento do modo de falar, em benefício do uso correto das palavras, como na gramática, ou no uso eficaz das palavras, como na retórica. De todas as artes, a primeira e mais geral é a lógica, seguida da gramática e, por último, da retórica, uma vez que pode haver muito uso da razão sem o falar, mas nenhum uso da palavra sem a razão. Demos o segundo lugar à gramática porque o uso correto da palavra pode ser feito sem adornos, mas dificilmente será possível adorná-lo antes que esteja correto. Considerando que as artes da linguagem são normativas, elas são estudos práticos quando em contraste com os teóricos. Um estudo teórico é aquele que busca apenas conhecer a astronomia, por exemplo. Nós podemos apenas saber algo a respeito dos corpos celestes. Não podemos influenciar seus movimentos. Um estudo prático, normativo, é aquele que busca regular, ajustar segundo uma norma ou padrão, a ética, por exemplo. A norma da ética, é o bem, e seu propósito é ajustar a conduta humana em conformidade com a bondade. A correção é a norma da fonética, da ortografia e da gramática. A eficácia é a norma da retórica. A verdade é a norma, ou meta, da lógica. O pensar corretamente é o meio normal de chegar à verdade, que é a conformidade do pensamento com as coisas tais como são, com a realidade. O próprio intelecto, no que tange as suas operações, é aperfeiçoado pelas cinco virtudes intelectuais, três teóricas e duas práticas. A compreensão é o captar intuitivo dos princípios primeiros. Por exemplo, em declarações contraditórias, uma deve ser verdadeira e a outra falsa. A ciência é o conhecimento das causas mais prováveis, física, matemática, economia, etc. A sabedoria é o conhecimento das causas fundamentais, a metafísica na ordem natural, a teologia na ordem supernatural. A prudência é o raciocínio reto concernente às ações. A arte é o raciocínio reto concernente à produção. 2. Natureza e função da linguagem. A função da linguagem. A função da linguagem é tripla. Comunicar pensamento, volição e emoção. O homem, tanto quanto outros animais, pode comunicar emoções como medo, a raiva ou a satisfação através de gritos ou exclamações, que em linguagem humana são chamados interjeições. Animais sem falam usam diferentes tipos de gritos para expressar diferentes emoções. Cães latem de um modo quando estão furiosos e de outro quando estão contentes. Assim, também os miados dos gatos e os relinchos dos cavalos variam conforme variam os sentimentos ou sensações. Ainda que possam ser repetidos, os gritos dos animais nunca podem ser unidos de modo a formar frases. São sempre meiras interjeições, e estas, mesmo na fala humana, não podem ser assimiladas na estrutura de uma frase. Contudo, os seres humanos não estão limitados, como outros animais, a expressar seus sentimentos apenas por meio de interjeições. Eles podem usar frases. A petição, desejos, e a volição, vontades, podem ser expressas por meio de gritos ou de exclamações, a exemplo de uma criancinha que chora ou de um cão que late pedindo comida. Mas, considerando que os desejos e vontades se multiplicam à medida que aumentam o conhecimento, os seres humanos normalmente expressam seus desejos, escolhas e ordens através de frases. Somente os seres humanos podem proferir sons que se unem numa frase para expressar um pensamento, pois, entre os animais, apenas os humanos têm o poder de raciocinar. Consequentemente, somente eles têm uma linguagem no sentido próprio da palavra. Isso é devido à sua natureza, pois são racionais e, portanto, têm algo a dizer. São sociais e, portanto, têm alguém a quem dizê-lo. São animais e, portanto, requerem um modo físico para comunicar ideias de uma mente, isolada de todas as outras, já que contida num corpo, a outra mente igualmente isolada. Os entes puramente espirituais, tais como os anjos, comunicam pensamento, mas sua comunicação não é propriamente linguagem, pois não fazem uso de um meio físico. Modos de comunicação. Há somente dois modos possíveis de comunicar ideias através de um meio material, por imitação ou por meio de um símbolo. Imitação. Uma imitação é uma similitude artificial. Por exemplo, uma pintura, uma fotografia, um desenho, uma estátua, um gesto ameaçador de um punho fechado ou de rejeição expresso pelo ato de empurrar com as mãos, sem esquecer a escrita pictórica, por exemplo, desenhos de pessoas, animais ou objetos. É impossível não reconhecer o significado de um retrato pictórico. Este significa aquilo com que se assemelha. As pinturas de um cavalo ou de uma árvore não podem representar um homem ou um cão. Apesar de a imitação ser um meio de comunicação claro, é um meio limitado, difícil, lento e incapaz de expressar a essência das coisas. Imagine, redigir a próxima carta a um amigo em escrita pictórica. Dentro de certos limites, porém, a imitação é um modo vívido e eficaz de comunicação. Símbolo. Um símbolo é um signo sensível arbitrário cujo significado é imposto a ele por convenção. Um signo é sensível porque pode ser percebido pelos sentidos. Todo signo tem um significado, quer por natureza quer por convenção. Uma nuvem, que é signo de chuva, e a fumaça, que é signo de fogo, tem significado ou sentido a partir da natureza. Uma luz verde, que é um signo ou sinal de que o trânsito deve mover-se, tem significado por convenção. Símbolos. Significado por natureza ou por convenção. Por convenção ou acordo arbitrário, os símbolos são imaginados como temporários ou permanentes. Ilustração. Símbolos. Símbolos temporários. Sinais adotados por um time de vôlei, a senha necessária para atravessar postos de guarda militares, as cores de um dos times de futebol na escola. Símbolos permanentes. Sinais de trânsito, bandeiras, saudações militares, um aceno de cabeça afirmativo, heráldica, hieróglifos, fórmulas químicas, números. Todas as palavras são símbolos, exceto muito poucas imitativas ou onomatopeicas, tais como zum-zum, tic-tac, xua, ping-pong, miau. Estamos inclinados a menosprezar nossa preciosa herança de símbolos e a subestimar a sua conveniência. Alguns símbolos são menos convenientes que outros para o mesmo propósito. Por exemplo, os numerais romanos são menos convenientes para a computação, cálculo, que os numerais arábicos. Ilustração. Computação com numerais romanos. Numa obra de Alquino, 735-804, CCXXXV é multiplicado por quarto da seguinte maneira. CCX quarto, DSCC. XXXX quarto, CXX. VX quarto, XX. Os numerais romanos foram usados em todos os cálculos necessários à administração do vasto Império Romano. Símbolos. Especiais ou comuns. Símbolos especiais são concebidos por especialistas para expressar com precisão ideias num campo especial do conhecimento, como, por exemplo, na matemática, na química e na música. Tais linguagens especiais são internacionais e não requerem tradução, pois seus símbolos são entendidos por pessoas de todas as nacionalidades, na sua própria língua. A tabuada é, um conjunto de símbolos entendido em francês por um francês, em alemão por um alemão e assim por diante. O mesmo é verdadeiro para fórmulas e equações químicas e para notação musical. Símbolos comuns ou palavras, como as palavras francesas, alemãs, chinesas ou gregas, constituem as línguas comuns. Uma língua comum é, aquela inventada por pessoas comuns com a intenção de atender as necessidades de comunicação no curso da vida. Consequentemente, a língua comum é um modo de comunicação mais adequado do que as línguas especiais, ainda que seja menos precisa e mais ambígua, no sentido de que uma palavra pode ter dois ou mais significados. As línguas comuns não são entendidas internacionalmente e, assim, requerem tradução. Podem mencionar-se duas tentativas de oferecer uma língua internacional. O Esperanto é um amálgama artificial baseado em palavras comuns às principais línguas europeias. O Basic English é uma seleção cuidadosa de 850 palavras inglesas, as quais, através da paráfrase, deveriam substituir um vocabulário mais amplo. Uma língua pode ser nativa ou estrangeira, de acordo com o lugar, e viva ou morta, de acordo com o uso. Toda língua morta, a exemplo do latim, já foi uma vez língua viva comum. Ela pode ser aproveitável em usos especiais, tais como na liturgia, nos textos da doutrina ou em nomenclatura científica, pelo fato mesmo de que é uma língua morta e, portanto, não está sujeita a mudanças ou a uma variedade de interpretações como uma língua viva. Uma língua morta tem mais possibilidade de ser entendida exatamente da mesma maneira em todos os tempos e lugares. De acordo com o modo de expressão, uma língua comum pode ser um sistema de símbolos falados ou de outros signos. A língua falada é o sistema de símbolos original e fundamental, do qual os outros signos e sinais são meros substitutos. A língua escrita é o substituto mais importante e único, entendido de forma generalizada. Entre os outros substitutos, estão o braille, a linguagem de sinais, o código morse, etc. A natureza da linguagem, é da natureza da linguagem comunicar através de símbolos. A linguagem é um sistema de símbolos para a expressão de nossos pensamentos, volições e emoções. Uma palavra, como qualquer outra realidade física, é constituída de matéria e forma. Uma palavra é um símbolo. Sua matéria é o signo sensível. Sua forma, o significado a ela é imposto por convenção. Matéria e formação, conceitos metafísicos, sobre as coisas tal como existem, necessários à compreensão filosófica de qualquer todo material, pois juntas constituem esse todo. A matéria é definida como o primeiro princípio intrínseco e puramente potencial de uma essência corpórea. Como tal, sem forma não pode existir na realidade, pois não é um corpo, mas um princípio intrinsecamente constitutivo de um corpo. A forma é o primeiro princípio intrínseco atual de uma essência corpórea. Ilustração Matéria e forma Nos animais, o corpo é a matéria, e a alma é a forma. Na água, a matéria consiste em hidrogênio e oxigênio. A forma é o modo preciso de sua união numa molécula de água, que pode ser expresso pela fórmula química H2O. Na linguagem falada, a matéria das palavras é o som. Este aspecto da linguagem é tratado pela fonética. Na linguagem escrita, a matéria das palavras é o sinal ou notação. É um aspecto tratado pela ortografia. A forma das palavras é seu significado, que é tratado pela semântica. Linguagem Um sistema de símbolos para a expressão de nossos pensamentos, volições e emoções. Matéria das palavras é ciência. Linguagem falada Som fonética Estudo do som Linguagem escrita Notação Ortografia Estudo da grafia Correta Forma das palavras Significado Semântica Estudo do significado 2 1 Matéria e forma na linguagem Matéria da linguagem Voz é o som emitido por um animal. A voz de animais irracionais tem significado natural, a partir do tom da expressão. Somente a voz humana é simbólica, tendo um significado a ela imposto por convívio. Os seres humanos têm voz articulada, por meio da qual adicionam à sua voz simples as modificações que são produzidas pelos órgãos da fala, língua, palato, dentes, lábios. A capacidade da voz articulada para produzir tais modificações em variedade quase ilimitada torna possíveis os muitos símbolos necessários à comunicação da vasta extensão do pensamento humano. O alfabeto da International Ponética Association é um sistema de símbolos escritos que visam a uma representação exata e uniforme dos sons da fala. Ele distingue vinte sons de vogais, seis de tongos e vinte e sete sons de consoantes. A língua inglesa, por exemplo, carece de três sons de vogais, aqueles presentes no alemão grunschon, e no francês seul, e dois sons de consoantes, aqueles presentes no alemão ish, e na língua escocês aloosh. Forma da linguagem. A forma, a alma, da linguagem é o significado. Palavras podem significar, tanto indivíduos quanto essências. Na metafísica ou ontologia, a ciência do ser, distingue-se o indivíduo da essência. O indivíduo é qualquer ser físico que exista. Apenas os indivíduos existem, no sentido de que todo ser material que exista ou tenha existido é um indivíduo, é ele mesmo e não o outro, e é, portanto, único em sua individualidade. Qualquer homem, mulher, árvore, pedra ou grão da areia, é um indivíduo. O céfalo, o cavalo que, pertenceu a Alexandre, o grande, era um cavalo individual. Essência é aquilo que faz o ente ser o que é, e sem o que não seria o tipo de ente que é. Essência é aquilo que, num indivíduo, o faz semelhante aos outros em sua classe, enquanto sua individualidade é o que o faz diferente dos outros em sua classe. Uma vez que todo indivíduo pertence a uma classe e esta a uma outra maior, distinguimos essas classes como espécie e gênero. Uma espécie é uma classe composta de indivíduos que têm em comum a mesma essência específica, ou natureza. Ilustração Rio Tietê, Curitiba, Proclamação da República, Estados Unidos, Mar Mediterrâneo, pode simbolizar o indivíduo ou um agregado. Uma descrição empírica ou particular, como o atual gerente da loja, este computador, a mulher que estava histérica, a mobília desta casa, pode simbolizar o indivíduo ou um agregado. Se a linguagem não pudesse simbolizar o indivíduo, seria impossível designar pessoas, lugares ou épocas em particular. Viveríamos num mundo, extremamente inconveniente. Por outro lado, se a linguagem simbolizasse apenas o indivíduo, as pessoas estariam em situação ainda pior. Cada palavra seria um nome próprio, e então seria necessário dar um nome próprio diferente a cada objeto de que se falasse, e não apenas a pessoas ou lugares, mas a tudo. Ninguém entenderia o outro, exceto aqueles que compartilhassem, através das mesmas e simultâneas experiências sensíveis do conhecimento, aqueles mesmos idênticos objetos descritos. Assim, a linguagem de cada cidadezinha, de cada família, seria diferente e ininteligível para os de fora do grupo. O leitor já deve ter tido experiência similar quando três ou quatro amigos trocam lembranças de uma experiência de que ele não participou. Se as palavras fossem todas nomes próprios, perderiam o sentido assim que fossem destruídos os objetos que simbolizam. Deste modo, não haveria história nem literatura. Ideias gerais ou universais não poderiam ser expressas na linguagem. Não haveria livro sobre ciência ou filosofia. A linguagem pode simbolizar a essência por dois tipos de símbolos, ambos aplicáveis a todos os membros de uma classe. Um nome comum, como criança, cadeira, árvore, quadrado, hora, pode simbolizar a essência. A maioria das palavras listadas num dicionário é de nomes comuns. Então é óbvio que o grosso da linguagem seja composto de nomes comuns. Eles simbolizam tanto espécies, quanto gêneros. Por exemplo, salto nomeia, uma espécie de movimento, enquanto o movimento é o gênero que abarca o salto, o voo, o rastejar e o andar. Uma descrição geral ou universal como animal racional, triângulo equilátero, pode simbolizar uma essência. Uma descrição geral é ela mesma toda feita de nomes comuns, como as descrições de cada palavra nos dicionários. Palavras que não representam realidade alguma não são símbolos. São apenas palavras vazias de sentido. Um nome próprio ou uma descrição empírica devem simbolizar um indivíduo ou um agregado existente de fato, passado ou presente, ou na ficção, onde há personagens, lugares, etc., criados pela imaginação. Do contrário, seriam palavras destituídas de sentido real, como, por exemplo, o rei da lua ou o imperador de Brasília. Todavia, Hamlet, das cubas e o falecido de Pedro II são verdadeiramente símbolos. Um nome comum ou uma descrição geral deve representar uma essência ou uma natureza de classe que seja intrinsecamente possível, ainda que não precise necessariamente existir. De outro modo, seria absolutamente destituído de sentido, tal como um círculo quadrado ou um quadrado triangular. Não obstante, os símbolos apresentados a seguir são verdadeiramente símbolos, pois expressam algo concebível. Uma sereia, uma vaca roxa, um habitante de outro planeta, um polígono regular de mil lados, um elefante cor-de-rosa. Assim também são os símbolos que demos como exemplos de essência, de natureza e de classe, de uma espécie ou de um gênero. Linguagem que simboliza um indivíduo ou agregado de indivíduos nome próprio. Descrição particular ou empírica. Linguagem que simboliza a essência. Nome comum. Descrição geral ou universal. Dois, três. Quatro tipos de símbolos de linguagem criando símbolos da realidade. Palavras são símbolos de ideias sobre a realidade. E como é que alguém deriva ideias a partir da realidade e como as classifica? Gerar uma ideia. Universal ou conceito envolve vários passos, num processo que é tratado mais detalhadamente pela psicologia. A geração de um conceito. Primeiramente, os sentidos externos. Sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, operam sobre um objeto presente diante de nós e daí produzem um percepto, ou uma percepção do objeto. Os sentidos internos. Os sentidos internos. Fundamentalmente a imaginação, produzem um fantasma ou imagem mental do objeto individual percebido, e é esse fantasma que é retido na memória e pode ser reproduzido à vontade na ausência do objeto. Ilustração, percepção e fantasma, uma percepção, percepto, é como um retrato sendo pintado por um artista enquanto este olha para o modelo. Um fantasma é como aquele mesmo retrato, mas retido e olhado quando quer que se queira, por anos a fio, mesmo na ausência do modelo retratado. Há quatro sentidos internos. A imaginação, a memória sensorial, o sentido comum, ou sintetizador ou central, e o instinto. Através da abstração, o intelecto produz o conceito. A imaginação é a área de encontro entre os sentidos e o intelecto. A partir dos fantasmas na imaginação, o intelecto deles abstrair aquele que é comum e necessário a todos os fantasmas de objetos similares, por exemplo, árvores ou cadeiras. Esta é a essência, o que faz de uma árvore uma árvore, ou de uma cadeira uma cadeira. A apreensão intelectual dessa essência é o conceito geral ou universal, de uma árvore ou de uma cadeira. Um conceito geral é uma ideia universal existente apenas na mente, mas que tem seu fundamento fora dela, na essência que existe no indivíduo e faz dele o tipo de coisa, ente, que é. Portanto, um conceito não é algo arbitrário, ainda que a palavra o seja. A verdade tem uma norma objetiva no real. Percepto A imagem criada pelos sentidos externos no encontro com a realidade. Fantasma A imagem mental criada pelos sentidos internos, fundamentalmente pela imaginação. Conceito A abstração criada pelo intelecto através do reconhecimento da essência. 2, 4 Gerando um conceito O objeto real, uma árvore ou uma cadeira, bem como os seus correspondentes percepto e fantasma, é individual, material e limitado a um lugar e a um tempo particulares. O conceito é universal, imaterial e não limitado a um lugar ou a um tempo particulares. Apenas os seres humanos têm o poder da abstração intelectual, razão porque somente o homem pode formar um conceito geral ou universal. Os animais irracionais têm os sentidos externos e internos, que, por vezes, são mais aguçados que os do homem. Mas por lhes faltarem as capacidades racionais, intelecto, memória intelectual e livre-arbítrio, são incapazes de progredir ou de estabelecer cultura. A despeito de seu notável instinto, suas ações, por mais intricadas que sejam, permanecem as mesmas ao longo dos séculos. As represas dos castores, os ninhos dos passarinos, os formigueiros, as colmeias, sempre iguais. Analogia Abstração intelectual Flores contém mel, ceiva. Borboletas, formigas, abelhas, mosquitos e outros insetos podem descer sobre a flor, mas somente as abelhas podem abstrair o mel, pois só as abelhas têm a capacidade de fazê-lo. Tanto quantas abelhas abstraem o mel das flores, o intelecto abstrai a partir dos fantasmas de objetos similares à essência daquilo que é comum e necessário a eles e ignora o restante, ou seja, as diferenças individuais. Não há nada no intelecto que já não estivesse primeiro nos sentidos, exceto o intelecto mesmo. Os poderes intelectuais humanos necessitam de material sobre o qual trabalhar. Este vem da natureza através dos sentidos. A natureza provê os materiais e o intelecto humano concebe e constrói as obras da civilização que fazem uso da natureza e lhe aumentam o valor em forma de serviços à raça humana. Analogia Matéria-prima A natureza é menos vívido, que a apreensão sensível das figuras coloridas, as quais são igualmente perceptíveis pelo cavalo. Thomas Morey, em sua defesa do uso de estátuas e pinturas como meio de instrução, realça o contraste daquelas com as palavras. Ele chama a atenção para o fato de que as palavras são símbolos de fantasmas e conceitos, como já explicado anteriormente. Imagens são livros necessários aos sem instrução e são bons livros também aos instruídos. Pois, todas as palavras são apenas imagens que representam coisas que o escritor ou o orador concebem sua mente, tanto quanto a figura de uma coisa emoldurada pela imaginação, e, assim concebida na mente, é tão somente a imagem representativa da coisa mesma sobre a qual o homem pensou. Por exemplo, se eu lhe conto um episódio da vida de um amigo meu, a imaginação que dele tenho na mente não é ele mesmo, mas uma imagem que o representa. E quando no meio, seu nome não é ele mesmo nem a figura que dele tenho na imaginação, mas apenas uma imagem que apresenta a você a imaginação da minha mente. Se eu estiver muito longe de você para lhe contar tal episódio, então será a escrita, e não o nome mesmo, uma imagem representativa do nome. E, no entanto, todos esses nomes falados e todas essas palavras escritas não são signos ou imagens naturais, mas signos construídos por consentimento e convenção entre os homens para significar as coisas, enquanto as imagens pintadas, esculpidas ou entalhadas podem ser tão bem trabalhadas, tão fiéis à verdade e ao objeto vivo, que, naturalmente, acabem representando-o muito mais eficazmente do que o nome falado ou escrito. Pois aquele que nunca tenha ouvido o nome do meu amigo, mas que tenha visto um seu retrato, se um dia ouvir em pessoa, o reconhecerá através da imagem trazida à memória. A refutação das respostas de Tindale às dez categorias do ser, Aristóteles, uma vez que o intelecto humano cria símbolos a partir da realidade, esses símbolos ou palavras podem ser manipulados e catalogados de modo a incrementar nosso entendimento da realidade. As dez categorias do ser, de Aristóteles, classificam palavras em relação ao nosso conhecimento do ser. Essas categorias metafísicas têm seus correspondentes exatos nas dez categorias ou predicamenta da lógica, as quais classificam nossos conceitos, o nosso conhecimento do ser. Todo ser existe em si mesmo ou em outro. Se existe em si mesmo, é uma substância. Se existe em outro, é um acidente. Distinguimos nove categorias de acidente. Estas, com a substância, constituem as dez categorias do ser. 1. Substância ou que existe em si mesmo, por exemplo, homem. 2. Quantidade é uma determinação da matéria da substância, atribuindo-lhe partes distintas de outras partes, por exemplo, alto. 3. Qualidade é a determinação da natureza ou forma de uma substância, por exemplo, escuro, bonito, inteligente, atlético, cavalheiresco. 4. Relação é a referência que uma substância, ou um acidente, estabelece com outra, por exemplo, amigo, próximo. 5. Ação é o exercício das faculdades ou do poder de uma substância de modo a produzir um efeito em alguma outra coisa ou em si mesma, por exemplo, apertar o botão de uma câmera, levantar-se, sorrir. 6. Paixão é a recepção sofrida, por uma substância, de um efeito produzido por alguma gente, por exemplo, ser convidado a retornar, ser convocado. 7. Quando é posição em relação ao curso de eventos extrínsecos e que mede a duração de uma substância, por exemplo, tarde de domingo. 8. Onde é posição em relação aos corpos que circundam uma substância, mede e determina seu lugar, por exemplo, num banco, às margens do lago. 9. Postura é a posição relativa que as partes de uma substância têm quanto às outras e vice-versa, por exemplo, sentado, inclinado para frente. 10. Estado é a situação ou condição que distingue um indivíduo ou grupo de outros indivíduos e grupos. Compreende roupas, ornamentos ou armas com que os seres humanos, por suas artes e hábito, complementam suas naturezas de modo a conservar e distinguir a si mesmos ou a sua comunidade, o outro ente. Por exemplo, o indivíduo pode estar calçado, de terno e gravata, de uniforme, etc. As categorias podem ser organizadas em três subcategorias pelo que predicam do sujeito. 1. O predicado é o sujeito mesmo. Se o predicado é aquilo que o próprio sujeito é, e não o que existe no sujeito, o predicado é uma substância, Maria é um ser humano. 2. O predicado existe no sujeito. Se o predicado que existe no sujeito flui absolutamente da matéria, o predicado é uma quantidade, Maria é alta. Se o predicado que existe no sujeito flui absolutamente da forma, o predicado é uma qualidade, Maria é inteligente. Se o predicado existe no sujeito como relação com respeito ao outro, o predicado está na categoria de relação, Maria é a filha de Ana. 3. O predicado existe em algo extrínseco ao sujeito. Se o predicado existe em alguma coisa extrínseca ao sujeito e é parcialmente extrínseco como princípio de ação no sujeito, o predicado é então uma ação, Maria analisou os dados. Se o predicado existe em algo extrínseco ao sujeito e é o termo de uma ação sobre o sujeito, então o predicado é uma paixão, Maria foi ferida. Se o predicado existe em algo extrínseco ao sujeito e é totalmente extrínseco como medida do sujeito relativamente ao tempo, então o predicado está na categoria do quando, Maria estava atrasada. Se o predicado existe em algo extrínseco ao sujeito e é totalmente extrínseco como medida do sujeito relativamente ao lugar, o predicado está na categoria do onde, Maria está aqui. Se o predicado existe em algo extrínseco ao sujeito e é totalmente extrínseco como medida do sujeito relativamente à ordem das partes, o predicado está na categoria postura, Maria está de pé. Se o predicado existe em algo extrínseco ao sujeito e é meramente adjacente ao sujeito, o predicado está na categoria hábito, traje, aparato, posse, provisão, habilitação, etc. Maria veste roupa de gala. Linguagem e realidade Sete importantes definições emergem de uma consideração acerca da linguagem e da realidade. 1. A essência é aquilo que faz um ente ser o que é, e sem o que não seria o que é. 2. Natureza é a essência vista como fonte de atividade. 3. O indivíduo é constituído de essência existente em matéria quantificada mais outros acidentes. Essência é o que torna o indivíduo semelhante aos outros membros de sua classe. Matéria quantificada é aquilo que faz o indivíduo diferente dos outros membros de sua classe, porque a matéria, extensa em razão de sua quantidade, precisa ser esta ou aquela matéria, que, ao limitar sua forma, o individua. Príncipe material da individuação, cf. Santo Tomás de Aquino. Acidentes são aquelas notas, ou traços, formato, cor, peso, tamanho, etc., pelos quais percebemos as diferenças entre os indivíduos de uma classe. Os indivíduos pertencentes a uma espécie são essencialmente iguais. Mas não são diferentes por mero acidente, são individualmente diferentes. Ainda que os indivíduos fossem tão parecidos como são os fósforos de uma mesma caixa, seriam ainda, e não obstante, individualmente diferentes, porque a matéria em um deles não é a mesma que está em outro, além de haver quase imperceptível diferença de quantidade ou de parte, ainda que a matéria seja do mesmo tipo e em montante muito semelhante. 4. Um percepto, percepção, é a apreensão sensível de uma realidade individual, na presença desta. 5. Um fantasma é a imagem mental de uma realidade individual, na sua ausência. 6. Um conceito geral é a apreensão intelectual da essência. 7. Um conceito empírico é a apreensão intelectual indireta de um indivíduo. O intelecto pode conhecer objetos individuais apenas indiretamente nos fantasmas, porque os indivíduos são materiais, com uma exceção. O intelecto mesmo, por ser um indivíduo espiritual, o intelecto pode conhecer a si mesmo direto e reflexivamente. Num objeto natural, o que se segue é similar mas distinto. Substância, essência, natureza, forma, espécie. O conhecimento destes é o conceito, que é expresso por completo na definição e é simbolizado pelo nome comum. Uma vez que o homem não pode criar substância e pode apenas moldar barra talhar substâncias fornecidas pela natureza, um objeto artificial, como uma cadeira, tem duas essências. A essência da sua matéria, madeira, ferro, mármore, etc., e a essência da sua forma, cadeira. A essência da forma é expressa na definição, de cadeira. Frequentemente, um nome comum simboliza um conceito que não é simples nem equivalente à essência da espécie natural, como é o caso do ser humano, mas é então um composto, como advogado ou atleta, incluindo em sua definição certos acidentes que determinam não a espécie natural, mas classes que diferem apenas acidentalmente. Um conceito composto, pode ser chamado constructo. Advogado e atleta são constructos, pois sua definição adiciona ao conceito simples de ser humano certos acidentes, tais como o conhecimento das leis ou a agilidade física, que são essenciais à definição de advogado ou de atleta, mas não são essenciais à definição de um constructo. Por exemplo, um advogado em particular pode ser alto, loiro, irritável, generoso, etc., mas esses acidentes não são tão essenciais para que ele seja um advogado quanto para que seja um ser humano. Um constructo pode ser analisado, decomposto, em seus componentes, revelando em que categorias seus significados essenciais residem. Ilustração Análise de constructos Carpinteiro Substância Ser humano Qualidade Habilidade em construir com madeira legislador Substância Ser humano Ação Fazer-lhes Relação Com um eleitorado Nevasca Blizzard Substância Água Qualidade Gelada Paixão Vaporizada Congelada em neve seca, soprada por ventos fortes na língua inglesa. Um constructo é usualmente simbolizado por uma palavra simples, o que não torna explícito o caráter composto do constructo. Numa língua aglutinada como a alemã, um constructo é mais comumente simbolizado por uma palavra composta, o que torna explícito seu caráter composto, por exemplo, Abwehrflammengwerfer, lança chamas defensivo. A palavra tanque, em inglês, tanque, em alemão é Rautenschlipper-Panzerkampfwagen, veículo de uso bélico semelhante a uma lagarta, autopropulsado e blindado. Isto tudo foi encurtado para Panzer, um termo comum em filmes e livros. Dimensões lógica e psicológica da linguagem Também a linguagem tem aspectos lógicos e psicológicos, que podem ser ilustrados através de um olhar mais detido sobre as palavras house, casa, e home, lar. Se house for representada por AB, então home poderá ser representada por ABX. Objetivamente, as definições, a dimensão lógica, de house e home são similares e podem ser representadas por linhas AB. Mas, subjetivamente, home é uma palavra muito mais rica, pois ao seu conteúdo lógico se soma um conteúdo emocional, a dimensão psicológica, associado à palavra e representado pela linha BX. O fato de que house praticamente não tem dimensão psicológica, enquanto home tem muita, dá a conta da diferença de efeitos produzidos pelas linhas que se dão a seguir, e que são equivalentes nas dimensões lógicas. Ilustração, dimensão psicológica da linguagem House, house, loved, loved house Eres no place like me house Eres no place like me house Home, home, zveat, zveat huam Eres no place like huam Eres no place like huam Jona Juan de Paine, Clary, tema Id of Milan Dimensão lógica da linguagem A dimensão lógica ou intelectual de uma palavra é o seu conteúdo de pensamento, que pode ser expresso em sua definição conforme o dicionário. Em retórica isso se chama denotação da palavra. Analogia Dimensões lógica e psicológica da linguagem A dimensão lógica da linguagem pode ser comparada a um fio elétrico incandescente numa lâmpada transparente. O filamento mesmo é visível e seus limites estão claramente definidos. A dimensão psicológica pode ser comparada a uma lâmpada fosca, na qual toda luz, é verdade, também vem do filamento incandescente em seu interior, mas a luz é suavizada e difundida pelo bulbo fosco, o que lhe dá um brilho mais bonito e aconchegante. A linguagem com uma dimensão puramente lógica é desejável em documentos legais e em tratados científicos e filosóficos, onde a clareza, precisão e unicidade de sentidos são requisitos. Consequentemente, os sinônimos, que usualmente variam em nuances de significado, devem ser evitados, e a mesma palavra deve ser utilizada em todo texto para transmitir sempre o mesmo sentido. Se usada em outro sentido, tal fato deve ser deixado absolutamente claro. As palavras abstratas são, normalmente mais claras e mais precisas que as palavras concretas, pois o conhecimento abstrato é mais claro que o conhecimento sensível, ainda que menos vívido. Todavia, ao comunicar conhecimento abstrato, o emissor deve empregar ilustrações concretas, das quais o ouvinte ou leitor possa fazer abstração por si mesmo, visto que assim ele compreenderá e tomará posse das ideias abstratas com muito mais proficiência do que se o emissor lhe entregasse tudo pronto. Dimensão psicológica da linguagem A dimensão psicológica da linguagem está em seu conteúdo emocional, as imagens relacionadas, as nuances e a emoção espontaneamente associada às palavras. Em retórica isso recebe o nome de conotação da palavra. Propagandistas de todos os tipos frequentemente abusam do valor conotativo das palavras. Uma linguagem com rica dimensão psicológica é desejável na poesia e na literatura em geral, onde o humor, o patos, a grandeza, a dignidade e a sublimidade são comunicados. Numa composição literária, devem usar-se palavras que sejam mais concretas que abstratas, que sejam, pois, vernáculas e ricas em imagens. Sinônimos devem usar-se para evitar a monotonia de sonhos e para transmitir as sutis nuances de significado, tanto na dimensão lógica quanto na psicológica. Uma atenção sensível quanto às sutilezas da linguagem, particularmente na sua dimensão psicológica, permite que se reconheça o bom estilo da fala ou da escrita de outros, além de cultivar o bom estilo em nossas próprias composições, quer orais quer escritas. Na dimensão lógica, a substância de dada composição pode ser traduzida quase que perfeitamente de uma língua para a outra. Na dimensão psicológica, porém, raramente a tradução é satisfatória. É por isso que, poesia traduzida, geralmente, é menos agradável que na língua original. O som e a dimensão psicológica a várias características das palavras afetam a dimensão psicológica da linguagem. O mero som de uma palavra pode produzir um efeito agradável, ausente e em outra palavra de mesmo sentido. Em se ver, de Walter de Lamaré, a substituição que o poeta faz das palavras choice por show-on e windows por case-emits é exemplo do uso que o poeta faz do som para criar um efeito psicológico. Ilustração Uma alusão depende da dimensão psicológica da linguagem, pois ela enriquece a passagem onde ocorre com nuances emocionais e ideias associadas ao contexto em que originalmente surgiu. Ilustração Alusão Most of the paper is as blanco em branco, sem ser atingido as modred shield. Rudyard Kipling Iman Wovold B.E. King Foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias. Foi assim que me encaminhei para um discovery de country de Hallett sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mais pausado e trópago, como quem se retira tarde do espetáculo. Machado Machado de Assis Memórias póstumas de Bráscubas Friente Ontes Scaffold Omas Morilis Diad Vovold Not Cut Te Body Front E At Neste Cada falso Omas Morilis Jás falecido, pois não queria o corpo da cabeça acendido. J.V. Cunningham Friente Ontes Scaffold Para aqueles cuja experiência literária seja inadequada e que, portanto, desconheçam a fonte da alusão, obras como as Concordâncias da Bíblia ou de Shakespeare, ambos fontes frequentes de alusões, serão muito úteis. 1. Dicionário de pessoas e lugares mencionados nas literaturas grega e latina explicará as alusões clássicas. Obviamente, a expectativa dos escritores que fazem alusões é que seus leitores tenham tido contato direto com a literatura a que se referem. Uma das recompensas do estudo de literatura é a posse de uma herança de poesia e narrativa que faz com que muitos nomes e frases ecoem em ricas reverberações através dos séculos. A linguagem da alusão muitas vezes proveu uma espécie de atalho verbal, que conecta e comunica em poucas palavras experiências partilhadas por pessoas em face de situações similares em todos os períodos da história humana. Combinação de palavras A dimensão psicológica das palavras é especialmente afetada por suas combinações. Algumas combinações, particularmente de adjetivos e substantivos e de substantivos e verbos, são exatamente aquelas, por exemplo, as seguintes combinações em Milton. Da plede d'avna alvorecer rajado, Xecred chade matiza xadrezado, Leadem steeping gors marcha plumbe das horas, Desproportione de singa rede aga inst naturestime Um pecado desproporcional em clamorosa desarmonia com o ritmo da natureza. Cai bem falar em azul e light, luz azul celeste, ou em azureski, céu de anil, ou num vestido de noite azul celeste, mas não é adequado falar em avental azul celeste, pois avental e azul celeste se chocam na dimensão psicológica. Algumas combinações de palavras e pensamentos produzem uma concentração vívida de significado rico na dimensão psicológica. Ilustração Combinação de palavras Manchei a imagem de Deus em minha alma Catarina de Siena, diálogo E fleixes meu atlet O ódio carnicento É avambulante Ideias of reaz um entendimento lógico e poético O que é falso quando tomado literalmente na dimensão puramente lógica pode ser verdadeiro quando entendido imaginativa ou poeticamente na dimensão psicológica. Ilustração Uso poético da linguagem Songe Go and get a falling star, jet with shield a mandrake hot, teu me ver alpaste arsare, or vocleft te devius fot, te ashmi te armer maids in jingo, or to keep off in vist in jingo, and find, what find, service to advance an honest mind. Ir to be born to strange sigurds, inges invisible to sel, hide tentous and dies and niggits, to ages no white tires on terre. Ou, ventou returns te vilt teum e austrange von der stat befeuter, and desviar, no ver, livres all man true, and fire. Ir to find just one, let me know, such a pigri mageveris vet, yet do not, e vou de not go. O got next door, vem o meter, and last, to we over it or letter, yet she, will be, false, er he come, tut vo, or trey, john donny. Vai e agarra uma estrela cadente, emprenha uma raiz de mandrágora, diz-me onde estão os anos que se foram, ou quem fendeu os cascos do diabo, ensina-me a ouvir o canto das sereias, ou então a manter-me longe das ferruadas do ciúme e da cobiça, descobre que vento serve bem a alma honesta. Se tu estás acostumado a estranhas visões, as coisas invisíveis, cavalga por dez mil noites e dias, até que a idade os teus cabelos cubra de branca neve, tu, quando retornares, tu me contarás todas as estranhas maravilhas que a te sobrevieram, e darás testemunho, que em lugar algum, vive uma mulher fiel, e formosa. Se tu achares uma, faz-me saber, fosse doce tal peregrinação, mas não me conte, eu não iria, pois ainda que na porta ao lado a pudéssemos encontrar, ainda que ela fosse fiel quando a conhecesses, até que escrevas tua carta, já terá ela sido infiel a dois ou três. Entendido literalmente em sua dimensão lógica, este poema é falso e até mesmo ridículo. Mas se entendido imaginativamente, como tem a intenção de sê-lo, uma vez que é metafórico, o poema contém verdade emocional. Ó, som mesmo e o movimento das palavras, além da simetria, o paralelismo das estruturas gramatical e lógica, das três estrofes, contribuem para o efeito agradável. Ambiguidade da linguagem Uma vez que uma palavra é um símbolo, um signo arbitrário ao qual é imposto a um significado, não pela natureza, nem pela semelhança, mas por convenção, ela é por sua natureza a mesma sujeita à ambiguidade. Porque, obviamente, mais de um significado pode ser imposto a dado símbolo. Numa língua viva, de tempos em tempos e em situações cambiantes, as pessoas comuns impõem novos sentidos a uma mesma palavra. Assim, as palavras estão mais sujeitas à ambiguidade do que estão os símbolos da matemática, da química ou da música, cujos significados são a eles impostos por especialistas. A ambiguidade de uma palavra pode surgir a partir, um, dos vários significados a ela impostos no curso do tempo, constituindo a história da palavra. 2, da natureza de um símbolo, de onde brotam as três imposições de uma palavra e as duas intenções de um termo. 3, da natureza do fantasma do qual a palavra é originalmente um substituto, ver Capitão 2, a geração de um conceito, p46, 47. Ambiguidade que brota da história das palavras o símbolo ou palavra adquire vários significados no decurso do tempo. O fato de um som ou palavra poder ter vários sentidos pode gerar ambiguidade porque o significado que está sendo simbolizado pode não ser conhecido. Tais palavras são homônimos, ambíguos ao ouvido, que podem ou não diferenciar-se na ortografia quando escritos. O som ambíguo pode ocorrer na mesma língua ou em línguas diferentes. Ilustração Ambiguidade quanto ao som Na mesma língua Rood, Rode, Rite, Vrigt, Rite, Vrite Sound, Som, Aquilo que se ouve Sound, Uma massa d'água, Canal, Estreito Sound, Sólido, Confiável Em línguas diferentes Pax, Latim, Paz, Hipóx, Inglês, Erupção Cutânea Reu, Alemão, Brilhante, Vivo, Irreu, Inglês, Inferno Nix, Latim, Neve, Gira Inglesa, Nada, Brigt, Inglês, Brilhante, Lustroso, Ibrite, Alemão, Amplo, Largo Dada a notação é ambígua quando simboliza diferentes significados, quer na mesma língua ou em línguas diferentes. Alguns homônimos perdem sua Ambiguidade quando escritos, por exemplo, Rood, Rode, Brigt, Bait Algunsa Retém, por exemplo, Sound, Reu Já algumas palavras, não ambíguas quando faladas, sons diferentes, tornam-se ambíguas quando escritas, por exemplo, Tear Aqui se pronuncia Ter-rasgar, romper, e Tear, lágrima Um dicionário registra os significados que foram impostos a dada notação ao longo da história daquela língua Uma obra como a Dictionary of Modern English Usage, de Fowler, concentra-se particularmente nos usos atuais Já o Oxford English Dictionary se dá ao trabalho de, se possível, fornecer as datas de quando novos sentidos foram impostos a uma palavra, citando passagens que ilustram aquele uso particular Um exemplo de uma nova imposição é o do feito a suástica, tanto a palavra quanto o símbolo gráfico Depois da Revolução de 1918 na Alemanha, a suástica, que era um antigo símbolo de boa sorte, foi adotada pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nazista Ainda outro exemplo é a imposição do sentido de grupo de traidores, trabalhando de dentro a quinta coluna Em 1936, durante a Guerra Civil Espanhola, o general Emile Mola declarou que capturaria Madrid porque, além das quatro colunas de tropas de que dispunha cercando a cidade, tinha também uma quinta coluna de simpatizantes dentro da cidade A relação entre os vários sentidos que foram sendo impostos a uma dada notação pode ser equívoca, nada tendo em comum, por exemplo, sound, estreito, canal, e sound, som, ou analógica, tendo algo em comum, por exemplo, mart, um passo medido irregular, e mart, uma composição musical para acompanhar o marchar Ambiguidade surgida da imposição e da intenção Ambiguidade é causada pela própria natureza de um símbolo, da qual surgem as três imposições de uma palavra e as duas intenções de um termo O propósito último das palavras e dos termos é transmitir a outra em ideias acerca da realidade Mas entre a realidade tal como ela existe e como alguém a apreende e a expressa há uma quantidade de passos intermediários A criação de um fantasma, a criação de um percepto e a criação de um conceito Se alguém usa uma palavra, ou um termo, para que esta se refira diretamente a uma realidade que não seja ela mesma, aquilo que conhecemos, então é usada predicativamente, isto é, dita sobre outra palavra, referida a outra, referida a realidade que simboliza Este é o uso, comum de uma palavra ou um termo, é então usada na primeira imposição e na primeira intenção Se, contudo, alguém usar uma palavra, ou um termo, para que se refira a si mesma, como um instrumento em qualquer dos passos intermediários pelos quais sabemos ou simbolizamos o que sabemos Então é usada reflexivamente, isto é, referindo-se a si mesma, como um conceito, um som, um sinal, um substantivo, etc. Este é o uso peculiar de uma palavra ou um termo numa imposição ou intenção diferentes do uso comum, como pode ser visto nos exemplos a seguir Ilustração Imposição e intenção Joana amava um homem Aqui, homem refere-se ao outro, a um homem real que existe Portanto, homem é aqui usado na primeira imposição e na primeira intenção Homem é um de sílabo Aqui, a palavra homem refere-se a si mesma como um mero som Pode-se saber que homem é um de sílabo sem sequer saber o significado Portanto, homem é aqui usado na imposição zero É falso dizer um homem é um de sílabo, pois o artigo indefinido um se refere a um homem real e não a um mero som Joana não amava um de sílabo Homem tem cinco letras Aqui, homem refere-se a si mesmo como uma mera notação Pode-se ver que o homem, quando escrito ou impresso, tem cinco letras sem saber o significado Portanto, homem é aqui usado na imposição zero É falso dizer um homem tem cinco letras, pois o artigo indefinido um se refere a um homem real e não a uma mera notação Joana não amava cinco letras Homem é um substantivo Homem é o objeto direto de amava Aqui, homem, e também amava, refere-se a si mesmo como uma palavra, um signo com significado Não é possível classificar gramaticalmente uma palavra, quer como parte de um discurso, como sujeito, ou algo semelhante, sem saber o seu significado Homem aqui é usado precisamente como uma palavra, como um signo com significado, e é dito para ser usado na segunda imposição É falso dizer um homem é um substantivo ou um homem é o objeto direto de amava, pois, com o artigo, homem se refere a um homem real, e não a palavra Joana não amava um substantivo nem um objeto direto Homem é um conceito Homem é um termo Homem é uma espécie Aqui, o termo homem refere-se a si mesmo como uma ideia na mente, ou como uma ideia comunicada, ou como uma natureza de classe Todos eles termos abstrações lógicas Aqui, o termo homem é usado na segunda intenção ao referir-se a si mesmo como termo e não como homem real É falso dizer um homem é um conceito, ou um termo ou uma espécie, porque, com o artigo, homem se refere a um homem real, a uma entidade física, e não a uma entidade lógica Joana não amava um conceito, ou um termo, ou uma espécie Homem é uma substância Aqui, a palavra ou termo refere-se a outro, a um homem real, que é uma substância As categorias são, principal e fundamentalmente, classificações metafísicas do ser real Homem é aqui usado na primeira imposição e primeira intenção É verdadeiro dizer um homem é uma substância Joana amava uma substância Uma vez que uma palavra é um símbolo, isto é, um signo sensível com significado, pode ser usado em qualquer uma das três imposições A primeira imposição é o uso predicativo habitual de uma palavra com referência apenas ao seu significado E a realidade que simboliza, sua referência ao outro, por exemplo, a uma criança real, a um cão, a uma árvore Sem chamar a atenção para a palavra em si como um signo sensível A palavra é então usada como uma janela ou como óculos através dos quais vemos objetos de que não estávamos conscios A imposição zero é o uso reflexivo de uma palavra com referência apenas a si mesma Enquanto o signo sensível, um som ou uma notação, sem chamar a atenção para o seu significado O qual não precisa sequer ser conhecido Quando uma palavra é usada na imposição zero, é como se olhássemos para a janela ou para os óculos como objetos finais E não através deles A propósito, esse não é o uso habitual das palavras janela e óculos A fonética preocupa-se com a palavra enquanto som, pois lida com sua pronúncia correta Com a similitude dos sons finais em palavras que rimam, etc A ortografia, por sua vez, preocupa-se com a palavra enquanto notação Ilustração Imposição zero Rubrica é comumente pronunciada de maneira incorreta A árvore é uma proparoxítona Mulher tem duas sílabas Apague menino e escreva moça Humilde tem sete letras A imposição zero é também a base de um tipo de enigma ou charada Ilustração Imposição zero em charadas Nabucodonosor, rei dos judeus Suletre isso com seis letras e eu lhe conto as novidades Resposta J-U-D-P-U-S Que palavra em inglês é pronunciada mais frequentemente incorretamente? Aqui é também uma questão de ordem na frase, e a resposta óbvia é incorretamente Que outra palavra, além, de incorretamente, poderia ser pronunciada corretamente como um signo de incorretamente além da mesma incorretamente? A segunda imposição é o uso reflexivo de uma palavra Refere-se a si mesma precisamente como palavra, com referência tanto ao signo sensível quanto ao significado Este uso da palavra é confinado à gramática Uma palavra não pode ser classificada pelas gramáticas sem que seu significado seja conhecido A gramática é, assim, a ciência das segundas imposições Ilustração Segunda imposição Pular é um verbo Sobre humor é um sintagma Bolo é o objeto direto de estar comendo Cada palavra, frase ou oração, não importando que parte seja no uso habitual, torna-se um substantivo Quando na segunda imposição ou na imposição zero, pois então se nomeia a si mesma Palavras na imposição Zero ou na segunda imposição devem ser apresentadas graficamente em itálico ou, ainda, em redondo e entre aspas Palavras da ciência de gramática e palavras das ciências da fonética e da ortografia, como todas as palavras, podem ser usadas em cada uma das três imposições Ilustração Palavras da gramática, da fonética e da ortografia, usadas em variadas imposições friamente a um advérbio Friamente está na segunda imposição Advérbio está na primeira imposição, pois se refere a outra palavra, a friamente, e não a si mesma A palavra advérbio é um substantivo Advérbio está na segunda imposição Um advérbio não é um substantivo Advérbio está na primeira imposição E substantivo está na primeira imposição Porque ambas se referem a outras palavras, e não a si mesmas Advérbio tem três sílabas Advérbio está na imposição zero Sílabas está na primeira imposição Porque se refere a outra palavra, advérbio, e não a si mesma Sílabas é um substantivo plural Sílabas está na segunda imposição Substantivo está na primeira imposição Escreva sílabas no quadro negro Sílabas está na imposição zero, referindo-se a si mesma como mera notação Primeira imposição Uma palavra usada para fazer referência direta à realidade Imposição zero Uma palavra usada reflexivamente com referência a si mesma enquanto signo sensível Fonética, pronúncia, ortografia, soletração Segunda imposição Uma palavra usada reflexivamente com referência ao signo sensível e ao significado A gramática é a ciência da segunda imposição 2, 5 Imposição das palavras Uma vez que um termo é uma palavra ou símbolo que transmite um significado particular, pode ser usado em qualquer das duas intenções A primeira intenção é o uso predicativo usual do termo para referir-se à realidade Esta é a sua referência ao outro, à realidade, a um indivíduo ou uma essência Um termo usado na primeira intenção corresponde exatamente a uma palavra usada na primeira imposição O termo é então, usado como óculos através dos quais vemos objetos de que não tínhamos ciência A segunda intenção é o uso reflexivo de um termo para referir-se a si mesmo como um termo ou conceito, aquele pelo qual conhecemos, e não o que conhecemos Ilustração Segunda intenção Cadeira é um conceito Cadeira é um termo Cadeira é uma espécie de móvel Não podemos sentar-nos num conceito, num termo, numa espécie ou em qualquer ente meramente lógico Podemos sentar-nos numa cadeira, real, que é um ente físico Aqui, o termo é usado como óculos para os quais olhamos, em vez de através deles para ver alguma outra coisa O uso de um termo na segunda intenção é restrito à lógica Portanto, a lógica é a ciência das segundas intenções, tanto quanto a gramática é a ciência das segundas imposições Os termos peculiares à ciência da lógica, assim como outros termos, são a ciência da Podem ser usados em qualquer das duas intenções Ilustração Termos lógicos usados na primeira e segunda intenções Quadrado é um conceito Quadrado está na segunda intenção porque se refere a si mesmo como conceito Conceito está na primeira intenção porque se refere ao quadrado e não a si mesmo Um quadrado é um conceito Quadrado está na primeira intenção Conceito está na primeira intenção Nenhum se refere a si mesmo e a afirmação é falsa Um conceito deveria ser claro Conceito é um termo usado na primeira intenção porque predicativamente se refere a outros conceitos e não reflexivamente a si mesmo Um cavalo não pode formar um conceito Conceito está na primeira intenção Conceito é um termo Conceito está na segunda intenção, referindo-se a si mesmo como um termo Primeira intenção Uma palavra é usada para referir-se à realidade Segunda intenção Uma palavra é usada reflexivamente para referir-se a si mesma como termo ou como conceito A lógica é a ciência das segundas intenções Dois, seis Intenção das palavras Ambiguidade que surge da natureza do fantasma ou fantasma é uma imagem mental de um objeto ou objetos fora da mente A designação ou extensão do termo Desta imagem intelecto abstrair o conceito, o significado, ou intenção, do termo, na mente Por causa desse caráter triplo do fantasma, do qual a palavra é originalmente um substituto, a palavra é sujeita a três tipos de ambiguidade 1. A ambiguidade pode surgir da imagem que a palavra evoca A palavra Cão espontaneamente evoca imagens diferentes num montanhês suíço, num caçador inglês ou num explorador do Ártico Assim, o poder das palavras afeta a dimensão psicológica da linguagem e é especialmente importante na composição literária A ambiguidade pode emergir da extensão ou designação de uma palavra, o objeto ou objetos a que o termo pode ser aplicado, sua referência externa O propósito fundamental de um nome próprio é designar um indivíduo em particular ou um agregado Ainda assim, um nome próprio é por vezes ambíguo na designação porque o mesmo nome foi dado a mais de um indivíduo ou agregado dentro da mesma espécie Por exemplo, William Shakespeare, poeta dramático, 1564-1616, e William Shakespeare, um carpinteiro Fazer com que os nomes próprios sejam claros e sem ambiguidade é um problema especial na confecção de documentos legais como testamentos, escrituras e contratos Se um homem deixasse metade de seus bens para João da Silva, muitos requerentes apareceriam A menos que o herdeiro fosse designado menos ambiguamente a ponto de excluir qualquer outra pessoa além do João da Silva que o doador realmente tinha em mente Listas telefônicas adicionam endereços e outras descrições empíricas aos nomes próprios num esforço por evitar a ambiguidade em suas referências As fichas de identificação de criminosos são tentativas de tornar nomes próprios não ambíguos, adicionando a eles uma descrição empírica, uma fotografia e impressões digitais que são consideradas únicas, no mais verdadeiro sentido do termo, pois não há duas exatamente iguais Uma descrição empírica é menos ambígua na designação do que um nome próprio, por exemplo, o primeiro presidente deste país 2. A ambiguidade pode surgir porque um nome comum, tal como o homem, navio, casa, morro, pretende aplicar-se a qualquer objeto da classe nomeada e, portanto, pretende ser geral, ou universal, em sua designação Por exemplo, as designações ou extensão plena de oceanos são 5 De amigo, referindo-se a você, é o número de seus amigos De montanha, árvore, livro, é o número total de objetos passados, presentes ou futuros a que o termo pode ser aplicado 3. A ambiguidade pode surgir porque tanto os nomes comuns quanto os próprios podem adquirir muitos significados Em outras palavras, a intenção, ou intensidade, ou significado, ou conceito podem ser muitos O. Propósito primeiro de um nome comum é ser preciso quanto ao significado, ou intenção Não obstante, um nome comum frequentemente é ambígua na intenção porque uma variedade de significados foi imposta a ele Por exemplo, sonde pode significar algo que se ouve ou uma massa d'água Cada uma dessas descrições de sonde é dita uma descrição geral, ou universal A descrição geral é menos ambígua no sentido barra significado do que o nome comum Uma definição é uma descrição geral perfeita O dicionário lista os, vários significados que constituem a ambiguidade intencional das palavras As palavras definidas são nomes comuns As definições são descrições gerais ou universais Um nome comum é usado primeiramente em intenção, apesar de ter extensão Em contraste com um nome próprio, que, por sua vez, é usado primeiramente em extensão, apesar de ter intenção Um nome próprio, como George Washington, por exemplo, apesar de usado primordialmente para designar um indivíduo Deve designar um indivíduo de alguma espécie em particular Um homem, uma ponte, um hotel, uma cidade, porque cada indivíduo é membro de alguma classe Uma vez que o indivíduo designado pode ser um de várias espécies diferentes Um nome próprio pode ser ambíguo na intenção Por exemplo, Bimavar pode designar uma famosa escola superior ou uma pequena cidade na Pensilvânia Madeira pode designar um grupo de ilhas no Oceano Atlântico próximas ao Marrocos, um rio do Brasil ou um tipo de vinho forte Ambiguidade deliberada Apesar de ambiguidade ser, nas comunicações intelectuais, uma fala contra a qual todos os cuidados devem ser tomados Ela é, por vezes, buscada deliberadamente na comunicação estética ou literária A ironia é o uso das palavras com o fixo de transmitir um significado exatamente oposto àquele normalmente transmitido por elas É uma forma, de ambiguidade deliberada na intenção soma de atributos contidos na palavra Um trocadilho ou jogo de palavras é o uso de uma palavra simultaneamente em dois ou mais sentidos Também é uma forma de ambiguidade deliberada na intenção Em nossa época, o trocadilho é comumente considerado uma forma trivial de humor Todavia, já foi tido em alta estima por Aristóteles, por Cícero e pelos mestres da retórica da Renascença Que classificavam o trocadilho entre as quatro figuras de linguagem Foi usado por Platão, pelos dramaturgos gregos e pelos pregadores e escritores da Renascença Frequentemente de uma maneira séria Ilustração Ambiguidade deliberada E Fê do Blade E o Gil de Tefaces of the Grown Vital For it must enter guilt Macbeth 2, 2, 52, 54 No visit home in the edge, and ho en og ventere is in it but only man Julius Caesar 1, 2, 156, 7 William Sommer, o bobo da corte de Henrique VIII, vendo que ao rei faltava dinheiro, disse Vos tendes tantos fraudadores, tantos contraventores e tantos receptadores para obter-vos dinheiro, que eles o obtêm todo para si mesmos Fazendo jogo de palavras com auditores, supervisores e recebedores ou coletores Thomas Wilson E Art of Rhetoric, 1553 Metáfora é o uso de uma palavra ou sentença para evocar duas imagens simultaneamente, uma literal e outra figurada É a ambiguidade deliberada De imagens A metáfora é de grande valor na poesia e em toda a produção literária imaginativa, incluindo os melhores escritos científicos e filosóficos Aristóteles considerava a metáfora como uma proporção comprimida, uma afirmação de igualdade entre duas razões A proporção pode ser Representada assim A, B, C, D A barra B igual C barra D A proporção comprimida é S Ilustração Metáfora como uma proporção comprimida A, B, C, D A, B, C, D Uma metáfora morta é aquela que por certo tempo evocou duas imagens, mas que agora falem em fazê-lo inormalmente porque é aquilo que uma vez foi Apenas o sentido figurado suplantou completamente o que for o sentido literal Na citação Teus pesares dores, sofrimentos são as tribulações da tua alma Tribulações é uma metáfora morta Tribulunjá Significou debulhadeira para separar o milho da casca Para deixar o melhor Esta metáfora Usada pela primeira vez por um escritor cristão dos primeiros tempos Era tão boa Que tribulação veio a significar sofrimento E pesar perdeu seu significado original Debulhação Seu uso metafórico Tornou-se o próprio uso habitual Nós já não reconhecemos a metáfora Tribulação agora evoca apenas uma imagem, e não duas Portanto, a frase é uma metáfora morta Man of War é uma metáfora morta Originalmente, tinha a força da seguinte proporção Um navio está para uma batalha naval Assim como um guerreiro está para uma batalha em terra A, B, C, D Portanto, um navio de guerra é um Man of War A, B, C O sentido figurado transformou-se em sentido literal Pois Man of War significa hoje apenas um navio de guerra Candidato Vestido de branco e arranha-céu São outras metáforas que perderam seu sentido original Na série de significados atribuídos a uma palavra como Spring Por exemplo, é possível observar como significados novos Derivados do fundamental por uso figurado Depois se tornaram significados usuais, perdendo assim sua qualidade figurada O dicionário lista os seguintes significados para Spring 1, saltar, pular, saltitar 2, o brotar de uma planta a partir de uma semente O brotar de uma corrente a partir de sua fonte, etc 3, uma saída, fluxo de água a partir da terra 4, um dispositivo elástico que recupera sua forma original quando liberado após ter sido distorcido 5, uma estação em que as plantas começam a crescer 6, tempo de crescimento e progresso Apesar de o dicionário listar este último como um sentido habitual de Spring A frase a juventude é a primavera da vida ainda é tida, mesmo que suavemente, como uma metáfora Ironia Uso das palavras para transmitir o sentido exatamente contrário àquele normalmente transmitido pelas palavras Trocadilho Jogo de palavras O uso de uma palavra em dois ou mais sentidos, simultaneamente Metáfora O uso de uma palavra ou sentença para evocar duas imagens simultaneamente 2, 7 Ambiguidade deliberada O trivium Após as considerações precedentes, o leitor pode agora entender melhor o escopo e o alcance comparativo das três artes do trivium Lógica, gramática e retórica, já discutidas no capítulo anterior Ao observador é possível distinguir as faculdades da mente Cognição, apetição e emoção A cognição inclui a cognição inferior ou sensória, que produz perceptos, e a cognição superior ou racional, que produz conceitos A apetição inclui os apetites inferiores ou sensíveis, que basicamente buscam comida, vestuário e abrigo, e o apetite superior ou racional, a vontade, que busca o bem e a unidade da verdade e da beleza como aspectos do bem A emoção é um tom agradável ou doloroso que pode acompanhar o exercício tanto das faculdades sensoriais quanto racionais O prazer é, concomitante ao exercício normal e saudável de qualquer uma das faculdades A dor é, concomitante ao exercício excessivo, inadequado ou até inibido de qualquer uma de nossas faculdades A lógica diz respeito ou lida apenas com operações do intelecto, com cognição racional, não com avolição nem com as emoções A gramática dá expressão a todos os estados da mente ou da alma, cognitivo, volitivo e emocional, em frases que são afirmações, perguntas, desejos, preces, ordens e exclamações Neste sentido, a gramática tem um escopo mais amplo que a lógica, e assim também a retórica, que tudo isso comunica a outras mentes A retórica faz um cotejo entre símbolos gramaticais equivalentes para então escolher o melhor para comunicar a ideia em dada circunstância, por exemplo, corcel ou cavalo A gramática lida apenas com a frase, com o pensamento A lógica e a retórica lidam com o discurso estendido, projetado, com as relações e combinações de pensamentos A lógica dirige-se apenas ao intelecto A retórica, incluindo a poesia, dirige-se não apenas ao intelecto, mas também à imaginação e às afeições, a fim de comunicar o agradável, o cômico, o patético e o sublime A lógica pode funcionar sem a retórica ou a poesia, mas estas são rasas sem a lógica A gramática é requisito de todas Se as imperfeições de uma língua comum, especialmente a sua ambiguidade, são percebidas, podemos mais prontamente entender o valor das regras da gramática, da lógica e da retórica como meio de interpretação Por exemplo, as regras da gramática nos guiam para a correta leitura das linhas seguintes, frequentemente mal interpretadas Qual é o sujeito da primeira frase? Qual é o predicado? A jactância dos brasões, a pompa do poder, e toda aquela beleza, tudo que a riqueza jamais pode dar a hora inevitável igualmente espera Pois os caminhos da glória, inexoráveis, também levam à sepultura Thomas Gray, elegível item na country churchyard É verdade que o uso correto da gramática, da retórica e da lógica, com frequência e com base apenas em conhecimento implícito, é da máxima importância Os hábitos diários de pensamento e expressão em casa e na escola medem nosso domínio pessoal prático da língua Não obstante, o conhecimento formal da gramática, da retórica e da lógica O conhecimento explícito é também valioso, pois nos permite saber por que certos raciocínios e expressões estão corretos ou são eficazes, enquanto outros, exatamente o oposto A demais, esse conhecimento explícito nos permite aplicar as regras à fala, à escrita, à audição e à leitura O ente é um ser do todo individual ou é a essência que é comum aos indivíduos de uma espécie ou gênero O fantasma é, um, uma imagem mental de, dois, um objeto fora da mente, sua referência extensional, a partir da qual o intelecto abstrair, três, o conceito na mente, sua referência intencional Um símbolo é um signo sensível arbitrário que tem um insignificado imposto a ele por convenção 1. Conceito não é arbitrário A linguagem tem uma dimensão lógica e uma dimensão psicológica Matéria e forma constituem um todo composto 2.8. Ideias-chave no capítulo 2 3. Gramática geral Gramática geral e gramáticas especiais A gramática geral diz respeito à relação das palavras com as ideias e com as realidades, enquanto uma gramática especial, tal como a inglesa, a latina, a francesa ou a portuguesa, diz respeito principalmente à relação das palavras com as palavras, como, por exemplo, na concordância entre sujeito e verbo quanto a pessoa e número, ou, então, na concordância entre adjetivo e substantivo quanto a número, gênero e caso A gramática geral é mais filosófica que as gramáticas especiais porque está mais diretamente relacionada à lógica e à metafísica, ou ontologia Consequentemente, ela difere um pouco das gramáticas especiais no que diz respeito ao ponto de vista e à classificação resultante, tanto na análise morfológica quanto na análise sintática Morfologia na gramática geral Do ponto de vista de gramática geral, a distinção essencial entre as palavras é entre palavras categorimáticas e sim categorimáticas Palavras categorimáticas são aquelas que simbolizam alguma forma do ser e que podem, correspondentemente, ser classificadas nas dez categorias do ser, substância e nove acidentes As palavras categorimáticas, portanto, são de duas grandes classes Um, substantivas, que fundamentalmente simbolizam a substância E, dois, atributivas, que simbolizam acidentes Deste ponto de vista, os verbos e os adjetivos são adequadamente classificados igualmente como atributivos, como acidentes que existem na substância, porque a ação, assim como a qualidade ou a quantidade, deve existir na substância Estas distinções são um notável exemplo das diferenças de pontos de vista entre a gramática geral e as gramáticas especiais Palavras sem categorimáticas são aquelas que só têm significado junto a outras palavras, pois, tomadas por si mesmas, não podem ser classificadas nas categorias Elas não simbolizam o ser De fato, são mero cimento gramatical, por meio do qual, numa frase, relacionamos palavras categorimáticas que simbolizam o ser Por esta razão, são às vezes chamadas palavras gramaticais As palavras sim categorimáticas são de duas classes Um, determinativas, que chamam a atenção para as substâncias E, dois, conectivas, que ligam ou palavras, ou frases ou sujeitos e predicados Analogias Diferença entre símbolos categorimáticos e sim categorimáticos na música As notas são símbolos categorimáticos, enquanto a marcação do tempo, do fraseado, do estacato ou legato, etc., são símbolos sim categorimáticos de operação Na matemática, os números, figuras, ângulos, etc., são símbolos categorimáticos, enquanto mais X, por cento, igual, etc., são símbolos sim categorimáticos de operação que indicam como os símbolos categorimáticos se relacionam Dando prosseguimento, na gramática geral distinguimos quatro categorias morfológicas fundamentais Substantivos, atributivos, determinativos e conectivos Porém podemos ainda subdividir essas quatro e distinguir nove categorias E se adicionarmos a interjeição, que, por razões explicadas mais adiante, não pode ser considerada precisamente como categoria morfológica A lista subirá a dez, como se segue Substantivos, nomes, pronomes, verbos, adjetivos, advérbios, determinativos Especificam o indivíduo referido, preposições, conjunções, a pura cópula Aquela parte da proposição que conecta o sujeito S e o predicado P, segundo o modelo S a P O verbo ser como mero signo de predicação, sem significação semântica Um outro verbo com função similar, e as interjeições Palavras categoremáticas Determinativas, associadas a uma palavra Artigos Deíticos Conectivas, associadas a muitas palavras Preposições, conectam palavras Conjunções, conectam frases, expressas ou implícitas, a pura cópula, que conecta sujeito e predicado 3 1 Categorias morfológicas As interjeições são nomeadas entre as categorias morfológicas apenas porque é desejável que haja um nome para toda classe de palavras Todavia, as interjeições não são classe morfológica, e por duas razões Elas não, podem ser assimiladas à estrutura de uma frase, portanto, não têm importância gramatical Expressam emoções, não pensamento, e, assim, não têm importância lógica Morfologia categoremática Designadoras de substância Substantivos é Pronomes De acordo com o tipo de realidade a que se refere, um substantivo pode simbolizar tanto uma substância concreta quanto uma abstração Uma Substância concreta é um objeto que existe em si mesmo, seja natural ou artificial Árvore, pedra e cavalo são exemplos de substância natural Cadeira, vidro e relógio são exemplos de substância artificial Uma abstração é um acidente concebido pela mente, a bem da ênfase, como se existisse por si mesma e a parte da substância concreta em que pode realmente existir Por exemplo, suavidade, quantidade, forma ou prudência existem realmente como parte da substância Uma abstração é, também substância considerada em sua essência, a bem da ênfase e a parte de sua existência concreta Por exemplo, humanidade, corporeidade, cadeiridade e arvoridade realmente existem como parte da substância Substantivos abstratos simbolizam ideias em cada uma das dez categorias Por exemplo, animalidade, extensão, bancura, similaridade, movimento, sensibilidade, futuridade, ubiquidade, verticalidade Na verdade, os nomes mesmos de sete das nove categorias de acidentes são exemplos de substantivos abstratos Assim, a habilidade humana de distinguir, selecionar e abstrair um aspecto da realidade e torná-lo objeto de pensamento Foi o meio indispensável de onde a mente humana foi capaz de avançar em busca da verdade Cada uma das várias ciências e ramos da filosofia abstrair da realidade um aspecto selecionado Por exemplo, a matemática lida apenas com a quantidade A física, com o movimento A metafísica, com o ser A capacidade humana de abstrair e estudar um aspecto selecionado da realidade É a medida do progresso intelectual que contrasta de forma impressionante com a total ausência de tal progresso entre os animais irracionais A despeito de seus instintos maravilhosos e que frequentemente são superiores aos instintos do homem A medida que a civilização humana avança, cresce a proporção de substantivos abstratos na linguagem De acordo com sua classificação lógica, um substantivo, designador da substância Simboliza tanto um indivíduo como uma espécie ou um gênero Ilustração Classificação lógica de um substantivo indivíduo Espécie e gênero Eleanor Roosevelt Humana animal Excalibur Espada arma Atlântico oceano Corpo d'água Características gramaticais dos substantivos Número Um substantivo que nomeia uma espécie ou um gênero tem número Isto é, pode ser singular ou plural porque pode designar um ou mais dos indivíduos que constituem a espécie ou gênero Tal substantivo pode ser, um nome comum ou uma descrição geral Em sentido estrito, um substantivo que nomeia um indivíduo não tem número, porque o indivíduo é único e não pode ser pluralizado naquilo que o torna um indivíduo, mas apenas naquilo que o torna um membro de sua espécie ou gênero Um substantivo que nomeia um indivíduo é um nome próprio ou uma descrição empírica Gênero Um substantivo pode ser masculino, feminino, neutro ou comum Os substantivos no inglês moderno tem gênero natural, ou gênero lógico Os substantivos no francês, latim, alemão e em muitas outras línguas tem gênero gramatical que requer diferentes formas de concordância com determinantes, adjetivos ou outras palavras Pessoa Esta é uma característica muito mais importante para pronomes do que para substantivos Tem sua origem natural na conversação, pois a primeira pessoa é aquela que fala A segunda pessoa é aquela que se fala E a terceira pessoa é aquela de que se fala Um pronome concorda em pessoa, número e gênero com o seu antecedente, o substantivo ao qual se refere Seu caso, porém, é determinado por seu uso em sua própria oração O pronome relativo desempenha simultaneamente três funções Um, faz a vez de um substantivo Dois, conecta orações Três, subordina uma oração a outra O caso O caso mostra a relação de um substantivo ou pronome com outras palavras na frase Na gramática geral, são distinguidos quatro casos de substantivos, pois estas são as relações necessárias em qualquer língua, ainda que não em todas as frases Quatro casos de substantivos Nominativo é o caso do sujeito É o único caso necessário a todas as frases Genitivo é o caso que nomeia aquele que possui Dativo é o caso que nomeia o termo para o qual a ação segue Oi Acusativo é o caso que nomeia o objeto que recebe a ação Ou Três, dois O caso A gramática especial de uma língua particular pode distinguir menos ou mais casos do que esses quatro, enquanto o número normalmente depende mais das formas de declinação do que das relações subjacentes entre ideias e palavras Assim, a gramática inglesa moderna distingue apenas três casos Nominativo, genitivo e acusativo Todavia, é óbvio que os usos do caso dativo estão presentes na língua inglesa tão claramente quanto estão no latim Ademais, o caso dativo e o caso instrumental, que é análogo ao ablativo no latim, tiveram formas de declinação e usos distintos no período do Old English, antes de 1150 d.C. Os casos de substantivos podem ser expressos pela ordem das palavras, por preposições ou pelas terminações dos casos, no inglês moderno, são mantidas apenas as do caso possessivo Ilustração Caso Ordem das palavras João matou a cobra A cobra matou o João Preposições A mãe está no jardim A decisão do árbitro foi aplaudida Terminações FATERS IN GUERO NOTICE As dez funções gramaticais dos substantivos e substantivos podem atuar como sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto de um verbo ou de uma forma nominal, objeto indireto de um verbo ou de uma forma nominal, predicativo do objeto, objeto de uma preposição, modificador possessivo, nominativo absoluto, nominativo de discurso direto, vocativo, ou como aposto de qualquer desses Ilustração Funções gramaticais dos substantivos Sena ultrapassou Prost na curva, fazendo uma manobra que definiu a corrida Sena é o sujeito Prost é o objeto direto de ultrapassou Manobra é o objeto direto do gerúndio fazendo Corrida é o objeto direto de definiu Curva é o objeto da contração da preposição em mais artigo é igual na Que, como exemplo de substantivo da gramática geral, é sujeito de definiu idêntico de manobra João, o sócio do meu tio considera que aquele homem é um salafrário João é o nominativo do discurso direto, vocativo Do meu tio é modificador possessivo, genitivo, de sócio Salafrário é um complemento subjetivo, ou substantivo predicativo, pois completa a Cópula é e se refere ao sujeito da oração, homem A classe elegeu João presidente Presidente é um complemento objetivo, acusativo, pois completa o verbo elegeu e se refere a João, o objeto direto de elegeu Eleger pertence ao grupo de verbos que inclui a escolher, nomear, julgar, que requer dois acusativos para ter seu sentido completo A oração é, na verdade, uma combinação condensada de duas outras A classe elegeu João João é o presidente Na segunda dessas orações, presidente é um complemento subjetivo, nominativo, pois completa a Cópula é e se refere ao sujeito João Sua relação com João é a mesma que aquela presente na declaração combinada acima, mas lá é chamada de complemento objetivo porque se refere ao objeto do verbo Expulsos os inimigos, César chegou ao território dos édus Inimigos é o nome nativo absoluto, ablativo absoluto, pois a frase da qual faz parte não tem nenhuma relação gramatical com as demais palavras da sentença Em latim, a construção absoluta é expressa pelo caso ablativo, em inglês, pelo nome nativo Atributivas Atributivas são as palavras que expressam os acidentes que existem na substância Atributivos primários incluem verbos, substantivos verbais, formas nominais ela cultiva o sorrir, adjetivos verbais, formas nominais relata refero, conto que me contaram, e adjetivos Verbos e suas funções Um verbo possui quatro funções Expressa um atributo juntamente com a noção de tempo Indica a distinção temporal da ação denotada, tense Expressa modo, mode ou mote Afirma Expressar um atributo juntamente com a noção de tempo é a função essencial de um verbo e constitui a sua definição Aristóteles, no organon, define um verbo como aquele que, além do seu significado próprio, transmite também a noção de tempo É por esta sua característica, de com ele transmitir a noção de tempo ou de mudança, que Aristóteles o distingue do adjetivo e de qualquer outra classe morfológica Para compreender esta definição, é necessário compreender o que se entende por tempo Tempo é medida de mudança O ano mede uma mudança, um movimento da Terra em torno do Sol O dia mede uma mudança, um movimento de rotação da Terra sobre seu eixo A hora mede, um movimento artificial tal como o da areia da metade superior à metade inferior de uma ampulheta ou de um ponteiro de minutos ao redor de um mostrador de relógio Uma vez que a ação é mudança e mudança envolve tempo, um verbo, que expressa uma ação, necessariamente envolve tempo A ação particular, expressa varia de verbo para verbo, como em pular, falar, cantar, nadar Cada um destes verbos tem significado próprio, mas, uma vez que a noção de mudança é comum a todos, cada verbo leva consigo a noção de tempo O verbo existir, quando predicado de seres contingentes, implica ter sido deslocado da potência à atualidade e continuar nessa atualidade Portanto, envolve duração ou tempo Logo, o tempo é concomitante ao significado dos verbos, e não o seu significado principal Quando desejamos que o tempo assuma o significado principal, nós o fazemos pelo uso de substantivos abstratos, tais como ano, dia, hora, ou por meio de advérbios Anualmente, diariamente, de hora em hora, instantaneamente, gradualmente O tempo verbal, por sua vez, é a relação entre o tempo do ato mesmo e o tempo em que se faz a referência ao ato Se eu falo de uma ação enquanto ela ocorre, uso o tempo presente, o pássaro voa Se depois da ocorrência, o tempo pretérito, o pássaro voou Se antes da ocorrência, o tempo futuro, o pássaro voará Além destes, em português há os tempos pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito e futuro do pretérito Devemos tomar cuidado para não confundir tempo verbal com o tempo O tempo é essencial ao verbo O tempo verbal não é essencial, é uma mera variação acidental Aristóteles compara os tempos verbais aos casos dos substantivos Na declaração de uma verdade geral, não há, estritamente falando, nenhum tempo verbal Exemplos Fogo queima Ácidos contém hidrogênio O homem adquire conhecimento pelo raciocínio O bem deve ser feito O mal deve ser evitado Um triângulo tem três lados Tais declarações gerais expressam uma relação que não cessa de existir nem começa a existir por obra de nossa observação É uma relação constante Assim, a relação entre o tempo desses atos mesmos e o tempo em que se fala desses atos nunca varia O uso do tempo pretérito ou do tempo futuro violaria a verdade de tais afirmações gerais Nem se pode dizer que o tempo presente seja usado, pois este tem uma significação temporal que não é aqui pretendida Apesar de ser usada a forma gramatical do tempo verbal presente, as declarações de verdades gerais, na realidade, não têm tempo verbal O modo declara de que maneira sujeito e predicado estão relacionados Como certos, como possíveis, como condicionais, etc 1. Modo indicativo, declarativo Declara a relação como um fato, uma certeza Exemplos O carro passou correndo, ele desejou-me sucesso 2. Modo potencial Afirma a relação como possível, ou contingente Exemplos Uma rosa pode ser branca, esta semente pode se transformar numa árvore, os freios podiam estar defeituosos 3. Modo interrogativo Pede informação e requer uma resposta em palavras Exemplos Ele está vindo Onde você o achou? 4. Modo volitivo Busca a gratificação das volições e requer uma resposta, usualmente em forma de ações Faz referência direta somente ao futuro Isto é tão verdadeiro que o futuro do indicativo frequentemente tem força de ordem, como nos dez mandamentos Não roubarás O tom do volitivo poderá ser imperativo ou optativo O imperativo diz Respeito a uma ordem, usualmente emitida a um subordinado Por Exemplo João, feche a porta O optativo ou exortativo relaciona-se a um desejo, e é normalmente dirigido a um igual ou a um superior Exemplos Que você tenha sucesso Quisera eu dispor dos meios para ajudá-los Aqui, novamente, e agora na distinção dos modos verbais Vemos a diferença de pontos de vista entre a gramática geral e as gramáticas especiais As gramáticas especiais, que se preocupam principalmente com as relações entre palavras, distinguem, em inglês, português, latim, etc., três modos, marcados por uma diferença na forma gramatical Um, o modo indicativo, que expressa a relação como uma atitude de certeza, seja numa afirmação, seja numa pergunta Dois, o modo subjuntivo, que expressa as relações potenciais, subjuntivas e optativas, e, às vezes, as interrogativas, quando se pede permissão, por exemplo Três, o modo imperativo, que expressa uma ordem Nas gramáticas inglesa, latina, portuguesa ou francesa, é razoável não fazer distinção entre os modos interrogativo e indicativo, tratando-os como a um só Porque normalmente as mesmas formas gramaticais do verbo são usadas na pergunta e na resposta Porém, na gramática geral, é razoável, e até necessário, distinguir esses dois modos Pois do ponto de vista da lógica, ao qual a gramática geral está intimamente relacionada, esses dois modos diferem na essência O modo indicativo expressa uma declaração que pode ser verdadeira ou falsa O modo interrogativo expressa uma pergunta que, em si, é incapaz de ser verdadeira ou falsa Somente os modos indicativo e potencial são capazes de expressar a veracidade ou a falsidade Os modos interrogativo e volitivo, não são O modo potencial afirma não um fato, mas uma possibilidade ou contingência Portanto, sua veracidade ou falsidade depende da conformidade não ao fato, como no caso do modo indicativo, mas a possibilidade ou contingência Por exemplo, pode chover amanhã é uma afirmação verdadeira de uma possibilidade Sua veracidade não depende de que realmente chova no dia seguinte ao da declaração Um verbo afirma Esta função é necessária à formação da frase, que deve expressar um pensamento completo Classes de verbos Transitivos e intransitivos Mas o verbo transitivo expressa uma ação que começa no sujeito, agente, e vai até trans Mas ire, o objeto, receptor O objeto pode ser o mesmo que o sujeito, por exemplo Ele se cortou Mas não é necessário que seja o mesmo, por exemplo Ele cortou o bolo Ele leu o livro Um verbo transitivo sempre requer um complemento, isto é, uma palavra que complete o sentido do predicado Todo verbo transitivo requer ao menos um complemento, o objeto direto Alguns verbos transitivos, como dar, requerem tanto um objeto direto quanto um indireto Outros, como eleger, podem requerer dois acusativos para completar o seu sentido Um objeto direto e o outro ou o predicativo do objeto, por exemplo Nós o elegemos presidente O verbo intransitivo expressa a ação que começa e termina no agente, o sujeito Consequentemente, o sujeito deve ser tanto o agente quanto o paciente, por exemplo O pássaro voa Há duas classes de verbos intransitivos 1. Alguns expressam a ação completa por si mesma, por exemplo Brotar, murchar 2. Alguns requerem um complemento, uma palavra para completar o sentido do predicado Por exemplo, tornar 1. Verbo intransitivo que requer um complemento é um verbo copulativo Cópula Um caso especial Uma cópula é uma palavra que liga um atributivo ou um substantivo ao sujeito Tal atributivo, adjetivo ou verbal, ou substantivo é denominado de maneira variada pelos gramáticos Predicativo-adjetivo ou predicativo-substantivo, complemento-predicativo, complemento-atributivo ou complemento-subjetivo, significando que completa o predicado e modifica o sujeito A pura cópula não é um verbo porque não expressa um atributo juntamente com a noção de tempo É uma palavra sem categoria imática de operação e será discutida em conjunto com aquela categoria de palavras Já o verbo intransitivo flexionado é, que é uma palavra categoria imática e sinônimo de existir, não é um verbo copulativo e deve, portanto, ser distinguido da cópula é Tal como outros verbos, a forma flexionada é admite um modificador adverbial, o qual não teria vez a menos que é já expressasse um atributo, pois um adverbio é um atributo de um atributo, conforme será explicado mais adiante Ilustração Ser como verbo intransitivo João é João existe João está no jardim João existe no jardim Um verbo copulativo é aquele que desempenha simultaneamente as funções de cópula e de verbo Há duas classes de verbos copulativos, a cópula verdadeira e a pseudocópula A cópula verdadeira ficam, por exemplo, é uma cópula e é um verbo Por exemplo, as folhas verdes ficam amarelas Um, ficam é mesmo um verbo porque expressa um atributo juntamente com a noção de tempo Envolve mudança Dois, ficam é uma cópula porque liga um atributivo ao sujeito Faz a ligação entre o antes e o depois da mudança A pseudocópula é o verbo verdadeiro e expressa uma percepção sensível Parecer, suar, saber, cheirar Tepple taste soura maçã cheira azedo Aqui, taste funciona como uma cópula ao ligar soura apple A frase é exemplo de bom inglês, mas é ilógica e literalmente falsa, pois a maçã não pode, ela mesma, cheirar coisa alguma Em seu sentido principal, a pseudocópula é um verbo transitivo A frase é uma condensação gramatical de duas outras E taste tepple o cheira a maçã Tepple soura maçã está azeda Aqui, taste é um verbo transitivo Atributivos Formas verbais nominais Há três classes de formas verbais nominais O infinitivo, o particípio e o gerúndio Assim como o verbo, a forma nominal Um, expressa um atributo juntamente com a noção de tempo, noção de mudança Dois, indica o tempo verbal Diferentemente do verbo mesmo, a forma nominal Um, não afirma Dois, não expressa modo Uma vez que a forma verbal nominal não afirma, dá em sejo a frequentes erros de frases fragmentadas e incompletas O infinitivo é um substantivo abstrato e, portanto, pode desempenhar todas as funções gramaticais de um substantivo Por exemplo, pensar é, exercitar a mente O gerúndio é uma forma verbal nominal que, tal como o infinitivo, em inglês, pode desempenhar todas as funções de um substantivo Nesta, língua, o gerúndio tem a mesma forma que o particípio presente, mas difere na função Por exemplo, tem que em inglês exercising temente O particípio é uma forma verbal nominal que gramaticalmente funciona como adjetivo, pois modifica um substantivo Por exemplo, flores colhidas, no campo Atributivos Adjetivos A diferença essencial entre o adjetivo e o verbo ou a forma verbal nominal é que estes últimos expressam o atributo da substância e também a noção de tempo e, portanto, de mudança, enquanto o adjetivo expressa um atributo simplesmente Atributivos secundários Adverbios Atributivos secundários funcionam como atributos de atributos, a saber, adverbios Por exemplo, o homem anda rapidamente Andar é uma ação existente no homem, logo, é um atributo da substância Rapidez é uma qualidade existente no andar, logo, rapidamente expressa um atributo de um atributo de uma substância A realidade de que se fala é a de um homem andante rapidamente Designadores de substância Substantivos e pronomes atributivos Verbos Verbos, formas verbais nominais e adjetivos atributivos secundários Adverbios 3 3 Morfologia categoremática Morfologia sem categoremática A morfologia sem categoremática refere-se a palavras que só têm significado quando associadas a outras palavras As determinativas e as Conectivas são palavras sem categoremáticas Determinativas Uma palavra determinativa é aquela que, quando associada a um nome comum, é capaz de selecionar ou destacar um indivíduo ou um grupo de indivíduos para fora da classe designada pelo nome comum Esta é a, função essencial da palavra determinativa A uma palavra definitiva, combinada a um nome comum dá-se o nome de descrição empírica As, palavras determinativas incluem artigos idênticos James Harris observa que uma determinativa pode designar indivíduos como, conhecido, o homem Definido, um certo homem Presente próximo Este homem Presente distante Aquele homem Uma multidão definida Me homens Uma multidão indefinida Muitos homens Alguns homens As unidades da multidão tomadas distintamente Cada homem As unidades da multidão tomadas em ordem O primeiro homem O segundo homem O artigo O artigo nunca está sozinho Ele pode ser indefinido ou definido 1. Artigo indefinido seleciona um indivíduo, mas não designa qual Ele Significa também o primeiro encontro, a primeira impressão de algo ou de alguém Por exemplo, hoje, no centro, vi um homem alto, ruiva de nariz abunco A repetição do artigo é, frequentemente, um auxílio à clareza Por exemplo, a frase ele hospedava um poeta e filósofo é pouco clara É a mesma pessoa um poeta e filósofo uma duas pessoas A frase ele, hospedava um poeta e um filósofo é clara ou mostrar que duas pessoas foram hospedadas O artigo definido singulariza um indivíduo particular Pode também, significar uma relação de familiaridade estabelecida ou indicar a iminência Ilustração O uso do artigo definido familiaridade estabelecida Lá vai o homem alto, ruiva de nariz abunco que eu vi no centro ontem Eminência O poeta O filósofo A Maria O deítico A função primária do deítico é agir como uma palavra determinativa, isto é, limitar um nome comum Algumas vezes, porém, ele aparece sozinho e, portanto, desempenha as funções de um pronome Por exemplo, na locução este lápis, este é uma palavra determinativa Na frase este é um lápis, este é um pronome Deíticos usados como determinativos podem ser empregados para expressar antíteses Por exemplo, deste livro eu gosto, mas daquele não Um modificador de uma designação de substância, seja uma palavra, uma locução ou uma oração, possui uma função determinativa ou função atributiva, adjetiva O modificador determinativo está essencialmente associado ao sujeito, enquanto o modificador atributivo é essencialmente um predicado Por exemplo, na locução esta maçã, esta é uma palavra determinativa porque esta é associada ao sujeito, esta não prédica sobre algo do sujeito Na locução maçã verde, verde atributiva porque verde poderia ser predicado da maçã Essa profunda e essencial diferença de função entre o determinativo e o adjetivo requer que eles se distinguam claramente na gramática geral Tão grande é a diferença entre eles, que o adjetivo é uma palavra categoremática e o determinativo é uma sem categoremática Aqui, novamente percebemos que o ponto de vista de gramática geral difere radicalmente do das gramáticas especiais Estas últimas, tais como as gramáticas latina, alemã, francesa ou portuguesa, tratam o determinativo como um adjetivo, uma vez que, a exemplo do adjetivo, tem terminação flexionada e deve, do mesmo modo, concordar em número, gênero e caso com o substantivo que modifica O determinativo não é uma das oito classes morfológicas distinguidas nas gramáticas especiais, mas nelas é classificado como adjetivo Regras de pontuação para os modificadores determinativo e atributivo uma vez que sua função é apontar, delimitar, o modificador determinativo é restritivo e nunca é separado por vírgulas do substantivo que ele modifica Por exemplo, o homem de pé mais próximo da porta é um líder sindical Uma vez que sua função é descrever, o modificador atributivo é não restritivo e, se for uma oração deverá ser separado por vírgulas do substantivo que ele modifica Por exemplo, John Leves, que está de pé e mais próximo à porta, é um líder sindical 3, 4 Pontuação dos modificadores determinativo e atributivo Vale notar que a distinção entre um modificador determinativo e um modificador atributivo é funcional Se um modificador descreve com o intuito de ressaltar, é um determinativo, tal como no primeiro exemplo acima Se o indivíduo já está designado por um nome próprio, o modificador já não é necessário para ressaltar o indivíduo e torna-se um atributivo, é então descritivo, não restritivo e meramente aditivo, como no segundo exemplo acima É importante distinguir a análise funcional da morfológica Por exemplo, um modificador determinativo não precisa conter determinativo único A garota Weave é minha prima Weave é um modificador determinativo de garota, mas nenhuma palavra nessa sentença é em si isoladamente determinativo Conectivos Os conectivos são classes sim categorimáticas que associam palavras a outras palavras Os conectivos incluem preposições, conjunções e a pura cópula As palavras conectivas são análogas ao cimento, pois mantêm juntas as classes categorimáticas na unidade de pensamento expressa na frase Preposições Preposições ligam palavras Uma preposição une substantivos, que não se misturam naturalmente Na natureza, os acidentes existem na substância Na gramática, atributivos e substantivos misturam-se e aglutinam-se naturalmente Por exemplo, rosa vermelha Mas, na natureza, as substâncias não se unem umas às outras nem as substâncias se misturam na gramática Por exemplo, o lençol sobre a cama Sobre o unilençol à cama Se você somar 5 maçãs, 3 mesas, 4 cadeiras e 2 cães, qual é o resultado? A resposta é 5 maçãs, 3 mesas, 4 cadeiras e 2 cães É verdade que há 14 objetos, ou coisas, ou substâncias e, pelo aspecto mais geral, a soma pode ser expressa como 14 Mas amontoar objetos dessa forma é ignorar a sua natureza específica Todavia, é possível Dizer, 2 cães, perseguindo um ao outro, derrubaram 5 maçãs de sobre 3 mesas para debaixo de 4 cadeiras As preposições Expressam uma relação entre essas substâncias sem lhes roubar a sua natureza específica As preposições apresentam as relações precisas entre as substâncias Por exemplo, o cão correu ao redor da mesa, rastejou sob a mesa, pulou sobre a mesa, deitou-se ao lado da mesa, ficou perto da mesa A repetição da preposição é frequentemente um meio de assegurar a clareza Exemplos 1 – A invasão dos anglos e saxões, uma invasão 2 – A invasão dos dinamarqueses e a dos normandos, duas invasões Relações Especialmente aquelas de lugar, podem sofrer uma transferência para relações intelectuais Exemplos Ficar sob a autoridade Agir por ciúme Tais Relações podem também fazer parte de compostos Overlook, quando comparado a Locover Understante, quando comparado a Standunder Em Português, podemos comparar entrever a ver entre, percorrer a correr por, atravessar Com frequência as preposições são usadas para expressar as relações genitivas, ense Das crianças, e dativas, ense Para as crianças, dos substantivos As preposições podem perder a função conectiva e tornar-se advérbios Então, é claro, tornam-se palavras categorimáticas Os advérbios derivados, de preposições transmitem um significado mais vago, menos específico do que a correspondente sentença preposicional Ilustração A mesma palavra como preposição e advérbio Evalked-er-o-und-ter-haus Evalked-er-o-und Eigaz-e-dap-te-shaft Eigaz-e-dap Conjunções Conjunções unem frases As frases unidas podem ser tanto explícitas quanto implícitas Ilustração Conjunções que unem frases Explícita Os convidados chegaram, e o jantar foi servido Implícita O exército e a marinha prepararam-se para a guerra Explícita O exército preparou-se para a guerra, e a marinha preparou-se para a guerra Conjunções puras são coordenativas Elas unem orações ou frases independentes Elas podem ligar ou separar Por exemplo, e liga, isto é, e liga tanto as frases quanto o sentido Conjunções como mas, ou, quer, quer, nem, nem, separam, isto é, unem as frases, mas não o sentido Regra inglesa para pontuação de orações coordenativas Ligadas por uma conjunção coordenativa A menos que as orações coordenativas unidas sejam bastante curtas Use uma vírgula antes da conjunção coordenativa 3, 5 Pontuando orações coordenativas Adverbios conjuntivos podem ser coordenativos Estes ligam frases a Orações independentes Exemplos Daqui, por isso, consequentemente, portanto, então, não obstante Adverbios conjuntivos podem ser subordinativos Estes, ligam uma oração dependente a uma oração independente, formando uma frase complexa Exemplos Durante, enquanto, onde, quando, embora, a menos que, se não, se Regras para a pontuação entre orações com adverbio conjuntivo Use ponto e vírgula ou um ponto entre orações ou frases ligadas por um adverbio conjuntivo Por exemplo, choveu, portanto, nós adiamos o passeio A violação desta regra resulta no grave erro de frases truncadas quando se encadeiam em Períodos longos, sem pontuação própria ou com uma união indevida através de uma Vírgula Use uma vírgula ou nenhuma pontuação onde uma oração dependente é ligada a uma Independente por uma conjunção adverbial Por exemplo, uma vez que choveu, nós adiamos o passeio A violação desta regra resulta no grave erro de fragmentação da frase ou de meia-frase Pontuada como se fosse uma frase completa 3, 6 Pontuação de adverbios conjuntivos A pura cópula A pura cópula conecta sujeito e predicado Por causa de sua relação com a lógica, não há nada na gramática que seja tão necessário Entender quanto a natureza e função da pura cópula A pura cópula é uma palavra estritamente sem categoria imática que declara a relação entre um sujeito e um predicado, os quais são ambos palavras categoria imáticas Vale notar que na gramática geral, assim como na lógica, a pura cópula não é nem o predicado nem uma parte deste, senão que é completamente distinta do predicado O predicado mesmo é Equivalente, em sentido amplo, é um complemento subjetivo, predicativo do sujeito, que completa a pura cópula Toda frase declarativa simples é composta de sujeito, pura cópula e predicado A pura cópula e o complemento subjetivo, predicativo do sujeito, ou predicado, podem ser explícitos ou implícitos Se a frase contém uma cópula explícita, conterá, é claro, um complemento subjetivo explícito, que pode ser um adjetivo, uma forma verbal nominal ou um substantivo Exemplos A grama é verde O cavalo é um animal Se a frase contém um verbo que expressa a ação simples A cópula e o complemento subjetivo estão implícitos no verbo e, na língua inglesa, podem ser tornados explícitos pela mudança da ação simples para a locução verbal que indica a continuidade da ação Se o verbo tem modificadores, ou se é um verbo transitivo ou um verbo copulativo, então o complemento subjetivo é uma combinação, constructo, de que os modificadores e o objeto direto, ou outros complementos, formam as partes Ilustração Forma verbal simples e forma verbal continua O sol brilha O sol está brilhando As folhas verdes ficam amarelas As folhas verdes estão ficando amarelas O vento fustiga a árvore O vento está fustigando a árvore Ele dá a ela um livro Ele está dando a ela um livro O vento fustiga a árvore Ilustra um constructo Fustigando a árvore É um constructo porque um atributivo ligado a vento pela pura cópula está A realidade de que se fala um vento fustigante de árvores Na locução verbal que indica a continuidade da ação, a pura cópula está liga o atributivo Um gerúndio, que é uma forma verbal nominal, ao sujeito Consequentemente, torna clara e explícita a natureza precisa e as funções da pura cópula E do verbo, ou da forma verbal nominal Na forma simples, do verbo, essas funções não estão tão claras Tempo verbal da ação Ação simples A ação continua presente do indicativo O pássaro voa O pássaro está voando Pretérito imperfeito O pássaro voava O pássaro estava voando Futuro do presente O pássaro voará O pássaro estará voando Pretérito perfeito O pássaro voou O pássaro esteve voando Pretérito mais que perfeito O pássaro voara O pássaro estivera voando Futuro do pretérito O pássaro voaria O pássaro estaria voando 3, 7 Conversão da forma simples para a forma continua A locução verbal que indica a continuidade da ação Não deixa claro que a pura cópula está sofrendo flexão Desempenha três funções importantes na gramática geral 1, afirma 2, expressa o modo 3, indica o tempo verbal O verbo, que na locução que indica a continuidade da ação se reduz à forma verbal nominal O verbo, que é um gerúndio, desempenha a sua função genuína, essencial e própria, que é a de expressar um atributo juntamente com a noção de tempo O ato de voar envolve mudança e daí envolve tempo O voo do pássaro requer tempo, mas o tempo verbal expresso é irrelevante para o ato O tempo verbal indica apenas que aquele que fala escolhe fazer observação durante, depois ou antes do ato Portanto, o tempo verbal não é uma característica essencial do verbo A pura cópula está estritamente sem categoria emática A única realidade simbolizada aqui é o pássaro que voa Por outro lado, os dois exemplos a seguir têm um significado diferente O pássaro que voa é O pássaro que voa era Nestas duas frases, é e era são verbos, significando existe e existia Não são cópulas, de forma alguma A segunda frase pode até dar a entender que o pássaro foi atingido Em todo caso, declara que o pássaro deixou de existir Verbo intransitivo ser Um verbo intransitivo significando existir A orquestra está na sala de concerto Verbo cópulativo, predicativo, ou cópula verdadeira Um verbo que requer complemento A garota tornou-se violinista A pseudocópula Um verbo que expressa uma percepção sensível à orquestra parece boa A pura cópula Um verbo de ligação, abstrato, que conecta sujeito e predicado à pianista é uma mulher 3, 8 A cópula e o verbo ser análise sintática na gramática geral Qualquer frase simples ou complexa pode ser dividida em sujeito completo e predicado completo Uma frase composta pode ser dividida em frases simples No estudo da lógica, a análise importante de uma frase declarativa simples é aquela que a divide em sujeito completo, pura cópula e predicado completo, tal como explicado acima Uma análise sintática menos importante, mas mais detalhada, é aquela que divide uma frase em no máximo cinco unidades funcionais 1. Sujeito simples 2. Predicado simples, incluindo o complemento ou complementos, se presentes Há quatro tipos de complementos O subjetivo, o objetivo, o objeto direto e o objeto indireto 3. Uma oração Esta é um grupo de palavras que contém um sujeito e um predicado, e que funciona como um substantivo, como um atributivo ou como um determinativo 4. Um modificador de um modificador 5. Conectivos para ligar estas partes ou para ligar frases simples de modo a formar uma frase composta Outro tipo de análise sintática é aquela que mostra que cada unidade funcional deve ser classificada materialmente como 1. Uma palavra 2. Um sintagma Este é um grupo de palavras que não contém um sujeito e um predicado e que funciona como um substantivo, como um atributivo ou como um determinativo Pode ser classificada como sentença preposicional ou como sentença verbal Por exemplo, um tat da e em tu te house são sintagmas preposicionais Tu sim, tu me e que escuses são sintagmas infinitivos, verbais Na frase, maquinguescuses esteve a clíngues first to ou te dar desculpas é o que primeiro ocorre aos fracos Maquinguescuses é, em inglês, um sintagma gerundial Na frase, John stood before his employer, maquinguescuses, maquinguescuses é uma sentença participial 3. Uma oração Esta é um grupo de palavras que contém um sujeito e um predicado e que funciona como um substantivo, como um atributivo ou como um determinativo A diferença entre a análise sintática e a análise requerida para o estudo da lógica pode ser ilustrada através de uma analogia Funcionalmente, uma Numa ordem, num desejo, numa prece ou numa exclamação Símbolos Categorimáticos são aqueles que são relacionados Símbolos sim categorimáticos são os meios de relacioná-los A oração é a relação mesma As regras para relacionar símbolos regem três operações gramaticais Substituir símbolos equivalentes Combinar símbolos e separar símbolos Regras para substituição de símbolos equivalentes Expansão 1. Todo nome próprio é conversível em uma descrição empírica Por, exemplo, Benjamin Franklin igual o homem que descobriu que o raio é eletricidade igual o inventor do para-raios igual o diplomata representante do Congresso Continental junto à França durante a guerra de independência americana 2. Todo nome comum é conversível numa descrição geral Por, exemplo, gato igual animal pequeno, peludo, com garras afiadas, bigodes e quimia 3. Uma palavra pode ser estendida numa frase, um grupo de palavras Por, exemplo, orsechói, ferradura, igual a chói for a horse Boxeler igual a seller of books Em português, planalto igual um plano alto Todavia, nem Todas as palavras compostas podem ser estendidas sem mudança de significado E é este o caso da maioria das palavras compostas da língua portuguesa Inclusive no exemplo fornecido Que, expandido, não é inequívoco Em inglês, a expansão de palavras tais como Valflover, Monshine, Goldenrod, Shapeskin, etc. Altera totalmente os significados Goldenrod não é uma haste de ouro, mas uma flor, assim como canto chão não é um canto no chão, mas um canto litúrgico da igreja católica, na acepção de plano, igual 4. Um sintagma pode ser expandido numa oração ou grupo de orações Por exemplo, este relógio igual a este objeto é um relógio Céu nublado igual ao Céu está nublado Contração 1. Teoricamente, toda descrição empírica pode ser convertida em um nome próprio Na verdade, nós não temos nomes próprios para todos os objetos existentes 2. Teoricamente, toda descrição geral pode ser convertida em um nome comum, por exemplo Uma corrente violenta, estrondosa e rápida igual torrente Valqued o idlongand mesured steps andava a passos largos e bem medidos igual strode Valqued sloviliam djemlisli igual santerede passeava 3. Uma frase pode ser contraída numa sentença Por exemplo, O. Homem tem uma barba ruiva igual o homem com uma barba ruiva igual o homem de barba ruiva 4. Uma sentença pode ser contraída numa palavra Por exemplo, homem, que vende igual o vendedor Luz da lua igual o luar A contração de algumas Sentenças cria uma mudança tanto na dimensão lógica quanto na psicológica Por exemplo, Man fearing God, God fearing man Man of God, Godly man respectivamente Homem temente a Deus Homem profundamente devoto Homem criado à imagem e semelhança de Deus Homem pio A contração e a expansão são artifícios determinantes do estilo e de seus efeitos A contração caracterizaria a linguagem dirigida a adultos A expansão, a dirigida a crianças Regras para combinação de símbolos Há cinco meios de combinação de símbolos Palavras gramaticais, flexões, ordem das palavras, ênfase, acento, e entonação 1. As palavras gramaticais são palavras de operação sem categorimáticas A pura cópula, auxiliares verbais, conjunções, preposições, determinativos As palavras gramaticais são os mais importantes meios de relacionar palavras numa frase São indispensáveis a qualquer língua 2. As flexões têm as mesmas funções gramaticais das palavras gramaticais Por exemplo, puero expressa a relação dativa por meio de uma terminação flexionada Desinência, para o menino expressa uma relação dativa por meio de palavras gramaticais 3. A ordem de palavras é muito importante numa língua relativamente pouco flexionada como o inglês Provavelmente, a dependência do inglês com respeito à ordem de palavras Deu origem a algumas de suas construções gramaticais e lógicas Tal como o chamado retained object A frase seguinte ilustra a voz ativa 1. Chegá-ve-me a pêncio Ela me Deu lápis Pêncio lápis é o objeto direto Na verdadeira voz passiva, o objeto direto da ação é o sujeito Por exemplo 2. A pêncio vazgeven tu me bier Pêncio é o sujeito 13. Vazgeven a pêncio bier ilustra a voz pseudopassiva Pêncio é um Retained object Objeto retido É provável que na língua inglesa, a dependência da ordem de palavras tenha ocasionado o desenvolvimento da voz pseudopassiva com o chamado objeto retido A verdadeira voz passiva A verdadeira voz passiva, com a ordem de palavras da voz pseudopassiva, é ilustrada pela frase seguinte 4. Tu me vazgeven a pêncio bier Aqui, pêncio aparece na sua verdadeira função, como sujeito, e não como objeto, retido ou de outra maneira, e torna-se me para expressar com precisão a sua verdadeira função de objeto indireto Somente a verdadeira voz passiva, expressa na ordem normal como na frase, 2, e em ordem anormal como na frase, 4, pode ser traduzida para línguas precisas e lógicas, tais como o latim e o francês Apesar de ilógica, a voz pseudopassiva, assim como a pseudocópula, é inglês correto, vernáculo, está em uso desde pelo menos o século XIII 4. A ênfase é a força relativa com que um som é pronunciado, é um meio de expressar as relações das palavras Tem maior importância maior na linguagem falada As frases seguintes requerem interpretação através do uso da ênfase Tat, tatis is not, tatis not Aquele que é não é o que não é Ele era meu amigo Ele ou não outro era meu amigo Ele era era Não é mais meu amigo Ele era meu amigo e não outra coisa Compara o efeito da ênfase dentro das palavras, acentuando cada uma das seguintes, na primeira e na segunda sílabas Record, object, converse, project, compact, auguste, em trance Por exemplo, record, registro, anotação, relatório, crônica, record, gravar, registrar, anotar, object, objeto, object, objetar, converse, conversa, conversação Entonação, convertido, contrário, converse, conversar 5. Entonação é o uso controlado do tom e uma outra maneira de expressar as relações das palavras Tem maior importância na linguagem falada As frases a seguir requerem interpretação através do uso da entonação Esa finifilove Oshe is diad Yet brutus sais evas ambitus and brutus is an honorable man Julius Caesar 3, 2, 86, 87 Macbeth If we should fail Bloody Macbeth We fail But escreve your courage to test king plays and we will not fail Macbeth E se falharmos Bloody Macbeth Falharmos Basta que aperteis vossa coragem até o limite, e não falharemos Macbeth 1, 7, 58, 61 Nenhuma língua pode prescindir das palavras gramaticais Nenhuma língua pode valer-se exclusivamente da ordem das palavras, da ênfase e da entonação O inglês depende principalmente da ordem das palavras e das palavras gramaticais, tal como o chinês Assim, as línguas inglesa e chinesa são estruturalmente, ou morfologicamente, similares O latim se assenta, principalmente na flexão O inglês se relaciona com o latim genealogicamente, pois muitas palavras inglesas são derivadas do latim Do mesmo modo, muitas palavras inglesas são derivadas do germânico, e, portanto, o inglês é também genealogicamente relacionado ao alemão E, também relacionado morfologicamente ao alemão, pois ambas as línguas fazem amplo uso de palavras gramaticais Inglês, alemão, latim, grego e um bom número de outras línguas são todas derivadas da família indo-europeia Pontuação oral As marcas de pontuação estão para a linguagem escrita assim como a prosódia A ênfase e algumas formas de entonação, tal como erguer a voz para uma pergunta, estão para a linguagem falada O fato de a pontuação oral fazer pela leitura aquilo que as marcas de pontuação fazem pela escrita fica evidente Quando se tenta ler textos não pontuados Uma passagem lida com prosódia grotesca, isto é, com métodos errados de combinação e separação, torna-se quase sem sentido Interprete Uma vez que as línguas são imperfeitas por obra de sua extrema riqueza de significados, o problema da gramática é interpretar a página escrita A linguagem falada é esclarecida por quem a fala e apontua oralmente O emissor também combina e separa elementos pela prosódia, aplicando ênfase e modulando a entonação As dificuldades da escrita são idênticas às da leitura Os estudantes falham na expressão, ao falar ou escrever, pela mesma razão porque falham na impressão, ao ouvir ou ler Eles não entendem ou não aplicam as regras da gramática que devem guiar, indistintamente, aquele que escreve, aquele que lê, aquele que fala e aquele que ouve 4. Os termos e seus equivalentes gramaticais Definição e divisão Os termos e seus equivalentes Gramaticais Palavras são símbolos criados para representar a realidade Um termo é Um conceito comunicado através de um símbolo Assim que as palavras são usadas para comunicar um conceito de realidade, tornam-se termos A comunicação é dinâmica É a transmissão de uma ideia de uma mente a outra, através de um meio material, palavras ou outros símbolos Se o ouvinte ou o leitor recebe através da linguagem precisamente as ideias que nela colocou o emissor ou o escritor Esses dois chegaram a um acordo quanto ao significado dos termos A ideia foi transmitida exitosa e claramente do emissor ao receptor, de um extremo ou termo da linha de comunicação ao outro, sem ambiguidade Um termo difere de um conceito apenas no seguinte Um termo é uma ideia em trânsito, razão porque é dinâmico, um ens comunicatioonis O conceito é uma ideia que representa a realidade, um ens mentis Um conceito é Um termo potencial que se atualiza quando é comunicado através de um símbolo Assim, um termo é o significado, a forma, a alma, do conteúdo lógico das palavras, ver, no capítulo 2 As palavras são, portanto, símbolos São os meios pelos quais os termos são transmitidos de uma mente a outra Analogia Realidade e símbolos da realidade O café na cafeteira só pode chegar a mim por meio de um transportador, tal como uma xícara Uma ideia pode ir de uma mente a outra também somente por meio de um transportador, de um símbolo A ideia é análoga ao café, o símbolo, a xícara A palavra usada como transportadora torna-se um termo quando o pensamento é efetivamente comunicado Todavia, nem toda palavra pode simbolizar um termo lógico Apenas, palavras categorimáticas, substantivas e atributivas, podem fazê-lo Apesar, de uma palavra sem categoria imática, uma preposição, uma conjunção, um determinativo Não poder simbolizar um termo lógico, gramaticalmente pode ser parte de um símbolo completo, o qual expressa um termo lógico Um símbolo completo, que deve ser um nome próprio, uma descrição empírica, um nome comum ou uma descrição geral E, portanto, o equivalente gramatical de um termo lógico Não importando se o símbolo completo é uma palavra ou um grupo de palavras, ele expressa apenas um termo lógico O termo é o elemento da lógica, assim como a palavra é o elemento da gramática, e a letra é o elemento da ortografia Um termo é sempre não ambíguo, ou unívoco, porque é sempre um, é ele mesmo e não outro Porém, o símbolo gramatical que expressa um termo pode ser ambíguo, pois o mesmo símbolo é capaz de expressar termos diferentes Para cada palavra, o dicionário lista vários significados Quem quer que use uma palavra normalmente pretende transmitir apenas um de seus significados numa instância particular O mesmo termo, quer signifique um indivíduo particular, quer uma essência, pode ser expresso através de símbolos diferentes na mesma língua, ou em línguas diferentes Exemplos Termo expresso em símbolos diferentes Indivíduo essência O homem da barba ruiva Um retângulo equilátero O homem com uma barba ruiva Um equilátero retangular O homem que tem uma barba ruiva Um retângulo com lados iguais O homem que é um barba ruge Um quadrado Derman Mitchell e Nenholtenbart Um caré Elbarbe roja English settings hashtag Símbolos completos que são logicamente equivalentes no significado, na designação, ou em ambos, são substituíveis um pelo outro Ver, no capítulo 3, regras para substituição de símbolos equivalentes Tal, equivalência torna possível a tradução de uma língua em outra Também permite uma variedade de estilos numa mesma língua, além de fornecer meios para aprimorar o estilo Palavras em línguas diferentes normalmente são equivalentes na sua dimensão lógica, mas frequentemente não são na sua dimensão psicológica É por isso que é difícil traduzir poesia satisfatoriamente É raro que sinônimos na mesma língua tenham exatamente o mesmo significado O menos ambíguo de todos os símbolos é uma descrição geral, especialmente uma tão perfeita quanto uma definição Classificação dos termos Termos empíricos e termos gerais A distinção fundamental entre os termos é aquela que os classifica de acordo com o tipo de realidade significada Como um termo empírico ou como um termo geral Um termo empírico designa um indivíduo ou um agregado de indivíduos Este termo deve ser simbolizado por um nome próprio ou por uma descrição empírica Por exemplo, Cristóvão Colombo, a mesa nesta sala Um termo geral, também chamado termo universal, significa a essência, de uma espécie ou gênero Este termo deve ser simbolizado por um nome comum ou por uma descrição geral Por exemplo, árvore, uma figura plana retilínea de três lados Ser capaz de distinguir entre um termo empírico e um termo geral é da mais alta importância Para fazê-lo, não se pode depender de códigos gramaticais É preciso olhar através das palavras a realidade simbolizada Exemplos Termos gerais e termos empíricos Um pássaro tem penas Pássaro é um termo geral Um pássaro voou pela minha janela Pássaro é um termo empírico A dança foi até a meia-noite Dança é um termo empírico A dança é uma forma de arte Dança é um termo geral Termos contraditórios Termos positivos e termos negativos Termos são contraditórios quando um é positivo e o outro é o correspondente negativo Um termo positivo é aquele que expressa o que está presente na realidade Um termo negativo é aquele que expressa o que está ausente Alguns exemplos Consciente, inconsciente Completo, incompleto Conclusivo, inconclusivo Algumas palavras gramaticalmente negativas simbolizam termos logicamente positivos Exemplos Infinito, a ausência de limite conota a plenitude do ser Impaciente, significando positivamente rabugento ou mal-humorado Inclemente, significando positivamente duro, cruel, malevolente Um termo privativo, restritivo, é um tipo de termo negativo que expressa a privação A ausência de uma característica de uma realidade que pertence à sua natureza e que deveria estar presente Exemplos Manco, cego, morto, descabeçado Um cão pode ser cego Uma pedra não pode ser cega, pois a visão não pertence à natureza da pedra Termos concretos e termos abstratos Um termo concreto é aquele que representa realidades como elas realmente são na ordem do ser Exemplos Animal, veloz, suave, comprido, próximo e tépido Um termo abstrato é aquele que representa uma substância ou um acidente Sentimentalmente abstraído da realidade concreta e considerado, com finalidade de ênfase, como um objeto do pensamento, é simbolizado por um substantivo abstrato Exemplos Animalidade, velocidade, suavidade, comprimento, proximidade, tépidez Lembre-se de que no capítulo 2 se enfatizou a importância dos termos abstratos Lá também se observou que os termos concretos são mais vívidos, para os sentidos Os termos abstratos são mais claros, para o intelecto Termos absolutos e termos relativos Um termo absoluto é aquele que pode ser entendido por si mesmo sem referência a outro termo Exemplos Homem, árvore, cão, campo, vermelho, sólido Um termo relativo é um de dois termos, numa relação em que cada um deve ser entendido com referência ao outro Exemplos Marido, mulher Pais, filhos Professor, aluno Causa, efeito Amigo, amigo Maior, menor Mais longo, mais curto Termos relativos são correlativos e são sempre absolutos em pelo menos uma das categorias Tem significado em pelo menos duas e frequentemente em três ou mais categorias Uma destas é a categoria relação Uma outra é, normalmente, ação ou paixão Pois uma destas é o mais frequente elo pelo qual os dois termos estão relacionados um ao outro O exemplo professor aluno pode ser assim analisado Exemplos Termos relativos E suas categorias professor é um termo que tem significado nas seguintes categorias Substância Homem Qualidade Conhecimento e habilidade de comunicá-lo Relação A um aluno Ação Comunicar conhecimento Aluno é um termo que tem significado nas seguintes categorias Substância Homem Qualidade Ignorância Relação A um professor Paixão Receber conhecimento Note que o receber conhecimento não pode ser puramente passivo Apesar de ser passivo com referência ao seu correlativo, o comunicar conhecimento Ensinar e ser ensinado devem ser ações cooperativas Termos coletivos e termos distributivos Um termo coletivo é aquele que pode ser aplicado apenas a um grupo considerado como tal, mas não aos membros do grupo tomados isoladamente Exemplos Exército Júri Tripulação Grupo Sinado Família Time Equipe Rebanho Multidão Manada Joana pode ser membro do júri, mas não pode ser o júri A regra gramatical que requer a concordância entre sujeito e verbo, ou cópula, e também entre pronome e antecedente, torna necessário distinguir dois usos de um substantivo que simboliza um termo coletivo O uso coletivo exige que o verbo, ou cópula, e os pronomes estejam no singular Por exemplo O uso distributivo exige que o verbo, ou cópula, e os pronomes estejam no plural, pois os membros do grupo são imaginados como se agissem individualmente e não coletivamente Por exemplo Um termo distributivo é aquele que pode ser aplicado por um grupo, ou seja, o que pode ser aplicado a membros individuais de um grupo tomados isoladamente Por exemplo Homem é Aplicável tanto a qualquer homem individual quanto à espécie homem As dez categorias do ser As dez categorias de termos constituem uma classificação importante Elas correspondem exatamente às dez categorias metafísicas do ser, a saber Substância Quantidade Qualidade Relação Ação Paixão Quando Onde Postura Ou situação Hábito Posse ou condição Diferença entre termos Conforme o princípio fundamental da diferença, os termos podem ser diferentes categoricamente, genericamente, especificamente ou, individualmente Diferença baseada em categoria, gênero, espécie e indivíduo 1 Os termos são categoricamente diferentes se estão em categorias diferentes Ver, no capítulo 2, as dez categorias do ser Exemplo Massa Grande Vermelho Lá, agora, escolhido 2 Os termos são genericamente diferentes se pertencem a gêneros diferentes na mesma categoria Exemplos Redondo, liso, azedo, pedra, árvore, animal 3 Os termos são especificamente diferentes se pertencem a diferentes espécies de um mesmo gênero Exemplos Vermelho, azul, amarelo, cinza, preto, redondo, quadrado, triangular, pinheiro, cedro, carvalho, Ip, cão, elefante, cavalo, andar, rastejar, voar 4 Os termos são individualmente diferentes se designam indivíduos da mesma espécie, pois todo indivíduo é único Exemplo Esta mulher, minha, mãe, o rio Amazonas, o rio Paraná, o rio Tietê Diferença pela natureza Repugnante ou não repugnante Conforme a natureza da diferença, os termos são repugnantes zero ou não Os termos são repugnantes quando são incompatíveis, isto é, quando significam realidades que são mutuamente excludentes, que não podem coexistir na mesma substância ao mesmo tempo e no mesmo período 1 Os termos que são categoricamente diferentes ou genericamente diferentes não são necessariamente repugnantes, pois com frequência significam realidades que podem coexistir na mesma substância 0 2 Os termos a seguir são necessariamente repugnantes Todos os termos individualmente diferentes são repugnantes 1 O indivíduo não pode ser ele mesmo e outro ao mesmo tempo Todos os termos que são especificamente diferentes são repugnantes Por exemplo, pinheiro, cedro, carvalho, cachorro, cavalo, quadrado, círculo, triângulo Termos contraditórios são necessariamente repugnantes Por exemplo, branco, não branco Termos contrários, os quais ou são pares de termos que são espécies em um mesmo gênero Por exemplo, preto, branco cor, longo, curto comprimento, ou espécies em gêneros contrários Por exemplo, veracidade e falsidade, a primeira uma espécie de virtude, e a outra de falta, são repugnantes Gêneros contrários são repugnantes Por exemplo, pin e mal Termos contrários representam extremos de diferença Nem todo termo, tem um contrário Por exemplo, não há contrários nos seguintes gêneros Animal, árvore, veículo, formato Algumas das classificações de termos neste capítulo são termos contrários que juntos constituem um gênero Eles são, portanto, especificamente diferentes e, consequentemente, repugnantes ou incompatíveis Isto é verdadeiro para cada um dos seguintes pares Termos gerais e empíricos Termos positivos e negativos Termos concretos e abstratos Termos absolutos e relativos Os membros de cada par de termos contrários são repugnantes e, portanto, mutuamente excludentes Mas um dado termo pode ser simultaneamente membro de mais de um par, porque os pares em si não são mutuamente excludentes Assim, dado termo não pode ser igualmente geral e empírico, ou igualmente positivo e negativo, etc. Porém, dado termo pode ser um só tempo, geral, positivo, abstrato e absoluto Por exemplo, comprimento é tudo isso simultaneamente Minha avó é um termo ou um só tempo empírico, positivo, concreto e relativo De grande importância é a distinção entre termos contrários e termos contraditórios Não há meio termo nem nenhuma área comum entre termos contraditórios Por exemplo, ou tudo é branco ou é não branco Ou tudo é uma árvore ou é uma não árvore Assim, todo par de termos contraditórios faz uma dicotomia, isto é, divide tudo exatamente em dois, não deixando nada em comum entre os termos Entre os termos contrários há um meio termo Por exemplo, nem tudo precisa ser branco ou preto Pode ser cinza, ou vermelho ou azul Zero Todo termo tem o seu contraditório Nem todo termo tem um contrário Termos contrários representam o maior grau de diferença Termos contraditórios representam uma diferença definida A extensão e intenção zero dos termos definições Extensão e intenção Todo termo tem tanto extensão quanto intenção A extensão de um termo é a sua designação O conjunto total de objetos ao qual o termo pode ser aplicado Esta é a sua referência objetiva e extramental à realidade Por exemplo, a extensão de amigo é o conjunto de pessoas que são amigas de um indivíduo A extensão de oceano são todos os oceanos do planeta Terra A extensão de árvores são todas as árvores Um termo é usado em sua extensão completa quando é aplicado a todos os objetos que designa Não, é necessário saber o número de objetos A intenção do termo é o seu significado A soma das características essenciais que o termo implica zero Esta é a referência conceptual ou lógica Tornar explícita a intenção O significado de um termo é defini-lo Por exemplo, a intenção de amigo é a soma das qualidades que fazem um amigo Como lealdade, congenialidade, afeição mútua, dedicação desinteressada, integridade de caráter, fidelidade Igualmente, a intenção de oceano ou de árvore se torna explícita em sua definição A extensão e a intenção dos termos têm suas raízes na referência dupla do fantasma Que é a imagem mental dos objetos, referências extensionais, da qual o intelecto deriva o conceito, referência intencional Relação entre extensão e intenção Há uma relação entre a extensão e a intenção dos termos tal como expressa na seguinte lei Relação entre extensão e intenção dos termos à medida que um termo cresce em intenção, decresce em extensão 4 – 1 Extensão e intenção dos termos A árvore de Porfírio ilustra a relação inversa entre a extensão e a intenção dos termos, bem como a relação entre estas e a definição e a divisão Esta é uma divisão progressiva, essencial e dicotômica, que vai da substância dos sumum genus de até a ínfima espécies homem Ela foi delineada por Porfírio, 233, 303, D.C. 0 O sumum genus é o maior e mais alto gênero Este não pode tornar-se uma espécie, pois não há gênero acima e do qual possa ser uma espécie ou parte A ínfima espécies é a mais baixa e menor das espécies Esta não pode tornar-se um gênero por divisão subsequente em espécies essencialmente diferentes A divisão que emana dos sumum genus de até a ínfima espécies é, portanto, uma série completa Não pode ser continuada acima daquela primeira nem abaixo desta última 4 – 2 Árvore de Porfírio Ao observar a árvore de Porfírio, note que cada termo entre os sumum genus e a ínfima espécies pode ser tanto um gênero quanto uma espécie, pois para termos intermediários, gênero e espécies são relativos conforme o ponto de vista Um termo é um gênero daqueles que lhe estão abaixo e uma espécie daqueles que lhe estão acima Um termo é o gênero próximo do termo diretamente abaixo dele Por exemplo Animal é o gênero próximo de homem Corpo é o gênero próximo de organismo Todos os termos acima, de dado termo, mas não imediatamente acima, são gêneros remotos desse termo Por exemplo Organismo, corpo e substância são gêneros remotos de homem, sendo substância o mais remoto Consequentemente, a árvore de Porfírio ilustra a lei de relação inversa entre a extensão e a intenção dos termos A medida que é aumentada a intenção da substância, pela adição dos atributos material, animado, sensível e racional, sua extensão é diminuída A substância, os sumum gêneros, tem a maior extensão e a mínima intenção Homem, a ínfima espécie, tem a mínima extensão e a maior intenção, isto é, o maior número de notas características O homem é uma substância racional, sensível, animada e material Definição Uma definição torna explícita a intenção ou significado de um termo, a essência que este representa Uma definição é simbolizada por uma descrição geral, não por uma palavra só Uma definição é uma descrição geral perfeita Há dois tipos de definição construídos de um ponto de vista lógico Uma definição lógica e uma definição distintiva Definição lógica Uma definição lógica expressa a essência de uma espécie em termos de seu gênero próximo e de sua diferença específica O padrão é, espécie é seu gênero próximo mais diferença específica Por exemplo, o homem é um animal possuidor de racionalidade A espécie é o termo por definir, o sujeito de uma definição é, portanto, sempre uma espécie A diferença específica é aquela parte da essência que pertence somente a dada espécie e que a distingue de todas as outras espécies do mesmo gênero Por exemplo, a racionalidade é a parte da essência de homem que o faz diferente de toda outra espécie de animal O gênero é aquela parte da essência que é comum a todas as espécies que constituem o gênero Por exemplo, a animalidade é aquela parte da essência de homem que ele compartilha com outras espécies do seu gênero, tais como cavalo, pardal, ostra A árvore de Porfírio fornece dados para definição lógica de homem, animal, organismo e corpo Uma definição lógica não pode ser construída para cada termo porque para alguns termos não há gênero próximo, ou então a diferença específica não é conhecida Todavia, tais termos podem ser esclarecidos por uma descrição geral que não é uma definição lógica Uma definição lógica não pode ser elaborada para um sumum genus, um conceito transcendental ou indivíduo Um sumum genus, tal como substância ou qualquer outra das dez categorias, ou um predicável, gênero, espécie, diferença, propriedade, acidente, não pode ser definido logicamente Poderia parecer que o ser é o gênero da substância e das outras categorias, uma vez que as dez categorias classificam o ser Porém o ser não é entendido da mesma maneira como o são substância e acidente Ademais, o ser transcende as categorias e, portanto, não pode ser seu gênero Um conceito transcendental é um conceito que não pode ser classificado porque se estende através e além de todas as categorias Os transcendentais são ente e seus atributos transcendentais Unidade, veracidade, bondade, res, aliquid, zero Alguns filósofos incluem a beleza O indivíduo, sendo individual, não pode ser definido, pois sua essência é aquela que compartilha com outros indivíduos da sua espécie Aquilo que faz o indivíduo único e diferente de outros indivíduos de sua espécie serve mais para designação do que para significação Consequentemente, apenas a espécie pode ser definida Quando um termo como animal é definido, deve ser definido como espécie de seu gênero, organismo, e não como gênero de suas espécies, homem, cavalo, etc. Por exemplo, um animal é um organismo sensível Definição distintiva Uma definição distintiva é definição pela propriedade O padrão é o Seguinte Espécie é gênero, próximo, remoto ou no mesmo nível, mas propriedade Por exemplo, homem é um ser, ou animal, ou organismo, suscetível de hilaridade Propriedade não é a essência nem uma parte da essência, mas é um concomitante necessário da essência e dela resulta Assim, hilaridade não é essência do homem, nem uma parte de sua essência, mas é consequência de sua essência, isto é, tanto do gênero quanto da diferença Porque o homem é racional, pode ver que algo é engraçado Porque é um animal, pode rir Um homem possui uma capacidade para a hilaridade, quer a exerça quer não A risada de uma hiena não é alegre, é uma mera gargalhada, um som, um barulho horrendo, mas não alegre Ilustração Relação entre concomitante e essência numa tarde ensolarada, minha sombra é concomitante a meu corpo Se eu desenho uma linha convexa, ela é concomitantemente uma linha concava quando vista do outro lado O paladar é o concomitante da alimentação de um animal, não é concomitante a nutrição de uma árvore Uma definição distintiva por propriedade normalmente é a melhor definição que uma ciência pode alcançar Na química, elementos como Hidrogênio, cloro, sódio, cobre e zinco são definidos por suas propriedades específicas Como estado físico natural, sólido, líquido, gasoso, peso atômico, gravidade específica e valência Na geometria, as proposições por provar simplesmente explicitam as propriedades do triângulo, do círculo, da esfera, etc. É de notar que uma espécie tem só uma diferença específica Pode ter várias propriedades específicas Outros tipos de definição Uma definição causal é aquela que explícito o significado ou intenção de um termo ou nomear a causa que produziu a realidade que o termo significa Uma definição causal pode nomear qualquer das quatro causas Eficiente, material, formal e final zero por exemplo Pneumonia e a doença causada pelo pneumococo, causa eficiente Água e H2O, causa material, nomeando os constituintes Causa formal, indicando como eles estão relacionados Uma definição por matéria e forma é, por vezes, chamada definição genética Assim são todas as fórmulas e equações químicas, bem como todas as receitas Uma definição por causa final é, às vezes, chamada definição intencional Uma definição descritiva faz mera enumeração das características pelas quais a espécie pode ser reconhecida Por exemplo, um elefante é um quadrúpede, mamífero, enorme, atarracado, quase sem pelos com uma probóce de longa e muscular e duas longas presas Definição por exemplo, fornece dados para definição, em vez de uma definição mesma Às vezes, a apresentação de exemplos familiares permite a mente fazer, a partir deles, uma abstração que lhe é mais clara do que seria uma abstração já pronta e apresentada por uma definição Exemplo 1 – Gênio militar é um homem como Alexandre, o Grande, Júlio César, Washington, Napoleão, George S. Patton ou J.R. Já a única definição autêntica e realmente esclarecedora de próximo é dada, por exemplo, na parábola do bom samaritano Definição gramatical e retórica ou nominal traz o problema de tornar claro que termo é imposto a dado símbolo, a uma palavra ou a uma sentença, mais do que tornar explícito o significado do termo Consequentemente, o problema é o esclarecimento da linguagem e a eliminação da ambiguidade É um problema de acordo entre comunicantes, entre leitor e escritor, entre ouvinte e falante, os quais devem atribuir o mesmo significado ao símbolo dado 1 – Definição por etimologia Uma palavra é frequentemente entendida mais claramente a partir de sua origem Exemplos Infinito é derivado do latim in, não, mais finite, limite Eleito é derivado do latim i, de dentro, para fora, mais lectus, escolhido Esteja-se ciente de que a etimologia não é um guia seguro, pois às vezes o significado atual não concorda com o significado etimológico Etimologicamente, hidrogênio significa formador de água, e oxigênio significa formador de ácido Mas na realidade o hidrogênio é o formador de ácido, e o oxigênio é o principal formador da água, no sentido de que equivale a aproximadamente 8 vezes o peso do hidrogênio na composição da água Portanto, seus nomes deveriam ser trocados, mas isto não será feito, porque, apesar de oxigênio ser chamado por nome errado, este se tornou permanentemente associado ao elemento antes que o erro fosse descoberto Esta é apenas uma instância notável a mostrar que a etimologia não é um guia seguro para os significados correntes das palavras, ainda que seja bastante útil e esclarecedora Por uma estranha anomalia, os bens transportados num carro, car, ferroviários são chamados shipment e os transportados num navio, ship, são chamados cargo 2. Definição por sinônimos Esta ilustra exatamente o fato de que a gramática fornece uma escolha entre símbolos quase equivalentes para o mesmo termo Porém tais símbolos diferem de alguma maneira, seja na dimensão lógica, seja na psicológica ou em ambas 3. Definição arbitrária Há certas palavras, palavras muito importantes, sobre cujo significado não há consenso O dicionário oferece pouca ajuda prática na definição de tais palavras Certos termos legais, tais como larceni, apropriação indébita, roubo, furto, traição e vadio, precisam ser definidos por leis para as cortes de cada estado Assim, a traição tal como definida pela Constituição dos Estados Unidos é um termo bastante diferente daquele definido por lei à época de Henrique VIII, ou de Elizabeth e da Inglaterra, ou, ainda, sob os czares da Rússia Muitos termos comumente usados, como liberdade, patriotismo, justiça, religião, cortesia, cultura, e muitos termos literários, por uma questão de clareza, deveriam ser definidos por cada usuário da palavra O leitor deve ter cuidado para saber exatamente que significado o escritor está atribuindo a palavras tão ambíguas quanto essas Do contrário, leitor e escritor não podem chegar a um acordo Os debatedores, em especial, devem ao menos concordar quanto ao objeto do debate Caso contrário, argumentarão em vão Para definir palavras de significado tão amplo e mutável, deveria declarar-se o que o termo inclui e o que ele exclui, tratando especialmente das instâncias limítrofes discutíveis, e não meramente daquelas obviamente incluídas ou excluídas Exemplos Definições famosas A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho Nada faz, de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta A caridade jamais, passará Quanto as profecias, desaparecerão Quanto as línguas, cessarão Quanto a ciência, também, desaparecerá 1 Cor 13, 4, 8 Literatura é o que de melhor foi pensado e dito no mundo Matei Warnold, Literatura e Andeciência Um clássico é uma obra que dá prazer aos poucos apaixonados que estão permanente e intensamente interessados em literatura Arnold Bennett, via Classics e Classics Regras de definição Uma definição deveria ser 1. Conversível em relação ao sujeito A espécie é o termo por definir Por exemplo, um homem é um animal racional Um animal racional é um homem O termo por definir e suas definições coincidem perfeitamente, tanto na intenção quanto na extensão Logo, são mutuamente conversíveis Conversibilidade é o teste de uma definição Uma declaração é conversível, se for igualmente verdadeira com o sujeito e o predicado permutados 2. Positiva, preferencialmente a negativa Eis uma violação desta regra Um homem bom é aquele que não faz mal a seus semelhantes Não é muito esclarecedor simplesmente dizer o que alguma coisa não é 3. Clara, simbolizada por palavras que não sejam obscuras, vagas, ambíguas nem figurativas Uma violação dessa regra é a famosa definição que Samuel Johnson deu de rede Uma rede é alguma coisa reticulada ou decuçada a distâncias iguais, com interstícios entre as intersecções 4. Livre de uma palavra derivada da mesma raiz da palavra por definir Uma violação da regra é uma definição como a que segue Sucesso é ser bem sucedido no que quer que você empreenda 5. Simbolizada por uma estrutura gramatical paralela e não misturada Por exemplo, um gerundio deveria ser usado para definir um gerundio Um infinitivo, para definir um infinitivo Exemplos de violações à regra — Pessimisnis vem aperçon loxon tedarque saidofe veriting O correto seria — Pessimisnis tu locon tedarque saidofe veriting — Tu cheates desfraudim gordice vinganoté O correto seria — Cheatingomi es defraudim gordice vinganoté Divisão. A divisão é uma ferramenta do pensamento extremamente valiosa. Em Fedro, de Platão, Sócrates diz, Ora, caro Fedro, eu também sou amigo desta maneira de compor e decompor as ideias. E, a melhor maneira de aprender a falar é pensar. E quando me convenço de que alguém é capaz de aprender, ao mesmo tempo, o conjunto e os detalhes de um objeto, sigam esse homem como se caminhasse nas pegadas de um Deus zero. A divisão lógica é a análise da extensão de um termo, enquanto a definição é a análise da sua intenção. A Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino ilustra como a divisão aprofunda a compreensão clara e torna patente a ordem abrangente. A divisão lógica é distinguida de outros tipos de divisão. Divisão lógica é a divisão de um gênero em suas espécies constituintes. Por exemplo, árvore pode ser dividida em suas espécies, pinheiro, carvalho, ipê, etc. O teste da divisão lógica é que o todo lógico, gênero, sempre pode ser predicado de cada uma de suas partes, espécies. Por exemplo, árvore pode ser predicado de qualquer uma de suas espécies. Pinheiros são árvores. Ipê são árvores. Nenhum outro todo, além do todo lógico, pode ser predicado de suas partes. A divisão lógica nunca lida com o indivíduo, mas sempre com a divisão de um grupo, gênero, em grupos menores, espécies. Nunca de uma espécie em seus membros individuais. Isto seria enumeração e não divisão. Divisão quantitativa é a divisão de um todo singular extenso, como uma linha ou um corpo, em suas partes quantitativas. Por exemplo, um quilograma de manteiga pode ser dividido em porções. Divisão física é a divisão de um todo singular composto em suas várias partes essenciais. Um composto pode ser dividido em matéria e forma. Por exemplo, um ser humano pode ser dividido em corpo e alma. Um corpo humano, em cabeça, mãos, pés, coração, etc. Divisão virtual ou funcional é a divisão de um todo potencial ou funcional em suas várias partes virtuais ou funcionais. Zero exemplos. Divisão virtual ou funcional. Basta dizer que a alma está toda em qualquer parte do corpo, quanto à totalidade da perfeição e da essência. Não, porém, quanto à totalidade da virtude, porque está em qualquer parte do corpo, não por qualquer potência sua, mas pela visão nos olhos, pela audição nos ouvidos e assim por diante. Um governo é um todo funcional que exerce uma autoridade única através de pessoas diferentes e em lugares diferentes, mas não com a mesma potência em cada um desses. A sociedade humana é um todo funcional com partes funcionais, família, escola, estado, igreja, comunidade local, que juntas educam o indivíduo. A escola é um todo funcional de que currículo, palestras gerais, teatro, concertos, esportes, organizações de docentes e discentes, etc. são partes funcionais. O currículo é um todo funcional dirigido ao saber e de que as várias disciplinas são partes, cada uma dando sua contribuição. Uma peça ou história, na qual um tema unificador informa o todo, expressa o tema mais vigorosamente em certas cenas e personagens do que em outras. Divisão metafísica é a distinção entre substância e acidentes ou entre os acidentes. Por exemplo, uma laranja, substância, é distinta de seus acidentes, cor, tamanho, formato, peso, doçura, perfume, etc., e estes são distintos uns dos outros. Uma divisão metafísica é uma distinção e não uma separação. É uma divisão que não pode dar-se fisicamente. Por exemplo, a forma de uma laranja não pode ser verdadeiramente separada da laranja a mesma. Do mesmo modo, não podem seu gosto, tamanho e cor ser separados da laranja, nem um do outro. As distinções percebidas na divisão metafísica são usadas como as bases da divisão lógica. Por exemplo, nós podemos dividir frutas de acordo com acidentes, tais como cor, formato, tamanho, teor de açúcar, etc. Ou, podemos dividi-las de acordo com suas naturezas essenciais em laranjas, maçãos, bananas, cerejas, etc. Divisão verbal é a distinção que o dicionário faz entre os significados que foram impostos a uma palavra, isto é, entre os termos que uma dada anotação pode simbolizar. Elementos da divisão lógica A divisão lógica inclui três elementos. O todo lógico, a base ou princípio fundamental da divisão e os membros divisores. O todo lógico que está para ser dividido é o gênero. A base ou princípio fundamental da divisão é o aspecto metafísico, o ponto de vista a partir do qual é feita a divisão. Os membros divisores são as espécies resultantes da divisão lógica. Tipos de divisão lógica Divisão lógica conforme o caráter da base ou o princípio da divisão Conforme o caráter da base da divisão, distinguimos objetos naturais e objetos artificiais. Objetos naturais Entre os objetos naturais, a divisão essencial visa determinar espécies naturais. Por exemplo, a divisão das plantas comestíveis em cenoura, alface, ervilha, beterraba, espinafre, batata, etc. A divisão acidental se baseia em acidentes que não determinam espécies naturais. Por exemplo, a divisão das plantas comestíveis conforme a cor, o formato ou o valor nutritivo. A divisão dos homens conforme a cor, a nacionalidade, a religião, a ocupação, a altura ou o peso. Note que a ínfima espécie, como o homem, resultante de uma divisão essencial natural, pode sofrer divisão ulterior apenas em base acidental. Objetos artificiais Entre objetos artificiais, a divisão essencial se baseia na forma imposta pelo homem à matéria. Esta é a divisão de um gênero artificial e espécies artificiais. Por exemplo, a divisão da prataria em facas, garfos, colheres, conchas, etc. A divisão de veículos em carroças, caminhões, carros, bicicletas, etc. A divisão acidental se baseia em acidentes que não determinam espécies artificiais. Por exemplo, a divisão de cadeiras conforme cor, tamanho, peso, etc. Divisão lógica conforme a maneira de aplicar a base ou o princípio de divisão. Conforme a maneira de aplicar a base da divisão, distinguimos divisão positiva e dicotomia. Divisão positiva A divisão positiva divide um gênero em suas espécies constituintes. Por exemplo, a divisão dos elementos em hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, carbono, prata, ouro, etc. A divisão da cor em branco, vermelho, amarelo, azul, cinza, preto, etc. Este é o tipo de divisão que a ciência visa efetuar. Dicotomia Dicotomia é a divisão por termos contraditórios. Por exemplo, a divisão de elementos em ouro e não ouro, da cor em vermelho e não vermelho, ou branco e não branco. Na divisão por dicotomia, o termo negativo é inexplorado ou desconhecido, no sentido de que pode conter em si mesmo que era um número de espécies positivas que era apenas uma. Assim, a investigação revela que não branco contém muitas espécies positivas, vermelho, amarelo, azul, verde, marrom, cinza, preto, etc. Mas não pare um termo negativo que contém apenas um único termo positivo, ou seja, ímpar. Regras da divisão lógica 1. Uma divisão lógica deve ter uma e apenas uma base, princípio. 2. As espécies constituintes devem ser mutuamente excludentes, sem sobreposição. 3. A divisão deve ser coletivamente exaustiva, ou completa. Isto é, as espécies constituintes, em sua totalidade, devem igualar-se ao gênero. Nenhuma espécie pode igualar-se ao gênero, pois então não haveria divisão alguma. Este é o erro presente num sumário quando alguém tenta dividi-lo em apenas um subtópico. Tal tentativa não resulta em nenhuma divisão. Deve haver ao menos duas espécies, ao menos dois subtópicos. Uma mudança na base da divisão é o erro de aplicar simultaneamente, mas incompletamente, dois ou mais princípios fundamentais de divisão. Por exemplo, a divisão de livros em latim, inglês, francês, poesia, história, ciência, em formato in noitavo, em formato de in quarto, azuis, vermelhos. Uma mudança na base de divisão é o principal erro na divisão, criando confusão e desordem. Torna impossível atingir aquilo que a divisão lógica almeja, uma divisão que seja coletivamente exaustiva, completa, e mutuamente excludente, sem sobreposição. De um ponto de vista estritamente lógico, ainda que não de um ponto de vista científico, a dicotomia é superior à divisão positiva porque, e considerando que não há meio termo entre termos contraditórios, a dicotomia garante a realização dos objetivos da divisão lógica tais como declarados na regra as precedentes, enquanto a divisão positiva não pode fazê-lo com a mesma certeza e segurança. O princípio da contradição 1, pelo qual uma coisa não pode, ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, ser e não ser, é um axioma do pensamento, uma lei da razão, de maior certeza do que qualquer outra lei da ciência. A dicotomia emprega esse princípio. A divisão positiva se baseia em conhecimento empírico, o qual requer frequentes revisões porque investigações posteriores podem provar que conclusões anteriores eram incompletas, inadequadas, enganosas. Por exemplo, os observadores gregos antigos classificavam os elementos como sendo 4, a terra, a água, fogo e ar. A química moderna 1 distingue mais de 100 elementos e demonstra que nenhum daqueles 4, antes considerados elementos, o é realmente. Não podemos estar certos sobre quantos elementos a ciência irá distinguir daqui a 500 anos. Visto que a divisão positiva depende de investigação e não de um princípio da razão, é inferior do ponto de vista lógico. A árvore de Porfírio é uma divisão por dicotomia. Por nenhum outro meio poderíamos atingir uma divisão progressiva, essencial, exaustiva e mutuamente excludente de toda substância. Subdivisão e codivisão. Subdivisão é uma divisão subordinada a uma divisão precedente. Ela pode empregar a mesma base de divisão ou uma diferente e deve resultar num único sistema ordenado. Um exemplo é a árvore de Porfírio. Codivisão é uma série de divisões independentes, mas do mesmo todo, cada um empregando uma diferente base de divisão. Por exemplo, uma codivisão de livros poderia ser feita pela aplicação sucessiva, e a cada vez, exaustivamente, destas quatro bases de divisão. Assunto, língua, tamanho, cor da encadernação. A parte inicial deste capítulo lida com a co-divisão dos termos. Um cada uma das seis classificações divide todos os termos conforme uma base de divisão e espécies mutuamente exclusivas e coletivamente exaustivas. 5. Proposições e sua expressão Gramatical. A proposição, definição e distinções. Proposição e relação de termos. A proposição afirma uma relação de termos. Consiste em um sujeito. Uma cópula e um predicado. Os termos, o sujeito e o predicado, constituem a matéria da proposição. A cópula que os relaciona constitui sua forma 1. Proposição, modal e categórica. Proposição modal. Uma proposição pode ou não afirmar o modo 1 da relação de seus termos. Se o fizer, é modal. Se não, é categórica, isto é, afirmada simplesmente como um fato. Uma proposição modal afirma explicitamente a relação de seus termos como necessária ou contingente. Necessária. Se a proposição afirma uma relação que é necessária, a necessidade pode ser metafísica, física, moral ou lógica. Necessidade metafísica. A relação é metafisicamente necessária se não puder ser de outra maneira, porque assim será impossível, inconcebível, envolvendo contradição completa. A necessidade metafísica é tal, que nem Deus pode fazê-la diferente. Deus é fonte de ordem, não de desordem e confusão. Ser incapaz de fazer, o que é contraditório não é uma limitação de sua onipotência. Não é uma imperfeição, mas perfeição. Assim, Deus não pode fazer um círculo quadrado, nem pode fazer uma pedra tão grande que ele não pudesse levantá-la. Ilustração. Proposições que expressam relações metafisicamente necessárias um triângulo equilátero é necessariamente queangular. O efeito não pode ser maior que sua causa. Um ser é necessariamente ele mesmo e não um outro. Coisas iguais a uma mesma coisa são necessariamente iguais entre si. Necessidade física. A necessidade física repousa sobre as leis da natureza. Em contraste com as leis metafísicas, Deus pode suspender as leis da natureza. Milagres como os três jovens no forno flamejante, Daniel 13 e 20, 30, e Cristo andando sobre o mar da Galileia, Mateus 14 e 29, demonstram que abrogar a necessidade física é a essência de um milagre. Ilustração. Proposições que expressam relações fisicamente necessárias o fogo necessariamente queima. A água necessariamente ferve a 100 graus ao nível do mar. O mercúrio, Hg, é necessariamente líquido à temperatura ambiente. Necessidade moral. A necessidade moral é uma necessidade normativa referida a um agente livre. Por causa do livro arbítrio, os humanos podem agir contrariamente a essas leis. Mesmo assim, as leis permanecem, quer expressando tendências humanas naturais, tal como nas leis econômicas, quer expressando as demandas de ordem na sociedade, tal como nas leis civis, quer, o que é mais importante ainda, expressando um dever de consciência, tal como na lei moral. Ilustração. Proposições que expressam relações moralmente necessárias sendo igual à qualidade dos bens, as pessoas tendem necessariamente a comprar bens que tiverem preço mais baixo. Esta tendência pode ser contrabalançada, até certo ponto, por um apelo contrário, ao livro arbítrio, como, por exemplo, por uma campanha de apelo patriótico. Compre produtos feitos no Brasil. Os carros devem parar quando a luz do sinal está vermelha. O bem deve ser feito e o mal evitado. Necessidade lógica. Para uma consideração de relações de necessidade e contingência em bases estritamente lógicas, ver os predicáveis, espécie, gênero, diferença, definição, propriedade e acidente. Estes predicáveis são explicados em detalhe posteriormente neste capítulo. Contingente. Se uma proposição modal não afirma as relações de seus termos como necessárias, então a relação é contingente. O que quer que não seja necessário é contingente. Uma relação é contingente, ou possível, quando não envolve necessidade nem incompatibilidade metafísica. Ela pode ou não existir na ordem natural. Também pode ser contingente quanto a atos ou eventos futuros ou quanto a nosso conhecimento. Exemplos. Proposições contingentes. Um corvo pode ser vermelho. Um leão pode ser manso. Um triângulo pode ser isósceles. Esta água pode conter germes tifoides. Sua mãe pode estar lhe escrevendo uma carta agora. Proposição categórica. Uma proposição categórica afirma a relação de seus termos tal como são verdadeiramente relacionados, sem expressar o modo de sua relação. Se, posteriormente o modo for considerado, será considerado, é claro, necessário ou contingente. Consequentemente, a cópula numa proposição categórica é ambígua no sentido de que, se examinado, o simples é significa tanto é necessariamente, deve ser, quanto é de maneira contingente, pode ser. Notas cerca da gramática. O modo indicativo da cópula expressa a relação categórica. O modo potencial expressa as relações contingentes. 5.1 Modo das proposições categóricas e contingentes. Proposição. Simples ou complexa. Uma proposição é simples ou é complexa. Uma proposição simples é aquela que afirma a relação de dois, e apenas dois, termos. Uma proposição simples é categórica se afirma a relação como um fato. Toda proposição categórica é uma proposição simples, mas nem toda proposição simples é categórica. Uma proposição simples é modal se explicitamente afirma a relação como necessária ou contingente. Uma proposição complexa é aquela que relaciona pelo menos três termos. Uma proposição complexa pode ser tanto hipotética quanto disjuntiva. Uma proposição hipotética afirma a dependência de uma proposição com respeito à outra. Por exemplo, se ele não estudar, será reprovado, três termos. Uma proposição disjuntiva afirma que de duas ou mais suposições uma é verdadeira. Por exemplo, um triângulo equilátero, isóssilis ou escaleno, quatro termos. Características das proposições. As proposições são caracterizadas por referência à realidade, quantidade, qualidade, modalidade e valor. Cada uma dessas características, divide as proposições em duas classes. Referência à realidade. Geral e empírica a referência à realidade, que é a distinção fundamental entre proposições, é determinada pela referência do sujeito. Uma proposição geral é aquela cujo sujeito é um termo geral, referente a uma essência e simbolizado por um nome comum ou por uma descrição geral. Uma proposição empírica é aquela cujo sujeito é um termo empírico, referente a um indivíduo ou a um agregado e simbolizado por um nome próprio ou por uma descrição empírica. Quantidade. Total ou parcial. A quantidade de uma proposição é determinada pela extensão do sujeito. Uma proposição é total se o sujeito é um termo usado na sua extensão completa. Uma proposição geral não tem quantidade em sentido concreto, pois seu sujeito é a essência, uma natureza de classe. Todavia, o sujeito de uma proposição geral é usado em sua extensão completa e, nesse sentido, é considerado como total. Uma proposição categórica, em que o sujeito é usado em sua extensão completa e, portanto, é total em quantidade, pode ser anunciada de várias maneiras. Exemplos. Proposições gerais afirmadas categoricamente. O espinafre é um vegetal. Um coelho é um animal. Todos os pássaros têm penas. Esta proposição é explicitamente quantificada por todos. Ser um quadrado é ser um retângulo. Quando uma proposição geral é afirmada como uma modal necessária, pode ser anunciada assim. Um quadrado deve ter quatro lados iguais. Uma proposição empírica singular, porque seu sujeito é um indivíduo, é usada em sua extensão completa e é, nesse sentido, considerada como total. Quando a proposição empírica singular é afirmada categoricamente, pode ser anunciada assim. Este homem é um ladrão. Quando a proposição empírica singular é afirmada como uma modal necessária, pode ser anunciada assim. João é necessariamente mortal. A quantidade, em sentido estrito, é própria apenas das proposições empíricas plurais. Uma proposição empírica plural é total quando o sujeito é um agregado total de indivíduos. Exemplos. Proposições empíricas totais. Todos os membros deste clube são adultos. Nenhuma cadeira nesta sala é uma cadeira de balanço. Estas mulheres são advogadas. Doze cavalos participaram da corrida. Uma proposição é parcial se o seu sujeito é um termo usado em apenas parte de sua extensão. Nas proposições empíricas plurais, a extensão parcial de um sujeito é expressa por palavras limitantes, tais como alguns ou algo equivalente. Exemplos. Proposições empíricas parciais. Alguns homens são bonitos. Algumas rosas não são vermelhas. Todas as violetas não são roxas. Todas não são, de modo idiomático, significa algumas não são. Nem todo dia é chuvoso. Igual alguns dias não são chuvosos. Exemplos. Quando uma proposição geral ou uma proposição empírica singular é contingente na modalidade, o sujeito é usado em apenas parte de sua extensão, como fica provado pelo teste da conversão. Um exemplos. Proposições contingentes. Uma proposição contingente geral. Um retângulo pode não ser um quadrado. Uma proposição contingente singular. João pode não estar triste. Qualidade. Afirmativa ou negativa. A qualidade de uma proposição é determinada pela cópula, que une ou separa, compõe ou divide os termos. Uma proposição é afirmativa se afirma a inclusão do sujeito, todo ele ou parte dele, no predicado. Uma proposição é negativa se afirma a exclusão do predicado, sempre de todo ele, do sujeito. Modalidade. Necessária ou contingente. A modalidade de uma proposição é determinada pela cópula. As relações necessárias e as contingentes foram explicadas e exemplificadas no início deste capítulo. Valor. Verdadeira ou falsa. A veracidade ou falsidade de uma proposição pode ser conhecida pela investigação, pela experiência, por um apelo aos fatos. Neste sentido, e sintética, é um agregado de fatos. Todo curso colegial na América ensina cálculo. Para descobrir a veracidade ou falsidade desta proposição, alguém deveria visitar todos os colégios secundários uma na América, ou, por outros meios, obter informação autêntica acerca de cada um deles. A veracidade ou falsidade de uma proposição geral pode ser conhecida através de uma análise dos termos, sem necessidade de investigação de todos os fatos. Neste sentido, é analítica. Uma vez que depende de um incidente intelectual acerca de uma natureza de classe ou essência, nosso conhecimento de sua veracidade ou falsidade tem maior grau de certeza que o de uma proposição empírica, que depende da investigação de casos individuais. Um círculo não pode ser quadrado para descobrir a veracidade ou falsidade desta proposição. Uma proposição, não é necessário achar todos os círculos no mundo e tentar transformá-los em quadrados. O incidente intelectual revela a incompatibilidade dos termos, uma vez que sejam entendidos. Uma proposição deve ser ou verdadeira ou falsa. O que quer que seja capaz de ser verdadeiro ou falso deve ser uma ou mais proposições, pois esta característica, veracidade ou falsidade, é uma propriedade das proposições. Uma proposição é verdadeira se a relação que afirma é realmente tal como afirmada. Caso contrário, é falsa. Por exemplo, uma proposição que afirma uma possibilidade é verdadeira se a relação é realmente possível, ainda que não seja atualizada na realidade. Um corvo pode ser vermelho. Todavia, é falso afirmar isso como um fato. Alguns corvos são vermelhos. Três tipos de verdade. Verdade metafísica é a conformidade de uma coisa com a ideia desta, primariamente na mente de Deus e secundariamente na mente dos homens. Todo ser tem verdade metafísica. Verdade lógica é a conformidade do pensamento à realidade. Seu oposto é a falsidade. Verdade moral é a conformidade da expressão ao pensamento. Seu oposto é a mentira. 5, 2, 3 tipos de verdade. Formas proposicionais. Formas a iu. Desde o período clássico, as proposições foram classificadas de acordo com a qualidade e de acordo com a quantidade ou com a modalidade. Todas as proposições são negativas ou positivas. Todas as proposições são categóricas ou modais. Se uma proposição é modal, pode ser necessária ou contingente. Estas distinções foram apresentadas neste capítulo e formam as bases da conceituação e do manejo das proposições. Usando a qualidade, ou tanto a quantidade quanto a modalidade, como base, toda proposição pode ser classificada como a, e, e ou ou consequentemente, temos formas a iu quantitativas, também chamadas categóricas, ou modais. A tabela 5, 3, apresenta um sumário das formas a iu nas fórmulas, s simboliza o sujeito, e p o predicado. TOT. E a abreviação de total, e PARC. De parcial. AFRIN. E a abreviação de afirmativa, e NEC. De negativa. NEC. E, abreviação de necessária, e CONT. De contingente. Por exemplo, uma, proposição é total, sujeito usado em sua extensão completa, e afirmativa, o predicado é afirmado acerca do sujeito. Considerar uma proposição, como uma das formas a iu rapidamente se torna uma segunda natureza no estudo da lógica. Formas a iu quantitativas, as proposições são categóricas, a TOT. AFRIN. AFRIN. SEP. Todo SEP. Todos os leões são animais. E TOT. Negue-se e p nenhum o SEP. Nenhum leão é cavalo. E PARC. AFRIN. AFRIN. SEP. Algum o SEP. Alguns leões são mansos. O PARC. Negue-se o P algum o S. Não é P. Alguns leões não são mansos. Formas a iu modais, as proposições são explicitamente modais, a NEC. AFRIN. SEP. SEP. Precisa ser P. Um leão precisa ser um animal. E NEC. NEG. SEP. Não pode ser peão. Leão não pode ser um cavalo. E CONT. AFRIN. SEP. Pode ser peão. Leão pode ser manso. O CONT. NEG. SEP. Pode não ser peão. Leão pode não ser manso. 5. 3. FORMAS DE PROPOSIÇÕES. A característica de indefinição das proposições iu pode ser expressa tanto pelo indefinido algum como pelo pode contingente. A quantidade de uma proposição é determinada pelo seu sujeito e, por esta razão, pela matéria e não pela forma. A modalidade e a qualidade de uma proposição são determinadas pela cópula. Uma vez que a cópula é a forma de uma proposição, as formas modais, determinadas inteiramente pela cópula, expressam mais propriamente as formas proposicionais. Ainda assim, as formas quantitativas normalmente são mais convenientes e mais amílde usadas, pois somos mais propensos a usar proposições categóricas com frequência maior do que as modais. As designações iu são um artifício monemônico em latim. A iu são, as duas primeiras vogais de afirmo, eu afirmo, e assim designam as proposições afirmativas. Iu são as vogais de nego, eu nego, e assim designam as proposições negativas. A DISTRIBUIÇÃO DOS TERMOS A distribuição é uma característica dos termos usados numa proposição e não de um termo isolado. Um termo é distribuído se for usado em sua extensão completa. É não distribuído se for usado numa extensão menor do que a completa. As regras formais de distribuição, a quantidade, ou modalidade, de uma proposição determina a distribuição do seu sujeito. A qualidade de uma proposição determina a distribuição de seu predicado. 1. Uma proposição total, ou necessária, distribui o seu sujeito. 2. Uma proposição parcial, ou contingente, tem o seu sujeito não distribuído. 3. Uma proposição negativa distribui o seu predicado, porque este se exclui em todo do sujeito. 4. Uma proposição afirmativa tem seu predicado não distribuído, porque o predicado é normalmente um termo mais amplo e extensão que o sujeito. O predicado de uma proposição afirmativa é, todavia, distribuído onde quer que a proposição seja uma definição e em virtude do seguinte raciocínio. 1. Uma definição é sempre uma proposição a, afirmativa necessária, e, portanto, o sujeito é distribuído através da forma. 2. O predicado, sendo a definição do sujeito, seja pelo gênero e pela diferença ou pela propriedade, tem não apenas a mesma intenção do sujeito, mas também a mesma extensão, ou seja, extensão completa, e é, portanto, distribuído, através da matéria, dos termos, ainda que não através da forma, da cópula. O fato mesmo de que uma definição seja conversível prova que o predicado tem a mesma extensão que o sujeito e, portanto, uma vez que o sujeito é distribuído, também é o predicado. A conversão é o teste da distribuição. Aplicando as regras às formas aí ou à distribuição é um importante conceito na lógica. As regras formais de distribuição podem ser reduzidas a fórmulas aplicáveis às formas aí ou, ao considerar a fórmula, note que D significa distribuído, e ND, não distribuído. DND 1. SAP porque é total, ou necessária, uma proposição a distribui seu sujeito, porque é afirmativa, seu predicado é não distribuído. Todos os leões são animais. DD 2. SAP porque é total, ou necessária, uma proposição e distribui seu sujeito, porque é negativa, distribui seu predicado. Nenhum leão é, cavalo. ND 3. SAP porque é parcial, ou contingente, uma proposição e tem seu sujeito não distribuído, porque é afirmativa, seu predicado é não distribuído. Alguns leões são mansos. NDD 4. SAP porque é parcial, ou contingente, uma proposição tem seu sujeito não distribuído, porque é negativa, distribui seu predicado, alguns leões não são mansos. Note que conhecer a distribuição dos termos é tão indispensável ou sucesso no estudo da lógica, quanto é indispensável conhecer os axiomas básicos no estudo da geometria. Se você ficar confuso, ou parecer perdido em meio ao nevoeiro, volte a este ponto, faça um esforço por compreendê-lo com clareza, e então avance rumo à luz. A relação e a distribuição dos termos, círculos de Euler, a relação e distribuição dos termos nas formas IU pode ser representada graficamente pelos círculos de Euler. Um, dois termos, S e P, podem se relacionar de quatro maneiras. 1. Total inclusão de S em P, S é distribuído. Se P cede S em extensão, como normalmente acontece, P é não distribuído. Se P coincide, exatamente com S em extensão, como quando uma moeda é sobreposta a outra de mesmo valor, P é distribuído através da matéria e não através da forma. Isto ocorre apenas quando P é a definição ou a propriedade de S. 2. P totalmente excluído de S, ambos são distribuídos. 3. Inclusão parcial de S em parte de P, nenhum é distribuído. 4. Exclusão de todo P de parte de S, portanto, S é não distribuído, P é distribuído. Os predicáveis. Classificação pelos predicáveis. Os predicáveis representam a mais completa classificação das relações que podem ser afirmadas de um predicado em relação a um sujeito, tanto quanto as categorias são a mais completa classificação do ser tal como é, as categorias metafísicas, e do ser tal como é conhecido, as categorias lógicas. Na lógica, a classificação de predicados impredicáveis é análoga à análise sintática de uma frase na gramática, tanto quanto a classificação dos termos nas categorias lógicas é análoga à análise morfológica na gramática. Os predicáveis são espécie, gênero, diferença, definição, propriedade e acidente. Apesar de todos estes, com exceção do acidente, terem sido explicados quando tratamos de definição, por conveniência são aqui repetidos. Espécie, como um predicado, expressa aquilo que os membros individuais de uma classe têm em comum. Quando uma espécie é o predicado de uma proposição categórica, o sujeito é sempre um indivíduo ou um agregado. Enfima espécies, como um predicado, expressa a essência toda ou intenção do seu sujeito, um membro individual, ou membros, da espécie. 2. Exemplos. Sócrates é um homem. Estes animais são cavalos. Gênero é aquela parte da essência que é comum a todas as suas espécies constituintes. Exemplos. O homem é um animal. Um quadrado é um retângulo. Diferença é aquela parte da essência que pertence apenas à dada espécie e que a distingue de todas as outras espécies no mesmo gênero. Exemplos. O. Homem é racional. Um quadrado é equilátero. Definição é constituída do gênero mais a diferença. Ela torna explícita a essência da espécie que se apresenta como seu sujeito e, portanto, coincide perfeitamente com o sujeito, tanto na intenção quanto na extensão. 2. Exemplos. O homem é um animal racional. Um quadrado é um retângulo equilátero. Propriedade não é a essência nem uma parte da essência, mas fluem da essência e está presente onde quer que a essência esteja presente, pois é uma concomitante necessária da essência. Portanto, coincide perfeitamente com o sujeito em extensão, mas não em intenção. Exemplos. O homem é, juvial, por sua diagonal, um quadrado é divisível em dois triângulos retos isósceles iguais. Acidente é um predicado contingencialmente relacionado ao sujeito, enquanto todos os outros predicáveis são relacionados ao sujeito necessariamente. A contingência pode ser tanto explícita quanto implícita. Exemplos. O homem pode ser branco. Um quadrado pode ser grande. A grama é verde. O acidente predicável deve ser cuidadosamente distínguido do acidente predicamental, qualquer das nove categorias de acidente. Dois os predicáveis e as categorias, ou predicamenta, são co-divisões de termos, cada uma usando um diferente princípio de divisão, uma dependendo inteiramente das relações de termos e a outra classificando termos independentemente. Predicados classificados por predicável e categoria proposição predicável categoria. O homem é racional. Diferença acidente, qualidade. O homem é jovial. Propriedade acidente, qualidade. O homem é animal. Gênero substância. João é um homem. Espécie substância. João é um advogado. Acidente substância, constructo. João é alto. Acidente acidente, quantidade. A neve é branca. Acidente acidente, qualidade. 5, 4. Classificação dual dos predicados. Um acidente inseparável, que é um predicado contingente, não deve ser confundido com propriedade, que é um predicado necessário. Por exemplo, um corvo é sempre preto, mas pretura, ou pretidão, não é, por essa razão, um predicado necessário de corvo. Assim, a proposição geral contingente um corvo pode ser vermelho é verdadeira como uma possibilidade. Durante anos, a brancura foi considerada um acidente inseparável dos cisnes, pois não havia cisnes conhecidos além dos brancos, até que cisnes negros foram descobertos na Austrália. Não obstante, mesmo antes da descoberta, o branco era corretamente tido como um predicado contingente e não como um predicado necessário de cisne. O número dos predicáveis. Há cinco predicáveis que classificam os predicados de uma proposição afirmativa geral, ou universal, e um sexto, que aparece apenas numa proposição afirmativa empírica. Em sua exposição dos predicáveis, na qual ele mostra que estes analisam a modalidade como necessária ou contingente, Aristóteles distingue cinco. Sua análise é aplicável somente a proposições afirmativas gerais. Digamos, que S e P simbolize uma proposição afirmativa geral. Então, ou P é, totalmente conversível em S ou não o E. Se for conversível, P é um dos elementos da definição, significando a essência, ou é uma propriedade. Se não for conversível, P é um dos elementos da definição, gênero ou diferença, ou não E. Se não for um dos elementos da definição, é um acidente. Tópicos, 1, 8. Aristóteles também diz, enfaticamente, categorias, 2, 5, que toda predicação é primária essencialmente de substância primeira, isto é, de um indivíduo, o objeto de nossa experiência, expresso por um termo empírico singular como sujeito. Um termo geral ou universal pode apresentar-se como um sujeito apenas porque pode ele mesmo ser predicado de singulares, isto é, de indivíduos. Consequentemente, Aristóteles inclui um incesto predicável, espécie, o qual declara a natureza de classe de um indivíduo e pode, portanto, ser predicado normalmente apenas de indivíduos. Em sua relação extensional com o seu sujeito, tal como revelada pelo teste da conversão, a espécie se assemelha ao gênero conquanto não é conversível, pois sua extensão é maior que a do sujeito. Por exemplo, Sócrates é um homem. As relações extensionais dos seis predicáveis com o sujeito podem ser graficamente representadas pelos círculos de Euler. 5, 5. Círculos de Euler apresentando relações extensionais dos seis predicáveis Porfírio e os escolásticos listavam cinco predicáveis, incluindo espécie, mas omitindo definição. É verdade que espécie e definição são idênticas tanto em extensão quanto em intenção, e que na ordem do ser, na qual a classificação de Porfírio se baseia, espécie, assim como definição, significa a essência toda. Ademais, os escolásticos exemplificam o predicável espécie por meio de um predicado que é definição. Contudo, espécie, tal como, normalmente entendida, e quando usada como predicado, não pode ser identificada com o predicável definição, uma vez que a espécie é o sujeito, aquele sujeito possível do predicável definição, e, normalmente, a espécie pode ser predicado apenas de um sujeito empírico singular. A espécie como, predicado tem mais em comum com o gênero do que com a definição, porque em ambas as relações o sujeito está totalmente incluso num predicado mais amplo, como indicam os círculos de eu ler. Limites da predicação. Em sua significação estrita, os seis predicáveis não representam uma análise exaustiva da predicação, nem sequer da predicação necessária. A primeira razão disso repousa no entendimento de que um predicado é necessariamente afirmado acerca de um sujeito se for uma propriedade ou uma diferença de um gênero remoto do sujeito, mas não pode ser classificado como propriedade nem como diferença daquele sujeito. Exemplo. Um homem necessariamente tem peso, é ponderável. Peso é uma propriedade do corpo, e corpo é um gênero remoto de homem, mas peso não é, em sentido estrito, uma propriedade do homem, pois não é um termo conversível em relação ao homem. Ainda assim, é necessariamente predicado de homem. Em termos da análise de Aristóteles, uma propriedade ou diferença de um gênero remoto do sujeito seria uma parte da definição, no sentido amplo de que está incluída em sua intenção, mas não no sentido estrito de ser a diferença, ou propriedade, daquele sujeito, tal como são definidas diferença e propriedade. Propriedade, tal, como definida, não é, obviamente, uma parte da definição em sentido estrito, porque não é uma parte da essência, apesar de dela derivar. O, mesmo vale para a interpretação dos escolásticos, isto é, de espécie comum predicável. A segunda razão é, porque o indivíduo é um membro de uma espécie, pode predicar-se necessariamente de um indivíduo não apenas a espécie, mas outros predicados necessários que ele tem em virtude de sua espécie. Por exemplo, João é necessariamente um homem, um animal, um animal racional, capaz de jovialidade. Animal é um gênero de homem, mas não de João. Animal racional é, definição de homem, mas não de João, pois o indivíduo não pode ser definido. Juvialidade é uma propriedade de homem, mas não de João, pois não é conversível em João. Os predicáveis são, além disso, uma classificação dos predicados apenas em proposições afirmativas, pois o predicado em uma proposição negativa está sempre totalmente excluído do sujeito e obviamente não pode ser relacionado ao sujeito como espécie, gênero, diferença, definição, propriedade ou acidente dele. E mais, o predicado pode ser necessariamente excluído do sujeito. Algumas das mais importantes proposições na filosofia são proposições negativas necessárias. Dois, exemplos, os juízos contraditórios não podem ser ambos verdadeiros, um quadrado necessariamente não é um círculo. Os predicados podem, é claro, ser classificados nas categorias ou predicamenta. Quando o predicado está na mesma categoria que o sujeito, ele declara a espécie ou o gênero do sujeito com maior ou menor determinação. Exemplos Sujeito e predicado nas mesmas categorias do ser João é um homem, um organismo, um corpo, uma substância. Um quadrado é uma figura, uma forma, uma qualidade. A prudência é um hábito, uma virtude, uma qualidade. As categorias são universais metafísicos diretos, chamados termos de primeira intenção porque são completamente mentais, uma vez que classificam as relações que a mente percebe entre nossos conceitos da realidade. Frases e proposições Simbolos gramaticais são requeridos para expressar proposições. Simbolos gramaticais e proposições Se uma proposição é simbolizada por uma frase, esta precisa ser uma frase declarativa. Uma frase não declarativa, ordem, prece, desejo, pergunta ou exclamação, não pode simbolizar uma proposição, pois não é verdadeira nem falsa. Uma frase não declarativa expressa avolição, não cognição, e, portanto, não tem status na lógica, apesar de ter status perfeitamente válido na gramática. Como cada frase declarativa simples é composta, explícita ou implicitamente, de sujeito, cópula e complemento subjetivo, pode perfeitamente simbolizar a proposição lógica composta de sujeito, cópula e predicado. Consequentemente, toda frase declarativa simboliza uma proposição ou um número de proposições, sejam a cópula e o complemento subjetivo explícitos ou não. Uma proposição geral precisa ser simbolizada por uma frase cujo sujeito é um nome comum ou uma descrição geral. Se o nome comum ou a descrição geral não simbolizam uma essência que seja possível, então não expressam um termo, pois não se pode ter um conceito de uma essência impossível. Eis um exemplo de violação dessa regra. Um círculo quadrado é uma figura curvilínea. Esta frase não simboliza uma proposição porque não expressa uma relação de dois termos. Ela tem apenas um termo. Seria necessário um sujeito lógico, mas círculo quadrado não tem nenhum significado, apesar de círculo e quadrado, entendidos separadamente, serem palavras que têm sentido. Essa frase não é nem falsa nem verdadeira, pois somente uma proposição é verdadeira ou falsa. Uma proposição categórica e empírica precisa ser simbolizada por uma frase cujo sujeito seja um nome próprio ou uma descrição empírica. Se o nome próprio ou a descrição empírica não simbolizam um indivíduo ou um agregado existentes no presente ou no passado, de fato ou em ficção, então não expressam um termo, pois não se pode experienciar o que é inexistente. Eis uma violação desta regra. Os astronautas em Marte vivem em construções subterrâneas. Visto que não expressam uma relação de dois termos, esta frase não simboliza uma proposição. Logo, não é verdadeira nem falsa. As duas proposições modais empíricas seguintes, porém, são verdadeiras enquanto possibilidades. Os astronautas podem vir a viver em Marte e é possível que eles o façam em prédios subterrâneos. Exemplos Exemplos O primeiro presidente dos Estados Unidos é reputado como um grande general. O primeiro presidente dos Estados Unidos é reputado como um grande general. Uma frase que simboliza uma proposição pode ser ambígua. Mas uma proposição não pode ser ambígua, porque o significado, o juízo, que a mente pretende expressar precisa ser um, isto é, unívoco. Quando o ouvinte ou o leitor obtenda e através da língua a proposição idêntica àquela pretendida pelo emissor ou escritor, ele compreende. Eles se entendem sem ambiguidades. O propósito da tradução é expressar em símbolos de outra língua as proposições corporificadas e embutidas nos símbolos de uma dada língua. A Menos que o conteúdo proposicional de um tratado científico disponível em quatro diferentes línguas seja unívoco e comum a todas as versões, haverá quatro tratados, e não um. Esses livros diferem na língua, isto é, nos símbolos utilizados para embutir e corporificar o mesmo e único conteúdo lógico. Quando dada composição é comparada com a sua tradução em outra língua, reconhecemos que há algo do mesmo, a forma, o conteúdo lógico, e algo de diferente, a matéria, os símbolos gramaticais. Se a composição é, um poema, o que difere inclui não apenas a diferença de símbolos, mas também diferenças na dimensão psicológica da linguagem, nas suas qualidades sensíveis emocionais, tais como som, ritmo, tom, ideias e sentimentos associados, tendo todas suas raízes na língua particular. Corporificar em símbolos diferentes Apenas o conteúdo lógico de um poema é traduzir apenas parte do todo complexo que é um poema. Consequentemente, poesia é, em seus efeitos totais, praticamente intraduzível. Diferenças de estilo na expressão de dado conteúdo lógico na mesma língua são ocasionadas por uma diferença de escolha entre símbolos logicamente, mas não psicologicamente, equivalentes, diferença entre palavras, sentenças e orações que variam em ritmo, estrutura e conotação emocional. Aprimorar o estilo através da revisão é substituir aqueles símbolos escolhidos primeiro por equivalentes melhores. A arte-mestra da retórica nos guia nessa escolha. Conteúdo proposicional e símbolos gramaticais O conteúdo proposicional pode ser simbolizado através de uma frase declarativa simples, de uma frase declarativa complexa, de uma frase declarativa composta, ou ainda, em raras circunstâncias, por meio de uma não-frase. Frase declarativa simples Uma frase declarativa simples pode simbolizar uma única proposição simples, duas ou mais proposições simples, ou uma proposição disjuntiva. Um exemplo de proposição simples é, aquela cadeira pode ser desconfortável. Um exemplo de duas ou mais proposições simples é, este menino alto e bonito é excepcionalmente inteligente. Aqui há quatro proposições, este menino é alto, este menino é bonito, este menino é inteligente. Sua inteligência é excepcional. Exemplos de proposições disjuntivas Um retângulo ou um é quadrado ou é longo. Os oradores da turma serão ou Maria ou João ou Tiago. Aqui, deve notar-se que uma frase simples pode ter um sujeito composto ou um predicado composto. Frase declarativa complexa Uma frase declarativa complexa pode simbolizar uma única proposição simples, duas ou mais proposições simples, uma proposição hipotética ou um silogismo. Um exemplo de uma única proposição simples, o gato amarelado que ontem perambulava por nossa garagem foi atropelado. A oração é definitiva, na função, pois chama a atenção para um gato em particular. Um exemplo de duas ou mais proposições simples, alto e magro, Abraham Lincoln, o primeiro republicano a tornar-se presidente dos Estados Unidos e aquele que editou a Declaração de Emancipação dos Escravos, foi assassinado, cinco proposições. As orações são atributivas na função, pois declaram atributos de um indivíduo já claramente designado por um nome próprio. A modificação gramatical, exceto aquela por determinativos, é predicação lógica implícita. Consequentemente, se o modificador não for definitivo na função, isto é, se não for necessária a designação do sujeito, é um predicado implícito e, em relação ao sujeito, simboliza uma outra proposição. Se for determinativo na função, constitui um só termo com o sujeito e não simboliza uma outra proposição. Por exemplo, aquele homem, alto, de olhos e cabelos castanhos, com um pequeno bigode e de pé ou microfone, é um francês. Esta frase simboliza uma só proposição, pois os modificadores são determinativos. Charles de Gaulli, que é um francês alto, de olhos e cabelos castanhos e que tem um pequeno bigode, estava de pé ou microfone. Esta simboliza sete proposições, pois os modificadores são atributivos na função. Um exemplo de proposição hipotética. Se não chover esta tarde, iremos ao bosque. Um exemplo de silogismo. Dezoito é um número par porque é divisível por dois. Esta frase simboliza três proposições numa relação silogística, que se explicará no capítulo 7. Dezoito é um número divisível por dois. Todo número divisível por dois é um número par. Logo, dezoito é um número par. Frase declarativa composta. Uma frase declarativa composta pode simbolizar duas ou mais proposições simples ou uma proposição disjuntiva. Exemplo de duas ou mais proposições simples. Os salários são altos, mas os preços também os são. Exemplo de proposição disjuntiva. Ou o trem está atrasado ou nós o perdemos. Menos que uma frase. Menos que uma frase pode, às vezes, simbolizar uma proposição simples. Por exemplo, fogo. Isto é equivalente a, e mais idiomático que, e rompeu fogo. Gritar fogo. É dar um alarme que ou é verdadeiro ou falso. Isto prova que em tais circunstâncias a palavra é entendida como uma proposição. Fogo. Significando atire. É uma ordem e não simboliza uma proposição. Uma frase declarativa que é gramaticalmente completa, mas que viola as regras que regem os nomes comuns e as descrições gerais ou os nomes próprios e as descrições empíricas, ver, no capítulo 2, a linguagem e seus símbolos, não simboliza proposição alguma, pois simboliza menos que dois termos lógicos. 6. Na retórica, a disposição é o ordenamento apropriado das partes de uma composição, sua introdução, corpo e conclusão, de acordo com os princípios de unidade, coerência e ênfase. Cícero simplificou o tratamento dado por Aristóteles à invenção e distinguiu 16 tópicos lógicos, coletivamente exaustivos, pelos quais qualquer sujeito pode ser amplificado através da análise. Definição, divisão de um todo em suas partes, quer todo lógico ou físico, gênero, espécie, adjuntos, de um sujeito, incluindo todas as categorias de acidente. Quantidade, qualidade, relação, ação, paixão, onde, quando, postura e hábito, que consiste de roupas, ornamentos ou armas com que os seres humanos, por suas habilidades, complementam sua natureza de modo a conservar-se e preservar-se a si mesmos ou a sua comunidade. Contrários, contraditórios, similaridade, dissimilaridade, comparação, maior, igual, menor, causa, efeito, antecedente, consequente, notação, o nome, e conjugados, nomes derivados da mesma raiz, como justo, justiça, justamente. Um décimo sétimo, tópico, o testemunho ou prova, é externo ao sujeito da investigação e incluem todos os recursos à autoridade, tais como leis, contratos, testemunhas, provérbios, apotegmas, máximas, aforismos, juramentos, penhor, compromisso, profecias, revelação. Note que a relação entre sujeito e adjuntos é mais ampla que aquela entre substância e acidentes, os quais a ele inerem porque é um acidente, enquanto é ele mesmo inerente a uma substância, pode tornar-se o sujeito a que outro acidente inere como o seu adjunto. Por exemplo, o homem está andando lentamente. Aqui, homem é o sujeito a que inere o adjunto andando, enquanto andando é, ao mesmo tempo, o sujeito a que inere o adjunto lento. Os tópicos lógicos da invenção são gerais. Os tópicos retóricos são Particularizados por tempo, lugar, pessoas e circunstâncias. Incluem Questões como o que foi feito, quem o fez, quando, onde, como, era possível, necessário, crível, honesto, prudente, justo, vantajoso, difícil, fácil, agradável. As relações das proposições As relações das proposições são quatro. Conjunção, oposição, inferência, dedução, eslogismo Conjunção Conjunção é a meira junção de duas ou mais proposições. Conjunção implícita ou explícita A junção pode ser tanto explícita quanto implícita. Explícita O telefone tocou, e João o atendeu, duas proposições. Implícita O grande lago banhado pelo sol é tranquilo, três proposições. Conjunção não elaborada Simples, e conjunção material A conjunção pode ser uma conjunção não elaborada ou uma conjunção material. Uma conjunção não elaborada viola a unidade requerida pela retórica para a frase, para o parágrafo e para toda a composição, enquanto a conjunção material é a base mesma dessa unidade. Uma conjunção não elaborada junta proposições que não tem relação em pensamento. Por exemplo, as cerejeiras estão em flor, e muitos estudantes estão matriculados em faculdades e universidades. Uma conjunção material une proposições que tem relação real ou lógica, tais como as de partes com o todo, de lugar, tempo, causa, efeito, comparação, contraste ou qualquer dos tópicos mencionados acima. 1. Uma relação temporal expressa por enquanto, antes, depois, então, etc. A criança adormeceu depois de sua mãe lhe ter dado o remédio. Os visitantes foram embora antes de o telegrama ter sido entregue. 2. Uma relação causal, expressa por porque, pois, uma vez que, consequentemente, logo, portanto, etc., ela levava um guarda-chuva porque as nuvens escuras ameaçavam chuva. O pai morreu. Consequentemente, a mãe está criando os filhos sozinha. 3. Um excelente exemplo de desenvolvimento pelos efeitos, juntamente com a causa, é a descrição que Dante faz das portas do inferno. 4. Vai-se por mim na cidade dolente, vai-se por mim a sempternador, vai-se por mim entre a perdida gente. Moveu justiça o meu alto feitor, fez-me a divina potestade, mais, o supremo saber o primo amor. Antes de mim não foi criado mais nada senão eterno, e eterna é o duro. Deixai toda esperança, o vos que entrais. D. Alighieri, Inferno, C. Terceiro, 1, 9, 2, 4. Este parágrafo da retórica de Aristóteles é uma notável ilustração do desenvolvimento por divisão e será usado novamente como exemplo no capítulo 8. Todas as ações dos homens derivam de causas exteriores ou de causas que lhe são peculiares. Entre as que provém de causas exteriores ao homem, umas são efeito do acaso, outras da necessidade. As ações que se fazem por necessidade provém quer da coação, quer da natureza. Por, conseguinte, todas as ações dos homens provenientes de causas exteriores dependem umas do acaso, outras da natureza, outras, enfim, da coação. As ações que derivam da coação ocorrem contrárias ao desejo ou razão do homem, ainda que se deem através dele mesmo. Todas as provenientes de causas que nos são próprias, e de que somos diretamente os autores, são devidas em parte a um hábito, e em parte a uma tendência que pode ser premeditada ou irrefletida. A vontade é uma tendência para o bem, pois que ninguém quer senão o que pensa ser o bem. As tendências irrefletidas são a ira e o desejo. Pelo que, todas as ações humanas se reduzem necessariamente às sete causas seguintes. Acaso, natureza, coação, hábito, reflexão, ira, desejo. Aristóteles, A Rarte Retórica, Livro I, Capitão X, Ritem II. As ações humanas e suas causas Dois regras que regem valor na conjunção de proposições No capítulo 5 foi declarado que toda proposição deve ser verdadeira ou falsa, quer seja afirmada categoricamente como um fato, ou modalmente como uma necessidade ou como uma possibilidade. O que quer que seja provável deve, obviamente, ser possível dois às vezes, porém, e com propósitos práticos, é desejável distinguir três valores. Verdadeiro, provável e falso. As regras de conjunção lidam com estes três valores. Regra I. Uma conjunção de proposições é verdadeira apenas quando toda proposição associada é verdadeira. Recíprocamente, se cada uma das proposições associadas for verdadeira, sua conjunção é verdadeira. Regra II. Uma conjunção de proposições é falsa quando qualquer das proposições associadas for falsa. Recíprocamente, se ao menos uma proposição for falsa, a conjunção é falsa. Regra III. Uma conjunção de proposições é provável se pelo menos uma das proposições associadas for meramente provável e se nenhuma for falsa. Recíprocamente, se uma proposição é provável e nenhuma é falsa, a conjunção é meramente provável. Ao aplicar estas regras, descobrimos que quando apenas duas proposições são associadas, há nove combinações de valor possíveis. Se mais proposições são associadas, o número de combinações possíveis aumenta em conformidade. Essas regras estão resumidas na tabela seguinte, onde cada X e cada I simbolizam uma proposição. 1 simboliza a veracidade. 0, falsidade. E N, probabilidade. Regra prop. X prop. E props. Valores na conjunção de proposições Note que a fórmula final da regra III mostra uma conjunção de proposições na qual cada proposição declara um valor provável. Quando duas ou mais proposições são meramente prováveis, sua conjunção torna-se menos provável, passível de prova e teste, e mais veracímil, apenas acreditada pelo senso comum, duas a qual está indicada pela fórmula NXN. Por exemplo, se um corpo mutilado tem uma cicatriz triangular na canela esquerda, pode ou não ser o corpo de certo homem desaparecido, pois é verossímil que mais de uma pessoa tenha uma marca como aquela. Mas se também tiver os dedos dos pés palmados e uma cicatriz em forma de X resultante de uma cirurgia no ombro esquerdo, e se o homem desaparecido tivesse essas marcas, torna-se menos provável que o corpo seja de outra pessoa que não o homem desaparecido, pois é muito improvável que essas três marcas peculiares fossem aparecer combinadas em qualquer outra pessoa. Aplicações práticas da conjunção 1. Num teste verdadeiro ou falso, as regras de conjunção precisam ser aplicadas. Uma declaração será marcada como verdadeira apenas quando todas as suas partes forem verdadeiras. Será marcada como falsa quando qualquer parte dela for falsa. 2. Ao calcular as chances, a probabilidade, de um político ser indicado candidato e vencer as eleições, e ao calcular a probabilidade da culpa de uma pessoa acusada de um crime, é possível aplicar os princípios da conjunção de probabilidades. 3. É frequente que seja necessário distinguir claramente que parte de uma conjunção aceitar e que parte rejeitar. 4. Muitos jovens concordarão com, perditem que o amor verdadeiro resiste à diversidade. Camilo, há demais, é aventura, sabeis disso, o laço mais potente para o amor, cuja estrutura grácio e, por ela, também o coração, com a adversidade por demais se ressente. Perdita, uma de vossas proposições é certa, a adversidade pode influir nas feições, mas nunca pode vencer o coração. Conto de Inverno, 4, 4, 573, 577. Quando o rei Simbelino declara um traidor banido, Belário retruca. De fato, um homem banido. De que maneira um traidor, não sei. Simbelino, 5, 5, 318, 319. 4. Equívocos podem resultar da ignorância das regras de conjunção. Num grupo, alguém faz o comentário de que Joana é uma garota linda, brilhante e honesta. Uma amiga de Joana diz não concordar. Ela não acha que Joana seja brilhante. Mais tarde, uma intrometida conta a Joana que sua amiga disse que ela não era honesta. 5. Ao discutirmos política, religião e assuntos similares, devemos lembrar que a mente humana é feita para a verdade e que instintivamente busca a verdade. Que a mente frequentemente aceita o erro por não distingui-lo da verdade que vem com ele. Que é raramente aceitar aquilo que é totalmente errado e nada daquilo que é verdadeiro. E que nunca aceita o erro exceto quando há má apreensão daquilo que é verdadeiro. Consequentemente, numa discussão, é uma boa ideia manter o foco nas verdades aceitas em comum e apontar os erros que vêm misturados à verdade. Uma pessoa naturalmente se ressente ao ter suas convicções atacadas como se completamente erradas. Ela será muito mais receptiva às ideias de alguém que primeiro leve em conta aquilo que de verdadeiro ela sustente antes de prosseguir e apontar erros. Oposição de proposições. Proposições. Oposição. As proposições estão em oposição quando têm a mesma matéria, isto é, quando têm o mesmo sujeito e o mesmo predicado, mas diferem na forma, isto é, em qualidade, quantidade ou modalidade, ou em duas destas. Lembre que qualidade se refere a proposições afirmativas e negativas. Quantidade, a totais ou parciais. E modalidade, a necessárias ou contingentes. As quatro relações de oposição existem entre as formas A e o de qualquer proposição dada. Estas formas podem ser tanto quantitativas quanto modais. Formas quantitativas, categóricas. A todo SAP todos os leões são animais. E nenhum SAP nenhum leão é animal. E algum SAP alguns leões são animais. O algum SAP alguns leões não são animais. Formas modais. A S precisa ser P. Um leão deve ser, definitivamente, um animal. E S não pode ser P. Um leão não pode ser, definitivamente, um animal. E S pode ser P. Um leão pode, talvez, ser um animal. O S pode não ser P. Um leão pode não ser, talvez, um animal. Seis, dois. Oposição informa Zayu as quatro relações de oposição e suas regras Um. As contraditórias são A e o, assim como I e duas proposições se opõem como contraditórias se diferem em qualidade e quantidade ou em qualidade e modalidade. Não há meio termo entre proposições contraditórias, assim como não há meio termo entre termos contraditórios. Por exemplo, branco e não branco. Proposições contraditórias. Representam uma diferença cujos contornos são bem nítidos e definidos. Regra 1. Das proposições contraditórias, uma deve ser verdadeira e a outra necessariamente falsa. Regra 2. As contrárias são A e a duas proposições são opostas como contrárias se diferirem na qualidade e se ambas forem totais em quantidade ou necessárias em modalidade. Existe um meio termo entre proposições contrárias, assim como há entre termos contrários. Por exemplo, branco e preto. Proposições contrárias representam o maior grau de diferença. Regra 2. Regra 2. Formas desconhecida. Note que a veracidade ou falsidade de uma proposição envolvida numa relação formal é dita desconhecida se o seu valor não puder ser sabido diretamente da forma, sendo assim determinado pela matéria, isto é, se for necessário aprendi-lo a partir de um conhecimento de seus termos. Analogia, comparação de forma e matéria. Medidas padrão podem ser consideradas como formas vazias. Por exemplo, dois pintes são iguais a um quart. Quatro quartes são iguais a um galão. A veracidade ou falsidade dessas declarações pode ser conhecida diretamente a partir das formas, sem que se saiba o que essas medidas contêm. Todavia, essas formas podem conter vários tipos de matéria, como leite, água, mercúrio, vinho, ácido nítrico, suco de laranja. A respeito dessas, é possível fazer várias declarações. Por exemplo, um quart é saudável. Um galão é para ficar enjoado. Um pinte é tóxico. Meio pinte não é tóxico. A veracidade ou falsidade dessas declarações não pode ser sabida diretamente a partir das formas, mas é determinada pela matéria, isto é, pelo conteúdo dessas formas. Um pinte, 0,437 litro, de leite não é tóxico. Um pinte de ácido nítrico é. 3. As subcontrárias são e ou as duas proposições são opostas como subcontrárias se diferirem em qualidade e se ambas forem quer parciais em quantidade, quer contingentes em modalidade. Regra 3. Das proposições subcontrárias, não podem ser falsas as duas, mas ambas podem ser verdadeiras. Logo, se uma é sabidamente falsa, a outra é necessariamente verdadeira. Mas se uma é sabidamente verdadeira, o valor da outra é desconhecido. 4. As subalternas são e e e, assim como e ou uma proposição é subalterna a outra se tiver a mesma qualidade, mas diferir dessa por ser parcial em vez de total, ou por ser contingente em vez de necessária. Falando de forma estrita, as subalternas não são opostas, pois não diferem em qualidade. Tradicionalmente, porém, esta relação tem sido tratada como uma oposição, pois está presente entre as formas aí o de dada proposição. A relação normal entre sujeito e predicado numa proposição I foi explicitada no capítulo 5 como sendo aquela de uma inclusão parcial do sujeito no predicado, e a de uma proposição como a exclusão de parte do S de P. Tanto as proposições I quanto as O foram representadas por círculos de olhear sobrepostos, e o diferem nas partes sombreadas dos círculos, indicando as diferentes partes do sujeito de que se fala. Contudo, na oposição de proposições, as proposições I devem ser entendidas como includentes do que se segue, as partes de que se fala estão sombreadas. A, E, A, E, se é verdade que todo S a P, deve ser verdade que alguma parte de S seja P. Todos os leões são animais. Alguns leões são animais. Ambas são verdadeiras. Se é verdade que nenhum S a P, deve ser verdade que alguma parte de S não seja P. Nenhum leão é elefante. Alguns leões não são elefantes, ambas são verdadeiras. Regra 4. Das subalternas, se a proposição total, ou necessária, é verdadeira, a parcial, ou contingente, é necessariamente verdadeira. Mas se aquela é sabidamente falsa, o valor da última é desconhecido. Inversamente, se a proposição parcial, ou contingente, é falsa, a total, ou necessária, é necessariamente falsa. Mas se aquela é sabidamente verdadeira, o valor da última é desconhecido. Nas formas categóricas, a oposição de proposições empíricas singulares está restrita à contradição, e esta relação se dá somente através de uma diferença de qualidade. Por exemplo, Maria é alta. Maria não é alta. Maria é alta. Maria não é alta. Nas formas modais, a oposição de proposições empíricas singulares inclui as quatro relações. Maria é necessariamente amável. Maria não pode ser amável. E, ó, Maria pode ser amável. Maria pode não ser amável. O quadrado de oposições. As quatro relações de oposição são representadas graficamente pelo quadrado de oposições. Conforme a numeração, as linhas representam as quatro relações. Para usar de uma analogia familiar, neste quadrado de oposição as linhas entre as proposições contraditórias, a e e e, representam as únicas vias de mão dupla. Pois se a e é verdadeira, o e é falsa, e se o e é falsa, a e é verdadeira. Ou se a e é falsa, o e é verdadeira, e se o e verdadeira, a e é falsa. O mesmo se mantém para as relações de e e e todas as outras linhas representam vias de mão única, a e e e o e, portanto, se a e é verdadeira, e é falsa, mas, se é dado que a e é falsa, o valor de a é desconhecido. Quando uma forma é dada tanto como verdadeira quanto como falsa, é possível chegar ao valor das outras três formas pela aplicação de apenas duas das regras, ou seja, a das contraditórias e a das contrárias. Dado que a e é verdadeira, então é falsa, pois das contraditórias uma deve ser verdadeira e outra deve ser falsa, regra 1, e é falsa, pois das contrárias não podem ser as duas verdadeiras, regra 2, e é verdadeira, pois é a contraditória de e, que acabamos de demonstrar ser falsa, regra 1. Podemos, é claro, demonstrar que e é verdadeira aplicando a regra 4. Dado que a e é falsa, então, o e é verdadeira, regra 1, e é desconhecida, pois das contrárias ambas podem ser falsas, e também é desconhecida, pois é a contrária de e, e se a veracidade ou falsidade de uma fosse conhecida, a da outra poderia ser disso deduzida. Também de acordo com a regra 4, se a e é falsa, e é desconhecida, isto é, e pode ser tanto verdadeira quanto falsa, dependendo dos termos relacionados. Em ambos os conjuntos de proposições apresentados a seguir, a e é falsa, mas, em um dos conjuntos, e é falsa e é verdadeira, enquanto no outro conjunto e é verdadeira e é falsa. A possibilidade de haver resultados tão contrastantes demonstra que quando a e falsa, a veracidade ou falsidade de um é determinada pela matéria, e não pela forma, pois matérias diferentes envolvidas na mesma relação formal produzem resultados diferentes. Lembre-se de que um simboliza a veracidade e zero simboliza a falsidade. Exemplos Oposição Zero a todas as rosas são vermelhas. Zero a todos os quadrados são círculos. Zero e nenhuma rosa é vermelha. Um e nenhum quadrado é círculo. Um e algumas rosas são vermelhas. Zero e alguns quadrados são círculos. Um ou algumas rosas não são vermelhas. Um ou alguns quadrados não são círculos. Segue um sumário de todas as relações envolvidas no quadrado de oposições. Dado que é verdadeira, então e é falsa, regra 1. A é falsa, regra 2. O é verdadeira, regras 2, 1 e 4. Dado que é falsa, então e é verdadeira, regra 1. A e o são desconhecidas, regras 2, 1 e 4. Dado que é verdadeira, então e é falsa, regra 1. A e o são desconhecidas, regras 2, 1, 3 e 4. Dado que I é falsa, então I é verdadeira, regra 1. A é falsa, regras 2 e 4. O é verdadeira, regras 1 e 4. Dado que o é verdadeira, então a é falsa, regra 1. I são desconhecidas, regras 2, 1, 3 e 4. Dado que o é falsa, então a é verdadeira, regra 1. I é falsa, regras 2 e 4. I é verdadeira, regras 1 e 3. Às vezes, uma frase que parece simbolizar apenas uma proposição, na realidade simboliza uma conjunção de duas ou mais proposições. Tal, conjunção deve ser decomposta em suas proposições constituintes simples antes que possa ser expressa nas formas aí ou uma conjunção é, por exemplo, toda tripulação, exceto um, se afogou. Sua simplificação, um, membro da tripulação não se afogou. O restante da tripulação se afogou. A natureza de uma relação formal uma vez que a oposição é a primeira relação formal que estudamos e considerando que a lógica se preocupa especialmente com as relações formais, será proveitoso considerar aqui a diferença essencial entre uma relação formal, como a oposição, e uma relação material, como a conjunção. 1. Diferentemente da conjunção de proposições, a qual é verdadeira, ou falsa, ou provável, uma relação formal, como a oposição, não é verdadeira, nem falsa nem provável. Ela é ou formalmente correta, ou formalmente incorreta. A distinção básica entre uma relação material de proposições e uma relação formal de proposições é esta. A veracidade ou falsidade de uma conjunção de proposições depende da veracidade ou falsidade de cada uma das proposições associadas, e o valor de cada uma precisa ser determinado independentemente por referência aos fatos. Mas a veracidade ou falsidade das proposições relacionadas formalmente é interdependente, e, se o valor de uma proposição é conhecido, o valor das outras pode ser determinado a partir disso pela aplicação das regras da relação formal, sem um conhecimento dos termos relacionados, ou nenhum conhecimento dos fatos, isto é, sem nenhum conhecimento material. Assim, a correção formal, da oposição de proposições contraditórias a iu não determina se a é verdadeira ou falsa, ou se o é verdadeira ou falsa. Mas determina que, se a é verdadeira, o é necessariamente falsa. Do mesmo modo, se o é verdadeira, é necessariamente falsa. 3. Uma relação material se mantém entre quaisquer proposições, a despeito de suas formas, enquanto uma relação formal se mantém apenas entre proposições que tenham certas formas. 4. Uma relação formal é, na realidade, uma relação de formas proposicionais, uma fórmula. Elas se mantêm independentemente de que matéria ou de que termos substituem os símbolos da fórmula. Analogia. Entre oposição e álgebra e entre conjunção e aritmética uma relação de formas proposicionais, tal como uma oposição, é análoga a uma fórmula algébrica. As relações são corretas independentemente de que matéria ou de que números substituem os símbolos da fórmula. x mais i, igual x mais 2x mais i c igual 2, p, r. Em contraste, uma relação material de proposições, tal como uma conjunção, é análoga a uma equação aritmética. A veracidade ou falsidade de qualquer equação dessas deve ser verificada em face dos fatos, caso a caso, e é determinada inteiramente pela matéria e de maneira alguma pela forma, pois tal equação não é uma fórmula. Uma fórmula proposicional, como a da oposição, da edução ou do silogismo, opera como uma regra de acerção da seguinte maneira. Se dada a proposição portadora de certa forma tem dado valor, então outra proposição, a ela relacionada por uma fórmula correta, necessariamente tem o valor requerido pela fórmula. Edução. Edução é o processo formal de tornar explícito tudo o que está implícito em dada proposição. Por esta razão, não é um avanço no conhecimento. Nisto, difere radicalmente da dedução, da qual o silogismo é a forma. Através da edução, nós, por assim dizer, viramos uma proposição do avesso e de cima a baixo até termos explorado todo o seu conteúdo. Na amostra de versos ruins que vai a seguir, um parodista anônimo expressou uma ideia muito simples com uma eficácia explícita análoga àquela da edução. É a vatais mitens. E que lê de ter noblimo de o que viz. Of ter skin e made in mitens, made ten with ter for side in seed, made ten with ter skin side out seed. S.A.P. é advertida para S.A.P. S.A.P. é advertida para S.A.P. E, to keep the warm side in seed, put ten in seed skin out seed. E, to get the cold side out seed, put the warm side for side in seed. That's via put the for side in seed, via put the skin side out seed, via turnê de ten in seed out seed. Duas a edução é um processo formal que nunca envolve uma mudança de valor. Desde que as eduções sejam feitas corretamente e que a proposição original seja verdadeira, as eduções serão, de modo necessário, logicamente equivalentes. Se a proposição original for falsa, a edução será necessariamente falsa. A edução emprega dois processos, obversão e conversão. Pela aplicação alternada desses dois processos, podem obter-se sete formas edutivas. Seus nomes aparecem abaixo de onde derivam, a partir de uma proposição geral ou de uma total, e um número menor a partir de uma parcial ou de uma contingente. Obversão. A obversão vira uma proposição ao contrário ao mudar a qualidade e o predicado, mas não o significado. Regras para a obversão de uma proposição. 1. Mudar a qualidade, determinada pela cópula. 2. Substituir o predicado, P, pelo seu contradicado. Para evitar a obversão ilícita, não confunda um modificador contraditório de um termo com o termo contraditório completo. Termos contraditórios são sempre dicotômicos. Eles dividem o ser todo e não apenas um gênero. Por exemplo, o contraditório de alimento amidoado não é alimento não amidoado. É não alimento amidoado. Lápis, maçã e tazé, estrelas são não alimentos amidoados, pois nenhum é sequer alimento, atente para a partícula não separada por hífen. Obversão das formas A e O a cada uma destas pode ser obvertida. Na fórmula seguinte, P, simboliza não P, todo eleitor é cidadão. Nenhum eleitor é não cidadão. Nenhum muçulmano é cristão. Todos os muçulmanos são não, cristãos. SIP é obvertida para SIP. SIP é obvertida para SIP. Algumas cadeiras são confortáveis. Algumas cadeiras não são desconfortáveis. Alguns alunos não são atenciosos. Alguns alunos são desatenciosos. Um princípio da obversão é, se S está incluído em P, está certamente excluído de não P. A obversão é uma aplicação do princípio do terceiro excluído. Entre termos contraditórios, não há meio termo. Aplicação prática da obversão A figura de retórica chamada litotes, usada em profusão na literatura inglesa antiga e ainda amplamente usada na literatura inglesa moderna e em outras literaturas, é uma aplicação da obversão. A litotes tem um efeito importante no tom que se pretende dar. Original Eu fui bem-sucedido naquela empreitada. S.A.P. Obversa Eu não fui mal-sucedido naquela empreitada. S.A.P. Original Ela conhece os próprios encantos. S.A.P. Obversa Ela não desconhece os próprios encantos. S.A.P. Original Ele agiu nobremente naquelas circunstâncias difíceis. S.A.P. Obversa Ele não agiu ignobilmente naquelas circunstâncias difíceis. S.A.P. Adam Observed E.A.P. 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 Menest Um das hostes celestes, e por seu porte ou modo de andar, não um dos mais humildes. John Milton Paradis e Lost 11.230 E.A.P. Remainé de Ponte Fiel de Vole Desconfited Permaneci sobre o campo, totalmente desanimado. James Bosville A triste narrativa de Minha Morte pode ainda destampar seu ouvido. Richard II D.2211 E.A.P. I.A.P. E.A.P. Out of theedes aad Desmanchemos a jura que fizemos ao nos beijarmos. Richard II 5, 1, 74. Leste erbe ao ti um provid-me-mind-ha-gain. Com receio, de que seus encantos me desarmem o intento novamente. Othello 4, 1, 204, 206. Tremblé, tou vredes, tati haste vittentei und vongede crimes um vipediof justice. Treme patife, que tu tens dentro de ti crimes não revelados, ainda não punidos pela justiça. Kinglear 3, 2, 51, 53. Não é nada bobo. O garoto não se esquecera da conversa que tivera com o pai. Conversão. Regras para converter uma proposição. 1. Inverta o sujeito e o predicado. 2. Se for necessário, e a fim de evitar um processo ilícito, altere a quantidade, ou a modalidade, e, por meio disso, converta por limitação ou peracidens. 3. Não altere a qualidade, determinada pela cópula. Para evitar um processo ilícito na conversão, nenhum termo que foi não distribuído na proposição original poderá ser distribuído na proposição convertida. Um processo ilícito é uma tentativa de obter mais de uma proposição do que nela há, usando um termo em sua extensão plena, quando na proposição original o uso foi apenas em parte de sua extensão. A conversão ilícita está entre as mais prolíficas fontes de erro a que está propensamente humana. As falácias resultantes desse erro serão discutidas no capítulo 9. Conversão das formas a iune em toda proposição pode ser convertida. S.A.P. é normalmente convertida por limitação, ou seja, por perda da quantidade total ou da modalidade necessária, a P.I.S., a fim de evitar um processo ilícito. 1. Exemplo. Todos os leões são animais. Alguns animais são leões. Normalmente, P.A.S. não pode ser derivada corretamente de S.A.P., pois essa tentativa envolve um processo ilícito de P. Nesta proposição original, P.A. não distribuído, N.D., pois é o predicado de uma proposição afirmativa. Nessa convertida ilícita, P.A. é distribuída, D., pois se tornou o sujeito de uma proposição total, ou de uma necessária. A. Linha que vai de N.D.A.D. indica o processo ilícito. S.A.P. é convertida corretamente a P.A.S. quando P.A. é conhecida como a definição ou como a propriedade de S, pois então P.A. é distribuída pela matéria e não pela forma. É o teste da definição e propriedade que indica se esses predicados são conversíveis em sujeito. Exemplos. Conversões de S.A.P. Corretas definição. O homem é um animal racional. Um animal racional é um homem. Propriedade. O homem é capaz de rir. Um ente capaz de rir é um homem. S.A.P. é convertida de maneira simples em P.A.S., uma vez que uma proposição e distribui tanto S quanto P, o que impede a ocorrência de um processo ilícito quando os termos são transpostos ao converter a proposição. S.A.P. é convertida de maneira simples em P.A.S., uma vez que uma proposição e não distribui S nem P, o que impede a ocorrência de um processo ilícito quando os termos são transpostos ao converter a proposição. Algumas rosas são vermelhas. Algumas coisas vermelhas são rosas. S.A.P. não pode ser convertida de maneira alguma, pois convertê-la de maneira simples envolveria um processo ilícito de S. Na proposição original, S.A.P. é não distribuído, pois é o sujeito de uma proposição parcial, ou de uma contingente. Numa convertida ilícita, S.A.P. é distribuída, pois se tornou o predicado de uma proposição negativa. Não pode ser convertida, por limitação, como e no caso de S.A.P., pois S.A.P. já é parcial em quantidade, ou contingente em modalidade. Uma vez que a conversão nunca envolve uma mudança na qualidade, não há maneira validamente possível de converter. O é um fato que, com frequência, S.A.P. permanece verdadeira quando convertida em P.A.P. ou S., mas, não obstante, o processo é sempre formalmente inválido. Exemplos. Conversões de S.A.P. inválidas Algumas rosas não são vermelhas. Algumas coisas vermelhas não são rosas. Aqui, rosas é distribuído na proposição convertida e é não distribuído na proposição original. Portanto, a conversão envolve um processo ilícito de S. Que ambas as proposições sejam materialmente verdadeiras é um mero acidente da matéria. Sua veracidade não pode ser garantida através do processo formal, uma vez que o processo mesmo é sempre inválido, não importando se a proposição derivada de uma S.A.P. verdadeira é materialmente verdadeira ou falsa. Nos exemplos seguintes, a proposição convertida é tanto materialmente falsa quanto formalmente inválida. Categórica. Alguns animais não são leões. Alguns leões não são animais. Modal. Um animal pode não ser um leão. Um leão pode não ser um animal. As formas adutivas. Sete formas adutivas podem ser derivadas de S.A.P. e de S.I.P., e três de S.I.P. e de S.I.P., pela aplicação alternada e sucessiva de dois processos adutivos, obversão e conversão. Sempre que, por ter sido obrigado a converter S.A.P. em S.I.P. por limitação, alguém chegue a uma S.A.P. a ser convertida, não poderá ir adiante, mas deverá retornar à proposição original, aplicando a esta o processo alternado ao que foi aplicado de início. Nessas eduções, todas as aplicações de uma dada proposição são tornadas explícitas. Na tabela a seguir, a palavra contrapositiva refere-se à proposição resultante quando a qualidade de uma proposição é mudada e o predicado é convertido em seu contraditório. A palavra inversa é o termo usado para uma proposição que usa o contraditório do sujeito e o predicado da proposição original. Reduções de S.A.P. Proposição original S.A.P. processo Todos os eleitores são cidadãos. Obversa S. Hipobversão Nenhum eleitor e não cidadão. Contrapositiva parcial P.S. Conversão Nenhum não cidadão é eleitor. Contrapositiva total Paz Obversão Todos os não cidadãos são não eleitores. Inversa total Zip conversão Alguns não eleitores são não cidadãos. Inversa parcial O.P. Obversão Alguns não eleitores não são cidadãos. Convertida Da original P.I.S. Conversão Alguns cidadãos são eleitores. Convertida Obversa P.U.S. Obversão Alguns cidadãos não são não eleitores. P.I.S. 3. Reduções de S. Pondere cuidadosamente o sentido exato de cada uma das proposições acima. Os círculos de O.L.E.R. podem ser auxiliares úteis na demonstração gráfica do conteúdo de cada uma das proposições. Esta série pode fazer o leitor lembrar-se de avatais mitens, mas ela desempenha com toda a seriedade a função de expressar todas as relações possíveis entre cidadãos, eleitores e o contraditório de cada um desses termos. Reduções de S.I.P. O processo de obversão é assinalado por U, e o processo de conversão, por um C. Proposição original S.I.P. Processo Nenhum muçulmano é cristão. Obversa S.P.U. Todos os muçulmanos são não cristãos. Contrapositiva parcial P.I.S.C. Alguns não cristãos são muçulmanos. Contrapositiva total P.I.S.C. Alguns não cristãos não são não muçulmanos. Convertida, da original P.I.S.C. Nenhum cristão é muçulmano. Convertida obversa P.I.S.U. Todos os cristãos são não muçulmanos. Inversa parcials e P.C. Alguns não muçulmanos são cristãos. Inversa total Z.P. Alguns não muçulmanos não são não cristãos. 6. 4. Eduções de S.I.P. Eduções de S.I.P. Proposição original S.I.P. Processo Algumas cadeiras são desconfortáveis. Obversa S.U.P. Algumas cadeiras não são desconfortáveis. Convertida, da original P.I.S.C. Algumas coisas confortáveis são cadeiras. Convertida obversa P.I.S.U. Algumas coisas confortáveis não são não cadeiras. 6. 5. Eduções de S.I.P. Eduções de S.I.P. Desatenciosos Obversa S.R.I.P. Alguns alunos são desatenciosos. Contrapositiva parcial P.I.S.C. Alguns seres desatenciosos são alunos. Contrapositiva total P.I.S.U. Alguns seres desatenciosos não são não alunos. 6. 6. Eduções de S.I.P. Que P é a definição, ou uma propriedade, de S só pode ser sabido através da matéria, pois não pode ser sabido através da forma. Quando isto, ocorre, então S.P. É corretamente conversível em P.I.S. por toda a série, porque P e S estão em extensão total e, portanto, distribuídas. Neste caso, as sete eduções podem ser derivadas por um processo contínuo de conversão e obversão alternadas, não importa qual processo é aplicado primeiro. Se a edução for levada mais um passo adiante, obtém-se novamente a proposição original. Eduções de S.P. Com P totalmente distribuído Proposição original S.P. Processo Todos os homens são animais racionais. Convertida P. A.S.C. Todos os animais racionais são homens. Convertida obversa P. Iso nenhum animal racional é não homem. Inversa parcials e P.C. Nenhum não homem é animal racional. Inversa total S.P. Todos os não homens são animais não racionais. Contrapositiva total P.C. Todos os animais não racionais são não homens. Contrapositiva parcial P.S. O nenhum animal não racional é homem. Obversa, da original S.P.C. Nenhum homem é um animal não racional. Original S.P. Todos os homens são animais racionais. Seis, sete. Eduções de S.P. Sendo P uma definição de S. Eduções suplementares. Há três categorias de edução suplementar. Edução por determinantes adicionados. Edução por determinantes omitidos. E edução por relação convertida. Um. Edução por determinantes adicionados. Modificadores atributivos. A fórmula é S.P. Logo, saeta. O princípio da fórmula é, um determinante adicionado diminui a extensão de um termo e aumenta a sua intenção. Este processo de edução é válido se o determinante adicionado afetar S.P. no mesmo grau e no mesmo aspecto. A edução é inválida se não modificá-los no mesmo grau e no mesmo aspecto. Exemplos. Exemplos. Determinantes que não afetam os termos no mesmo grau original. Reis são homens. Inválida. Uma maioria de reis é uma maioria de homens. Original. Uma formiga é um animal. Inválida. Uma formiga grande é um animal grande. Válida. Uma formiga pequena é um animal pequeno. Exemplos. Determinantes que não afetam os termos no mesmo aspecto original. A contralto is a woman. Um contralto é uma mulher. Inválida. A love contralto is a love woman. Um contralto baixo é uma mulher baixa. Válida. A blonde contralto is a blonde woman. Um contralto loira é uma mulher loira. 2. Edução por determinantes omitidos. A fórmula S.E.P. Logo, S.E.P. O princípio da fórmula é, um sujeito que é incluído em um predicado mais determinado, menos estendido, está, necessariamente, incluído nesse predicado quando este for menos determinado, mais estendido. Este princípio é especialmente evidente quando dois predicados se relacionam com o sujeito como espécie e gênero, ou como gêneros próximo e remoto. Exemplos. Sócrates é um animal racional. Portanto, Sócrates é um animal. Uma casca véu é um réptil venenoso. Portanto, uma casca véu é um réptil. A mera semelhança gramatical, das palavras, não deve ser tomada pela verdadeira semelhança lógica, dos termos. O exemplo a seguir pode parecer ir contra o que foi logo acima afirmado, mas a dificuldade é apenas verbal. Original. O indigente é um pretenso príncipe. Inferência inválida. O. Indigente é um príncipe. Apenas verbalmente essas frases parecem exemplificar a fórmula SEPA. Logo, SEP pretenso príncipe não expressa o termo lógico príncipe, mas um determinante que decressa a sua extensão. Expressa, na verdade, um termo completamente diferente e que é equivalente a impostor, um termo que é incompatível com o príncipe dele excluído, certamente não incluído nele. 3. Redução por relação conversa. A fórmula é SEP. Logo, PRS. Aqui R e R simbolizam cópulas com modificadores correlativos, e não cópulas simples. O princípio da fórmula é, porque termos relativos necessariamente implicam seus correlativos, o sujeito e o predicado de uma proposição com uma cópula relativa poderão ser transpostos se a cópula relativa for substituída por sua correlativa. Ação. E paixão, sofrimento da ação, bem como gênero e espécie, são correlativos. Quanto a proposições que declarem relações quantitativas, é também correto inferir por relação conversa. Consequentemente, a mudança da forma ativa do verbo para a forma passiva simboliza edução por relação conversa. Exemplos. Correlativos. Original. Aristóteles ensinou, ou foi o professor de I, Alexandre, o Grande. Inferência válida. Alexandre, o Grande, foi ensinado por, ou foi aluno de, Aristóteles. Original. Maria viu as dunas. Inferência válida. As dunas foram vistas por Maria. Original. Lírio é uma espécie de flor. Inferência válida. Flor é o gênero de lírio. Original. A é maior do que B. Inferência válida. B é menor do que A. O silogismo. Esta é a mais importante das quatro relações de proposições. Pois é a forma característica do raciocínio. De acordo com o tipo de proposição silogisticamente relacionada, distinguimos quatro tipos de silogismo. O silogismo simples, normalmente categórico, o silogismo hipotético, o silogismo disjuntivo e o dilema. Estes tipos de silogismo serão estudados nos capítulos subsequentes. Sumário das relações de proposições. Há quatro relações. Conjunção, oposição, edução e o silogismo. Conjunção é uma relação material. As outras são relações formais. Uma. Relação formal é um processo de inferência imediata ou imediata. 1. Inferência imediata envolve apenas duas proposições. Procede diretamente de uma outra sem a função mediadora de um terceiro termo ou de uma terceira proposição. Há três processos de inferência imediata. Oposição, obversão e conversão. Edução é um nome comum dado aos dois processos de obversão e conversão. 2. Inferência imediata envolve três termos em três proposições. 2. Termos, S e P, relacionam-se um com o outro em virtude da relação de cada um com um terceiro termo M, que é o meio para relacioná-los. A função do terceiro termo, que é o termo médio, M, será explicada detalhadamente no capítulo 7. Analogia. Relação de proposições. Duas varas podem relacionar-se quanto ao cumprimento em virtude da relação que cada um aguarda com um padrão de medida determinado e que serve de meio entre elas. 7. O silogismo simples. O silogismo. Definição. O silogismo é o ato de raciocínio pelo qual a mente percebe que, de uma relação entre duas proposições, chamadas premissas, que têm um termo em comum, necessariamente emergirá uma nova e terceira proposição, chamada conclusão, na qual não aparece o termo comum, este chamado termo médio, M. Exemplo. O silogismo. Um morcego é um mamífero. Nenhum pássaro é um mamífero. Um morcego não é um pássaro. Uma vez que todos os morcegos estão incluídos entre os mamíferos e todos os mamíferos estão excluídos dos pássaros, todos os morcegos estão, necessariamente, excluídos dos pássaros. É em virtude da relação de cada um dos termos, morcego e pássaro, com o termo mediador, mamífero, comum as duas premissas, que a relação entre uma e outra é entendida e expressa na conclusão como sendo uma relação de exclusão total uma da outra. Uma premissa é uma proposição relacionada com outra proposição, por meio de um termo comum, de tal modo que dessa conjunção se segue uma nova proposição, a conclusão. Um celogismo é uma relação formal de três termos em três proposições. Cada termo ocorre duas vezes, o termo médio em cada premissa, cada um dos outros termos, em uma das premissas e na conclusão. Toda premissa é uma proposição, mas nem toda proposição é uma premissa. Uma proposição se torna uma premissa ao ser conjugada uma outra proposição que com ela tenha um termo em comum. As regras que regem a conjunção válida de premissas são apresentadas mais adiante. A conclusão, uma nova veracidade, está implícita na conjunção das premissas. Não está implícita em nenhuma delas isoladamente. Consequentemente, o silogismo resulta num avanço no entendimento alcançado pela conjunção das premissas. Analogia, uma nova veracidade através do silogismo. Toda esposa é uma mulher, mas nem toda mulher é uma esposa. Uma mulher se torna uma esposa ao se ligar a um esposo através de laços de amor mútuo. A criança, um novo ser, deve a sua existência ao pai e à mãe, e não a apenas um deles isoladamente. O silogismo é a fórmula do raciocínio por excelência. É a relação de formas proposicionais. Um silogismo em si não é verdadeiro nem falso. Ele é válido ou inválido. Num silogismo válido, a veracidade ou falsidade de suas proposições é interdependente e pode ser determinada a partir da fórmula. Um silogismo inválido é aquele cuja conclusão não parte das premissas. Matéria e forma do silogismo 1. A matéria do silogismo consiste em suas três proposições, relativas a seus três termos, menor, maior, médio. Para analisar um silogismo, devemos começar pela conclusão, porque a disposição dos termos na conclusão determina como esses termos funcionam nas duas primeiras proposições do silogismo. S, o termo menor de um silogismo, é o sujeito da conclusão. P, o termo maior, é o predicado da conclusão. A conclusão é, sempre simbolizada a S, P, com A, P, e O inseridos no espaço em branco. Um morcego não é um pássaro. Morcego é o sujeito da conclusão e o termo menor. Pássaro é o, predicado da conclusão e o termo maior. Eles seriam assinalados da seguinte maneira. S, P, um morcego não é um pássaro. A premissa menor é aquela que contém o termo menor S e o termo médio MM é o termo presente em ambas as premissas, mas não na conclusão. Um morcego é um mamífero é a premissa menor do exemplo de silogismo fornecido. Morcego é o termo menor e mamífero é o termo médio. Esta premissa seria assinalada da seguinte maneira. S, M, um morcego é um mamífero. A premissa maior é aquela que contém o termo maior P e o termo médio M. Nenhum pássaro é, um mamífero é a premissa maior do silogismo. Pássaro é o termo maior e mamífero é o termo médio. Esta premissa seria assinalada da seguinte maneira. P, M, nenhum pássaro é um mamífero. 2. A forma do silogismo é a necessidade lógica com que a conclusão decorre das premissas em virtude de sua relação válida, a qual é obtida pela combinação de figura 2 e modo, explicada abaixo. Dictum de Omni et Nulo O princípio do raciocínio silogístico O que quer que se afirme de um todo lógico deve, necessariamente, ser afirmado das partes desse todo. O que quer que se negue de um todo lógico deve, necessariamente, ser negado das partes desse todo. Isto significa que, se P é afirmado de M, deve também ser afirmado de S, que é uma parte de M. Se P é negado de M, deve também ser negado de S, que é uma parte de M, ou, menos frequentemente, se P é afirmado de M e M é negado de S, P deve também ser negado de S. No exemplo, pássaro. O termo maior, é negado de mamífero, o termo médio e, portanto, é negado de morcego, que está incluído em mamífero. Outra maneira de explicar a relação é esta. Se S está incluído em M e M está incluído em P, S deve, necessariamente, estar incluído em P. Se S está incluído em M e M está excluído de P, ou se S está excluído de M e M está incluído em P, S deve, necessariamente, estar excluído de P. Estas relações podem ficar mais claras por meio dos círculos de eu ler. Consequentemente, a função do termo médio, o todo lógico, e, por assim dizer, extrair o significado do termo maior e transmiti-lo ao menor. E, um termo mediador que, tendo servido nas premissas como meio de comparação, é deixado de fora da conclusão. Regras do silogismo e falácias formais As seguintes regras regem o silogismo Regra 1 Um silogismo deve conter três e apenas três termos. A falácia, que resulta da violação desta regra é um quarto termo. Regra 2 Um silogismo deve conter três e apenas três proposições. A falácia que resulta da violação desta regra é uma quarta proposição. Regra 3 O termo médio deve estar distribuído em pelo menos uma das premissas, porque deve servir como o todo lógico sobre o qual o princípio do raciocínio silogístico se baseia. A falácia que resulta da violação desta regra é o termo médio não distribuído. Regra 4 Não há termo que, tendo sido não distribuído em sua própria premissa, possa ser distribuído na conclusão. A falácia que resulta da violação desta regra é processo ilícito do termo maior ou do termo menor. Note que um termo que está distribuído na sua premissa poderá, todavia, estar não distribuído na conclusão, pois não é processo ilícito tirar de alguma coisa menos do que nela há. Não pode haver processo ilícito do termo médio, pois as duas premissas são independentes. Uma premissa não deriva da outra, em contraste com a conclusão, que deriva das duas premissas. Regra 5 De duas premissas negativas, não há conclusão que possa ser tirada. Só se pode inferir uma relação entre dois termos dados quando pelo menos um deles se relaciona com um terceiro comum. Este é exatamente o princípio no qual se baseia o raciocínio silogístico. A falácia que resulta da violação desta regra são duas premissas negativas. Regra 6 Se uma premissa for negativa, a conclusão será negativa. De modo inverso e a fim de provar uma conclusão negativa, uma premissa precisa ser negativa. Se um termo está incluído no termo médio e outro está dele excluído, na conclusão os dois termos devem estar reciprocamente excluídos um do outro. A falácia que resulta da violação desta regra é uma conclusão negativa sem uma premissa negativa. Regra 7 A partir de duas premissas parciais ou singulares, ou contingentes, não há conclusão por tirar. Esta regra é um corolário das regras 3, 5 e 6. A falácia que resulta da violação desta regra são duas premissas parciais, ou contingentes. Regra 8 Se uma premissa for parcial, a conclusão será parcial. A falácia que resulta da violação desta regra será uma conclusão geral num silogismo onde há uma ou mais premissas parciais. Regra 9 Se uma das premissas for contingente, a conclusão será contingente. A fim de provar uma conclusão necessária, ambas as premissas deverão ser necessárias na modalidade. A falácia que resulta da violação desta regra é uma conclusão necessária ou categórica com uma premissa contingente. Regra 10 Se uma ou ambas as premissas forem empíricas, a conclusão será empírica. A fim de provar uma conclusão geral, ambas as premissas devem ser proposições gerais. A falácia que resulta da violação desta regra é uma conclusão geral com uma premissa empírica. Duas das regras gerais do silogismo se preocupam com a sua matéria, 1 e 2. 2 com a distribuição, a consideração mais importante, 3 e 4, 2 com a qualidade, 5 e 6, 2 com a quantidade, 7 e 8, 2 com a modalidade, 7 e 9, e uma com a referência à realidade, à essência ou indivíduo, 10. Modo As formas A, P, I, U das três proposições componentes constituem o modo de um silogismo. O modo é designado por essas letras dispostas em ordem definida e convencional. Adotaremos esta ordem. A premissa menor, a premissa maior, a conclusão 2. Uma vez que há quatro formas proposicionais, A, P, I, U, Há dezesseis combinações possíveis de premissas, a saber, A, A, E, I, A, U, E, A, E, E, U, I, 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 U, 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 U requer eliminação de mais 3, ou é eliminada de acordo com a regra 5, mas seria também eliminada pela regra 7, e, e, oi, oi. Mais adiante veremos que uma oitava combinação, e, precisa ser eliminada porque, ainda que não viole nenhuma das regras gerais, não está de acordo com nenhuma das regras especiais, as quais serão explicadas ainda neste capítulo 7. Restam, pois, 8 combinações válidas de premissas. Podemos, determinar se a conclusão derivada de cada uma dessas combinações será a, e, ou, pela aplicação das regras 6 e 8. A tabela abaixo lista as combinações válidas de premissas. A coluna da, adaptação para evitar uma falácia antevê o problema que surge da disposição dos termos. A disposição dos termos é explicada na próxima sessão, figuras. Combinações válidas de premissas. As oito combinações padrão adaptação para evitar uma falácia a, a, e, a, oi, 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 oi. 7, um. Combinações válidas de premissas. Figuras. A figura de um silogismo é determinada pela posição do termo médio nas premissas. Juntos, figura e modo constituem a forma de um silogismo, isto é, a necessidade lógica pela qual a conclusão deve ser deduzida das premissas. Há quatro posições possíveis para o termo médio e, consequentemente, há quatro figuras. Figura 1º Figura I Figura I Figura 4º S, MS, MM, SM, SM, PP, MM, PP, MS, PS, 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 P7, 2. 4 figuras, determinadas pela posição do termo médio não têm a menor importância se a premissa maior está posicionada em primeiro ou em segundo lugar. A figura e as regras da figura permanecem as mesmas. A primeira figura é aquela em que o termo médio é o predicado da premissa menor e o sujeito da maior. A segunda figura é aquela em que o termo médio é o predicado de ambas as premissas. A terceira, aquela em que o termo médio é o sujeito de ambas. A quarta, aquela em que o termo médio é o sujeito da premissa menor e o predicado da maior. Note, contudo, que o diagrama da figura primeiro e da figura IV pareceria diferente se a premissa maior fosse a primeira, e a menor a segunda. O exemplo de silogismo está na figura segundo porque o termo médio é o predicado de ambas as premissas. SM. Um morcego é um mamífero. PM. Nenhum pássaro é um mamífero. SP. Um morcego não é um pássaro. Testando a validade de um silogismo para determinar a validade de um silogismo, basta testá-lo pelas regras gerais, particularmente as de distribuição. As regras de distribuição, explicadas primeiramente no capítulo 5, são aqui repetidas para guiar o leitor, visto que a distribuição é um componente de especial importância na análise de um silogismo. Distribuição nas formas A e o DND. SP. Uma vez que uma proposição A é total, ou necessária, ela distribui o seu sujeito. E, porque uma proposição A é afirmativa, seu predicado é não distribuído. Todos os leões são animais. D. D. S. I. P. Uma vez que uma proposição I é total, ou necessária, ela distribui o seu sujeito. E. Porque uma proposição I é negativa, distribui o seu predicado. Nenhum leão é cavalo. N. D. N. D. S. I. P. Uma vez que uma proposição I é parcial, ou contingente, ela tem o seu sujeito não distribuído. E. Porque uma proposição I é afirmativa, o seu predicado é não distribuído. Alguns leões são mansos. N. D. D. S. U. P. Uma vez que uma proposição I é parcial, ou contingente, o seu sujeito é não distribuído. E. Porque é negativa, distribui o seu predicado. Alguns leões não são mansos. 7. 3. Distribuição nas formas I ou para analisar um silogismo. Siga o procedimento delineado nesta sessão. 1. Encontre a conclusão e escreva-se acima de seu sujeito I. P. acima de seu predicado. S. P. Um pássaro não é um morcego. 2. Escreva-se I. P. acima dos mesmos termos onde esses aparecem nas premissas. S. Um morcego é um mamífero. P. Nenhum pássaro é um mamífero. 3. Escreva-se I. P. acima dos mesmos termos onde esses aparecem nas premissas. Mas não na conclusão. M. Um morcego é um mamífero. M. Nenhum pássaro é um mamífero. 4. Determine o modo e a figura do silogismo. Para determinar o modo, observe a forma e o de cada premissa. A combinação, tanto de tipo como de ordem, das proposições dentro do silogismo constitui o seu modo. Determine a figura do silogismo. Para determinar a figura do silogismo, observe a posição do termo médio. À direita da fórmula, nomeie a figura e o modo. Um morcego é um mamífero. Aí é, nenhum pássaro é um mamífero. Figura II. Um morcego não é um pássaro. 5. Marque a distribuição dos termos de acordo com a forma de cada proposição, mas se uma proposição for uma definição, quer por gênero e diferença, quer por propriedade, escreva DEIF. Acima do seu predicado, para indicar que é distribuída através de sua matéria. Note, um, se o termo médio está distribuído em pelo menos uma premissa, e, dois, se P ou S está distribuído na conclusão, mas não distribuído na sua premissa. Desenhe, uma linha entre o uso distribuído e o não distribuído do mesmo termo, tal como nos exemplos a seguir, para indicar qualquer erro na distribuição. Tal, linha não é necessária neste exemplo, visto que não há erro na distribuição. DND. Um morcego é um mamífero. SAM. DD. Nenhum pássaro é um mamífero. PM. Nenhum erro na distribuição. DD. Um morcego não é um pássaro. S e P. 6. Teste a fórmula um pouco mais para ver se há, um, duas premissas negativas, dois, duas premissas parciais, ou contingentes. Três, quatro termos, quatro, quatro proposições. 7. Se nenhuma falácia for descoberta, escreva a válida direita. Se for descoberta alguma, escreva inválida e nomeie a falácia. Se houver duas ou mais falácias, nomeie cada uma. DND. Um morcego é um mamífero. SAM. Figura segundo DD. Nenhum pássaro é um mamífero. PM. Modo é DD. Um morcego não é um pássaro. S e P. Válida. Enti-Mema. Definição. Um Enti-Mema é um silogismo logicamente abreviado pela omissão de uma proposição, seja a premissa maior, a premissa menor ou a conclusão. Ele contém três termos que podem ser expandidos num silogismo completo. Um Enti-Mema deve ser distínguido de um silogismo logicamente completo, mas gramaticalmente abreviado. Um exemplo seria, escalar os Alpes é um empreendimento fascinante, mas perigoso. Portanto, alguns empreendimentos fascinantes são perigosos. Neste silogismo logicamente completo, a premissa menor está apenas gramaticalmente abreviada e as regras da gramática são suficientes para a expansão que precisa ser feita antes que sua validade possa ser determinada. Apenas uma expansão pode ou necessita ser feita, pois, se a frase for analisada ou delineada através de diagrama, está perfeitamente claro que escalar os Alpes é o sujeito da premissa menor, bem como da maior, e que um empreendimento fascinante é o seu predicado. A fórmula do silogismo é MEP, MAS, SRI e P, está na figura terceiro, modo aí é válida. Num Enti-Mema, a proposição omitida está logicamente abreviada porque não há regra de gramática ou da lógica para determinar a posição de seus termos na expansão que deve ser feita antes que a validade do Enti-Mema possa ser determinada. Exemplo, um carvalho é uma planta porque é uma árvore. Regras para determinar a validade de um Enti-Mema encontra a conclusão observando os seguintes indícios. 1 – Desde que, porque, uma vez que eu visto que iniciam uma premissa, uma causa, da qual a conclusão é o efeito, e, portanto, a outra proposição é a conclusão. 2 – Portanto, consequentemente, assim ou logo iniciam a conclusão. 3 – Tomas ligam as duas premissas e indicam que a proposição omitida é a conclusão. Escreva-se acima do sujeito da conclusão e pê acima do seu predicado. Um desses termos aparecerá associado a m na outra proposição dada, se o Enti-Mema for do tipo usual, com a conclusão e uma premissa declarada. Assinale ambos os termos na premissa dada. Substitua os substantivos pelos Pronomes correspondentes. Uma vez que não há regra lógica ou gramatical para determinar a posição dos termos na proposição faltante, essa proposição pode ser declarada em qualquer das duas maneiras. Logo, há duas expansões possíveis, em duas figuras diferentes. Os princípios para a determinação da validade de um Enti-Mema são 1 – Se o Enti-Mema é válido em uma expansão, é um Enti-Mema válido, a despeito de ser ou não válido na outra expansão. 2 – Se o Enti-Mema é considerado inválido na primeira expansão, é necessário expandi-lo na figura recíproca a fim de certificar se é um Enti-Mema válido ou não. Mas se for considerado válido na primeira expansão, não é necessário expandi-lo de ambas as maneiras. Exemplos Enti-Memas expandidos Um carvalho é uma planta porque é uma árvore. Expansão A S-M-D-N-D Um carvalho é uma árvore. S-A-M figura 1º e M-P-D-N-D Uma árvore é uma planta. M-A-P modo A-S-P-D-N-D Um carvalho é uma planta. S-A-P válida Uma vez que este Enti-Mema, assim expandido num silogismo completo, é válido, não é necessário expandi-lo na figura recíproca. Mas se for, será considerado inválido na figura 2º. Porém, deve ficar bem entendido que o Enti-Mema é um raciocínio bom e sólido se for formalmente válido em uma de suas expansões possíveis. Só, poderá ser declarado inválido se contiver erro em ambas as expansões. Estes sapatos não machucarão seus pés porque não são pequenos demais. A premissa maior foi omitida. Expansão B S-M-D-D Estes sapatos não são pequenos demais. S-M figura 2º P-M-D-N-D Sapatos que machucam os pés são pequenos demais. P-A-M modo I-S-P-D-D Estes sapatos não machucarão seus pés. S-I-P-Válida Apesar de a expansão B ser formalmente válida, a premissa maior é falsa. É verdadeiro que sapatos pequenos demais machucam os pés, mas não é verdadeiro que todos os sapatos que machucam os pés são pequenos demais, pois eles podem machucar os pés porque são estreitos demais ou por outras razões. Uma proposição A não é validamente conversível em A, a menos que seja uma definição, e esta proposição A não é uma definição. Este entimento é um raciocínio errôneo porque há um erro em ambas as expansões. Os dois bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5,8 A conclusão está declarada numa ordem de palavras anormal, com o predicado, um particípio ou um adjetivo, em primeiro lugar, para efeito de ênfase. A expansão natural é como segue, SMDND, os limpos de coração verão a Deus. SAM figura primeiro MPDND, aqueles que verão a Deus são bem-aventurados. MAP modo ASPDND, os limpos de coração são bem-aventurados. SAP válida, uma vez que este ente-mema é válido nesta expansão, não é necessário expandi-lo na segunda figura. Isso é bom demais para ser verdade. Nesta frase há três termos e duas proposições. Por economia de espaço, os termos e a distribuição não são assinalados em algumas das expansões que seguem. Isso é bom demais. SAM figura primeiro ou que quer que seja bom demais não pode ser verdade. MAP modo A é isso não pode ser verdade. SAP válida, ainda que este silogismo seja válido, ambas as premissas são falsas. Nada pode ser literal e absolutamente bom demais. Se, contudo, bom demais for usado para significar muito bom, a premissa menor pode ser aceita como verdadeira. Mas somente um cínico incorrigível poderia afirmar a premissa maior como verdadeira. Não obstante, este ente-mema é repetido correntemente por muitos que negariam a premissa maior implícita se delas fossem advertidos explicitamente. Você é um ladrão e um ladrão deveria estar atrás das grades. Neste ente-mema, a proposição omitida é a conclusão. Você é um ladrão. SAM figura primeiro um ladrão deveria estar atrás das grades. MAP modo A você deveria estar atrás das grades. SAP válida. Um prêmio é um incentivo ao esforço, pois as pessoas desejam obtê-lo. Este ente-mema ilustra o fato de que a expressão gramatical frequentemente obscurece relações lógicas. A reformulação é necessária para esclarecê-las. Seja especialmente cuidadoso onde houver um objeto direto. Este, normalmente requer conversão à voz passiva. Por este meio, o objeto direto pode ser desembaraçado de outros termos com os quais está misturado, podendo então ser colocado como um termo não misturado em um dos lados da cópula. A não ser que alguém possa discernir relações lógicas tal como são de fato expressas no cotidiano, o estudo da lógica não é realmente prático. As pessoas raramente seguem formas de expressão estritamente lógicas. Um prêmio é algo que as pessoas desejam obter. S.A.M. figura primeiro ou que as pessoas desejam obter é um incentivo ao esforço. M.A.P. modo A.A.A. Um prêmio é um incentivo ao esforço. S.A.P. válida. Uma baleia não é um peixe, pois não tem escamas nem guilras e alimenta seu filhote com leite. Este é um ente-mema duplo. Chega-se à mesma conclusão a partir de dois conjuntos diferentes de premissas. Expansão. Uma baleia não tem escamas nem guilras. S.A.M. figura segundo um peixe tem escamas e guilras. P.A.M. modo A.A.E. Uma baleia não é um peixe. S.A.P. válida. Note que se esse silogismo fosse construído na figura 4º, declarando a premissa maior M.A.P., um processo ilícito do termo maior não se faria presente, pois ter escamas e guilras é uma propriedade de peixe. Portanto, ambos os termos estão distribuídos, um através da forma e o outro através da matéria. Uma baleia alimenta o seu filhote com leite. S.A.M. figura segundo um peixe não alimenta seu filhote com leite. P.A.M. modo A.A.E. Uma baleia não é um peixe. S.A.P. válida. O exemplo seguinte é um intimema quíntuplo, pois uma e a mesma conclusão é obtida a partir de cinco diferentes conjuntos de premissas. Enquanto o parágrafo ilustra claramente esta estrutura lógica, ilustra também o princípio retórico da variedade. Na clareza de expressão, na estrutura e extensão das frases, na harmonia, na introdução de uma ilusão bíblica e em alguma repetição enfática, na nomeação agrupada e antecipada daqueles que detêm a terceira e quarta premissas, para então apresentar essas premissas, e, finalmente, no uso do contrário, do abstrato e do negativo ao declará-las. Há um coro de vozes, erguido em favor da doutrina, de que todos devem ser educados. Os políticos nós, dizem, vocês devem educar as massas, porque elas serão os senhores. O claro se junta ao clamor pela educação, pois afirma que as pessoas estão se desgarrando das igrejas e capelas, rumo a mais vasta infidelidade. Os fabricantes e os capitalistas aumentam o coro vigorosamente. Eles dizem que a ignorância produz maus trabalhadores, que a Inglaterra logo será incapaz de produzir tecidos de algodão e máquinas a vapor mais baratos do que outros povos. E então, e cabote? Dois e cabote. A glória nos terá abandonado. E umas poucas vozes se levantam em favor da doutrina que diz que as massas deveriam ser educadas, porque são compostas de homens e mulheres com capacidades ilimitadas de ser, fazer e sofrer, e que é tão verdadeiro agora quanto sempre foi que as pessoas perecem por falta de entendimento. Omas de H. A Liberal Education 3 A importância do intimema O intimema foi dada cuidadosa consideração em função de sua grande importância prática. No intimema, uma proposição, mais frequentemente a premissa maior, está apenas implícita, e não explícita. Assim, é mais provável que seja descuidadamente tomada como verdadeira, sem um exame, tornando-se fonte de erro e de raciocínio falacioso. O intimema é a forma de raciocínio que empregamos constantemente quando pensamos, conversamos e escrevemos, e é aquela que deveríamos notar quando lemos e ouvimos. A lógica é realmente prática quando é usada habitualmente como uma ferramenta em nossa vida diária. O intimema é usado extensivamente na exposição e no debate. Sempre que três, quatro ou mais razões são dadas para um evento na história, essas razões constituem um intimema múltiplo, triplo, quádruplo, etc. O sumário formal para um debate é uma série de intimemas interligados. Cada ponto principal declara uma conclusão e subtítulos, antecedidos pelo pois, visto que, são as razões que a sustentam. Quando os pontos principais, tiverem sido estabelecidos e sumarizados, o raciocínio segue adiante até a conclusão final, tal como no epiquirema, discutido mais adiante. Sorites Sorites é uma cadeia de intimemas ou silogismos abreviados em que a conclusão de um silogismo se torna a premissa do seguinte. É um policilogismo em que está subentendida a conclusão de cada silogismo, e, a premissa do silogismo seguinte, exceto a última, que se torna explícita. Há dois tipos de sorites. 1 – Aquele em que a conclusão de um silogismo se torna a premissa maior do seguinte. 2 – Aquele em que a conclusão se torna a premissa menor do seguinte. Ainda que seja possível construir sorites válidos em cada uma das quatro figuras e combinar silogismos de diferentes figuras e um sorites, consideraremos apenas os dois tipos tradicionais na figura. 1 – Os sorites aristotélicos e os sorites goclenianos, três ambos de extensão formalmente ilimitada. Estas duas são as únicas formas que provavelmente usamos de fato em nossos raciocínios. A unidade formal da cada um desses sorites é enfatizada se o consideramos como um silogismo na figura 1 – com muitos termos médios. Exemplo Sorites aristotélico Sócrates é um homem. S. A. M. Um homem é um animal. M. A. M. Um animal é um organismo. M. A. M. Um organismo é um corpo. M. A. M. 4 – Um corpo é uma substância. M. 4 – A. P. Sócrates é uma substância. S. A. P. Note que a numeração do expoente distingue um termo médio do outro. Por exemplo, M. É homem, M. É animal, etc. Exemplo Sorites gocleniano Um corpo é uma substância. M. A. P. Um organismo é um corpo. M. A. M. Um animal é um organismo. M. A. M. Um homem é um animal. M. A. M. A. M. Sócrates é um homem. S. A. M. A. M. A. M. A. M. Sócrates é uma substância. S. A. P. Um sorites de seis proposições é expandido para um de doze proposições, quatro silogismos, pela explicitação das premissas suprimidas e das conclusões de cada um dos silogismos. Ilustração Sorites Aristotélico expandido Sócrates é um homem S. A. M. Homem é um animal M. A. M. Sócrates é um animal S. A. M. Sócrates é um animal S. A. M. Um animal é um organismo M. A. M. Sócrates é um organismo S. A. M. Sócrates é um organismo S. A. M. Um organismo é um corpo M. A. M. A. M. 4 Sócrates é um corpo S. A. M. 4 Sócrates é um corpo S. A. M. 4 Um corpo é uma substância M. A. P. Sócrates é uma substância S. A. P. Ilustração Sorites gotleniano expandido Um corpo é uma substância MAP Um organismo é um corpo MAM MAP Um organismo é uma substância MAP Um animal é um organismo MAM Um animal é uma substância MAP Um animal é uma substância MAP Um homem é um animal M4AM Um homem é uma substância M4AP Um homem é uma substância M4AP Sócrates é um homem SAM4 Sócrates é uma substância SAP Sorites aristotélicos e goclenianos No sorites aristotélico, a primeira proposição é a premissa menor do seu silogismo e todas as restantes são premissas maiores, exceto a última, que é uma conclusão A conclusão omitida em cada silogismo se torna a premissa menor do silogismo seguinte Regra 1 Somente uma premissa, a última, pode ser negativa Caso contrário, haverá um processo ilícito do termo maior Regra 2 Somente uma premissa, a primeira, a menor, poderá ser parcial, contingente ou singular A figura primeiro requer que a premissa menor seja afirmativa Ela poderá ser parcial ou contingente No sorites gocleniano a primeira proposição é a premissa maior do seu silogismo e todas as restantes são premissas menores, exceto a última, que é uma conclusão A conclusão omitida em cada silogismo se torna a premissa maior do silogismo seguinte Regra 1 Somente uma premissa, a primeira, pode ser negativa Caso contrário, haverá um processo ilícito do termo maior Regra 2 Somente uma premissa, a última, a menor, poderá ser parcial, contingente ou singular As outras proposições são premissas maiores e devem ser totais ou necessárias na figura Primeiro, o sorites aristotélico é mais importante que o gocleniano Pois representa um movimento mais natural da mente e é mais frequentemente usado O epiquirema O epiquirema, tal como o sorites, é um policilogismo abreviado Mas, diferentemente de um sorites, é de extensão formalmente limitada O movimento da mente é em parte para trás e em parte para frente Definição Um epiquirema é um policilogismo abreviado que combina figuras quaisquer e de cujas premissas ao menos uma um intimema Se ambas as premissas forem intimemas, o epiquirema será duplo Se apenas uma premissa for um intimema, o epiquirema será simples Exemplo Epiquirema simples O bife, que é comido, não é armazenado no corpo porque é proteína Alimento não armazenado no corpo não engorda Bife não engorda Ao lidar com negações, é muito importante lembrar que a negação pode ser posicionada tanto na cópula quanto no termo Mas nunca é permissível numa premissa posicionar a negação na cópula e, em outra premissa, posicionar a negação no termo médio Pois isto criará quatro termos M, um, S e P Para deixar claro que um termo é negativo, frequentemente é necessário inserir uma palavra após a cópula Se o intimema, que é a premissa menor neste epiquirema, fosse independente A premissa maior implícita proteína não é armazenada no corpo seria tratada normalmente como uma proposição emas Uma vez que o termo médio na premissa maior do epiquirema é negativo Não é apenas permissível, mas necessário, tratá-lo como uma proposição A, tal como na expansão a seguir Ilustração Um epiquirema expandido Bife a proteína S a m figura Quarto Proteína é alimento que não é armazenado no corpo M a p módula S a p válida Bife é alimento que não é armazenado no corpo S a m figura Quarto alimento que não é armazenado no corpo não engorda M p módula E é Bife não engorda S e p válida Exemplo Um epiquirema duplo Estas pedras não são diamantes, pois não cortam vidro As pedras preciosas roubadas são indubitavelmente diamantes, pois assim foram declaradas pelos maiores peritos mundiais em diamantes Estas pedras não são as pedras preciosas roubadas Ao expandirmos os dois intimemas, temos neste epiquirema três silogismos completos, o número máximo, sendo que as conclusões dos dois primeiros fornecem as premissas do terceiro Ilustração Um duplo epiquirema expandido Estas pedras não cortam vidro S a m figura Segundo diamantes cortam vidro P a m modo e a e s e p válida As pedras preciosas roubadas foram declaradas diamantes pelos maiores peritos mundiais em diamantes S a m figura Primeiro as pedras declaradas diamantes pelos maiores peritos em diamantes são, indubitavelmente, diamantes M a p m modo e a e s e p válida Estas pedras não são diamantes S a m figura Segundo as pedras preciosas roubadas são indubitavelmente diamantes P a m modo e a e s e p válida O epiquirema duplo é a forma de argumento em cinco partes, a qual era particularmente admirada e usada por Cícero em seus discursos As cinco partes são, um, a premissa maior Dois, a prova da maior Três, a premissa menor Quatro, a prova da menor Cinco, a conclusão Em sua roupagem retórica, esta forma de argumento foi cuidadosamente exemplificada e, por isso, consideravelmente ampliada Um ente-mema múltiplo difere de um epiquirema por ter somente uma conclusão, embora declare muitas razões para apoiá-la Um epiquirema Simples tem duas conclusões Um epiquirema duplo tem três, pois as conclusões de seus dois ente-memas se tornam premissas que levam a uma terceira conclusão De um sorites a um epiquirema A transformação de um sorites em um epiquirema permite uma comparação de estrutura Um sorites que não exceda cinco proposições pode ser transformado em um epiquirema duplo Exemplo Sorites transformado em epiquirema duplo SMSM Sócrates é um animal porque ele é um homem MPMM Um animal é um corpo porque ele é um organismo SP Sócrates é um corpo A estrutura deste epiquirema, quando expandido, é a seguinte A conclusão do primeiro silogismo se torna a premissa menor do último A conclusão do segundo silogismo se torna a premissa maior do último Do mesmo modo, um epiquirema pode ser transformado em um sorites Inferência analógica ou raciocínio Por analogia, esta é uma forma de inferência baseada na similitude A conclusão de uma inferência analógica pode ser apenas provável Se for provada como certa, o argumento deixa de ser analógico A analogia foi amplamente usada neste livro É comum na poesia e também na prosa literária e científica Exemplos de analogias usadas Como mente, corpo político, corpo místico A analogia é um modo de inferência que já levou a muitas descobertas da ciência Por exemplo, Benjamin Franklin notou a similaridade entre centelhas de uma máquina elétrica E os raios então arriscou a conjetura de que um raio é eletricidade Numa conclusão tentativa a partir da analogia Exemplo A analogia de Benjamin Franklin, por derivação ou extensão de sentido Analogia fórmula Sp Centelhas de uma máquina elétrica são descargas elétricas S e P, pois e S e M Pois elas são caracterizadas por movimento rápido e condutividade S e M S e S O raio se assemelha a essas centelhas na rapidez e se assemelha-se a S e M Do movimento e na condutividade M Sp O raio é provavelmente uma descarga elétrica S e é provavelmente P Em 1749, Franklin empinou o seu papagaio de papel e descobriu que o raio é condutível O para-raios foi um resultado prático deste experimento Ele conduz a descarga elétrica para o solo, onde não causa dano O valor de uma inferência analógica depende mais da importância das semelhanças do que do número de semelhanças A validade do raciocínio Requer que o ponto de semelhança a M Seja provavelmente uma propriedade resultante da natureza de P e que não seja diferente de S Como observou Aristóteles O raciocínio por analogia é uma inferência não do todo lógico às suas partes Dedução, mas de parte a parte E quando ambas se classificam sob o mesmo gênero M e uma das duas S é por nós mais bem conhecida do que a outra S Oposição mediata Definição Oposição mediata é a oposição entre duas proposições que juntas contém em três termos, sendo um termo comum a ambas Exemplo Oposição mediata A testemunha está mentindo A testemunha está dizendo a verdade Em discussões e debates, a oposição mediata provavelmente ocorre mais frequentemente do que a oposição imediata A oposição imediata Oporia primeira proposição, no exemplo dado acima, a sua contraditória A testemunha não está mentindo A oposição mediata combina as regras de oposição com as regras do silogismo Uma vez que duas proposições imediatamente opostas têm três termos, estes podem tomar a forma de um silogismo, o qual, combinado com a oposição imediata, expressa claramente as relações de todas as proposições envolvidas Faça com que X simbolize a premissa menor, e a premissa maior, e Z a conclusão de um silogismo Faça com que X simbolize a contraditória de X, e Z de Z Ilustração Oposição mediata X a testemunha está mentindo X a testemunha não está mentindo E Clemente não diz a verdade Z a testemunha não está dizendo a verdade Z a testemunha está dizendo a verdade Regras determinantes da validade de uma oposição mediata 1. O silogismo envolvido na relação de proposições opostas imediatamente deve ser formalmente válido 2. A terceira proposição, e, a qual serve para estabelecer oposição mediata entre duas outras, deve ser materialmente verdadeira As seguintes falácias resultam da violação dessas regras Ilícita, ilusória ou uma oposição mediata meramente aparente Relações de oposição mediata Estas relações podem ser entendidas pela aplicação das regras de oposição mediata ao exemplo apresentado Contanto que seja materialmente verdadeira, Xs serão validamente opostas como contrárias médiatas genuínas, mas ambas não podem ser verdadeiras Lembre que as contrárias são proposições que diferem em qualidade, afirmativa barra negativa, e são totais em quantidade, ou necessárias em modalidade Entre as contrárias, não podem ser ambas verdadeiras, mas ambas podem ser falsas Contanto que seja materialmente verdadeira, Xs serão validamente opostas como subcontrárias mediatas, mas ambas não podem ser falsas Lembre que as subcontrárias são proposições que diferem em qualidade e são parciais em quantidade, ou contingentes em modalidade Entre as subcontrárias, ambas não podem ser falsas e ambas podem ser verdadeiras A oposição mediata é fonte frequente de falácias porque os contestantes normalmente desconhecem as regras formais para a determinação de sua validade Tampouco atentam conscientemente para a terceira proposição, I, a qual cada uma de suas alegações está relacionada e em virtude da qual estão opostas mediatamente Assim como em qualquer intimema, a premissa omitida a que não se fizer referência será fonte frequente de falácia Os termos de I devem ser repugnantes Lembre que repugnante, significa que os termos são incompatíveis Cada termo simboliza uma realidade que exclui o outro termo O exemplo a seguir mostra quão fundamental para a oposição mediata genuína é a regra que diz que deve ser materialmente verdadeira Exemplo, I deve, necessariamente, ser materialmente verdadeira X. João estava em Curitiba no último domingo X. João não estava em Curitiba no último domingo E um homem que estava em Curitiba no último domingo não poderia ter estado em Salvador no último domingo Z. João não estava em Salvador no último domingo X. João estava em Salvador no último domingo Se João fosse acusado de um crime cometido em Curitiba no último domingo Este raciocínio poderia estabelecer um álibi, desde que isso pudesse ser provada Temos aqui um silogismo válido Mas, para que Xs sejam validamente opostas como contrárias mediatas É necessário também que I seja materialmente verdadeira I seria materialmente verdadeira há 100 anos, mas não atualmente Logo, Xs não são validamente opostas como contrárias mediatas genuínas Mas simplesmente assim aparentam ser, e ambas podem ser verdadeiras A fonte de muitas falácias no uso diário da oposição mediata É a suposição falsa e subentendida de que os termos não comuns As proposições opostas mediatamente são termos mutuamente excludentes Por exemplo, uma pessoa diz, Maria é formada em direito Outra retruca, isso não é verdade, ela é formada em filosofia Nenhum dos contestantes, atenta para o raciocínio completo e explícito O qual é explicado na ilustração a seguir Ilustração, I deve, necessariamente, ser materialmente verdadeira X Maria é formada em direito X Maria não é formada em direito E quem quer que seja formado em direito não pode ser formado em filosofia Z Maria não é formada em filosofia Z Maria é formada em filosofia De pronto vemos que, apesar de o silogismo ser válido E não é materialmente verdadeira Portanto, Xs podem ser ambas verdadeiras Na verdade, Maria é formada em direito e também em filosofia Ocorre que cada contestante só sabe de uma das formações de Maria e não da outra Neste, como em muitos raciocínios cotidianos Não há uma oposição genuína, pois ambos os contestantes estão certos Uma compreensão disto e um conhecimento das regras de oposição mediata Evitariam muita discussão fútil e desnecessária Isto se aplica a muitas das discussões acerca da ortografia e da pronúncia das palavras Pois o dicionário apresenta muitos exemplos em que duas ou mais formas são válidas Utilidade ou valor do silogismo As várias formas e combinações do silogismo discutidas neste capítulo São úteis apenas se o próprio silogismo for um meio pelo qual a mente possa avançar no conhecimento John Stuartme e outros empiristas ingleses especialistas em lógica criticaram o silogismo Argumentando que a conclusão já está contida na premissa maior e tem de ser conhecida antes que a premissa maior possa ser declarada E que, portanto, se toma a questão como provada ou assumir a forma mesma da proposição por provar E que, portanto, isso não representa um avanço no conhecimento Uma refutação ao argumento dos empiristas é que, enquanto este pode ser verdadeiro a respeito de um silogismo Cuja premissa maior é uma meira proposição empírica e numerativa Cuja conclusão tem de ser conhecida antes que a premissa maior possa ser declarada Nunca é verdadeiro a respeito de um silogismo Cuja premissa maior é uma proposição geral Pois a veracidade de uma proposição geral é conhecida não pela contagem, pela adição e pela reunião das instâncias Mas a partir de uma análise de cada um dos termos em relação a outro Sua veracidade não depende da investigação dos fatos individuais Pois é entendido em sua intenção e não em sua extensão Em outras palavras, os termos são entendidos por seus significados em vez de por suas aplicações Exemplo Se logismo em que a premissa maior é uma proposição empírica e numerativa Todo carro novo produzido para o mercado americano tem airbags O carro novo da família Smith foi produzido para o mercado americano O carro novo da família Smith tem airbags Exemplo Se logismo em que a premissa maior é uma proposição geral Um homem cego não poder apitar um jogo de futebol Tom Jones é um homem cego Tom Jones não pode apitar um jogo de futebol O segundo silogismo não toma a questão como provada Pois a conclusão, isto é, a proposição por provar Não está implícita na premissa maior nem na premissa menor Mas na conjunção das duas premissas O silogismo é um avanço no conhecimento Porque sua conclusão é uma verdade distinta da de cada uma das premissas Que é tornada aparente somente por sua conjunção É uma experiência comum que uma pessoa tenha conhecimento de apenas uma das premissas E que, ao tomar conhecimento da segunda, reconheça a veracidade da conclusão que emerge num ato espontâneo de raciocínio silogístico Por exemplo, alguém pode já saber que um pássaro não é um mamífero Mas esse alguém pode ainda não saber que um morcego é um mamífero A conclusão um morcego não é um pássaro E será, então, não apenas um elemento de conhecimento distintamente novo Mas o contraditório daquilo que essa pessoa até então acreditava Ou seja, que um morcego é um pássaro É possível ir ainda além na refutação do argumento de JS1000 Se observarmos que até a conclusão a partir de duas premissas empíricas Às vezes representa um avanço no conhecimento Que nasce a partir da conjunção das premissas Este é um meio por excelência para criar suspense E despertar o interesse em muitas narrativas Romanciadas ou em partes delas Por exemplo, no livro de Nathaniel Avtor O leitor sabe que a família Maúli era hostil à família Pinchion Pois mateve Maúli a maldiçoar o coronel Pinchion E seus descendentes depois que o coronel Pinchion o perseguira O leitor sabe também que o grave está interessado em Poebi Pinchion Mas vem como uma surpresa, como um avanço no conhecimento A descoberta, ao fim da história, de que o grave é um maúli A situação pode ser expressa assim Os Maúli não têm amor pelos Pinchion Ou grave é um maúli Ou grave não amará uma Pinchion Todavia, os seres humanos vivos Ainda que racionais Não são completamente governados pela lógica fria Especialmente aquela de uma maldição proferida por um antepassado Mas também pela emoção e pelo discernimento independente Assim, os enamorados desconsideram a premissa maior E põem um fim à rixa entre as famílias Outro exemplo está em um conto de duas cidades Três de Charles Dickens Três nele, o personagem Dr. Manette sabe que Charles Darnall Um jovem a quem ele admire e por quem tem afeição Deseja casar-se com Lucy Manette, sua filha Ele sabe também que a família Evermonde o prejudicou gravemente Mas, quando ele descobre o verdadeiro nome de família de Charles Darnall Essas proposições separadas e previamente conhecidas Se unem no perturbador Sorites formado por dois silogismos Minha filha ama Charles Darnall Charles Darnall é um Evermonde Os Evermonde me prejudicaram gravemente Minha filha ama alguém que é de uma família que me prejudicou gravemente O Dr. Manette finalmente consente em que Charles Darnall se torne seu genro Mas é tão grande o choque emocional provocado por esse novo conhecimento Nascido da conjunção de premissas Que o Dr. Manette temporariamente perde o uso da razão Outros exemplos poderiam ser apresentados indefinidamente Tanto da literatura quanto da vida real Casos de identidade trocada De confirmação de um álibi perante um tribunal e assim por diante O silogismo como fórmula ou regra de inferência Um silogismo válido Assim como qualquer outra relação de formas proposicionais É uma fórmula ou regra de inferência Que requer que uma dada afirmação Seja feita se determinadas Outras afirmações forem feitas Contanto que o silogismo seja válido Ele opera como uma regra de inferência Regra 1 Se ambas as premissas forem verdadeiras A conclusão será, necessariamente, verdadeira Regra 2 Se a conclusão for falsa Pelo menos uma das premissas será, necessariamente, falsa Juntas, as premissas constituem uma conjunção de proposições Por isso, quando uma for falsa A conjunção será falsa Regra 3 Se uma ou ambas as premissas forem falsas O valor da conclusão é desconhecido Exemplos Silogismos com premissas falsas 1 2 0 Todos os quadrados são círculos 0 Todos os quadrados são círculos 1 Nenhum círculo é um triângulo 1 Nenhum círculo é um retângulo 1 Nenhum quadrado é um triângulo 0 Nenhum quadrado é um retângulo Uma vez que em ambos os exemplos uma das premissas é falsa E considerando que em um deles a conclusão é verdadeira Enquanto que no outro é falsa Fica evidente que, se as premissas forem falsas O valor da conclusão será desconhecido através da forma Ainda que possa ser conhecido a partir da matéria Regra 4 Se a conclusão for verdadeira, o valor das premissas é desconhecido Regra 5 Se uma ou ambas as premissas forem prováveis, a conclusão pode ser somente provável Não pode ser categoricamente verdadeira ou falsa Regra 6 Se a conclusão for provável, o valor das premissas é desconhecido, pois no primeiro exemplo Que ilustra a regra 3 A conclusão é verdadeira e uma das premissas é falsa Enquanto em todo o silogismo perfeito tanto a conclusão quanto as premissas são verdadeiras Por isso, quando a conclusão for verdadeira, o valor das premissas não pode ser conhecido Através da forma, mas aprendido a partir da matéria As duas primeiras regras são as mais importantes As regras 3 a 6 estão implícitas nas regras 1 e 2 Regras especiais das quatro figuras Do silogismo Como já foi declarado anteriormente neste mesmo capítulo, um entendimento das regras gerais do silogismo, particularmente aquelas da distribuição, é suficiente para determinar a validade de qualquer silogismo Todavia, é um bom exercício lógico aplicar as regras gerais a cada figura abstratamente, a fim de determinar as regras especiais para cada uma E, mais fácil entender as regras para a figura segundo E, portanto, é por ela que começaremos Regras especiais para a figura segundo S M considerando que o termo médio, o qual deve ser distribuído ao menos uma vez, é predicado em P Em ambas as premissas e desde que somente uma proposição negativa distribui formalmente o seu pré-S Pedicado, a primeira regra fica logo aparente Regra especial 1 Uma premissa precisa ser negativa a fim de distribuir M, em concordância com a regra 3 Desta, deriva uma segunda regra especial Visto que a conclusão será negativa, regra 6 O termo maior P será lá distribuído e deverá, em conformidade, ser também distribuído em sua própria premissa, regra 4 Mas lá está como sujeito, e considerando que somente uma proposição total ou necessária distribui o seu sujeito A segunda regra especial é Regra especial 2 A premissa maior precisa ser total ou necessária a fim de evitar um processo ilícito do termo maior Aplicando essas regras especiais às nove combinações de premissas permitidas pelas regras gerais Descobrimos que os modos válidos na figura I Com a premissa menor primeiro, são EI, IAI, IUAU Regras especiais para a figura I M ao considerar a posição dos termos, não vemos de imediato, como o fizemos na figura II Que regra M, P especial é necessária, pois o raciocínio é indireto, ou seja, pela refutação do contraditório da regra S P especial Regra especial 1 A premissa menor precisa ser afirmativa A necessidade desta regra torna-se clara ao considerarmos o que resultaria se a premissa menor fosse negativa A conclusão seria então também negativa, regra 6 E, consequentemente, o termo maior pela A se distribuiria e teria então de ser também distribuído em sua própria premissa A premissa maior teria então de ser negativa, já que somente uma proposição negativa distribui o predicado Mas nós já tínhamos tomado como certo que a premissa menor e negativa, e de duas premissas negativas não se pode tirar nenhuma conclusão Portanto, a fim de evitar, de um lado, um processo ilícito do termo maior e, de outro, a falácia formal de duas premissas negativas É óbvio que a premissa menor precisa ser afirmativa Disto decorre a segunda Regra especial Regra especial 2 A premissa maior precisa ser total ou necessária a fim de evitar um termo médio não distribuído Visto que na figura 1 a premissa menor precisa ser afirmativa O termo médio M, como seu predicado, lá não poderá ser distribuído pela forma Ainda que, se for uma definição, o termo venha a ser distribuído pela matéria Nesta figura, portanto, M pode ser distribuído formalmente Regra 3, apenas como sujeito da premissa maior A qual, consequentemente, precisa ser total ou necessária porque somente estas distribuem o sujeito Aplicando estas regras especiais, descobrimos que os modos válidos desta figura são A, A, E e A e I Regras especiais para a figura terceira M, S Uma vez que nesta figura, assim como na figura primeiro, M, P O termo maior é predicado na premissa maior, S P segue-se a mesma regra especial e pelas mesmas razões, as quais não precisam ser aqui repetidas Regra especial 1 A premissa menor precisa ser afirmativa Regra especial 2 Esta decorre da primeira regra Uma vez que a premissa menor precisa ser afirmativa, o termo menor S, seu predicado, lá é formalmente não distribuído e deve, do mesmo modo, ser não distribuído na conclusão, regra 4, onde está como sujeito Mas apenas as proposições parciais e contingentes têm o sujeito não distribuído, portanto, a conclusão precisa ser parcial ou contingente Aplicando estas regras especiais, descobrimos que os modos válidos da figura terceiros são A, A, I, 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 A, I, U, A, U, I, U Regras especiais para a figura Quarto Apesar de Aristóteles conhecer a figura Quarto, tanto ele como os especialistas em lógica da Renascença discutiram apenas as primeiras três figuras. Todavia, a figura Quarto foi tratada na lógica por um longo tempo. Não, é uma figura muito satisfatória, sendo instável no sentido de que suas regras são uma série de Cs, duas das quais, sem o C, foram discutidas em relação a outras figuras. M, S, P, M, S, P, Regra especial 1. Se a premissa maior for afirmativa, a menor precisa ser total ou necessária. Se a premissa maior for afirmativa, o termo médio M, seu predicado, é formalmente não distribuído na premissa maior e precisa ser distribuído na menor, Regra 3. Mas lá ocupa posição de sujeito, e, já que apenas uma proposição total distribui o sujeito, a premissa menor precisa ser total ou necessária. Regra especial 2. Se a menor for afirmativa, a conclusão precisa ser parcial ou contingente. Ver regra especial 2 da figura 3. Regra especial 3. Se a conclusão for negativa, a premissa maior precisa ser total ou necessária. Ver regra especial 2 da figura 2. Aplicando estas regras especiais, descobrimos que os modos válidos da figura 4 são a ai, a ai, a i, a i, a i e o i. COMPARAÇÃO DAS QUATRO FIGURAS DO CILUGISMO A figura primeiro é chamada figura perfeita porque apenas ela é capaz de produzir uma proposição total ou necessária como conclusão. Tais conclusões são a meta da ciência, da filosofia e de todo conhecimento geral, pois proposições negativas, parciais ou contingentes normalmente expressam limitações do conhecimento em vez de aperfeiçoamentos deste. O modo perfeito da figura perfeita é, portanto, o modo A na figura primeiro. A figura primeiro é também chamada figura perfeita porque é só nela que o termo médio realmente está na posição média e natural. Somente nela há a síntese natural dos termos dados nas premissas mesmas. Ela representa o movimento espontâneo e natural do pensamento no processo de raciocínio. Na figura primeiro ou dictum, o princípio fundamental do raciocínio silogístico, tem aplicação imediata e óbvia, pois assim como o termo maior é afirmado, ou negado, do termo médio, o todo lógico, assim também é afirmado, ou negado, do termo menor, a parte lógica. Note que neste livro a premissa menor vem sendo posicionada como a primeira, e isto porque, 1, fica mais claramente evidente que o termo médio está no meio, S, M, M, P, logo, S, P. 2, corresponde mais de perto à nossa experiência, pois nós nos interessamos primeiro por um objeto em particular, depois o colocamos numa classe, talvez após um exame cuidadoso, este é um cogumelo venenoso e não um cogumelo comestível, juntamos a ele o que sabemos dessa classe, cogumelos venenosos são fungos venenosos, e disto tiramos uma conclusão, isto é venenoso e eu não devo comê-lo, a segunda conclusão compondo desta, pela premissa implícita, o que for venenoso eu não devo comer, 2 silogismos, 3, este é um movimento natural do pensamento, como fica evidente a partir do fato de que consideramos os sorites aristotélicos, os quais situam a premissa menor em primeiro lugar, muito mais confortáveis do que os sorites gotlenianos, que, por sua vez, colocam a premissa maior primeiro. Mas é verdade que certos argumentos parecem mais satisfatórios com a premissa maior em primeiro lugar, enquanto outros com a menor primeiro. No que tange a validade ou correção formal, não faz diferença que premissa é colocada primeiro. A figura segundo, exceto quando uma premissa for uma definição, pode produzir apenas conclusões negativas. E, portanto, particularmente, apropriada refutação. A figura terceiro é a figura mais fraca porque, exceto quando uma premissa for uma definição, ela pode produzir apenas uma conclusão que será parcial, singular ou contingente. É apropriada para provar exceções. A figura quarto, cujas premissas são opostas às da figura primeiro, é tão artificial quanto ao movimento do pensamento que dá à mente menos satisfação e menos sentido de convicção, enquanto a primeira figura dá ao máximo no que tanja a esses dois aspectos. Redução de silogismos. Este é um exercício engenhoso, mas de pouca importância prática. A redução é um processo pelo qual um silogismo em uma das figuras imperfeitas, e, em o quarto, é expresso como um silogismo da primeira figura, que é chamada de figura perfeita. O propósito da redução é demonstrar a validade de uma figura imperfeita como processo formal de raciocínio ao mostrar que um argumento levado adiante de acordo com as regras de uma figura imperfeita é válido na figura perfeita. São duas as suposições da redução. Que as premissas da figura imperfeita são verdadeiras tal como dadas e que a primeira figura, ou figura perfeita, é formalmente válida. As séries mnemônicas a seguir são um engenhoso artifício medieval que numeram os 19 e 3 modos válidos das quatro figuras, indicando os métodos para reduzir os modos das figuras imperfeitas aos modos correspondentes da figura perfeita. Bárbara, Celarente, Dari, Fério, Quipriores, Césare, Camestres, Festino, Baroco, Secundae. A chave para as séries mnemônicas é que as vogais indicam o modo nesta ordem tradicional. Premissa maior, premissa menor, conclusão. B, C, D, F. Indicam a que modo correspondente da primeira figura serão reduzidos os modos das outras figuras. S, Simpliciter, significa que a proposição indicada pela vogal precedente será convertida simplesmente. P, Peracidens, significa que a proposição indicada pela vogal precedente precisa ser convertida por limitação, a em I, em um caso, I, em A, ou seja, Bramante Pembárbara. M, Muta, significa que as premissas devem ser transpostas. C, Percontradictorium propositione, significa que a redução será indireta, por refutação de uma conclusão contraditória num silogismo da primeira figura. R, B, L, N, T, D não tem significação. Ilustração. Redução, Camestres, Accelerente. A, B, Camestres decodificada significa, a todos os círculos são curvilíneos. P, A, M, M, Transpor as premissas. Nenhum quadrado é curvilíneo. S, M, S, Converter simplesmente. Nenhum quadrado é um círculo. S, I, P, S, Converter simplesmente. B, Nenhuma figura curvilínea é um quadrado. M, P, Todos os círculos são curvilíneos. S, A, M. Nenhum círculo é um quadrado. S, I, P, Ilustração, Redução, Bocardo a Bárbara. A, B, Bocardo decodificada significa, C, Mostra que a conclusão de um silogismo correspondente na figura primeiro contradiz uma premissa dada como verdadeira na figura terceiro. O método é, a partir de Bárbara, usando como premissas A de Bocardo e a contraditória de sua conclusão, extrai-se a conclusão implícita nestas premissas. Alguns leões não são mansos. M, P, Todos os leões são animais. M, A, S. Alguns animais não são mansos. S, U, P, B, Todos os animais são mansos. M, A, P, Todos os leões são animais. E, S, A, M, Todos os leões são mansos. S, A, P, Esta conclusão em Bárbara, uma vez que a contraditória da premissa ou de Bocardo, a qual foi dada como verdadeira, precisa ser falsa. Mas Bárbara, é aceita como um processo válido de raciocínio. Portanto, o erro deve estar na matéria, já que não está na forma. Pois, se a conclusão de um silogismo válido for falsa, ao menos uma das premissas precisa ser falsa. Mas a premissa menor de Bárbara, emprestada de Bocardo, é dada como verdadeira. Logo, a premissa maior de Bárbara precisa ser falsa. Uma vez que esta premissa maior é a contraditória da conclusão de Bocardo, esta conclusão precisa ser verdadeira. Thomas Fuller, 1608-61, em T General Artist, 3 observa os muitos usos da lógica. A lógica é a armadura da razão, guarnecida de armas ofensivas e também de defensivas. A. Silogismos, espadas longas. Entimemas, adagas curtas. Dilemas, espadas de dois gumes, cortantes nos dois lados. Sorites, palanquetas. 13 para defesa, distinções, feito escudos. Retorções, três que são como alvos com uma lança no meio deles, tanto para defender como para atacar. Exercícios. Examine os raciocínios a seguir. Expanda aqueles que estão abreviados. Para cada um, determine, um, o tipo, dois, a figura, três, o modo, quatro, a validade, cinco, a falácia, se houver. O coral é usado em joalheria. O coral é um animal com carcaça. Assim, alguns animais com carcaça são usados em joalheria. Todos os seres humanos são inteligentes. Todos os seres humanos são finitos. Logo, todos os seres inteligentes são finitos. Rita é uma tia porque ela tem uma sobrinha. Um cavalo é um mamífero. Um mamífero é um vertebrado. Um vertebrado é um animal. Um animal tem percepção sensível. Logo, um cavalo tem percepção sensível. Ele teve uma educação liberal, pois está, tão completamente quanto um homem o possa estar, em harmonia com a natureza. T.H. Osley, a liberal education. Os ovos escurecem a prata, pois eles contêm enxofre. Ovos escurecem. Estas colheres. Logo, há alguma quantidade de prata nestas colheres. Alguns políticos recebem propinas. Todos os que recebem propinas são desonestos. Todos os desonestos são uma ameaça à sociedade. Pessoas que são uma ameaça à sociedade deveriam ser punidas pela lei. Portanto, alguns políticos deveriam ser punidos pela lei. O presente é a única coisa de que o homem pode ser privado, pois essa é a única coisa que ele tem. Um homem não pode perder algo que não tem. Marco Aurélio, Meditações. Três vezes eu ofereci-lhe a coroa a qual ele três vezes recusou. Seria isso ambição? Shakespeare, Júlio César. Um balão cheio de hélio subirá, pois o hélio é mais leve que o ar. Este balão não sobe. Portanto, este balão não está cheio de hélio. Os raios de luz são raios de energia, pois produzem uma imagem de um objeto obstruinte sobre um filme fotográfico. Os raios emitidos pelo urânio se assemelham a raios de luz no que tanja a produção de uma imagem de um objeto obstruinte sobre um filme fotográfico. Assim, raios emitidos pelo urânio são, provavelmente, raios de energia. Henri Betcrel. Olivia. Ieri Cervante Tuttecunti Orsino. Ius. Césario. Andeis Iours. Andes Mustinedes Beiors. Iors Cervantes. Cervantes Iors Cervantes. Madame. Tveu Fnait. O propósito específico para o qual existe uma instituição de ensino superior é o desenvolvimento das virtudes intelectuais. O desenvolvimento das virtudes intelectuais exige honestidade intelectual. Quaisquer que sejam as exigências, a honestidade intelectual é incompatível com a fraude. Portanto, o propósito específico para o qual existe uma instituição de ensino superior é incompatível com a fraude. Flavius. Ave ou Forgotme, Sir. Timon. Vi Doste Tu Asktat. Iu Avi Forgot Amen. Tem, Ihto Grandest Part Aman, Iu Avi Forgot Tei. Timon Oafatens. Uma mentira é intrinsecamente má, pois é a perversão de uma faculdade natural. O que quer que seja intrinsecamente mal jamais poderá ser justificado, pois não se pode transformar em bom por nenhuma circunstância extrínseca. Assim, uma mentira nunca poderá ser justificada. Isso não podemos suportar. Melhor morrer, pois a morte é muito mais suave que a tirânia. Esquilo, Agamemnon. A morte certamente, e a vida, a honra e a desonra, a dor e o prazer são todas coisas que acontecem igualmente a homens bons e maus, sendo, então, coisas que não nos tornam nem melhores, nem piores. Portanto, não. São boas nem más. Marco Aurélio, Meditações. Seriedade é gravidade. Gravidade é uma lei da natureza. Logo, a seriedade é uma lei da natureza. 8. Relações de proposições, hipotéticas e disjuntivas. Proposições hipotéticas. Uma proposição hipotética é aquela que afirma a dependência de uma proposição à outra. Exemplo. Se um homem beber veneno, morrerá. Normalmente é uma proposição se, a menos que, significando a não ser que, contanto que, e, às vezes, quando, também poderá expressar esta relação. A proposição que depende da outra é chamada consequente. A proposição de que a outra depende é chamada de antecedente. A dependência mesma é o nexo, que é a conexão, o elo entre as proposições. A proposição hipotética expressa uma relação de proposições, enquanto a proposição simples expressa uma relação de termos. Uma relação de proposições expressa uma relação condicional de dependência e, portanto, de limitação, enquanto a proposição categórica simples expressa, sem limitação, uma relação entre um sujeito e um predicado. Uma vez que uma proposição hipotética expressa uma dependência que é primeiramente de ordem lógica, antecedente será, mas corretamente chamada razão, em vez de causa, da consequente. Razão é a relação na ordem lógica, enquanto causa e, estritamente falando, uma relação na ordem metafísica. Assim, a existência do mundo é uma razão para crer em Deus, mas não é uma causa da sua existência. Pelo contrário, o mundo é um efeito da sua existência. Tipos de proposições hipotéticas Há dois tipos de proposições hipotéticas. O de três termos e o de quatro termos. 1. No tipo de três termos, sendo um termo comum a antecedente e a consequente, a fórmula é. Se S e M, então é P. Se você estudar, aprenderá. 2. No tipo de quatro termos, onde nenhum termo é comum a antecedente e a consequente, a fórmula é. Se B e S, então D e S e ele vier, irei. Redução de proposições hipotéticas A proposição hipotética pode ser reduzida a uma proposição categórica e vice-versa, mas normalmente isso envolve uma mudança de significação ou uma distorção de significado. A distorção ocorre especialmente na redução do segundo tipo. Caso não houvesse nenhuma outra diferença, a não ser na forma, não haveria justificativa real para considerar as proposições categóricas hipotéticas como tipos distintos logicamente em vez de distintos apenas verbalmente. Uma proposição hipotética genuína é aquela em que a dependência entre antecedente e a consequente não pode ser adequadamente expressa em forma categórica, ou aquela em que tal dependência persiste mesmo na forma categórica. Fórmula para redução de proposições hipotéticas Fórmula para redução de proposições hipotéticas 1. O primeiro tipo, se S e M, então é P e transforma-se em S e M e P. 2. O segundo tipo, se B e S e, então D e E e transforma-se em B e C e D. 8. 1. Redução de proposições hipotéticas Exemplos. Redução de proposições hipotéticas Proposições hipotéticas 1. Se um homem beber veneno, morrerá. 2. Se um homem for virtuoso, será recompensado 3. Se ela esteve presente à reunião de calouros na semana passada, é uma cidadã americana 4. Se você não devolver o livro à biblioteca em tempo, será multado 5. Se uma criança for mal na escola, a mãe sofrerá Proposições categóricas 1. Quem quer que beba veneno, morrerá 2. Um homem virtuoso será recompensado 3. Todos os que estiveram presentes à reunião de calouros na semana passada, são cidadãos americanos 4. A sua fala em devolver o livro à biblioteca em tempo é a causa da multa que lhe foi imposta 5. Uma criança ir mal na escola é causa de sofrimento para a mãe 5. É de notar que todos esses exemplos, exceto o último, representam o primeiro tipo, SMP e os dois primeiros sofrem pequena distorção, já os dois últimos sofrem mais, e é especialmente neles que a dependência entre antecedente e consequente persiste e sentida mesmo na forma categórica, pois a causalidade é a relação expressa em ambas as formas. De maneira também bastante clara, a natureza categórica da terceira persiste e sentida quando é expressa em forma hipotética, pois sua antecedente não é a razão da consequente, nenhuma depende da outra. Esta é uma proposição empírica, aqui a forma categórica é natural. A natureza composta de todas essas proposições, especialmente o exemplo categórico 2, um homem virtuoso será recompensado, torna-se óbvia se relembramos que modificação gramatical é predicação lógica implícita, portanto, cada um desses exemplos é uma conjunção de proposições, e não uma proposição simples. Porém tampouco é uma conjunção simples, mas uma que expressa uma relação de dependência. Deste modo, apesar de a proposição hipotética ser composta e poder ser reduzida às suas proposições simples componentes ou a uma proposição simples com termos compostos, ela representa uma espécie de juízo, um tipo particular de relação entre proposições e não meramente entre termos, e assim merece ser tratada como uma forma lógica distinta. A proposição hipotética não declara nenhuma das proposições simples componentes como verdadeira ou falsa, apenas afirma que uma depende da outra, que há um nexo entre elas. Logo, uma proposição hipotética é verdadeira quando o nexo se sustenta na ordem real, e será falsa quando isso não ocorrer. Exemplos Proposições hipotéticas e dependência da veracidade do nexo Se um homem beber veneno, morrerá. Verdadeira Se um homem beber água, morrerá. Falsa Qualidade Qualidade A proposição hipotética é sempre afirmativa no sentido de que sempre afirma o nexo, isto é, a conexão de suas proposições componentes simples. Estas, todavia, se tomadas separadamente, podem ser ambas afirmativas, ambas negativas, ou uma pode ser afirmativa e a outra, negativa. Exemplos Proposições hipotéticas sempre afirmativas Se você parar de comer, morrerá. Se você não comer, morrerá. Se você não comer, não viverá. Se você parar de comer, não viverá. Uma proposição que nega uma proposição hipotética nega o nexo, ainda que tal proposição não seja realmente uma proposição hipotética, pois ela não afirma a dependência entre uma proposição e outra, mas nega tal dependência. Exemplo Exemplo Proposição hipotética e sua contraditória se um homem beber água, morrerá. Se um homem beber água, não morrerá. Tomada em relação à primeira proposição, que é falsa, a segunda, a sua negação, contraditória, é verdadeira. Mas, tomada isoladamente, a segunda não é verdadeira, pois por beber água um homem não deixa de morrer. Não. Proposição Obstante, em relação a uma dada proposição, tais negações proveem a mudança de qualidade necessária à oposição e edução de proposições hipotéticas. Proposições disjuntivas Uma proposição disjuntiva é aquela que afirma que de duas ou mais suposições uma é verdadeira. É uma proposição do tipo um ou outro. Tipos de proposições disjuntivas Há três tipos representados pelas fórmulas a seguir. A primeira é o tipo mais importante. 1. SEP ou QUR Exemplos Primeiro tipo de proposição disjuntiva é um triângulo equilátero, ou isósceles, ou escaleno. Um retângulo é quadrado ou oblongo. Este tipo de proposição disjuntiva é normalmente um sumário dos resultados de uma divisão lógica de um gênero em suas espécies constituintes e atende às mesmas regras, pois as alternativas são, 1, coletivamente exaustivas, 2, mutuamente exclusivas, 3, espécies resultantes da divisão de acordo com uma única base. 2. S ou T ou UEP Exemplo Segundo tipo de proposição disjuntiva A bolsa de estudos será concedida ou a João, ou a Helena, ou a Henrique. 3. BSE ou DE Exemplos Terceiro tipo de proposição disjuntiva Ou o homem cometeu suicídio, ou alguém o assassinou. Ou o capitão falhou em dar a ordem, ou o soldado falhou em obedecê-la. Redução de proposições disjuntivas Uma proposição disjuntiva que tenha duas alternativas pode ser expressa numa proposição hipotética que nega uma alternativa e afirma a outra. Exemplos Redução de proposição disjuntiva Proposições hipotéticas Se este homem não cometeu suicídio, alguém o assassinou. Se o retângulo é quadrado, não é oblongo. Se S e M, não é P. A redução poderá ser levada ainda mais adiante, pela redução da proposição hipotética a uma proposição simples, S e M, P. Exemplos Redução de disjuntiva convertida a uma proposição simples Um retângulo que seja um quadrado não é oblongo. SMAP Um retângulo não quadrado é oblongo. ZM, TAP Se uma proposição disjuntiva tiver mais que duas alternativas, poderá, é verdade, ser expressa numa proposição hipotética, mas, nesse caso, a consequente será disjuntiva. Exemplo Se um triângulo não for equilátero, será isósceles ou escaleno. Características especiais das proposições Disjuntivas Veracidade ou falsidade Uma proposição disjuntiva é estritamente verdadeira se enumerar todas as possibilidades, isto é, se as alternativas forem mutuamente exclusivas e coletivamente exaustivas. De outro modo, estritamente falando, será falsa. Assim, o propósito estrito da proposição disjuntiva de qualquer tipo é limitar a escolha de alternativas, de modo que, se uma for verdadeira, qualquer outra será, necessariamente, falsa. 4 Somente sob esta condição é que ela serve como instrumento de raciocínio na direção do verdadeiro. E, esta limitação de escolha é o que torna a proposição disjuntiva distinta da hipotética e da categórica. Ela é em si mesma uma conjunção de proposições simples unidas pelo ou, mas não uma conjunção simples, pois a série de alternativas é fixa. Acrescentar ou subtrair falsificaria série. No discurso comum ou habitual, a proposição disjuntiva é a miúde usada livremente, sem o propósito disjuntivo estrito, ainda que este propósito esteja muitas vezes presente no contexto, a despeito de estar ausente da proposição mesma. Por exemplo, o pacote está na sala de estar ou na sala de jantar. Esta proposição não parece esgotar as possibilidades, mas assim o fará-se o contexto na mente de quem fala for este. Uma vez que eu tinha o pacote, quando entrei na casa e agora, tendo saído da casa, não o tenho comigo, e também considerando que estive somente nos cômodos mencionados, o pacote só pode estar em um cômodo ou no outro. Para negar uma proposição disjuntiva, alguém poderá 1. Negar as possibilidades, bem como a escolha Original Um estudante é um trabalhador ou um cavaleiro Negação Um estudante não é nenhum dos dois 2. Negar que as alternativas sejam mutuamente exclusivas Negação Um estudante é tanto um trabalhador quanto um cavaleiro 3. Negar que as alternativas sejam coletivamente exaustivas Negação Um estudante não é um trabalhador nem um cavaleiro O último é o método mais eficaz de negação deste exemplo, pois um estudante pode ser uma mulher Todavia, a proposição original é falsa nas três avaliações Qualidade A proposição disjuntiva é sempre afirmativa, no sentido de que afirma uma série de possibilidades A proposição que nega uma proposição disjuntiva não é realmente uma proposição disjuntiva, como pode ver-se no primeiro e no terceiro exemplos acima, pois não afirma que de duas ou mais suposições uma é verdadeira, mas propriamente, é a negação de uma tal acerção Em relação à dada proposição disjuntiva, porém, tais negações proveem a mudança de qualidade necessária à oposição e à indução da proposição disjuntiva A proposição hipotética e a disjuntiva são eficazes no teatro e nas narrativas Shakespeare usou com frequência a proposição hipotética para enunciar uma questão importante Ilustração Uso da proposição hipotética por Shakespeare Hamlet sobre Cláudio Se seu crime não se manifestar ante um discurso, é que era a alma penada ao que nós vimos e mais negras as minhas fantasias que a forja de vulcano Hamlet 3, 2, 73, 77 Carlisley sobre Bollingbrock Se o coroardes, faço a profecia que o sangue dos ingleses irá ao solo da pátria fertilizar e que as futuras gerações gemerão por esse crime odioso Ricardo II 4, 1, 136, 138 Ford Se as minhas suspeitas forem infundadas, podeis zombar de mim Tornar-me-ei assunto de galhofa para todos vós, o que será muito bem merecido As alegres senhoras de Windsor 3, 3, 149, 151 A proposição disjuntiva é particularmente apta para expressar escolhas das quais a personagem ou a ação dependa Ilustração Proposições disjuntivas, importantes na criação da personagem ou da ação Antônio Estes fortes grilhões egípcios devo romper, ou me perco em desvarios Antônio Cleópatra 1, 2, 116, 17 Principial A terra o queima, per si está nos cimos, eles ou nós a sorte decidimos Henrique IV, parte I, 3, 3, 203, 04 O bastardo Procuremos-los, ou seremos procurados Já em nossos calcanhares está o delfim enraivecido Rei João 5, 7, 79, 80 O parágrafo a seguir ilustra o uso da proposição disjuntiva contínua, ou subdivisão, em raciocínios intimamente entrelaçados A frase final reunia as partes expostas pela divisão Ilustração Disjunção contínua Todas as ações do homem derivam de causas exteriores ou de causas que lhe são peculiares Entre as que, provém de causas exteriores ao homem, umas são efeito do acaso, outras da necessidade As ações que se fazem por necessidade provém quer da coação, quer da natureza Por conseguinte, todas as ações dos homens provenientes de causas exteriores dependem umas do acaso, outras da natureza, outras, enfim, da coação As ações que derivam da coação ocorrem contrariamente ao desejo ou razão do homem, ainda que se deem através dele mesmo Todas as provenientes de causas que nos são próprias, e de que somos diretamente os autores, são devidas em parte a um hábito, em parte a uma tendência que pode ser premeditada ou irrefletida A vontade é uma tendência ao bem, pois que ninguém quer senão o que pensa ser o bem Por isso, todas as ações humanas se reduzem necessariamente às sete causas seguintes Acaso, natureza, coação, hábito, reflexão, ira, desejo Aristóteles, A Rarte Retórica, Livro I, Capitão X, item II As ações humanas e suas causas 4 – Relações de proposições hipotéticas e disjuntivas As relações hipotéticas e disjuntivas têm todas as relações que as proposições simples têm, e as regras que governam essas relações são praticamente as mesmas Analogia Estrutura gramatical e relações de proposições Quem entender a estrutura gramatical de uma frase simples só terá de aplicar os mesmos princípios aos padrões mais complicados, mas não de todo novos, da frase composto complexa Conjunção Apesar de as proposições hipotéticas e disjuntivas serem elas mesmas relações de proposições simples, são também capazes de ser associadas A conjunção pode ser uma conjunção simples ou uma conjunção material Oposição Das proposições hipotéticas Tal como já foi dito, apesar de toda proposição hipotética, tomada em si mesma, ser, estritamente falando, uma proposição afirmativa, pela variação da consequente Podemos construir formas a iu a partir de hipotéticas que, em relação umas às outras, diferem em qualidade e também em quantidade ou em modalidade O quadro de oposição de proposições hipotéticas pode ser construído tanto com formas a iu quantitativas quanto com modais Exemplos Proposições hipotéticas nas formas a iu formas quantitativas A se um animal for listrado, será sempre uma zebra E se um animal for listrado, nunca será uma zebra E se um animal for listrado, às vezes será uma zebra O se um animal for listrado, às vezes não será uma zebra Formas modais A se o coração de um homem parar de bater, ele necessariamente morrerá E se o coração de um homem parar de bater, ele não necessariamente morrerá E se o coração de um homem parar de bater, ele poderá morrer O se o coração de um homem parar de bater, ele poderá não morrer. As formas modais são mais apropriadas às proposições hipotéticas. As formas quantitativas do exemplo acima não transmitem as relações tão bem quanto as formas modais. Das proposições disjuntivas, a oposição de proposições disjuntivas também pode ser expressa tanto em formas quantitativas quanto em formas modais. Exemplos Proposições disjuntivas nas formas a e o formas quantitativas. A todo número é par ou ímpar. E nenhum número é par ou ímpar. E alguns números são pares ou ímpares. Ou alguns números não são pares nem ímpares. Formas modais Um triângulo precisa ser ou equilátero, ou isósceles, ou escaleno. E um triângulo não pode ser ou equilátero, ou isósceles, ou escaleno. E um triângulo poderá ser ou equilátero, ou isósceles, ou escaleno. Um triângulo não poderá ser ou equilátero, ou isósceles, ou escaleno. Edução Das proposições hipotéticas Todas as sete formas podem ser derivadas. Exemplo Edução de proposição hipotética Original Se uma árvore for um pinheiro, necessariamente terá folhagem perene. Obversa Se uma árvore for um pinheiro, necessariamente não terá folhagem não perene. Contra a positiva parcial Se uma árvore tiver folhagem não perene, necessariamente não será um pinheiro. Contra a positiva total Se uma árvore tiver folhagem não perene, necessariamente será um não pinheiro. Inversa total Se uma árvore for um não pinheiro, poderá ter folhagem não perene. Inversa parcial Se uma árvore for um não pinheiro, poderá não ter folhagem perene. Convertida Se uma árvore tiver folhagem perene, poderá ser um pinheiro. Convertida Se uma árvore tiver folhagem perene, poderá não ser um não pinheiro. Note que a proposição hipotética sine qua non é uma proposição cuja antecedente é aquela sem a qual a consequente não se seguirá. Sine qua non Significa que o item assim designado é essencial. O sentido da locução latina é que, sem esse elemento, o sujeito em discussão não pode ser o que é. A sua antecedente é a única razão de sua consequente, e sua consequente não poderá partir de nenhuma outra antecedente. Portanto, uma proposição hipotética sine qua non, como uma definição, é conversível simplesmente. Exemplo Se uma substância mudar a cor do papel de tornar só um azul para vermelho, será um ácido. Se uma substância for um ácido, mudará a cor do papel de tornar só um azul para vermelho. Quatro a sete eduções de uma proposição hipotética sine qua non podem, portanto, como aquelas de uma definição, ser derivadas em um processo contínuo de obversão e conversão alternada. A oitava operação retorna à original. A suposição ignorante de que uma proposição hipotética é conversível quando não é ilustrada por um incidente narrado por São Tomás Mori. Ilustração Conversão errónea de uma proposição hipotética testemunha Este doutor disse-me que se une não tivesse invocado a supremacia do rei, quatro jamais teria sido acusado de heresia. Doutor, na verdade eu disse que, se une não tivesse sido acusado de heresia, jamais teria invocado a supremacia do rei. Testemunha Oh, meus lordes, estou contente de que me considereis homem sincero e fiel. Lorde, eu percebi, bom homem, é que desde que as palavras sejam as mesmas, não te importa como estejam postas, pois tudo te é igual. Um moinho movido a cavalo ou um cavalo que move moinho, beber antes de ir ou ir antes de beber. Testemunha Não, meus lordes, não beberei. E com isso, seguiu ele o seu caminho, deixando alguns lordes a rir do fato, pois, ainda que fossem contrárias as narrativas e mesmo depois de ouvi-las novamente, tomou-lhes a ambas como se uma só fossem, pela razão de que, afinal, as palavras eram as mesmas. A refutação das respostas de Tindale E quatro das proposições disjuntivas, uma proposição disjuntiva estrita que expresse o resultado de uma divisão lógica será, tal como uma proposição hipotética cínico ano e uma definição, conversível simplesmente. Portanto, suas sete eduções podem ser derivadas e um processo contínuo de obversão e conversão alternada. A oitava operação retorna à original. Exemplo Edução de proposição disjuntiva Original Uma substância material deve ser ou um gás, ou um líquido, ou um sólido. Convertida Uma substância que for ou um gás, ou um líquido, ou um sólido deverá ser uma substância material. Convertida Obversa Uma substância que for ou um gás, ou um líquido, ou um sólido não poderá ser uma substância não-material. Inversa parcial Uma substância não-material não pode ser ou um gás, ou um líquido, ou um sólido. Inversa total Uma substância não-material não pode ser nenhum gás, nenhum líquido, nenhum sólido. Contrapositiva total Uma substância que não é nenhum gás, nenhum líquido, nenhum sólido deve ser uma substância não-material. Contrapositiva parcial Uma substância que não é nenhum gás, nenhum líquido, nenhum sólido não pode ser uma substância material. Obversa Uma substância material não pode ser nenhum gás, nenhum líquido, nenhum sólido. Original Uma substância material deve ser ou um gás, ou um líquido, ou um sólido. Silogismo O silogismo hipotético Há dois tipos de silogismos hipotéticos. O silogismo hipotético puro e o mesclado. O hipotético puro Todas as três proposições seguintes são hipotéticas. Exemplos Silogismo hipotético puro Se os bens se tornarem escassos, os preços aumentarão, mantidas iguais outras coisas. Se os preços aumentarem, nossas economias já não poderão comprar tanto quanto comprariam hoje. Se os bens se tornarem escassos, nossas economias já não poderão comprar tanto quanto comprariam hoje. O hipotético misto O silogismo hipotético misto é usado amplamente. A premissa maior é Uma proposição hipotética E a premissa menor é uma proposição simples. Regras para o silogismo hipotético misto A premissa menor deve fazer uma das duas coisas. 1. Afirmar antecedente ou 2. Negar a consequente da premissa maior 4 falácias 1. Negar antecedente 2. Afirmar a consequente 8. Regras para o silogismo hipotético misto 4. Afirmar antecedente é reafirmá-la como fato, mantendo a mesma qualidade. Se for negativa na premissa maior, deverá ser negativa na menor. Se for afirmativa na maior, deverá ser afirmativa na menor. Negar a consequente é reafirmar como um fato seu contraditório. Isto requer uma mudança de qualidade. Se for afirmativa na premissa maior, deverá ser negativa na menor. Se for negativa na maior, deverá ser afirmativa na menor. Se for negativa na maior. na menor. Note que a regra se refere apenas ao que a premissa menor faz a maior. Sempre que a premissa menor afirmar antecedente, a conclusão afirmará a consequente. E sempre que a premissa menor negar a consequente, a conclusão negará o antecedente. Isto é correto e não conflita com a regra. Há dois modos de silogismo hipotético misto, o construtivo, que afirma, e o destrutivo, que nega. Apenas duas formas são válidas. O modo construtivo válido afirma antecedente. Exemplo, afirmando antecedente, se um homem não é honesto, não é funcionário público apto. Este homem não é honesto. Este homem não é um funcionário público apto. O modo destrutivo válido nega a consequente. Exemplo, negando a consequente. Se todos os estudantes fossem igualmente competentes, todos adquiririam a mesma quantidade de conhecimento a partir de um mesmo curso. Mas todos não adquirem a mesma quantidade de conhecimento a partir de um mesmo curso. Todos os estudantes não são igualmente competentes. Note que, quando a consequente é negada, a conclusão deveria ser a contraditória, e não a contrária, da antecedente. Termos contraditórios e contrários estão explicados no capítulo 4. Não há meio termo entre termos contraditórios. Eles dividem tudo em uma ou em outra esfera, árvore e não árvore. Termos contrários. Podem ter um meio termo. Eles expressam graus de diferença. Por exemplo, bem e mal são termos contrários. As pessoas, ou os comportamentos, em sua maioria, não são bons nem maus, mas gradações de ambos. Falácias equivalentes de silogismos hipotéticos mistos e silogismo simples 1. A falácia da negação da antecedente num silogismo hipotético misto é equivalente à falácia de um processo ilícito do termo maior num silogismo simples. Exemplo, negando antecedente, se um homem beber veneno, ele morrerá. Falácia, negação da antecedente. Este homem não bebeu veneno. Ele não morrerá. Silogismo simples equivalente, quem quer que beba veneno, morrerá. MAP falácia, processo ilícito do termo maior. Este homem não bebeu veneno. SM. Ele não morrerá. SP. 2. A falácia da afirmação da consequente num silogismo hipotético misto é equivalente à falácia de um termo médio não distribuído num silogismo simples. Exemplo, afirmando a consequente, se um homem beber veneno, ele morrerá. Falácia, afirmação da consequente. Este homem morreu. Ele deve ter bebido veneno, S. A. P. Note que, se a proposição hipotética for uma proposição sine qua non, nenhuma falácia poderá resultar num silogismo hipotético misto, pois nessa circunstância a premissa menor poderá afirmar ou negar tanto a antecedente quanto a consequente. Similarmente, se uma das premissas de um silogismo simples for uma definição, não ocorrerá nenhum processo ilícito, nenhum termo médio não distribuído, ainda que as regras especiais das figuras sejam desconsideradas. Base formal para as regras que regem o silogismo como uma fórmula de inferência pela aplicação da regra do silogismo hipotético misto, podemos demonstrar formalmente o fundamento para as regras que regem o silogismo como uma fórmula de inferência. Num silogismo hipotético misto, formalmente correto, poderemos apresentar cada regra desta maneira. 1. Se as premissas de um silogismo válido forem verdadeiras, a conclusão deverá ser verdadeira. Neste silogismo válido as premissas são verdadeiras. A conclusão é verdadeira. Este silogismo hipotético misto está correto, pois a premissa menor afirma a antecedente. Seria incorreto negar a antecedente. Portanto, se as premissas não forem verdadeiras, o valor da conclusão será formalmente desconhecido. 2. Se as premissas de um silogismo válido forem verdadeiras, a conclusão deverá ser verdadeira. A conclusão deste silogismo não é verdadeira. As premissas não são verdadeiras. Este silogismo hipotético misto é válido, pois a premissa menor nega a consequente. Seria incorreto afirmar a consequente. Portanto, se a conclusão for verdadeira, o valor das premissas será formalmente desconhecido. O ponto poderá ser demonstrado em mais detalhe pela construção de mais dois silogismos hipotéticos mistos corretos, com a premissa menor de um afirmando o antecedente, e a de outro negando a consequente da premissa maior seguinte, a qual estabelece a segunda regra importante. Se a conclusão de um silogismo correto for falsa, ao menos uma das premissas deverá ser falsa. Da mesma maneira, alguém poderia provar as regras de oposição que operam em apenas uma direção, por exemplo, se a for verdadeira, e será falsa. O silogismo disjuntivo. Este é um silogismo em que a premissa maior é uma proposição disjuntiva e a premissa menor é uma proposição categórica simples que afirma ou nega uma das alternativas. Modos do silogismo disjuntivo. Há dois modos do silogismo disjuntivo, ponendo tolens e tolendo ponens 4.1. Ponendo tolens, na qual a premissa menor afirma uma alternativa e a conclusão nega outra. Exemplo, silogismo disjuntivo ponendo tolens, S.O.P., ou que, o marido desta mulher, de quem há muito não se tem notícia, está vivo ou está morto. Declarado, antes de fazer-se uma investigação. S.E.P., ele está vivo. Declarado depois de longa investigação. S.NÃO É, que, ele não está morto. 2. Tolendo ponens, na qual a premissa menor nega uma alternativa e a conclusão afirma a outra. Exemplo, silogismo disjuntivo tolendo ponens, S.O.P., ou que a alma é o espiritual ou material. S.NÃO É, que a alma não é material. S.E.P., a alma é espiritual. Note que este modo é válido apenas quando a proposição disjuntiva for do tipo estrito, sendo as suas alternativas coletivamente exaustivas e mutuamente exclusivas. Falácias do silogismo disjuntivo. Há apenas uma falácia puramente formal, a qual raramente ocorrerá. Ela, está presente quando tanto a premissa menor quanto a conclusão afirmam e negam cada alternativa. Exemplo, falácia de silogismo disjuntivo. João é um coelho ou não é um coelho? Apenas duas alternativas. João não é um coelho. Você diz removendo uma alternativa. João é um coelho. A única alternativa restante. À primeira vista, isto parece exemplificar a segunda fórmula acima. Mas, note que a premissa menor nega a primeira alternativa e afirma a segunda, e que faz ambas essas coisas simultaneamente. A conclusão simultaneamente. Afirma a primeira alternativa e nega a segunda. A raiz do erro reside na ambiguidade do não na premissa maior. Conforme a ordem, pode ser entendido junto com eu ou junto com o coelho, seja com a cópula, seja com o termo. A ambiguidade pode ser resolvida por um enunciado mais claro, no qual a negativa esteja claramente ligada a coelho e as alternativas sejam dicotômicas. Exemplo, silogismo com ambiguidade resolvida. João é um coelho ou é um não coelho? João não é um coelho. João é um não coelho. Analogia, bilhar e o silogismo disjuntivo no jogo de bilhar, ou no de croquet, é permissível mover duas bolas com uma só tacada. Mas mover ambas as alternativas através de uma só afirmação não é permissível no silogismo disjuntivo. Cada tacada, cada proposição, deve afetar apenas uma alternativa de cada vez. A falácia material da disjunção imperfeita, a qual tem também um aspecto formal, ocorre quando as alternativas são ou não mutuamente exclusivas, ou não coletivamente exaustivas. Exemplo, alternativas não coletivamente exaustivas, rosas são ou vermelhas ou brancas. As rosas que ele mandou não são vermelhas. As rosas que ele mandou são brancas. O dilema. O dilema é um silogismo que tem por sua premissa menor uma proposição disjuntiva, por sua premissa maior uma proposição hipotética composta e, por sua conclusão, uma proposição simples ou uma proposição disjuntiva. O dilema, construído corretamente, é uma forma de raciocínio válida e útil, como são todos os quatro exemplos a seguir, exceto o primeiro, e também alguns dos exemplos que ilustram os exercícios ao final deste capítulo. No uso efetivo, uma parte do raciocínio está normalmente apenas implícita. Se a disjuntiva oferecer três alternativas, o raciocínio será mais corretamente chamado de trilema, se forem muitas as alternativas, de polilema. O dilema será construtivo se a premissa menor afirmar as duas antecedentes da maior e destrutivo se negar as duas consequentes. O dilema tem quatro modos. Construtivo simples, construtivo complexo, destrutivo simples, destrutivo complexo. Exemplos. Os quatro modos do dilema construtivo simples. O acusado vive-o frugalmente ou prodigamente. Se ele vive frugalmente, suas economias o tornam rico. Se ele vive prodigamente, seus gastos provam que é rico. O acusado é rico. Empson, um coletor de impostos de Henrique VII da Inglaterra, usava este argumento para provar que quem quer que ele intimasse poderia e deveria pagar mais impostos ao rei. Construtivo complexo, os cristãos ou cometeram crimes ou não. Se os cometeram, vossa recusa em permitir uma equirição pública e irracional. Se não os cometeram, vossa punição sobre eles é injusta. Vos sois irracionais ou injustos. Tertuliano, o apologista cristão, usou este argumento num apelo ao imperador romano Marco Aurélio, que era considerado tanto um filósofo quanto um homem injusto, para que este parasse a perseguição aos cristãos. Destrutivo simples. Se um estudante se forma com honras e distinção, deve ter demonstrado tanto talento como diligência. Mas, suas notas indicam o que, este estudante não demonstrou talento ou não demonstrou diligência. Este estudante não se formou com honras e distinção. No dilema destrutivo simples, as duas consequentes da premissa maior estão associadas pelo tanto e pelo como, em vez de estarem dissociadas pelo ou. Portanto, elas não são alternativas. Se o fossem, negar uma ou outra na premissa menor não envolveria, necessariamente, a negação da antecedente na conclusão, tal como é exigido em um dilema destrutivo. Destrutivo complexo. Se este homem tivesse sido instruído adequadamente, saberia que está agindo mal. E se ele fosse consciencioso, teria escrúpulos. Mas ou ele não sabe que está agindo mal, ou aparentemente não tem escrúpulos. Ele não foi adequadamente instruído ou não é consciencioso. O trilema. O trilema, que é um dilema no qual a proposição disjuntiva oferece três alternativas, segue as regras do dilema. Exemplo. Trilema. O padre pode evitar ser capturado apenas pela fuga, pelo combate ou pelo suicídio. Se não há outra saída além daquela que guardamos, ele não pode escapar pela fuga. Se não tem armas, não pode combater nossas forças armadas. Se ele dá valor à sua salvação eterna, não cometerá suicídio. Ele não pode evitar ser capturado. Note que tal argumentação pode ter sido usada por caçadores de padres na Inglaterra do século XVI. Falácias do dilema. Há três falácias do dilema. 1. Premissa maior falsa. 2. Desjunção imperfeita na premissa menor. 3. Falácia dilemática, ocasionada por uma mudança do ponto de vista. Há três métodos de ataque para desmascarar essas três fontes de erro. 1. Pegando o dilema pelos chifres. 4. Este método de ataque é usado quando a premissa maior for falsa, isto é, quando o néxio entre antecedente e consequente, afirmado na premissa maior, não se mantiver de fato. Exemplo. Pegando o dilema pelos chifres. Se esse homem fosse inteligente, veria a invalidade de seus argumentos. Se fosse honesto, admitiria que está errado. Mas ou ele não vê a invalidade de seus argumentos, ou, vendo-a, não admite que está errado. Este homem não é inteligente ou não é honesto. Ao atacar o dilema, o controversista negaria o néxio da primeira parte da premissa maior ao afirmar que ele é inteligente, portanto, reconhece seus argumentos como válidos e não como inválidos. 2. Escapando por entre os chifres. Este método de ataque é usado quando a premissa menor apresenta uma disjunção imperfeita, visto que as alternativas declaradas não são coletivamente exaustivas. A revelação de uma alternativa não mencionada oferece uma saída escapatória da conclusão, por entre os chifres. Exemplo, escapando por entre os chifres. Se eu disser à minha amiga que seu vestido novo não lhe fica bem, ela se magoará. Se eu disser que lhe fica bem, estarei mentindo. Mas eu devo dizer a ela que lhe fica bem ou que não lhe fica bem. Eu devo magoar meu amigo ou mentir. Aqui, escapar por entre os chifres, isto é, entre as alternativas apresentadas na premissa menor, é fácil. Posso abster-me de fazer qualquer comentário sobre o vestido. Ou, melhor ainda, posso comentar acerca de algum outro aspecto sobre o qual eu realmente possa elogiar, tal como a cor, o tecido, etc., evitando ser mentiroso ou ofensivo. 3. Refutando o dilema. Este método de ataque é usado quando tanto o dilema aberto à refutação quanto o dilema refutatório contém a falácia dilemática, que é uma falácia tanto formal quanto material. Às vezes, uma condição tem duas consequentes e cada dilema afirma apenas uma, meia-verdade, otimista ou pessimista, tal como no exemplo de Empson usado anteriormente. Às vezes, cada um adota um ponto de vista cambiante, tal como no exemplo de Protágoras mais adiante. O método de refutação é aceitar as alternativas apresentadas pela premissa menor do dilema original, mas transpondo as consequentes da premissa maior em suas contrárias. Disso deriva uma conclusão exatamente oposta à da conclusão do dilema original. A refutação formal é um artifício retórico, uma mera manipulação do material a fim de revelar a fraqueza da posição de um oponente. O fato, mesmo de que uma refutação a dado dilema possa ser construída mostra que a falácia dilemática de um ponto de vista cambiante está presente em ambos os dilemas e que nenhum deles é válido. Um exemplo antigo e famoso é a argumentação entre Protágoras e Euatlo, seu aluno de retórica. De acordo com o contrato entre eles, Euatlo pagaria metade do valor das aulas quando completasse seus estudos e a outra metade quando vencesse sua primeira causa judicial. Vendo que seu pupilo deliberadamente atrasava o início da prática advocatícia, Protágoras desmoveu ação judicial para receber o saldo a que tinha direito. Euatlo foi obrigado a advogar em causa própria. Ilustração Refutando o dilema A argumentação de Protágoras Se Euatlo perder esta causa, ele deverá pagar-me por ordem do tribunal. Se ele vencer a causa, deverá pagar-me de acordo com os termos do contrato. Ele só pode vencer ou perder. De qualquer modo, ele precisará pagar-me. A refutação de Iatlo Se eu vencer a causa, por ordem do tribunal eu não deverei pagar. Se eu perder a causa, pelos termos do contrato não deverei pagar. Eu só posso vencer ou perder. De qualquer modo, não precisarei pagar. Um dilema está aberto à refutação apenas quando houver espaço para uma mudança de ponto de vista real e não meramente uma mudança na posição dos termos. Por exemplo, uma criança pode ver-se em face do dilema apresentado a seguir. Ilustração Dilema não aberto à refutação Eu devo tomar óleo de rícino ou cáscara sagrada. Se eu tomar óleo de rícino, sentirei um gosto ruim, e se eu eu tomar cáscara sagrada, sentirei um gosto ruim. Em qualquer caso, sentirei um gosto ruim. Este dilema não está aberto à refutação. Não há espaço para uma mudança real do pessimismo ao otimismo. O que é apresentado a seguir não é uma refutação, mas apenas uma mudança sem sentido de termos. Ilustração Falsa refutação Se eu tomar cáscara sagrada, escapo do gosto ruim do óleo de rícino. Se eu tomar óleo de rícino, escapo do gosto ruim da cáscara sagrada. Mas eu preciso tomar cáscara sagrada ou óleo de rícino. De qualquer jeito, escapo de um gosto ruim. Se este dilema realmente constituísse uma refutação ao primeiro, qualquer dilema poderia ser refutado. Mas esse não é o caso. Apesar de um dilema aberto à refutação e sua refutação serem ambos falaciosos, nenhum deles é tão patentemente vazio como o argumento quanto este segundo dilema sobre remédios. Exercícios Declara o tipo e o modo de cada um dos raciocínios a seguir. Expanda os abreviados e determine-lhes a validade. Sim válidos, nomeie falácia. Considere também se as proposições são verdadeiras. Reafirme-os silogismos hipotéticos mistos em suas formas simples equivalentes. Quando for verificada uma disjunção imperfeita, declare a alternativa faltante. Alguns destes exercícios, por serem concretos, poderão ser entendidos diferentemente por pessoas diferentes. O paciente morrerá ou ficará bom? O paciente não morreu. Portanto, ficará bom. O vento está soprando do oeste ou do sul? Não está soprando do sul. Portanto, está soprando do oeste. Ao ser informado que dada pessoa afirmava que não há distinção entre virtude e vício, Samuel Johnson replicou. Se o sujeito não pensa conforme fala, está mentindo. Eu não vejo que honra poderia ele atribuir-se a si mesmo por ter o caráter de um mentiroso. Mas se ele realmente pensa que não há distinção entre virtude e vício, ora, senhor, quando ele sair de nossas casas, contemos rápido nossos talheres. James Boswell, The Life of Samuel Johnson LLD Uma ateniense buscava dissuadir o seu filho de entrar na política por meio da seguinte argumentação. Se agires justamente, teus companheiros políticos te odiarão. Se agires injustamente, os deuses te odiarão. Mas deves agir justa ou injustamente. Assim, em qualquer dos casos, serás odiado. Três homens tinham cinco chapéus, três brancos e dois pretos. Num quarto escuro, cada um colocou um dos chapéus para logo depois entrar num quarto iluminado, primeiro A, depois B e em seguida C, o qual, podendo ver os chapéus de A e de B, disse, Eu não sei qual é a cor do meu chapéu. B, que podia ver o chapéu de A e tendo ouvido C falar, disse, Eu não sei qual é a cor do meu chapéu. A, que apenas ouviu C e B falar, disse, Eu sei qual é a cor do meu chapéu. Qual é a cor do chapéu de A? Expresse-se logisticamente o raciocínio que o levou a sabê-lo. Você recebe doze bolas que parecem ser exatamente iguais, mas uma é o mais leve ou mais pesada do que as outras. Em três pesagens em balanças que apontam apenas peso comparativo, descubra a bola diferente. Expresse-se logisticamente o raciocínio envolvido na eliminação de todas as possibilidades. Ou o entendimento de nós mesmos é uma constante, vigorosa e sempre renovada obrigação de homens razoáveis, ou não o é. Se for nossa obrigação, o humanista é algo muito diferente de um transmissor do passado, e a matéria de seus estudos é algo muito mais sutil e mais profundo que as sociedades. É nada menos do que o ser humano. G. K. Schaumers, Poetria de General Education 9 Falácias A postura adequada numa discussão é expressa por Sócrates. Que espécie de homem sou eu? Estou entre aqueles que têm prazer em ser refutados, no caso de afirmarem algo em verdade, e prazer também em refutar ao outro, se esse de ser algo que seja inexato. Não menos alegre em ser refutado que em refutar. Pessoalmente, considero preferível ser refutado, por ser mais vantajoso ver se alguém livre do maior dos males do que livrar dele a outro. Platão, Górges. Na medida em que um argumento é falacioso, não é lógico. Mácia. Lógica se preocupa com a exatidão e a veracidade, consequentemente se preocupa com a negação da veracidade, isto é, com os erros, falsidades e falácias. Uma falácia é uma violação de princípio lógico disfarçada sob uma aparência de validade, é um erro em andamento. A falsidade é um erro de fato. A falácia surge de uma relação de proposições errônea, a falsidade, de uma relação de termos errônea. Uma premissa pode ser falsa, um raciocínio pode ser falacioso. Revelar uma falácia é revelar a razão pela qual a mente foi enganada ao tomar o erro por verdade. Classificar falácias é tentar achar as causas comuns para tal engano. Mas dado o argumento pode ser falacioso por mais de uma razão e, portanto, pode exemplificar mais de uma falácia. Consequentemente, a classificação de falácias não é exaustiva, nem mutuamente exclusiva. Uma falácia pode ser formal, material ou ambas simultaneamente. As falácias formais surgem da violação das regras que regem as relações formais de proposições e foram tratadas onde essas relações foram examinadas. As falácias de oposição são violações das regras de oposição. A mais comum é, quanto às contrárias, supor que, quando uma é falsa, a outra será verdadeira, em vez de desconhecida. As falácias de edução são duas, obversão ilícita e conversão ilícita. As falácias da relação silogística são, termo médio não distribuído, processo ilícito do termo maior ou do termo menor, quatro termos, quatro proposições, duas premissas negativas, duas premissas parciais, oposição mediata meramente aparente, negação da antecedente ou afirmação da consequente na premissa menor de um silogismo hipotético misto, afirmação e negação simultâneas de ambas as alternativas de uma disjunção, disjunção imperfeita, a falácia dilemática. Falácias materiais têm sua raiz na matéria, nos termos, nas ideias e nos símbolos pelos quais as ideias são comunicadas. Elas corrompem um argumento que pode estar formalmente correto. Aristóteles agrupou-as em duas classes, 1, 6 falácias linguísticas ou injunctione, ocasionadas por uma suposição oculta não transmitida pela linguagem. 2, 7 falácias extra-linguísticas ou extra-dictione, caracterizadas por uma suposição oculta e falsa, que não está justificada pela linguagem em que as ideias são expressas. Essas falácias eram artifícios usados pelos sofistas em Atenas, em disputas orais. Os sofistas não buscavam verdade alguma, mas apenas a vitória sobre seus oponentes, através dessas refutações meramente aparentes. Tais falácias continuam em uso, mas com a intenção de enganar e iludir os outros e, às vezes, para enganar e iludir aquele mesmo que as usa. Falácias injunctione Falácias injunctione surgem de ambiguidades de linguagem, seja de palavras, seja de construção. Elas têm sua raiz na gramática, a linguagem, que busca simbolizar a lógica, o pensamento, e podem todas ser consideradas como casos especiais da falácia dos quatro termos. Esta falácia, e, simultaneamente, uma falácia formal e material, porque viola uma regra da forma reside na matéria. Podem distinguir-se seis tipos de falácias injunctione. Equívoco, homonimia ou ambiguidade de um termo, anfibologia, composição, falsa conjunção, divisão, falsa disjunção, acentuação, ênfase ou falsa acentuação, e forma verbal, falsa forma de expressão. Equívoco barra equivocação, homonimia ou ambiguidade, de um termo, o equívoco é uma falácia ocasionada pela ambiguidade de uma palavra que simboliza dois ou mais termos diferentes. Exemplo, Equívoco Feater Sare Light Light is the opposite of darkness. Feater Sare the opposite of darkness. Light na premissa menor significa não pesado, na premissa maior significa não escuro. Anfibologia Anfibologia é uma falácia produzida por ambiguidade de sintaxe ou de estrutura gramatical, tais como um modificador deslocado ou incerto, sem conexão gramatical adequada, referência de pronomes ambígua, ou ambiguidade na ordem das palavras. É especialmente provável que tal ambiguidade de sintaxe ocorra numa língua não flexionada como o inglês. Em termos gramaticais, é sempre um erro, mas, estritamente falando, em lógica ocasiona a falácia dos quatro termos somente quando a frase ambígua se torna uma premissa num silogismo. Exemplos Anfibologia Eduque et Livestat em Richaudepose 2 Henry VI 1, 4, 30 Traduzida para uma língua flexionada, como o latim ou o português, esta passagem de Shakespeare perde a sua ambiguidade. O raciocínio se tornaria-se logístico se o duque o interpretasse com a adição da premissa menor, eu sou este duque e concluísse, portanto, eu deporei a Henry. Ou, então, se ele desse o sentido inverso à premissa maior e concluísse, portanto, Henry me deporá. Ele disse a seu irmão que ele tinha ganhado o prêmio. Quem ganhou? Feijacoldi and Starve a fever. Aqui, Feijacoldi está no subjuntivo. A frase é um aviso, uma advertência. Se você alimentar um resfriado, terá uma febre para subjugar, pela fome. Na forma como a frase é comumente interpretada, Feijacoldi é tomado como se estivesse no imperativo, o que lhe dá um sentido exatamente oposto ao pretendido. Bobo da corte. Eu já era um gentil homem nascido antes de meu pai, pois o filho do rei me tomou pela mão e me chamou de irmão. Só depois os dois reis chamaram meu pai de irmão. Conto de Inverno 5, 2, 139, 143. O bobo da corte vinha usando as palavras gentil homem nascido, gentleman born, para significar nascido um gentil homem born a gentleman. Literalmente, o bobo está usando a palavra gentil homem para referir-se ao status social da classe dos gentis homens, mas a referência a seu pai deixa em aberto a possibilidade de que gentil homem seja um sinônimo de homem, criando assim um paradoxo. Esta citação de Shakespeare ilustra tanto uma anfibologia quanto um equívoco, ambigüidade do termo. Composição. A falácia da composição, falsa conjunção, ocorre quando as propriedades das partes predicam ilicitamente o todo. Exemplo. Composição. Sódio e cloro são elementos tóxicos. Elementos tóxicos são nocivos. Cloreto de sódio e nocivo. Aqui, estão simultaneamente presentes quatro falácias, uma material e três formais. 1. Composição. Sódio e cloro são referidos como entes discretos nas premissas e como combinados na conclusão. 2. A falácia formal de quatro termos, pois composição é uma falácia in dicione. 3. A falácia formal de quatro proposições, pois a premissa maior é uma conjunção de duas proposições. Sódio é um elemento tóxico. Cloro é um elemento tóxico. 4. A falácia formal de um processo ilícito do termo maior. Divisão. Divisão, falsa disjunção, é o exato oposto de composição e ocorre quando as propriedades do todo predicam ilicitamente as partes. Exemplo. Divisão. 9 mais 7 são 16. 16 é um número par. 9 e 7 são números pares. Além da falácia material da divisão, aqui estão presentes também as falácias formais de quatro termos e de quatro proposições. É esta falácia da divisão que produz conclusões erróneas do tipo, uma única palha reou o camelo, Um único juiz da Suprema Corte determinou a constitucionalidade de uma lei numa votação decidida por 5 a 4. Acentuação. A falácia da acentuação, enfasia ou falsa acentuação, ocorre quando um significado diferente do pretendido é transmitido através de enfasia especial em certas letras, sílabas, palavras ou ideias. A enfasia em palavras pode ser produzida oralmente pelo tom utilizado ou indicada graficamente por tipo itálico ou por outro recurso visível. Tal enfasia enganosa pode ocorrer em sílabas de uma mesma palavra ou em palavras diferentes de uma mesma frase. Exemplos. Acentuação. Ela pode. Ela pode. Ele é meu amigo. Aqui o significado não apenas muda conforme a ênfase é dada a cada uma das palavras sucessivamente, mas uma ênfase irônica transmitirá um significado que verdadeiramente contradirá a afirmação feita de maneira usual. Ele é meu amigo. E não outro. Ele é meu amigo. Confirmando. Ele é meu amigo. E não de outro. Ele é meu amigo. E não outra coisa. Ele é meu amigo, tom de voz irônico. Note que esta forma de falácia de acentuação não deve ser confundida com a anfibologia. Na frase do exemplo, não há dúvida quanto à sintaxe, enquanto, na anfibologia, sempre há citações tomadas fora do contexto por vezes são exemplos gritantes de falácia da acentuação. Por exemplo, a Bíblia diz, não há Deus, todo homem é mentiroso. É verdade que essas proposições estão na Bíblia, mas em seu devido contexto o significado é completamente diferente. Diz o insensato e o seu coração. Não há Deus. Salmo 14, 1, 2. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Salmo 116,11. Quando alguém introduz itálicos em citação sem declarar que assim o fez, esse pode ser um exemplo da falácia da acentuação. Manchetes ou cabeçalhos, organização, editoração, de artigos e o uso de tipos de tamanhos diferentes, de maneira a dar uma impressão falsa, são também exemplos da falácia da acentuação. Num discurso estendido, pela ênfase exagerada em determinados aspectos de um assunto em detrimento de outros aspectos correlacionados, quer levemente quer por omissão completa, alguém poderá, mesmo sem afirmar nenhuma falsidade, transmitir uma ideia bastante falsa do assunto em sua totalidade. Isto é chamado de alegação especial ou propaganda e é uma fonte muito frequente de distorção e descrição enganosa. Exemplo, alegação especial ou propaganda. Propaganda é colorir a notícia através da ênfase exagerada de alguns fatos e da minimização da importância ou até da omissão de outros, como, por exemplo, durante uma campanha política. Em determinado livro didático de história, depois de louvar as realizações de Roger Bacon, o autor ressaltou que este fora abandonado para morrer na pobreza. Ele criou uma impressão bastante falsa por ignorar o fato de que, ao tornar-se um monge franciscano, Roger Bacon escolheu livremente viver e morrer na pobreza. Forma verbal, falsa forma de expressão, a forma verbal é uma falácia que resulta da suposição errónea de que a similaridade na forma da linguagem significa uma similaridade correspondente no significado. Esta falácia ocorre, por exemplo, quando a identidade do prefixo ou do sufixo de palavras leva alguém à conclusão errónea de que são, portanto, análogas. Por exemplo, inspiração inexplicável são ambos termos negativos, pois se um significa não em um, deve significar não também no outro. Exemplos Forma verbal, em inglês, ambas as palavras flammable e inflamable significam facilmente ascendível, e ainda assim o prefixo in, aposto a palavra flammable, induz as pessoas a pensar erroneamente que inflamable significa não ascendível, pois, frequentemente, in significa não. John Stuart Mill comete esta falácia quando argumenta, a única prova que se pode oferecer de que uma coisa é visível é que as pessoas de fato a vejam. A única prova de que um som é audível é o fato de que as pessoas o ouçam. Igualmente, a única prova possível que se pode dar quanto a qualquer coisa ser desejável é que as pessoas de fato a desejem. Uma vez que toda a força do raciocínio acima reside na suposição de uma analogia estrita entre visível, audível e desejável, o raciocínio fala quando se entende que, de acordo com o dicionário, visível e audível significam capaz de ser visto ou capaz de ser ouvido, ou verdadeiramente visto ou verdadeiramente ouvido, respectivamente, enquanto desejável significa apenas algo que é possível de ser desejado ou capaz de suscitar desejo. Uma falácia de forma verbal pode também surgir da similaridade entre sintagmas, particularmente em sintagmas verbais. Exemplo, falácia do sintagma verbal-verbal Aquele que dorme menos está mais sonolento. Aquele que está mais sonolento dorme mais. Aquele que dorme menos dorme mais. Aqui, os sintagmas verbais dorme menos e dorme mais parecem ser contrários. Mas se os tempos verbais forem mais cuidadosamente discriminados, teremos o seguinte silogismo válido, verdadeiro para pessoas normais e saudáveis. Aquele que dormiu menos está mais sonolento. Aquele que está mais sonolento dormirá mais. Aquele que dormiu menos dormirá mais. Uma falácia de forma verbal também inclui uma transição ilícita de uma das dez categorias do ser para a outra. No exemplo abaixo, de substância para relação. Exemplo, falácia de forma verbal. Um menino que tem seis bolas de gude e perde uma já não tem aquilo que uma vez teve. Aquele que já não tem as seis bolas de gude que uma vez teve não necessariamente perdeu as seis bolas de gude. Aquele que já não tem aquilo que uma vez teve não necessariamente o perdeu. Objetos considerados coletivamente estão relacionados como membros de determinado grupo. Se um é perdido, todo o restante perdeu aquela relação, a de membro de um grupo de seis, ainda que na categoria de substâncias independentes não tenham sido perdidos. Falácias extra-dictionem. Como um é sete falácias extra-dictionem, extra-linguísticas, é uma falsa suposição oculta, não garantida pela linguagem em que as ideias estão expressas. As falácias extra-dictionem são falácia da falsa equação do sujeito e do acidente, confusão do relativo com o absoluto, ignorância da consequente, ignorância do argumento, confusão da causa com o que não é causa, petição de princípio e reunião de várias questões em uma quatro falácias da falsa equação do sujeito e do acidente ou falácia do acidente. Esta falácia surge da falsa suposição de que tudo o que for predicado de um sujeito, normalmente o termo médio, será predicado de seu acidente, o termo menor e no mesmo sentido, ou de que tudo o que for predicado de um termo entendido em um aspecto, por exemplo, especificamente ou concretamente, será predicado do mesmo termo em outro aspecto, por exemplo, genericamente ou abstratamente, ou vice-versa. Todo predicado, exceto aquele numa definição ou numa proposição idêntica, é acidental com relação ao seu sujeito, no sentido de que é por acidente que o sujeito e o predicado dados estão relacionados em dada proposição. Um leão é um animal. Um quadrado é um equilátero. É um acidente que um animal seja um leão, e não um camundongo ou um cavalo, ou que uma figura equilátera seja um quadrado, e não um triângulo ou um octógono. Esta situação existe sempre que a extensão de um predicado afirmado for maior do que a extensão do sujeito. Em outras palavras, quando a proposição for conversível apenas per acídens, isto é, por limitação, dom de o nome. Qualquer um dos três termos de um silogismo pode ser a fonte da falácia do acidente, mas o termo médio é o mais frequente. Exemplo. Falácia do acidente. Comunicar conhecimento é louvável. Mexericar é comunicar conhecimento. Mexericar é louvável. Aqui, conhecimento é entendido em seu sentido genérico na premissa maior e em sentido específico e até trivial, dificilmente merecedor do nome geral, na premissa menor. Portanto, enquanto é louvável comunicar conhecimento em seu sentido essencial, abstrato e geral, não é louvável comunicar informação trivial ou até mesmo maliciosa. Aristóteles observa que a falácia do acidente resulta de nossa fala em distinguir a similaridade e a diversidade de termos, ou quando substituímos um atributo essencial por um acidente. De acordo com os especialistas em lógica da Renascença, a falácia de acidente ocorre quando qualquer coisa pertencente à substância de algo é também atribuída a algum acidente desta substância. Thomas Wilson 4. Fornece os exemplos e explicações a seguir. Exemplo. Atribuir qualidades da substância aos acidentes peixe não é a mesma coisa que carne. Carne é alimento. Peixe não é alimento. Na primeira proposição, entendemos que a referência é a substância de carne. Na segunda proposição, o emissor faz referência ao acidente que há na carne, mas também no peixe. Portanto, o raciocínio não é lícito porque a emissor atribuiu a substância e também o acidente a apenas um e mesmo sujeito. Este homem é um sujeito ajuizado. Este homem é fraco. Este homem é fraco de juízo. Este raciocínio é evidentemente falso porque o acidente do corpo está referido à substância da mente. Aristóteles fornece um exemplo similar a este segundo de Wilson. A falácia do acidente pode parecer-se muito com a da equivocidade, mas, enquanto a falácia da equivocidade envolve uma mudança de termos, a falácia do acidente envolve uma mudança no uso de um mesmo termo. Mudar de uma primeira imposição para uma outra primeira imposição na mesma palavra é mudar de um termo para um outro, e esta é a falácia da equivocidade. Mas mudar de um uso genérico para um uso específico de um mesmo termo ou da primeira imposição de um termo para a segunda imposição ou para a imposição zero, ou da primeira para a segunda intenção, é uma mudança no uso, e esta é a falácia do acidente. Exemplo. Palavra em duas imposições. Penas são leves. Leve é um adjetivo. Penas são adjetivos. Aqui temos a falácia do acidente porque o mesmo termo é entendido como um adjetivo e como um substantivo. Em ambas as proposições, leve tem o mesmo sentido, mas não o mesmo uso. É somente na primeira proposição que leve a um adjetivo. Todo termo pode ser usado em qualquer das duas intenções e cada palavra pode ser usada em cada uma das três imposições. As intenções é, imposições são recapituladas no quadro a seguir. Intenção e imposição. Segunda intenção. Lógica. Segunda imposição. Gramática. Primeira imposição e primeira intenção. Referência à realidade em posição zero. Fonética e ortografia. Nove. Um. Possíveis intenções e imposições de uma palavra. Exemplo. Acidente e equívoco. Feater sari light. Light is a non. Feater sari noons. Aqui temos, simultaneamente, as falácias do acidente e do equívoco, pois na premissa maior light, luz, é gramaticalmente classificada como o oposto de escuridão. Este não é o mesmo termo simbolizado por light, significando não um pesado na premissa menor. Todo termo pode ser usado em qualquer das duas intenções e cada palavra pode ser usada em cada uma das três imposições. Espécies de falácias do acidente particularmente esclarecedoras são aquelas que envolvem uma mudança de um plano ou patamar do discurso para um outro pela mudança de intenção ou de imposição. O plano habitual de discurso é o da primeira imposição e da primeira intenção. Há três outros. Da segunda intenção, da segunda imposição e da imposição zero. Um argumento pode ser sustentado se cada termo for usado consistentemente em qualquer desses planos de discurso, mas se o mesmo termo for mudado de um plano para o outro, o argumento é inválido. Mudança de imposição. A falácia da mudança de imposição envolve a falsa suposição de que aquilo que é verdadeiro acerca de uma palavra entendida em uma imposição é verdadeiro quanto a mesma palavra em outras imposições. Considere o seguinte silogismo. Uma banana é amarela. Amarela é um adjetivo. Portanto, banana é um adjetivo. Aqui, amarela é palavra entendida na primeira imposição na premissa menor e na segunda imposição na maior. A classificação morfológica e outros conceitos gramaticais são termos de segunda imposição, no sentido de que, ao serem usados como predicados de sujeitos, isto é, como modos de conceber seus sujeitos, fazem com que estes sejam entendidos na segunda imposição, ou seja, como entidades gramaticais. Mas os termos da gramática podem eles mesmos ser entendidos em todas as imposições, tal como é ilustrado pelos exemplos mais adiante. Silogismos falaciosos ocorrem quando a própria classificação morfológica é mudada de uma imposição para outra nas premissas. Exemplos Termos gramaticais usados em duas imposições carregar é um verbo. Verbo é um substantivo. Carregar é um substantivo. Verbo muda da primeira para a segunda imposição nas premissas. Hipopótamo é um substantivo. Substantivo é para oxítona. Hipopótamo é para oxítona. Substantivo muda da primeira imposição para a imposição zero nas premissas. Silogismos válidos ocorrem quando o termo gramatical é entendido numa só imposição, primeira, zero ou segunda, do começo ao fim, e quando o argumento não é erroneamente mudado de um plano de discurso para outro. Exemplos Silogismos válidos com termos na segunda imposição e na imposição zero cantar é um verbo. Um verbo tem tempo verbal. Cantar tem tempo verbal. Aqui, verbo é palavra entendida na primeira imposição em ambas as premissas, e cantar é entendida na segunda imposição na premissa menor e na conclusão. Adjetivo é frequentemente mal pronunciado. Uma palavra frequentemente mal pronunciada é frequentemente mal escrita. Adjetivo é frequentemente mal escrito. Aqui, adjetivo é palavra entendida na imposição zero tanto na premissa menor quanto na conclusão. Os termos da fonética e da ortografia são termos de imposição zero, no sentido de que, ao serem usados como predicados, isto é, como modos de conceber seus sujeitos, fazem com que estes sejam entendidos na imposição zero, ou seja, como neros sons ou notações. Porém, observe-se, que os termos da fonética e da ortografia podem e eles mesmos ser entendidos em todas as imposições, tal como está ilustrado pelos exemplos a seguir. Exemplos Termos da fonética e da ortografia usados em todas as imposições O exemplo seguinte é um silogismo falacioso em que os termos da fonética ou da ortografia têm, eles mesmos, a sua imposição mudada nas premissas. Gato é uma notação. Notação tem três sílabas. Gato tem três sílabas. Aqui, notação é entendida na primeira imposição na premissa menor e na imposição zero na premissa maior. Os exemplos seguintes são silogismos válidos em que os termos da fonética ou da ortografia são entendidos na primeira ou na segunda imposição, do começo ao fim, e nos quais, consequentemente, o argumento não é mudado de um plano do discurso a outro. Indivisibilidade é um policílabo. Um policílabo pode ser dividido ao final de uma linha. Indivisibilidade pode ser dividida ao final de uma linha. Invisibilidade é uma notação. Uma notação é visível. Invisibilidade é visível. Nestes silogismos, policílabo e notação são entendidos na primeira imposição em ambas as premissas. Indivisibilidade e invisibilidade são entendidas na imposição zero na premissa menor e na conclusão. Notação é um substantivo. Um substantivo pode ser o objeto de uma preposição. Notação pode ser objeto de uma preposição. Aqui, notação é entendida na segunda imposição na premissa menor e na conclusão. Mudança de intenção. Mudança de intenção envolve a falsa suposição de que aquilo que é verdadeiro acerca de um termo entendido na primeira intenção é também verdadeiro acerca do mesmo termo quando entendido na segunda intenção e vice-versa. Exemplos. Mudança de intenção. Um leão é um animal. Animal é um gênero. Um leão é um gênero. Um quadrado é equilateral. Equilateral é uma diferença. Um quadrado é uma diferença. Nestes silogismos, animal e equilateral são entendidos na primeira intenção na premissa menor e na segunda intenção na premissa maior. Os predicáveis são termos de segunda intenção no sentido de que, ao serem usados como predicados, isto é, como modos de conceber seus sujeitos, fazem com que esses sujeitos sejam entendidos na segunda intenção, ou seja, como conceitos, como entidades mentais. Os predicáveis, mesmos podem ser entendidos em ambas as intenções. Nos silogismos falaciosos a seguir, o próprio predicável é mudado da primeira para a segunda intenção nas premissas. Exemplos Mudança de intenção. Animal é um gênero. Gênero é um predicável. Animal é um predicável. Juvial é uma propriedade. Propriedade é um predicável. Juvial é um predicável. Nestes silogismos, gênero e propriedade são entendidos na primeira intenção na premissa menor e na segunda intenção na premissa maior. Nos silogismos válidos, o predicável é entendido na mesma intenção em ambas as premissas e o argumento não é mudado de um plano de discurso para outro. Exemplos Silogismos válidos com termos na segunda intenção animal é um gênero. Um gênero é divisível em espécies. Animal é divisível em espécies. Juvial é uma propriedade. Uma propriedade é um termo conversível em relação ao seu sujeito. Juvial é um termo conversível em relação ao seu sujeito. Nestes silogismos, gênero e propriedade são entendidos na primeira intenção, isto é, predicativamente, em ambas as premissas. Animal e jovial são entendidos na segunda intenção, isto é, reflexivamente, na premissa menor e na conclusão. Mudança de imposição e intenção. Um mesmo argumento pode mudar tanto de posição quanto de intenção. Isto é mais bem ilustrado por um Sorites. O homem é racional. Racional é uma diferença. Diferença é um policílabo. O policílabo é um substantivo. Logo, homem é um substantivo. Aqui, a conclusão é verdadeira, e cada premissa, considerada separadamente, é verdadeira. Mas cada uma das conclusões implícitas é falsa e o raciocínio é completamente falacioso, pois o argumento passa pelos quatro planos de discurso. 5. Confusão do relativo com o absoluto ou adictum secundum cuide adictum simpliciter. Esta falácia surge da suposição de que uma proposição verdadeira em determinados aspectos, ou com determinadas qualificações, seja verdadeira absolutamente ou verdadeira sem essas qualificações. A expressão secundum, cuide significa segundo algo. Em outras palavras, o que é verdadeiro em um caso é presumido como verdadeiro em outro. Esta falácia, que normalmente é usada para enganar, pode também causar autoengano. Ela resulta da aparente insignificância da diferença envolvida na qualificação. Como uma ferramenta de ludíbrio ela consiste, 1, em obter assentimento para uma declaração qualificada e prosseguir como se a declaração tivesse sido admitida absolutamente, ou, 2, vice-versa, ou, 3, consiste em prosseguir a partir de uma declaração qualificada em um sentido como se a mesma declaração tivesse sido qualificada em outro sentido. Uma declaração qualificada pode ser verdadeira quanto a uma coisa ou pessoa em particular, ou no que diz respeito a um determinado lugar, tempo, ou a determinada maneira, relação, como parte de um todo, comparação, etc. O que for verdadeiro num aspecto pode não ser verdadeiro em outro aspecto. Exemplos Confusão entre declaração absoluta e qualificada Deus diz Não matarás. Logo, matar animais para obter alimento é mal. Sofrer a morte injustamente é preferível a sofrer a morte justamente. Portanto, aquilo que acontece injustamente é preferível ao que acontece justamente. Quem beber dorme bem. Quem dorme bem não peca. Quem não peca será abençoado. Portanto, quem beber será abençoado. Omas Blunderville. Eart of Lugic, 1599, a segunda proposição é verdadeira quanto ao tempo em que um homem dorme. Ele pode pecar quando estiver acordado. Pandarus. Eart of Lugic, 1599, a segunda proposição é verdadeira quanto ao tempo em que um homem dorme. Eart of Lugic, 1599, a segunda proposição é verdadeira quanto ao tempo em que um homem dorme. Learner Nose. William Shakespeare, Troilus andi Crescida 1, 2. 91, 98 Crescida faz com que a Bov, que foi qualificada com respeito à beleza da cor, qualifique com respeito à intensidade da cor. Falácia da ignorância da consequente Esta falácia surge da suposição falsa de que uma proposição é conversível simplesmente, quando não é. A falácia material da consequente estará presente sempre que uma das seguintes falácias formais estiver presente, um processo ilícito do termo maior ou do termo menor, um termo médio não distribuído, negação da antecedente ou afirmação da consequente. Como já havia sido assinalado, quando uma premissa é uma proposição a que há uma definição, seu predicado é distribuído através da matéria, e, assim, uma falácia da não distribuição é evitada. Do mesmo modo, quando uma premissa for uma proposição hipotética sine qua non, não há falácia que possa resultar disso. Mas, considerando que uma premissa é raramente uma definição ou uma proposição hipotética sine qua non, A falácia material da ignorância da consequente é uma das mais frequentes causas de erro em raciocínios. É muito provável que ocorra um ente-mema no qual a premissa maior esteja apenas implícita. Uma vez que podemos reduzir uma proposição hipotética a uma proposição categórica simples, podemos aplicar uma proposição simples à terminologia da hipotética e chamar o sujeito de uma proposição simples de antecedente e o seu predicado de consequente. Assim, tanto no silogismo simples quanto no hipotético misto, distinguimos dois tipos de falácia material da consequente, ambas resultantes da não conversibilidade de uma premissa. Uma presume falsamente que, desde que uma consequente segue e reforça a sua antecedente, antecedente deve, do mesmo modo, reforçar a sua consequente, afirmando a consequente. A outra presume falsamente que da contrária da antecedente deve seguir a contrária da consequente, negando a antecedente. Ilustração Falácia da ignorância da consequente Um homem é um animal. Falácia Termo médio não distribuído Bucéfalo é um animal. Bucéfalo é um homem. Um homem é um animal. Falácia Processo ilícito do termo maior Bucéfalo não é um homem. Bucéfalo não é um animal. Se chove, o solo fica molhado. Falácia Afirmação da consequente O solo está molhado. Choveu Se chove, o solo fica molhado. Falácia Negação da antecedente Não choveu O solo não está molhado. Numa discussão, a falácia da ignorância da consequente leva um contestante a pensar que refutou o seu oponente quando demonstrou a falta de solidez das razões apresentadas em favor da questão defendida. Isto, equivale a falácia de negar antecedente, pois, como já assinalamos, ainda que a conclusão derive de premissas verdadeiras, não é possível desmentir uma conclusão simplesmente mostrando que suas premissas são falsas. Essa conclusão pode ser justificada por outras premissas verdadeiras. Tampouco, podemos dizer que um disputante necessariamente obtém aprovação para suas premissas ao conseguir que seu oponente reconheça a veracidade de sua conclusão, pois supor que a veracidade das premissas deriva da veracidade da conclusão é exemplo de falácia da afirmação da consequente na premissa menor. Falácia da ignorância do argumento, ou ignorância da questão, ou ignoratio elenchi. Esta falácia surge da suposição falsa de que um ponto em questão foi refutado ou desmentido, quando, na verdade, um outro ponto meramente semelhante é que foi refutado. Consequentemente, o ponto realmente em questão permanece ignorado. Ignoratio elenchi significa ignorância da natureza e da refutação. Para refutar, um oponente é necessário provar o contraditório de sua declaração, e isto é feito apenas quando o mesmo predicado, não meramente o nome, mas a realidade, for negado acerca do mesmo sujeito e no mesmo aspecto, relação, maneira e tempo em que for afirmado. Estabelecer alguma outra. Conclusão é esquivar-se da questão e ignorar o argumento. Alguém poderia pensar ter refutado a proposição. O presidente dos Estados Unidos governa o país inteiro quando, ao citar os resultados de uma eleição, estabeleceu a proposição. O presidente dos Estados Unidos não foi eleito pela maioria dos americanos. Todavia, ele não negou o mesmo predicado, tal como afirmado na proposição quem tentou refutar. A autoridade para governar vem da votação do Colégio Eleitoral 5 e não da votação da maioria dos eleitores. Alguém também ignora a questão e argumenta esquivando-se do ponto em discussão, quando, ao ser acusado de desonestidade, réplica que muitos outros estão fazendo a mesma coisa, presumindo falsamente que quando o número de pessoas desonestas é muito grande, hipso facto, cada uma delas deixa de ser desonesta. Um argumento que lida com o ponto em questão é argumentum adhem, um argumento ligado à coisa, argumento que vai ao âmago da questão. Os argumentos que se esquivam da questão recebem nomes especiais para significar sobre que fundamentos irrelevantes se baseiam. Argumentum adminem, argumentum adpopulum, argumentum ad misericordium, argumentum adbaculum, argumentum ad ignorantium e argumentum advericundium. Argumentum adminem, a falácia do argumentum adminem, literalmente, um argumento para o homem, confunde o ponto em questão com as pessoas interessadas. Ataques ao caráter e à conduta das pessoas e insultos ou elogios pessoais substituem o raciocínio sobre o ponto em questão 5. Argumentum adminem busca persuadir através de um etos que não é sólido nem de confiança. Na retórica, etos significa estabelecer quem fala ou escreve como alguém digno de participar de uma discussão. Em sentido mais amplo, é o caráter de um indivíduo ou grupo representado por seus valores e crenças. Exemplo, argumentum adminem, sustentar que os argumentos de um advogado, que alegam que um determinado funcionário de banco é um desfalcador, são sem valor, porque esse advogado defraudou seus parentes ao obter uma parcela maior do que aquela herança realmente pretendida pelo testante, é uma falácia do argumentum adminem. Porém é legítimo argumentar que, uma vez que se sabe que uma testemunha mentiu em juízo, seu testemunho atual não deveria ser aceito sem reservas. Argumentum ad populum A falácia do argumentum ad populum surge da substituição do raciocínio lógico sobre o assunto em questão por um apelo às paixões e preconceitos das pessoas, como, por exemplo, o apelo ao ódio racial por parte dos perseguidores dos judeus. Argumentum ad misericordiam A falácia do argumentum ad misericordiam, literalmente, apelo à misericórdia, substitui a razão por um apelo por compreensão e compaixão. É usado por Muitos advogados criminalistas para desviar a atenção dos jurados da questão real, culpado ou inocente, objetivando a piedade e um veredicto favorável porque o acusado é, por exemplo, uma mulher bonita ou um pai solteiro. Um transgressor da lei poderia argumentar que não deveria pagar uma multa de trânsito porque estava doando sangue enquanto seu carro estava estacionado em local não permitido. Um exemplo clássico de Argumentum ad misericordiam Argumentum ad baculum O argumentum ad baculum é o apelo à força ou à ameaça. A questão é, ignorada, numa tentativa de inspirar medo das consequências caso uma opinião ou um programa proposto contrários aos daquele que apela à força sejam adotados, ou, ainda, numa tentativa de impedir que um movimento considerado perigoso ganhe força. A ameaça de ostracismo social ou de perda de uma posição pode ser usada para impedir que uma pessoa denuncie uma fraude no seu local de trabalho. Algum valentão pode persuadir pela ameaça do uso de violência. Argumentum ad ignorantium O argumentum ad ignorantium é o uso de um argumento que soa convincente aos outros porque estes ignoram a fraqueza do argumento e dos fatos que se contrapõem a eles cinco exemplos. Argumentum ad ignorantium Uma teoria, tal como a da evolução, é inválida porque não foi provada. Ninguém jamais provou a existência de extraterrestres, logo, eles não existem. Ninguém jamais provou que extraterrestres não existem, logo, eles existem. O argumentum ad populum, o ad misericordium, o ad baculum e o ad ignorantium também demonstram o uso de patos frágil e não confiável. Patos é o termo, usado em retórica para significar que um oador ou um escritor tenta estabelecer empatia com o público. O patos será explicado em detalhes no capítulo 11. Argumentum ad vericundium O argumentum ad vericundium, ou argumentum magister de chit, é um apelo ao prestígio, ou autoridade, atribuído ao proponente de um argumento, prestígio em que se baseia toda a garantia da veracidade do argumento. Esse prestígio é insuficiente quando se requer consideração racional sobre um ponto de controvérsia e só se dá consideração à autoridade de quem o sustenta ou a ele se opõe. É perfeitamente legítimo acrescentar autoridade a um raciocínio, mas é falacioso substituir o raciocínio pela autoridade em assuntos capazes de ser entendidos pela razão. Esta falácia é particularmente perniciosa quando a autoridade citada não é uma autoridade no assunto em discussão. Por exemplo, o endosso que celebridades dão a produtos de consumo, ou a causas políticas, constitui um argumentum ad vericundium. Causa falsa A falácia da causa falsa está presente também quando algo acidental é uma coisa é empregado para determinar sua natureza, caráter ou valor, de modo que aquilo que não é uma causa é então considerado como tal. Exemplo Causa falsa Corridas de cavalo são nocivas porque algumas pessoas apostam dinheiro demais nos resultados. Uma coisa não é má apenas porque algumas pessoas dela abusam. Em tais casos, a causa do mal não está na coisa em si mesma, mas naqueles que fazem dela uma ocasião para satisfazer suas próprias propensões moléficas. Note que post hoc ergo propteroc é uma falácia indutiva que por vezes é, com alguma liberdade, identificada com a falácia dedutiva da causa falsa. A causa falsa faz uma suposição falsa acerca de uma razão, a qual é uma causa do saber. Post hoc ergo propteroc faz uma suposição falsa acerca de uma causa do ser. A falácia indutiva post hoc ergo propteroc resulta da suposição falsa de que o que quer que aconteça antes de um determinado evento é a causa daquele evento. O erro aumenta pela observação imperfeita. Eventos que ocorram sem a alegada causa antecedente frequentemente passam despercebidos. Um gato preto cruza o caminho de uma pessoa. No dia seguinte, cai o valor das ações na bolsa. A pessoa conclui que o gato causou má sorte, mas deixa de notar quantas vezes um gato preto cruzou o seu caminho sem que nenhuma má sorte se manifestasse. Mas, ainda que a má sorte sempre se manifestasse, o gato preto não seria por isso uma causa do infortúnio. Petição de princípio Petição de princípio é a falácia de presumir que já está nas premissas a proposição por provar, isto é, a conclusão, ou uma proposição ampla o suficiente para incluir aquela por provar. Em outras palavras, o argumento é falacioso porque uma tese não pode servir de fundamento à veracidade dessa mesma tese. A conclusão presumida nas premissas usualmente está oculta sob sinônimos, de modo que as identidades das proposições são menos óbvias. Exemplos Petição de princípio O argumento tautológico, repetição do mesmo sentido em palavras diferentes, William Shakespeare é famoso porque suas peças são conhecidas em todo o mundo. O argumento pendular, oscilante, o rapaz é demente porque você pensa assim? Porque ele assassinou a própria mãe porque ele a assassinou? Porque ele é demente. Pode ser um fato que o rapaz seja demente e essa pode ser a razão que explica porque assassinou sua mãe, mas para raciocinar sem recurso a falácia da petição de princípio deveriam apresentar-se outros indícios de sua insanidade. Argumentando em círculo Esta argumentação difere do argumento pendular pela adição de uma ou mais proposições, as quais fazem com que o argumento gire num círculo em vez de apenas ir e vir, para lá e para cá. Este filme é um melhor da década. Como você pode provar isso? O New York Times diz que é e daí que o New York Times diga que é? O New York Times é o jornal mais respeitado na indústria de entretenimento. Como é que você sabe disso? Porque eles sempre escolhem os melhores filmes da década epíteto como petição de princípio. O epíteto como petição de princípio é provavelmente o exemplo mais comum desta falácia. É uma locução ou apenas uma palavra que supõe o ponto por provar. Classificar um projeto de lei tributária de bem-estar social dos ricos ou rotular uma proposta como favorável às grandes corporações ou ao grande capital são exemplos de epíteto como petição de princípio. Pergunta complexa A falácia da pergunta complexa é algo similar àquela da petição de princípio. A petição de princípio pressupõe que a proposição por provar já está nas premissas. A pergunta complexa pressupõe que está na pergunta uma parte daquilo que pertence totalmente à resposta. A falácia da pergunta complexa ocorre quando, em resposta a uma pergunta composta, é exigida uma resposta simples, ao passo que a resposta correta dividiria a pergunta e a responderia parte por parte. Interrogadores, advogados, promotores, policiais, etc., frequentemente se utilizam deste artifício para induzir uma testemunha à contradição, tentando assim enfraquecer o valor da seu testemunho em favor da outra parte. Exemplos Desta falácia Por que você roubou o meu relógio? Quando você parou de Flertar? Onde você enterrou o corpo da mulher que você matou? Quanto tempo você desperdiçou estudando matérias sem valor prático como filosofia e música? Exercícios Analise os argumentos a seguir, expandindo, se necessário, aqueles que estiverem abreviados. Nomeie o tipo Se o argumento for falacioso, será necessário explicar claramente onde reside a falácia, além de nomeá-la. Se houver duas ou mais falácias, nomeie cada uma. O coração é um órgão Um órgão é um instrumento musical Portanto, o coração é um instrumento musical O falar do mudo é impossível João é mudo Logo, falar de João é impossível Desdemona Duyoknov, Sirha, Veril e Eutenante Cássio Lies Cinco Klovo Iberenot, Sayelis, Anivere Desdemona Vi, Man Klovo Eisa Soudier Ande Foronito, Sayelis ou Dier Lies e Stabing Opelo 3-4, Minutos e 106 Segundos Viola, usando a identidade de Cesário Save Terre, Friand, Ande Te Musique Dost, Toe Liv Bite Tabor Klovo No, Sir, E Liv Bite Xurge Viola Arte Toa Xurgeman Klovo No, Sushmater, Sir E Do Liv Bite Xurge For E Do Liv Ate Mi House And Mi House Dot Stand By Te Xurge Tvelft Night 3-1, Minutos e 107 Segundos O Trem Movente Parou O Trem Que Parou Está Imóvel Portanto, O Trem Movente Está Imóvel Luísa Não É O Que Maria É Luísa É Uma Mulher Portanto, Maria Não É Uma Mulher Um Camundongo É Pequeno Pequeno É Um Acidente Logo, Um Camundongo É Um Acidente Se Um Número Não For Par Será Impar É Par Então, Não É Impar O Receptador De Bens Roubados Deveria Ser Punido Você Recebeu Bens Roubados E, Portanto Deveria Ser Punido Not To Be A Bed After Midnigt Is To Be Aap Betimes To Be Aap After Midnigt And To Go To Beditem Is Erli So Tat To Go To Bed After Midnigt Is To Go To Bed Betimes Tveu Fnit 2 3 Minutos E 109 Segundos Todos Os Ângulos De Um Triângulo São Iguais A Dois Ângulos Retos O Ângulo X É Um Ângulo Deste Triângulo Portanto, É Igual A Dois Ângulos Retos Adquirir Propriedades É Bom Este Ladrão Está Adquirindo Propriedades Portanto, Ele Está Fazendo Bem A Democracia Falhou Nos Estados Unidos Porque Há Cidades E Estados Corruptos Se Um Ser Humano Permanecer Sob A Água Por 30 Minutos, Morrerá Este Mergulhador Permaneceu Sob A Água Por 30 Minutos Portanto, Ele Morrerá Bolo É Doce Doce É Um Adjetivo Logo, Bolo É Um Adjetivo Histórias De Detetives São Excelente Literatura Porque São As Preferidas De Adultos Professores De Matemática Esses Grevistas São Preguiçosos Pois Estão Determinados A Não Trabalhar Esta Mulher Não Pode Ser Uma Criminosa Pois Nunca Esteve Na Prisão O Sol Deve Mover-Se Ao Redor Da Terra Pois A Bíblia Diz Que A Prece De Josué Fez O Sol Parar Acusamos O Rei Charles II De Ter Quebrado Seu Juramento De Coroação E Dizem-nos Que Ele Manteve Os Votos Matrimoniais Thomas Babington Macaulay History of England A Lei Seca Não Foi Bem-Sucedida Porque Não Contava Com O Apoio Da Opinião Pública E As Pessoas Não A Apoiaram Porque A Lei Era Um Fracasso O Homem É Um Animal Animal É Um Gênero Um Gênero É Divisível Em Espécies Portanto, O Homem É Divisível Em Espécies Eu Não Quero Ir A Um Médico Pois Percebi Que Todos Aqueles Que Morreram Nesta Cidade Neste Inverno Tinham Ido A Um Médico Quando Você Decidiu Parar De Fingir Maria É Uma Boa Costureira Portanto, Ela É Uma Boa Mulher Aumentar Salários É Aumentar Preços Aumentar Preços É Aumentar O Custo De Vida Aumentar O Custo De Vida É Diminuir A Renda Real Logo, Aumentar Salários É Diminuir A Renda Real Esta Estátua É Uma Obra De Arte Esta Estátua É Minha Logo, É Uma Obra De Arte Minha Aquela Que Jura Que Quebrará O Seu Juramento E Então O Quebra É Alguém Que Mantém O Juramento No Fédon, Platão Prova A Imortalidade Da Alma A Partir Da Simplicidade Desta Na República Platão Prova A Simplicidade Da Alma A Partir Da Imortalidade Desta 10 Deve Sumar O Da Indução Lógica É A Ciência Normativa Que Dirige As Operações Do Intelecto De Modo A Alcançar A Verdade 5 Assim Como A Metafísica, Ou Ontologia, Lida Com Todas As Coisas Tais Como Elas São Em Seu Aspecto Mais Abstrato, Mais Geral, E, Portanto, Em Seu Aspecto Mais Comum, O Ser Assim Também A Lógica Lida Com Tudo Que É Pensado Em Seu Aspecto Mais Geral, A Verdade Os Requisitos Da Veracidade São 1. O Que É Pensado Deve Representar O Que É Esta É A Norma Da Concepção, Formação De Conceito, E Da Indução 2. Os Pensamentos Devem Ser Consistentes Entre Si Esta É A Norma Da Dedução O Primeiro Requisito Diz Respeito Ao Material Do Raciocínio, O Segundo, Ao Raciocínio Mesmo Ambos São Necessários A Lógica Dedutiva, Ou Formal, É A Única Lógica No Sentido De Que Somente Ela Descobre As Regras Pelas Quais Pensamos E Raciocinamos Corretamente Mas O Material Do Pensamento, Os Termos E As Proposições, Deve Vir, Fundamentalmente, Da Nossa Experiência, Por Meio De Concepção E Indução Portanto, Esses Processos São Preliminares Ao Raciocínio Analogia Conexão Entre Dedução E Indução Algodão Em Natura É Necessária A Fabricação De Musselina, Organdia E Brim Mas São As Máquinas Que Produzem A Diferença Entre Esses Tipos De Tecidos De Algodão É Com As Máquinas E Sua Operação Que A Manufatura Se Preocupa Especificamente A Produção E Aquisição De Matéria Prima Não São, Estritamente Falando, Problemas De Fabricação, Elas São Preliminares E Pré-Requisitos A Ela A Aquisição De Conhecimento Conhecimento, Isto É, Qualquer Informação Que A Mente Possua, É Derivado Da Operação Das Próprias Faculdades De Alguém, Ou Da Fé As Faculdades Humanas Adquire-se Conhecimento Através Das Próprias Faculdades As Faculdades Dos Sentidos Adquirem Uma Percepção Imediata Dos Objetos Externos, E As Faculdades Intelectuais Agem Sobre Os Dados Fornecidos Pelos Sentidos As Faculdades Dos Sentidos As Faculdades Dos Sentidos Compreendem Os Sentidos Externos, Visão, Audição, Tato, Paladar E Olfato, Bem Como Os Sentidos Internos Os Sentidos Internos Incluem A Imaginação, Que Produz E Retém Fantasmas A Memória, Que Recorda E Reconhece Esses Fantasmas Como Previamente Experimentados O Sentido Comum Ou Central, Ou, Ainda, O Sentido Dos Sentidos, O Qual Discrimina, Coordena E Sintetiza As Sensações, E O Instinto, Pelo Qual Um Ente Sensível Avalia Se Um Objeto É Útil Ou Não Ao Seu Bem-Estar Físico Os Sentidos Podem Operar De Forma Intuitiva Ou Indiretamente A Forma Intuitiva Refere-se A Percepção Direta Ou Imediata Dos Sensíveis Característicos Cor, Som, Etc. A Forma Indireta Refere-se A Percepção Indireta Dos Sensíveis Comuns Ou Seja, Aqueles Que Podem Ser Percebidos Por Mais De Um Sentido Por Exemplo, Movimento, Repouso A Forma e Tamanho Podem Ser Percebidos Tanto Pela Visão Quanto Tato Número, Distância, Direção, Duração e Ritmo Por Meio Da Visão, Do Tato e Da Audição Note Que A Imaginação Fissional Pode Operar Pela Combinação De Fantasmas Por Exemplo, Sereia, Sátiro, Centauro, Grifo As Faculdades Intelectuais As Faculdades Intelectuais compreendem o intelecto, que busca a verdade, a memória racional, e a vontade, que busca o bem. O intelecto, pode operar intuitivamente, abstração, concepção, indução. Exemplos Intuição Intuição Intelectual Metafísica Todo efeito deve ter uma causa adequada Lógica Proposições contraditórias não podem ser ambas verdadeiras Matemática Coisas iguais a uma mesma coisa são iguais entre si Moral O bem deveria ser feito e o mal evitado Psicológica Minha consciência dá testemunho da minha livre vontade O intelecto também age de modo inferencial, o que inclui tanto a inferência imediata quanto a mediata, ou silogística A fé A fé inclui tudo o que alguém sabe por testemunho de outro Este, outro pode ser humano, pais, professores, parceiros, livros, revistas, jornais, rádio, tv, etc., ou divino Deus comunicando uma revelação diretamente ou por milagres, que autenticam a mensagem do seu agente, anjo, profeta, apóstolo, etc. Os tópicos de invenção Ver capítulo 6 Extraem material para raciocínio a partir do exercício das faculdades, os primeiros dezesseis tópicos, ou a partir da fé, do testemunho de outros A psicologia, ou filosofia da mente, 5 explica o processo pelo qual conceitos e juízos são obtidos a partir do mundo real A indução, tal como a concepção, é abstrativa, intuitiva Mas enquanto a concepção é a abstração da essência e seu resultado é um conceito expresso num termo, a indução é, simultaneamente, o ato de evocar e a percepção de uma relação Seu resultado é um juízo expresso numa proposição Nenhum dos processos é de meira contagem e adição de exemplos Nenhum é uma generalização a partir de particulares, ou uma inferência de nenhum tipo Ambos são intuições da verdade extraídas da realidade A base da concepção e da indução intuitiva é a mesma Somente indivíduos existem, mas existem tal como os vemos na natureza, de acordo com o tipo A essência é aquilo que faz de um indivíduo um membro de sua espécie ou tipo Consequentemente, o conceito, que é a apreensão intelectual da essência presente no indivíduo, é igualmente aplicável a todo membro da espécie Similarmente, uma proposição necessária geral que expresse a apreensão intelectual de uma relação fundamental, tal como causa e efeito, presente no indivíduo como membro de sua espécie, deverá estar presente em todos os outros membros da mesma espécie Indução Indução Uma forma de intuição Indução não é uma forma de inferência, é uma forma de intuição Toda proposição geral que sirva como uma premissa numa inferência silogística é a conclusão de um silogismo ou de uma série de silogismos construídos somente de proposições gerais, ou uma indução ou intuição obtida da natureza Pois não há a fórmula correta de inferência 5 pela qual uma proposição geral possa ser derivada como uma conclusão de premissas empíricas, e que sozinha expresse nosso conhecimento de fatos particulares A regra 10 das regras gerais dos silogismos afirma, se uma ou ambas as premissas forem empíricas, a conclusão será, necessariamente, empírica Portanto, toda proposição geral é derivada da indução, 5 quer diretamente que, como resultante final A indução é um ato mental, mas não uma inferência É preliminário e um pré-requisito à inferência É uma intuição da verdade, quer geral quer empírica Tipos de indução Há três tipos distintos de indução, nenhum dos quais é inferencial Indução enumerativa A indução enumerativa é a afirmação de uma proposição empírica plural e numericamente definida como resultado da observação de fatos e contagem de casos Por exemplo, 53 pessoas morreram em acidentes automobilísticos naquela cidade no ano passado Este é o tipo menos importante de indução e quase não merece ser assim chamado Seu principal valor reside em contribuir com fatos averiguados por usar numa dedução ou em outros tipos de indução Uma dedução estatística é uma conclusão num silogismo cuja premissa menor é uma indução enumerativa e cuja premissa maior é uma lei estatística ou matemática, usualmente expressa numa fórmula A conclusão é a declaração de uma probabilidade numericamente definida Por exemplo, uma companhia de seguros baseia seus índices no número provável de óbitos cientificamente calculados num grupo em particular, designados por idade, ocupação, localidade, no período de um determinado ano As taxas de mortalidade fornecem a premissa menor para esta dedução estatística A premissa maior é uma fórmula matemática para o cálculo de probabilidades A conclusão é uma declaração de probabilidade numericamente definida, suficientemente exata para servir de base a um empreendimento de negócio seguro e confiável Indução intuitiva Indução intuitiva é o ato psicológico de afirmar como verdadeira uma proposição auto-evidente Este é, de longe, o tipo mais importante de indução Se a proposição auto-evidente for empírica, será um dado de conhecimento sensível 5 e será relativa a um indivíduo sensível no ato da indução intuitiva Um exemplo A grama é verde Uma pessoa cega não Poderia fazer esta indução Se a proposição auto-evidente for geral, será um princípio de conhecimento intelectual e será relativa à razão humana e ao conhecimento dos termos pelo indivíduo que faz a indução intuitiva Por exemplo, o todo é maior que qualquer de suas partes Indução dialética ou problemática Indução dialética ou problemática é o ato psicológico de afirmar uma proposição, geral ou empírica, como uma possibilidade, sem nenhum cálculo de sua probabilidade É uma intuição da compatibilidade dos termos Exemplo Indução dialética Um polígono regular pode ter um milhão de lados Esta criança pode vir a ser o presidente do Brasil Natureza e propósito da indução Indução é a derivação legítima de proposições gerais a partir de casos individuais O que nelas é invariavelmente observado deve ser essencial à sua natureza A indução é um método para a descoberta da verdade, e não um processo de prova ou de raciocínio sobre a verdade A ordem física, todavia, é complexa demais para permitir o ato mental da indução intuitiva sem o recurso de muito trabalho preliminar A metodologia científica, os métodos de ciência, ocupa-se desse trabalho preliminar Tais métodos são os procedimentos sistemáticos para a investigação dos fenômenos naturais Seu objetivo é separar o que é essencial ou típico do que é acidental ou fortuito e apresentar à mente dados precisos, relevantes e simples A mente então abstraiu o juízo indutivo por meio de um ato intuitivo tão simples e espontâneo quanto aquele pelo qual abstraiu o conceito diretamente dos dados sensíveis A metodologia científica não é, de maneira alguma, um ato mental, mas uma salvaguarda da precisão na investigação da natureza E, preliminar a indução em fenômenos complexos, tanto quanto a própria indução é preliminar a dedução A indução e a dedução são distintas, mas, na prática, andam lado a lado Cada uma das ciências especiais pretende abstrair do fenômeno complexo natural leis que rejam aquele aspecto da natureza do qual trata Por exemplo, a matemática trata apenas da quantidade A física, do movimento A anatomia, da estrutura dos organismos vivos A economia, das atividades humanas de sustento Analogia Ciências especiais O petróleo é uma substância natural complexa de que, através de destilação fracionada, são abstraídas diversas substâncias Entre elas estão A gasolina, a benzina, a nafta, a querosene, a vaselina, a prafina, o asfalto artificial e a naftalina A característica distintiva de cada um desses produtos se deve 1. A abstração da parte do todo Compar a ciências especiais, onde cada uma delas lida somente com uma fase ou aspecto da natureza Por meio de destilação fracionada Compar a indução E, em alguns casos, por meio de 2. Processo industrial de manufatura Compar a dedução, que transforma o produto natural através da utilização de maquinário Compar a mente Assim, o produto final deve a sua existência aos dotes naturais modificados pela engenhosidade humana O objetivo de toda a ciência é o conhecimento dos fatos através de suas causas Isto é verdadeiro tanto para as ciências dedutivas quanto para as indutivas Na dedução conhecemos o fato, a conclusão, através de suas causas, as premissas Na indução apreendemos a causa comum a um número de fatos observados Essa causa é um princípio, um termo médio, pelo qual sua relação pode ser entendida Consideraremos primeiramente a natureza da causalidade, depois a uniformidade da causação e, por fim, os modos pelos quais o método científico ajuda na descoberta das causas Causalidade Uma vez que a indução trata principalmente da investigação das causas, é importante entender a distinção entre uma causa, uma condição e um tipo especial de condição chamado agente determinante, bem como as quatro causas metafísicas Causa Uma causa é aquilo que tem uma influência positiva no fazer uma coisa ser o que é A soma de suas causas, uma coisa deve cada uma de suas características Uma causa não é um mero antecedente numa sequência temporal Por exemplo, o dia e a noite sucedem-se um ao outro, mas um não é causa do outro A suposição de que o antecedente numa sequência temporal é uma causa é a falácia indutiva post hoc ergo propter hoc, explicada no capítulo 9 Condição Uma condição é aquilo que habilita ou permite a uma causa agir na produção de um efeito, mas a qual o efeito não deve nenhuma de suas características Por exemplo, a claridade é uma condição para o esculpir uma estátua, a alimentação, para a boa saúde e competência do escultor, os andaines, para a ornamentação do teto de uma igreja Agente determinante O agente determinante é uma condição que põe em movimento os fatores causativos, causais. Ele difere das outras condições por ser a origem ou ocasião do efeito. Exemplos Um mosquito que transmite o germe da febre amarela e a pulga que transmite a peste bubônica Com frequência, a ciência busca mais encontrar o agente determinante do que uma das quatro causas metafísicas As quatro causas metafísicas De acordo com Aristóteles, as quatro causas metafísicas explicam todo o efeito material São elas a causa eficiente, a causa final, a causa material e a causa formal A causa eficiente e a causa final são extrínsecas ao efeito São as causas de uma coisa ter se tornado o que é As quatro causas metafísicas São explanadas a seguir, usando como exemplo uma estátua 1 A causa eficiente é o agente mais os instrumentos, por exemplo, o escultor, o martelo e o cinzel 2 A causa final é o fim ou propósito que moveu o agente, por exemplo, o desejo de honrar um herói nacional, o projeto específico que o artista concebeu, o amor à arte, a fama, o dinheiro, etc. A causa final é a primeira na intenção e a última na execução 3 A causa material é aquilo a partir do qual é feita a coisa, por exemplo, mármore, bronze, madeira 4 A causa formal é o tipo de coisa em que aquela é transformada, como, por exemplo, Lincoln, Napoleão, Bucéfalo, Joana d'Arc 5 A causa material e a causa formal são intrínsecas ao efeito São as causas de uma coisa ser o que é Conhecer um objeto através de sua causa formal é conhecer a sua essência Assim, a causa formal de um homem é sua alma que anima seu corpo, sua animalidade racional A causa material é aquela matéria particular que constitui o seu ser ou ente físico Este se modifica continuamente através do metabolismo, mas é mantido e unificado pela causa formal, pela alma no corpo Deste modo, o homem permanece o mesmo homem ao longo de sua vida através da permanência da causa formal O princípio da uniformidade da natureza O princípio da uniformidade é um postulado de todas as ciências naturais É uma suposição dos cientistas que estudam o universo material É necessária fisicamente, mas não metafisicamente Não é passível de prova, mas de ilustração O postulado pode ser assim enunciado A mesma causa natural, em condições similares, produz o mesmo efeito Esta generalização precisa ser limitada de duas maneiras importantes Não é aplicável a um ser dotado de livre-arbítrio naquelas atividades sujeitas a controle pelo livre-arbítrio Desta maneira, um ser humano é livre para erguer o braço direito ou não para escolher pensar sobre um assunto e não sobre o outro Mas uma pessoa não tem tal controle sobre a circulação do próprio sangue, a digestão, quanto a cair de uma altura quando a sustentação é removida, etc. Além disso, o princípio da uniformidade requer a concorrência, ou concomitância, da causa primeira Assim, milagres representam um desvio, ou variação, da uniformidade da natureza, atribuível ao livro-arbítrio da causa primeira Note que o princípio da uniformidade da natureza não deve ser confundido com o princípio filosófico da causalidade, a saber, o que quer que venha a existir precisa ter uma causa adequada Este último princípio, é um axioma filosófico, cognoscível pela indução intuitiva Axiomas filosóficos são verdades necessárias metafisicamente Os postulados da ciência não os são, e, portanto, não têm um grau de certeza tão elevado Método científico A indução científica como método de descobrir a veracidade compreende cinco passos Observação, analogia, hipótese, análise e separação de dados, e verificação da hipótese Observação A observação envolve a inquirição da natureza a fim de chegar a fatos, os dados da indução Em função da complexidade da natureza, a observação deve ser seletiva, analítica É necessário cuidado para a obtenção de fatos livres de inferências A observação comum é, complementada por, um, instrumentos científicos, como, por exemplo, telescópio, microscópio, microfone, câmera, barômetro, termômetro, balanças de precisão e, dois, pela estatística, ou enumeração, por exemplo, um estudo estatístico da recorrência de depressões, das causas de óbitos, do número de casamentos e divórcios, da difusão de traços hereditários entre a progene A observação simples, auxiliada pelo uso de instrumentos científicos e estatística, é quase o único meio disponível para ciências naturais, como a zoologia sistemática e a astronomia e também para algumas ciências sociais O experimento é a observação sob condições sujeitas a controle Sua vantagem reside na oportunidade que oferece para simplificar, analisar, repetir a vontade e inquirir a natureza por meio da variação das condições, uma de cada vez Uma ciência que pode empregar a experimentação controlada avança muito mais rapidamente do que aquelas que não a podem empregar Em larga medida, o rápido progresso da física, da química e da bacteriologia, por exemplo, se deve aos experimentos Analogia A analogia ou similitude em diferentes classes de fenômenos sugeramente científica alerta a probabilidade de uma relação causal A analogia É uma fértil fonte de hipóteses A tabela periódica de elementos químicos teve o seu início na analogia Por sua vez, essa tabela apresenta analogias que deram ensejo a outras descobertas científicas Hipótese Hipótese é uma conjetura científica com base em leis gerais, que tenta explicar fenômenos que aparentam guardar relação causal As hipóteses guiam a observação e o experimento Investigação Subsequente confirma ou derruba as hipóteses Análise e separação de dados Metodologia científica Roger Bacon 1214 1294 Enfatizou a importância da ciência experimental e a sua posição nos estudos cristãos Francis Bacon 1561 1626 Desenvolveu uma teoria da indução John Stuart Mill 1806 1873 Formulou cinco cânones ou métodos gerais da ciência e os popularizou O método de concordância Se dois ou mais casos de um fenômeno sobre investigação tem apenas uma circunstância em comum, a circunstância única em que todos os casos concordam é a causa ou o efeito do fenômeno dado Note que nas fórmulas de mil as letras maiúsculas simbolizam antecedentes, enquanto as minúsculas simbolizam consequentes Cada grupo representa um caso A fórmula é ABC, ABC, AD, AD Por isso, A tem relação causal com A Exemplo Método de concordância William Stanley Jevons descreve como foi descoberta a causa da iridescência da Madre Pérola Alguém poderia supor que as cores peculiares da Madre Pérola fossem devidas às qualidades químicas da substância Muito esforço foi despendido para levar a cabo o exame dessa ideia pela comparação das qualidades químicas de várias substâncias iridescentes Mas Sir David Brevster acidentalmente fez uma impressão de uma peça de Madre Pérola num molde de resina e cera de abelha Percebendo que as cores se repetiam sobre a superfície da cera, ele então fez outras impressões em bálsamo, metal fusível, chumbo, goma arábica, mica, etc. descobrindo sempre que as cores iridescentes eram as mesmas Assim, ele provou que a natureza química da substância é indiferente e que a forma da superfície é a condição real de tais cores O método de diferença Se um caso em que um fenômeno sobre investigação ocorre e um caso em que ele não ocorre tem todas as circunstâncias em comum exceto uma e esta ocorre somente no primeiro, a circunstância única em que os dois casos diferem é o efeito ou a causa uma parte indispensável da causa do fenômeno A fórmula é ABC, ABC, BC, BC Por isso, A tem relação causal com A Exemplos Método de diferença Olhos inflamados e crescimento retardado são observados em ratos cuja dieta não contém vitamina A Um sino que bata no vácuo não fará som algum Na presença de ar, fale A Deste modo, a vibração do ar é entendida como tendo relação causal com a produção do som O método de combinação de concordância e diferença se dois ou mais casos em que um fenômeno ocorre e tem apenas uma circunstância em comum, enquanto dois ou mais casos em que o fenômeno não ocorre não tem nada em comum exceto a ausência daquela circunstância, a circunstância única em que os dois conjuntos de casos diferem é o efeito ou a causa uma parte indispensável da causa do fenômeno A fórmula é ABC, 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 AD, AD, BDM, BDM, CEU, CEU Por isso, A tem relação causal com A Exemplos O método de concordância e diferença é o uso da antitóxina da difteria para criar imunidade à difteria A presença do íon do hidrogênio em todos os ácidos O método de resíduos Subtraia-se de qualquer fenômeno a parte que, segundo induções prévias, constitui o efeito de certos antecedentes, e resultará que o resíduo do fenômeno é o efeito dos antecedentes restantes 6 A fórmula é ABC, ABC, mas é sabido que a causa é que B causa B, então, C deve causar C Exemplos Método de resíduos A determinação exata do peso de meio litro de leite numa garrafa de um litro requer que o peso da garrafa e do meio litro de ar sejam subtraídos do total Descoberta do argônio no ar Descoberta do planeta Netuno Método de variações concomitantes O fenômeno que varia de alguma maneira enquanto outro fenômeno varia em algum aspecto particular é ou a causa ou um efeito desse fenômeno, ou está relacionado a ele mediante algum fato de ordem causal A fórmula é ABC, 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 ABC Por isso, A Tem relação causal com A Exemplos Método de variações concomitantes Efeito das mudanças de temperaturas sobre uma coluna de mercúrio, como o termômetro Marés e a lua Lei da oferta e da procura, na formação de preços Verificação das hipóteses Francis Bacon não apenas antecipou a substância dos canones de Mil, mas também indicou os passos subsequentes na descoberta de leis científicas A forma de que ele fala é a causa formal do efeito em questão Toda forma que estiver presente quando a propriedade em questão estiver ausente, ou ausente quando esta última estiver presente, ou que não cresça nem decresça concomitantemente com essa última, deve ser rejeitada por não ser da forma relacionada causalmente com aquela última Onde não for possível, como na matemática, ver que uma proposição deve ser universalmente verdadeira e que, portanto, é necessário depender de sua prova com base nos fatos da experiência, não há outro meio de estabelecê-la senão demonstrar que tais fatos desmentem as hipóteses contrárias Disso se estabelecem os passos da verificação Da mesma maneira que na formação de um conceito, a abstração remove da atenção do intelecto aquilo que não é essencial, de modo que este possa intuir o que é essencial Em outras palavras, a exclusão daquilo que não tem relação causal permite ao intelecto intuir aquilo que guarda tal relação Exclusão, eliminação A exclusão, eliminação, é efetuada por meio de um raciocínio dedutivo a partir de uma proposição disjuntiva As premissas menores do silogismo exclusivo, eliminatório, são proposições empíricas que declaram o resultado da observação de fatos sobre investigação As premissas maiores são os cânones dos métodos científicos gerais 1. A causa de X é o A ou B ou C ou D Apenas A está presente quando X está ausente A causa de X não pode estar presente quando X estiver ausente Portanto, A não é a causa de X 2. B está ausente quando X está presente A causa de X não pode estar ausente quando X estiver presente Portanto, B não é a causa de X 3. C não varia concomitantemente com X A causa de X varia concomitantemente com X Portanto, C não é a causa de X A causa de X não é A, nem B, nem C Portanto, provavelmente a causa de X é D Note que as alternativas do silogismo disjuntivo não devem ser uma meira catalogação enumerativa de possibilidades As alternativas devem Ser selecionadas por critério científico dentre os antecedentes prováveis e não pela reunião aleatória de fatos irrelevantes 6. Note também que a mera exclusão não provê nenhuma certeza 6. A conclusão do silogismo disjuntivo representa apenas o grau de simplificação que o método científico pode atingir Depois que as alternativas concorrentes tenham sido refutadas 7. Os dados, os fatos da natureza, agora dêspidos de suas complexidades, põe-se a nu, por assim dizer, diante dos olhos da mente 8. Indução intuitiva Se a mente enxerga razões positivas para afirmar que a causa de X é D, há certeza Se não há, a análise dos dados provavelmente foi incompleta, e as alternativas não foram exaustivas Um antecedente desconhecido, não listado, pode ser a causa de X Aplicação e demonstração por dedução A certeza resultante da indução intuitiva de uma lei geral precisa ser demonstrada por inferência silogística usando um silogismo regressivo 6, ou inverso, da conclusão, passando pela premissa menor, a premissa maior, ou um silogismo demonstrativo Um silogismo regressivo, inverso, é o elo entre a indução e a dedução É uma verificação teórica das hipóteses por meio de dedução Buscar a causa de fenômenos naturais, uma lei que os governe, é buscar um termo médio, que seja causa formal da relação dos termos na conclusão Em contraste com o processo definido pelo qual as premissas levam à conclusão, buscar o termo médio é um processo indefinido inverso, pois esse e P podem estar relacionados por meio de muitos termos e a conclusão pode ser apoiada por muitas razões Analogia Buscando um termo médio Na matemática, prosseguimos de modo definido de um multiplicador e de um multiplicando ao produto, mas o processo inverso é indefinido Como demonstrado no exemplo a seguir Dado, 6x6 Qual é o produto? Resposta definida, 36 Dado, 36 Quais são os fatores? 3x12 4x9 Menos 2x menos 18 Menos 3x menos 12 Menos 4x menos 9 Indução é um processo inverso, similar e indefinido até que seja verificado por dedução e aplicação Em nossa observação da natureza, intuímos a proposição empírica S a P Mas o único antecedente, uma propriedade ou uma definição Por isso, M e P deve ser conversível simplesmente com P e M Em outras palavras, a ciência busca a verificação de uma hipótese que possa ser expressa numa proposição hipotética que seja recíproca Se S e M, é P E se S e P é M E quando esta relação recíproca é encontrada, pode ser declarada num silogismo regressivo na primeira figura S e P e P e M Portanto, S e M então, a verificação teórica da hipótese, declarada por extenso e Se S e M, é Pémas e S e M Portanto, S e P Um silogismo demonstrativo é uma verificação prática da hipótese por meio de dedução Como passo final na sua verificação, a hipótese precisa ser aplicada a outras repetidas vezes sobre os fatos da natureza, para que, por meio disso, tenha a sua veracidade demonstrada. A hipótese torna-se a premissa maior num silogismo cuja premissa menor é uma proposição empírica derivada por intuição a partir da observação da natureza. A conclusão que se segue de uma fórmula silogística correta que empregue essas premissas é, portanto, uma proposição empírica que é uma inferência a partir da hipótese em teste. Se este processo for repetido muitas vezes, com dados diferentes, típicos e amplamente selecionados, atuando como as premissas menores dos silogismos de teste, e se, em todos os casos a conclusão empírica inferida conformar-se aos fatos da natureza observados, então a hipótese estará verificada, ficando demonstrado ser ela uma lei da natureza. Aqui, pela combinação de dedução e indução, verificamos diante do Tribunal da Razão Humana a lei geral que a indução nos forneceu. A dedução leva à consistência na ordem conceptual e a indução leva à promessa fidedigna de que esta ordem conceptual representa fielmente a ordem real. A filosofia no campo do conhecimento Qual o lugar da filosofia no campo do conhecimento? Nossa racionalidade nos instiga a analisar, relacionar, organizar, sintetizar e, assim, a simplificar nosso conhecimento. A filosofia representa a maior unidade e simplicidade que a razão humana desamparada pode atingir. Avanço em direção à unidade. 4. Experiência, fato. Por exemplo, uma pedra cai, uma cadeira cai. 3. Ciência, lei. Por exemplo, a lei da gravidade. 2. Filosofia, princípios. Por exemplo, todo efeito precisa ter uma causa adequada. 1. Visão beatífica, unidade da perfeita verdade, a totalidade no uno. A teologia e a fé nos preparam para a visão beatífica depois da morte. 10. 1. Síntese do conhecimento. Esses quatro passos na síntese do conhecimento são os territórios especiais da história, da ciência, da filosofia e da teologia. A função principal da história é fazer a crônica dos fatos de experiência. A função principal da ciência é organizar fatos sob as causas e leis próximas ou imediatas. A função principal da filosofia é descobrir as causas últimas ou fundamentais. A filosofia aceita as descobertas das ciências especiais como dados seus e trata dos princípios e características fundamentais que constituem a ordem do universo como um todo. A filosofia especulativa se preocupa com o conhecimento da ordem real por amor ao conhecimento. De acordo com as três classes de objetos por entender, a mente emprega três tipos de abstração e distingue três grandes campos do conhecimento. 1. Física, em sentido amplo, significando todas as ciências especiais que lidam com o mundo material e que abstraem as condições individuais e se preocupam com leis gerais e com o tipo universal. 2. Matemática, que abstraia apenas a quantidade para consideração. 3. Metafísica, que abstraia apenas o ser como ser. A filosofia prática ou normativa regula as ações de acordo com algum padrão. A lógica lida com o pensamento, dirige o intelecto para a verdade. A ética, filosofia moral, lida com a ação, dirige a vontade para o bem. A estética lida com a expressão, dirige o intelecto, os sentidos e as emoções para a beleza e sua contemplação. A abstração é a base da ciência e da filosofia. Cada ciência especial, adota como sua esfera de investigação uma característica geral e ignora todas as outras. É somente por este meio que os seres humanos podem fazer avanços no conhecimento. Um ser complexo, por exemplo, um homem ou uma mulher, é feito objeto de distintas ciências especiais, como a biologia, a psicologia, a antropologia, a ética, a economia, a política, sendo que cada uma destas estuda apenas um aspecto escolhido. Até a química, a física e a matemática podem contribuir para o nosso conhecimento da humanidade. Nenhuma ciência nos dá toda a verdade. Todas juntas nos dão uma verdade, um quadro complexo, mas limitado, é claro, pelas inadequações da mente humana. É muito importante perceber a seletividade das ciências especiais, entender que cada uma representa apenas um aspecto da realidade. Conhecer um aspecto como parte de um todo complexo maior é conhecer uma parte da verdade. Mas pensar que tal aspecto único é o todo é distorcer a verdade, transformando-a em erro grosseiro. Este é o perigo da especialização. A filosofia, ao harmonizar as descobertas das ciências especiais, chega mais perto de dar-nos a verdade toda, na medida em que só podemos conhecê-la pela razão. A principal função da teologia é complementar o conhecimento humano com um conhecimento que a razão humana desamparada não pode atingir. Esta é a revelação, que compreende tanto o conhecimento especulativo quanto o prático, especialmente a partir de Deus, que é a causa primeira de tudo que a ciência e a filosofia estudam, e o fim último do homem, que as estuda. Defesa da filosofia perene A lógica da filosofia perene apresentada neste livro é hoje desdenhada em muitas universidades como sendo obsoleta, inadequada e imprópria para uma era científica. O positivismo lógico admite como cognoscível apenas a experiência sensível da matéria e as relações de coexistência e sucessão nos fenômenos naturais. Negue o espírito, o intelecto e a capacidade de conhecer a essência. 6. A semântica moderna considera não só as palavras, mas também as ideias, como arbitrárias e cambiantes. Nega que as palavras sejam signos de ideias que verdadeiramente representam coisas. A nova lógica matemática ou simbólica, 6 que visa libertar a lógica das restrições das palavras e coisas, torna-se meira manipulação de símbolos capazes de ser testados por sua consistência interna, mas sem nenhuma correspondência com ideias ou coisas, portanto, sem nenhuma permanência ou veracidade. A filosofia perene sustenta que símbolos como os do silogismo, da oposição, da obversão e da conversão representam um grau de abstração mais elevado e relações mais claras que o que podem somente as palavras e que, portanto, representam um conhecimento mais avançado. Tais símbolos são confiáveis exatamente porque representam palavras que de fato correspondem a ideias e coisas. Esses símbolos indicam o caminho para uma lógica simbólica mais completa, que preserva as verdades básicas da filosofia perene, em particular o seu saudável respeito pelo conhecimento intelectual derivado por abstração a partir do conhecimento sensível. 11. Composição e leitura O desenvolvimento da lógica, da retórica e da poética A arte da retórica originou-se na Sicília, quando do estabelecimento de uma democracia em Siracusa no ano de 466 a cela, Corax e seu pupilo Tizias davam assistência àqueles que tinham sido expropriados a convencer os magistrados quanto à justiça de suas reivindicações de restituição. Corax, reuniu alguns preceitos teóricos baseados principalmente no tópico da probabilidade geral, chamado Icus, ver Aristóteles, retórica, 2, 24, 9. Tizias desenvolveu um pouco mais, como mostra Platão no Pedro. Górges, o siciliano, que foi a Atenas em 427 a.C., introduziu a arte da retórica em muitas partes da Grécia, onde teve muitos discípulos, entre os quais o mais famoso e admirável foi Zócrates, o professor e orador. Górges, protágoras, pródigos e ípias Górges, enfatizavam as graças do estilo, as figuras de retórica, a distinção entre sinônimos, a correção e a elegância na escolha das palavras, e as regras do ritmo. Górges visava ensinar como convencer, independentemente de qualquer conhecimento do assunto. Ele reconhecia, ensinar a persuasão, e não a virtude. Platão e Aristóteles condenavam os sofistas Górges, protágoras e outros, por sua superficialidade e seu desprezo pela verdade, pois estes ensinavam como fazer o pior parecer ser a melhor causa. O próprio Aristóteles construiu um bem equilibrado sistema das artes da descoberta e da comunicação da verdade. Seus tratados sobre esses assuntos influenciaram profundamente a sua própria época e as posteriores. Ele sistematizou a retórica e a transformou num instrumento da verdade. Ele afirmava explicitamente ser o fundador da arte da lógica. Sua poética é o início da verdadeira crítica literária. A lógica e a retórica ocupam-se da descoberta e da comunicação da verdade diretamente da mente do autor para a mente do ouvinte ou leitor. A poética é um modo de comunicação bastante diferente, um tipo indireto que imita a vida nas personagens e situações. Leitores ou ouvintes partilham imaginativamente as experiências das personagens como se essas fossem deles mesmos. Contudo, a poética surge do conhecimento, bem como do sentimento, enquanto a lógica e a retórica são empregadas na comunicação do todo, o qual vai além daqueles. Poética é a argumentação através de representação vívida. Lógica. Aristóteles dividiu a lógica, de acordo com o seu assunto, em demonstração científica, demonstração dialética e demonstração sofística, tratadas nas obras nomeadas abaixo. 1. Os segundos analíticos. Demonstração científica que tem como tema premissas que são verdadeiras, essenciais e certas. Neste campo não há dois lados para uma questão, mas apenas um. O raciocínio é meramente expositivo, como na geometria, que se move passo a passo até a demonstração conclusiva daquilo que estava por ser provado. A obra Os Primeiros Analíticos lida com a certeza através da forma, trata da inferência e apresenta o silogismo. 2. Tópicos. Tópica. A dialética tem como seu tema a opinião e não o conhecimento absolutamente certo. Portanto, as premissas são meramente prováveis. Neste campo há os dois lados de uma questão e há suporte razoável para as visões opostas, ambas apenas prováveis, nenhuma certa, ainda que cada pessoa engajada no debate possa estar pessoal, e até ardentemente, convencida da veracidade de suas opiniões. Porém ela não poderá simplesmente considerá-las como possuidoras da qualidade da prova geométrica, pois cada debatedor precisa reconhecer que a questão em discussão não é intrinsecamente clara e que o ponto de vista do oponente não é tão falso quanto a proposição de que dois e dois são cinco. O debate é conduzido num espírito de inquirição e amor pela verdade. Se, no curso da discussão, um debatedor vir que a tese do oponente é verdadeira e que aquela que ele mesmo defendia é falsa, pode-se dizer que venceu o debate, pois ganhou a verdade, a qual, ele agora vê, seu oponente já detinha desde o início. Os diálogos de Platão são os exemplos perfeitos de dialética. 3. Refutações sofísticas, tratado sobre falácias materiais. A sofística tem, como assunto as premissas que aparentam ser geralmente aceitas e apropriadas, mas que realmente não o são. Neste campo, usualmente o da opinião, os sofistas buscam não a verdade, mas apenas uma aparência de verdade, obtida pelo uso de argumentos falaciosos cujo objetivo é apenas o de criticar e humilhar o oponente num debate contencioso. Quem quer que vença por tais métodos não conquistou uma verdade. Pelo contrário, fez com que o erro parecesse ter triunfado sobre a verdade, e, ao fim, ninguém atingiu a verdade por meio dessa argumentação. É triste notar que hoje muitas pessoas relacionam as palavras argumentação e debate apenas à concepção dos sofistas, celebrando a noção sofista de vencer um debate, enquanto ignoram a admirável e construtiva busca da verdade, ou do entendimento desta, que se há de obter pelas únicas formas de debate e argumentação dignas do nome, a saber, a demonstração científica e a dialética. RETÓRICA A retórica, de acordo com Aristóteles, é a contraparte, ou a outra face, da dialética, e o intimema retórico é a outra face do escilogismo dialético. Ambas essas artes, retórica e dialética, lidam com a opinião, com a probabilidade e não com a certeza absoluta. Portanto, essas duas artes, e somente elas, são capazes de produzir argumentos que sustentem dois ou mais lados de uma mesma questão. A dialética lida com questões filosóficas e gerais, procede por inquirição e resposta, emprega linguagem técnica e é dirigida a filósofos. A retórica lida com questões particulares ou específicas, tais como a ação política ou a legal, procede por discurso ininterrupto, usualmente emprega linguagem não técnica e é dirigida a uma plateia de leigos, ou popular. A retórica é definida por Aristóteles como a arte de descobrir, em qualquer assunto dado, os meios de persuasão disponíveis. Os modos de persuasão são três, e uma vez que, tal como assinala Aristóteles, é preciso saber não apenas o que dizer, mas como dizê-lo em palavras, com eficácia e numa ordem bem disposta, o seu modo de tratar o assunto é resumido como se segue. A persuasão é obtida por meio do logos, do patos e do etos. O logos requer que o emissor convença as mentes dos ouvintes ou leitores pela prova da veracidade daquilo que diz. O patos requer que o emissor ponha os ouvintes ou leitores numa disposição mental favorável ao seu propósito, principalmente pelo trabalho sobre as emoções do público. O etos requer que o emissor inspire no público, pela cortesia e outras qualidades, confiança em seu temperamento e reputação, competência, bom senso, bom caráter moral e boa fé. O estilo é caracterizado pela boa dicção, pela boa estrutura gramatical, pelo ritmo, ou cadência, agradável, pela linguagem clara e apropriada, pela metáfora eficaz, etc. A organização é a ordem das partes, introdução, declaração e prova, conclusão. Os cinco componentes tradicionais da retórica eram invenção, descobrir argumentos para a persuasão, organização das partes de uma composição, estilo, memorização de um discurso e o uso adequado da voz e gestos ao proferi-lo. Poética A poética, como entende Aristóteles, é imitação, uma imitação da vida, na qual o autor não fala diretamente ao leitor, mas apenas através dos seus personagens. O autor deixa-os falar e agir, enquanto os leitores ou ouvintes se identificam imaginativamente com os personagens. O uso do verso não é essencial. Uma vez que a comunicação poética é mediata, através da interposição dos personagens e da situação na narrativa, está mais sujeita a erros de interpretação do que a comunicação direta ou expositiva. Se, por exemplo, o receptor não reconhece a ironia, a paródia ou a sátira, entenderá exatamente o oposto do que era a intenção do autor. É necessário aprender A interpretar a comunicação poética Com frequência, é o mais fácil, mais natural e mais eficaz meio de comunicação, tal como na parábola do filho pródigo, Lucas 15 e 11, 32. Mas às vezes é difícil de entender, como na parábola do administrador infiel, Lucas 16, 1, 8. Na poética, Aristóteles discute a tragédia e a hipopeia, ambas narrativas com o enredo 6 Distingue seis elementos formativos ou partes qualitativas da obra dramática. 1, enredo 2, personagens 3, o pensamento dos personagens 4, dicção ou estilo 5, música 6, espetáculo produção no teatro cenário trajes A função específica da tragédia é produzir no público uma purificação das emoções através da compaixão e do temor, evocados principalmente pelo sofrimento trágico do herói. Para produzir este efeito, o herói trágico precisa ser um homem não perfeito, mas bom no todo, alguém de quem se possa gostar e por quem se possa sentir simpatia, cujo infortúnio lhe sobrevém não por maldade ou por depravação, mas por um erro de julgamento ou por uma fala em seu caráter. É de notar que caráter, etos, pensamento, logos, despertar de emoções, patos, e estilo, pela gramática, são básicos tanto na retórica quanto na poética. Poética é a imitação de uma ação pela qual agentes a que atribuímos qualidades morais alcançam felicidade ou miséria. Seus pensamentos é, caráter são apresentados como causas de suas ações, que resultam em sucesso ou fracasso. Há demais, em algum momento, em algum lugar, uma pessoa desse tipo vai, provavelmente, ou até necessariamente, dizer ou fazer tais coisas e em circunstâncias semelhantes. Mas o personagem neste drama, ainda que típico de muitos outros, é percebido vívida imaginativamente como um indivíduo que alguém de fato conheceu e de cujas alegrias e tristezas partilhou. Portanto, a poética está em posição única entre a história e a filosofia. É mais filosófica e de maior importância que a história porque é universal e não singular. Representa o que poderia ser e não apenas o que foi. Através dela o ouvinte ou leitor deduz o significado da natureza íntima de uma coisa tal como esta foi percebida pelo artista. E, mais comovente que a filosofia, pois é percebida e concretizada intensamente no indivíduo retratado e o apelo é a pessoa toda, a imaginação, aos sentimentos e ao intelecto, e não apenas ao intelecto. O conto, a poética, como Aristóteles a concebia, é narrativa com o enredo que imita dramaticamente a ação na vida humana, seja na epopeia ou seja no drama. Consequentemente, a poética é também concretizada no romance e no conto. Uma vez que o conto é a forma mais curta de narrativa com o enredo, esta discussão tem nele o seu foco, ainda que os princípios sejam aplicáveis ao romance, ao drama e também à epopeia. O enredo, o enredo, e não os personagens, é o elemento essencial e primeiro na poética. Os personagens se revelam na ação. Um enredo é uma combinação de incidentes tão intimamente ligados por causa e efeito, que nenhum deles pode ser transposto ou retirado sem desunir e separar o todo. Esta conexão causal constitui a unidade de ação, a única unidade essencial a toda obra poética. Um enredo, diz Aristóteles, precisa ter começo, meio e fim. O começo, não é necessariamente aquilo que vem depois de alguma outra coisa, nem é causado por essa outra coisa, mas é aquilo que causa o que se lhe sucede. Ó, meio é aquilo que é causado pelo que o precede e é a causa daquilo que se lhe sucede. O fim é aquilo que é causado pelo que o precede, mas não é causa de algo que se lhe suceda. Em outras palavras, um enredo tem uma ação que acende e declina numa sequência de causa e efeito. Os tópicos de causa e efeito 6 são as ferramentas de análise da poética, assim como a divisão é a ferramenta de análise da retórica no sentido de comunicação expositiva ou direta de ideias. O enredo é a trama narrada. Todo enredo é uma narração de eventos, mas nem toda narração de eventos é um enredo. Um enredo é uma narração de eventos selecionados e conectados de forma causal, que surgem de um conflito e dos obstáculos por superar, os quais, combinadamente, criam um suspense que só será satisfeito no fim. Assim, a narrativa com enredo tem unidade lógica e artística, algo que falta a narrativa sem enredo. Na narrativa sem enredo, o fim é simplesmente a cessação da narração dos eventos, a qual, por outro lado, poderia ser continuada indefinidamente além daquele ponto. Na narrativa com enredo, há insatisfação verdadeira até que o fim seja conhecido e há um senso de finalidade quando esse fim é conhecido. Portanto, não há desejo de que a narrativa se prolongue indefinidamente. O enredo de um conto envolve uma única situação. Um personagem central enfrenta um problema e o enredo é a solução deste. O problema, ou conflito, é o propósito ou o desejo que move o personagem principal, o qual, encontrando obstáculos, supera-os, final feliz, ou é dominado por eles, final trágico. Ambos são soluções. Deste modo, a análise mais simples de qualquer narrativa com enredo é em termos de personagem, problema e solução. Esta análise pode ser feita do enredo principal e dos secundários, se eles existirem, como em alguns dramas e romances. Elementos da ação. Os elementos da ação são, 1, a situação ou exposição necessária para entender a narrativa. 2, a complicação, catalisador que dá início ao conflito maior, ação ascendente. 3, a solução ou conjunto de eventos que levam a narrativa a um desfecho, declínio da ação. A análise básica da narrativa com enredo revela o início da ação, o ponto crítico ou de decisão, o clímax lógico, e o desenlace, desenredo, ou resultado final, o clímax emocional. Análise da ação. Em Hamlet, de Shakespeare, a ação começa quando o espectro diz a Hamlet que ele é o seu pai, assassinado pelo rei, e pede a Hamlet que vingue esse crime. O ponto crítico ocorre quando Hamlet, imaginando atingir o rei, cujas reações à encenação da peça dentro da peça ou revelar um culpado, mata Polônio em seu lugar. O, desenlace a cena em que Hamlet mata o rei com arma envenenada que este traiçoeiramente para ele preparara, mas vítima da qual também ele, Hamlet, morre. Esses três pontos na ação, note-se, são aquilo a que Aristóteles chamava de o início, o meio e o fim de um enredo. As partes de um enredo podem ser dispostas em diagrama, com os três pontos importantes da ação marcados como A, B, C, problemas da ação. A plausibilidade é absolutamente necessária à trama narrada. Ela é, produto da ilusão e da consistência interna. Não importa quão imaginativa, ou fantástica uma trama possa ser, ela precisa criar ilusão. Deve parecer real. Um escritor pode assegurar plausibilidade pelos seguintes meios. 1. Motivação natural e adequada. 2. Planificação e antecipação adequadas e habilidosas, as quais incluem motivos e detalhes de cenário ou ambientação, aparência, incidente, etc. Todos os elementos que tornam plausíveis os eventos posteriores. 3. Detalhes vívidos, concretos, realistas. 4. Criação de uma ambientação eficaz. 5. Tom. O início da trama pode ocorrer em qualquer ponto da ação. Um autor, precisa decidir onde começar a trama narrada, no início, no meio ou próximo ao fim da série de eventos que constituem a trama. Frequentemente é melhor lançar-se em um médias res, literalmente, no meio da coisa, no meio dos acontecimentos, tal como faz Homero na Ilíade e na Odisseia, e contar o que aconteceu anteriormente, ação retrospectiva, em pontos em que os incidentes terão significância maior. Por exemplo, na Odisseia, o relato da perseguição que Odisseu faz ao javali que rasgou sua perna é contado no livro 19, quando a cicatriz do ferimento faz com que sua antiga enfermeira o reconheça, ainda que o incidente tenha ocorrido talvez antes do que qualquer outro relatado. A ação retrospectiva pode ser inserida E, por um conto de duas cidades, a carta que o doutor Manette escreveu enquanto estava preso na Bastilha, antes que a narrativa da trama começasse, é inserida com intenso efeito dramático por ocasião do segundo julgamento francês de Charles Darnall, perto do fim do romance. A conversação entre Sidney Carton e o carneiro das prisões seis perto do fim do romance esclarece os fatos sobre o misterioso funeral de Roger Huckley e sobre as botas elameadas de Jerry Croncher, pistas, antecipação, que apareceram no início da trama. A ação retrospectiva é muito importante na construção de uma trama. É um meio de assegurar a unidade artística, o efeito dramático e a solidez da trama. A ação prospectiva é aquela que avança cronologicamente. A ordem da narração corresponde à ordem dos eventos. A ação retrospectiva é a que retrocede cronologicamente. A ordem da narração difere da ordem dos eventos narrados. A ação é retrospectiva sempre que um incidente, ocorrido antes de um ou outro, é contado depois deste. Este artifício é, também chamado de flashback. Uma trama narrada não pode começar a partir de uma ação retrospectiva, ainda que possa começar por uma reminiscência. Estas duas não são idênticas. As cenas dramáticas e não dramáticas constituem a narrativa. As cenas dramáticas criam uma experiência que o leitor pode partilhar imaginativamente, através do diálogo, do devaneio de um personagem, da narração minuciosa da ação e dos detalhes retratados vividamente. Uma cena é obrigatória se a necessidade psicológica requer uma apresentação dramática que satisfaz o interesse do leitor e que torna a história, ou um personagem, convincente e plausível. Um diálogo deve favorecer o desenvolvimento do enredo, revelar o personagem e ser natural. 1. Diálogo não pode ser criado pela mera colocação de palavras entre aspas, adicionando ele disse, ela disse, etc. Ele precisa ter a qualidade da fala e deve se ajustar ao personagem e à situação. A narração não dramática simplesmente dá informação ao leitor através da explanação do autor e do sumário de eventos. Na maioria das boas histórias, esse tipo de narração não é comum. O ângulo de narração inclui ponto de vista, foco, uso de planos e o grau de dramatização. 1. Ponto de vista. Uma história é habitualmente contada do ponto de vista da terceira ou da primeira pessoa. Do ponto de vista da primeira pessoa, o narrador pode ser o personagem principal ou outro personagem menos importante. Na terceira pessoa, a história pode fazer uso da narração onisciente, apresentando os pensamentos de muitos ou de todos os personagens. Pode também fazer uso limitado da narração onisciente, apresentando os pensamentos de apenas um personagem. Do ponto de vista da segunda pessoa ou usa um narrador que fala diretamente ao leitor, é raro. 2. Foco. Da perspectiva de quem a história será contada. De quem é a história por contar. Às vezes, a escolha de um ângulo de narração não usual provoca uma mudança interessante numa história que, de outro modo, seria apenas mais uma história comum. Por exemplo, uma tragédia em certa família do ponto de vista do encanador, ou uma briga entre namorados do ponto de vista de um motorista de táxi. Nos dois casos, a narrativa poderia ser tanto na primeira quanto na terceira pessoa. Produz-se às vezes um efeito interessante, normalmente em obras mais longas que um conto, por contar a mesma história, ou parte dela, mais de uma vez, cada vez do ponto de vista de um personagem diferente. Por exemplo, Terringan de The Book, de Robert Broviningo, e O Som e a Fúria, de William Faulkner. 3. Plano, quadro. Uma história pode ser contada dentro do plano de outra maior. Por exemplo, O Ladrão Honrado, de Dostoyevsky, e O Homem que Queria Ser Rei, 7 de Rudeard Kipling. 4. Grau de Dramatização. Uma história pode ser objetiva e apresentar apenas a fala e a ação de seus personagens, ou subjetiva, ao apresentar os pensamentos de um ou mais personagens. Por exemplo, The Lottery, objetiva, de Shirley Jackson, e Jim Pell Thefall, subjetiva, de Zach Bachevich Singer. 5. Antecipar sinais de acontecimentos posteriores na ação, sem revelá-los, altera o suspense e a plausibilidade. Suspense é curiosidade ou ansiedade aprazível criada pelo interesse na história. A motivação dos personagens, antecipação e a estrutura da história contribuem para o suspense. Suspense não é surpresa. Transição refere-se às articulações entre os segmentos da ação. Técnica de apresentação inclui os artifícios que um escritor usa para contar uma história. O escritor habilita os personagens a expressar a história em ações. Algumas vezes, uma história é contada através de cartas, de um diário ou de sonhos. Os escritores também fazem uso de diálogo, devaneio, imagens, explicação e sumário. Comumente, muitas dessas técnicas são empregadas. A explicação, ou esclarecimento, deve ser usada com bastante moderação. A estrutura de uma história. A estrutura de uma história pode ser apresentada da seguinte forma. O tema é a ideia fundamental da história e pode ser expresso em termos gerais em uma frase. Os asteriscos indicam cenas dramáticas. O pedaço de barbante, por gai de malpassante, personagem, mestre Alchekorn. Problema, livrar-se da suspeita de roubo. Solução, ele não consegue se livrar da suspeita, mas morre, protestando em vão sua inocência. Tema, as aparências enganam. Início da ação. Alchekorn apanhou do chão um pedaço de barbante e um inimigo se ouviu. Ponto crítico, de decisão. Acusado por seu inimigo de apanhar do chão uma carteira que havia sido roubada, ele contou a verdade, mas não acreditaram em sua história, mesmo depois de a carteira ter sido encontrada e devolvida ao dono. Pensaram que um cúmplice a tinha devolvido. Ele foi livrado da acusação em juízo, mas não da suspeita de seus concidadãos. Desenlace, esgotado pelos inúteis esforços por fazer-se acreditar, ele define e morre, ainda em descrédito. Ação retrospectiva Ação prospectiva 1. Vendo um pedaço de barbante no chão, Mestre Alchekorn o apanha. Ele percebe que Mestre, Malandain estava observando-o. 2. Ele e Malandain, Uma vez tiveram uma Richa, da qual surgiu Uma inimizade mútua. 3. Enquanto Alchekorn estava na estalagem de Jordain, o pregoeiro da vila anunciava que Mestre Albreque tinha perdido uma carteira com 500 francos e alguns documentos. 4. O cabo da guarda vai à estalagem intimar Alchekorn, que o acompanha. 5. Trazido diante do prefeito, Alchekorn é acusado de roubar a carteira. 6. Malandain tinha, feito a acusação, contra ele. 7. Alchekorn negou a acusação e afirmou que ele apenas apanhou do chão um pedaço de barbante, o qual ele tirou do bolso. 8. Ninguém acreditou nele. 9. Revistado a seu próprio pedido, Alchekorn foi dispensado com uma advertência. 10. Alchekorn, Alchekorn contava a sua história do barbante a quem quer que encontrasse. Ninguém acreditava nele. As pessoas riam. 11. Alchekorn então voltou para o seu próprio vilarejo, onde andou por todos os cantos, contando a sua história, na qual ninguém acreditou. Ele passou a noite, inteira pensando no assunto. 12. No dia seguinte, um trabalhador de uma fazenda devolveu a carteira assumida. 13. Ele a tinha achado, e, sendo analfabeto, levou a seu patrão, para que a identificasse. 14. Alchekorn repetiu a todos que encontrava a história do barbante, triunfalmente acrescentando como prova de sua inocência o fato de que a carteira tinha sido devolvida. 15. Ele se deu conta de que as pessoas pensavam que o seu cúmplice tinha devolvido a carteira. A turba, zombava dele. 16. Ferido no coração pela injustiça da suspeição, Alchekorn continuou a contar a sua história, acrescentando mais e mais provas, mas quanto mais engenhosos eram seus argumentos, menos acreditavam nele. 17. Pândagos o induziam a recontar a história. 18. Exaurindo-se em inúteis esforços por justificar-se, foi defiando quase até a debilidade mental. Morre, protestando em vão a sua inocência. Personagens. Um personagem é uma figura imaginada que desempenha um papel numa história. personagens podem ser redondos, o que significa que são multidimensionais, ou planos, o que significa que podem ser distinguidos por um traço notável. Um personagem plano pode ser um personagem tipo que seja um estereótipo reconhecível. A madrasta má, o palhaço triste, o playboy bonitão e superficial são todos personagens tipo. Os personagens podem ser considerados de acordo com o grau a que são desenvolvidos numa história. Alguns personagens não são bem desenvolvidos. Eles são necessários apenas para preencher uma função no enredo. Por exemplo, Orestes em Ifigênia em Aulis, Iris e Crises na Ilíada, os cortejadores menores na Odisseia. Alguns personagens são tipos reconhecíveis, como, por exemplo, Eurecléia, a serva fiel, na Odisseia. Ureep, o psicofante intrigante, em David Copperfield. Jane Binnett, a ingênua, em Orgulho e Preconceito. Outros personagens são totalmente desenvolvidos e individualizados, mesmo que evoluam a partir de tipos, por exemplo, Sherlock em Mercador de Veneza, Elizabeth Binnett em Orgulho e Preconceito, e Hamlet. A motivação refere-se à razão que faz com que os personagens ajam tal como agem, donde resulta o elo básico entre personagens e enredo. Motivação adequada é o principal meio para dar plausibilidade e criar suspense. Um personagem pode ser revelado direta ou indiretamente. Na caracterização direta, o autor, ou um observador na história, descreve o personagem. Na caracterização indireta, o personagem é revelado por aquilo que ele pensa, diz ou faz. O autor apresenta detalhes e cria uma experiência para que o leitor conheça o personagem imaginativamente. Uma narração minuciosa sugere muito mais do que verdadeiramente afirma, pois a partir dela o leitor constrói espontaneamente uma imagem vívida do todo. O uso de narração minuciosa é o principal meio para fazer o leitor ver tudo com a vivacidade de uma testemunha ocular, para fazer com que a história se conte a si mesma sem a intrusão do autor, para tornar a história uma comunicação poética que produza a ilusão crível. 7. Pensamento O pensamento e as qualidades morais dos personagens, diz Aristóteles, são as causas naturais da ação ou do enredo. O pensamento e a ação revelam o personagem. Pensamento expresso em linguagem é aquela parte da poética que é comum tanto à lógica quanto à retórica, pois os personagens empregam essas artes para aprovar ou desaprovar, para suscitar emoções, ou para maximizar e minimizar eventos e questões. Declarações gerais, ditos sentenciosos. Pensamentos particularmente importantes são as declarações gerais, ou ditos sentenciosos, proposições gerais, apotegmas, provérbios, que expressam uma visão universal, um juízo ou uma filosofia de vida. A peça, Hamlet deve muito de sua qualidade filosófica ao grande número de expressões desse tipo nela contidas. Exemplos Declarações gerais Para a alma nobre, ricos presentes tornam-se pobres quando quem os deu se mostra cruel. Hamlet 3, 1, 99, 100 Os bons, quando louvados, ficam um tanto repugnados, como se o elogio fosse ao excesso. Eurípides, Ifigenia e Aules Até seu caráter ficou mais firme, tal como o de um homem que tomou uma decisão e estabeleceu um objetivo. Nicolai Gogol, O Capote Se soubéssemos de todas as vicissitudes que a sorte nos reserva, a vida seria tão cheia de esperanças e medos, exultação e desapontamento, que não teríamos uma única hora de verdadeira serenidade. Nathaniel Avthorne, David Svan Tema O tema é a ideia subjacente à história toda e pode ser declarada em uma frase. Usualmente é uma convicção a respeito da vida, que bem poderia ter sido o assunto de um ensaio ou de um sermão, mas que, em vez disso, foi expressa numa comunicação poética. Um conto, uma peça, uma novela ou um romance. Exemplos Declarações de tema Tão homem não deveria ser permitido que perecesse por completo. Dostoevsky, O Ladrão Honrado O sacrifício pelo bem público enaltece o sofrimento que a carreta. Eurípides, Ifigenia e Aulis O autoconhecimento é o primeiro passo para a maturidade. Janiel Hustem Orgulho e preconceito dicção ou estilo Aristóteles usa o termo dicção para significar a comunicação por meio da linguagem. A crítica literária moderna usa o termo dicção em sentido mais estrito, para significar as palavras que o autor usa. Considera a dicção um elemento do estilo. O estilo refere-se a como o escritor maneja os elementos da história. Em sentido amplo, incluem cada escolha que o escritor faz, mas, uma vez que a maioria de tais escolhas é discutida em outros tópicos, usualmente o foco se dá nos seguintes elementos de estilo. Tom, dicção e sintaxe. Tom é a postura do autor quanto ao assunto da sua obra literária e os vários artifícios pelos quais ele cria essa postura. O tom pode ser sério, severo, realista, romântico, irreverente, cínico, satírico, etc. Dicção é a linguagem que um escritor usa. A dicção pode ser pedante ou coloquial, abstrata ou concreta, simples ou poética. A maioria das histórias usa uma gama de dicções. Essas escolhas intencionais ajudam a comunicar os personagens, a ação e o tom. Sintaxe é a estrutura da frase. A extensão e a construção são ambas componentes da sintaxe. Gramaticalmente, as frases podem ser simples, compostas, complexas, ou composto-complexas. Fragmentos de frase. Elementos pontuados como frases, mas que gramaticalmente não são frases, podem também ser encontrados em histórias. Elementos retóricos da estrutura de frase, tais como o uso de estrutura paralela e frases periódicas, são parte da sintaxe. Figurino e cenário. Dos dois últimos elementos do teatro discutidos por Aristóteles, a música hoje não é essencial, em contraste com as canções do coro no teatro grego. Todavia, na ópera a música é dominante. O espetáculo é essencial à produção de teatro. Esse inclui figurino, guarda-roupa, e cenário. Já na narrativa escrita, os detalhes de ambiente desempenham um papel acentuado. O ambiente inclui o tempo e o lugar da história. Todos os detalhes de tempo e de lugar estão contidos nesse tópico. Assim, as descrições que o autor faz da natureza, dos móveis num cômodo, da temperatura, etc., são elementos do ambiente. O ambiente cria atmosfera. Poi, por exemplo, usa o ambiente para aumentar a atmosfera de terror de uma história. Os escritores regionalistas ambientam suas histórias em determinada área geográfica. O condado de Oknapatapa é um nome fictício dado por William Faulkner a uma parte do Mississippi. Em suas novelas, Thomas Arder recria partes de Durcet, Inglaterra, apesar de chamar Durcet por seu nome anglo-sacção, Vissex, adaptando os topônimos da região. A cor local é um aspecto da literatura regional que envolve a fiel representação das localidades, das vestimentas, dos costumes e da linguagem de uma região. Betchart ou Mark Twain usam a cor local em suas histórias. A maioria das histórias mostra que o ambiente tem forte impacto sobre o desenvolvimento dos personagens e da ação. O naturalismo, porém, enfatiza a importância do ambiente ainda mais, pois numa história naturalista o ambiente afeta diretamente o personagem e o enredo. Mas, frequentemente, o protagonista é apresentado como vítima do seu meio. O romancista francês Émile Isola é considerado o fundador do naturalismo. Os escritores americanos Stephen Cranny, Upton Sinclair e Theodore Dreser usaram elementos do naturalismo. A obra como um todo, o valor característico das grandes narrativas poéticas mundiais é levar o leitor a partilhar imaginativamente a rica e variada experiência de personagens individuais confrontados com problemas e condições de vida comuns a pessoas de todas as épocas. Elas apresentam potencialidades é modelos de vida tornados significativos pelos melhores escritores. Podem mostrar homens e mulheres sofrendo em consequência de seu próprio desejo de terem excesso aquilo que lhes é bom, ruim, ou até mesmo pecaminoso. Mostram como concepções falsas de felicidade levam à infelicidade. Uma história moralmente sadia se retratar mal como mal, além de não retratá-lo de modo a torná-lo uma fonte de tentação para um leitor normal. Boas histórias apelam para o humano em nós. Nós podemos Amar, detestar, admirar, sentir pena, desprezar ou ridicularizar o que há numa história. O leitor deveria perguntar, que modo de ver a vida, que discernimento se obtém a partir desta história? Que problemas o autor apresentou e resolveu? O que ficou sem solução? A história apresenta o problema de deveres conflitantes, de reivindicações de interesse público em oposição às de interesse privado, de direitos humanos em oposição a direitos de propriedade, de adaptação ao ambiente, de choques culturais, etc. A história deu vida a personagens fissionais ou históricos que valere a pena conhecer. Eles estão individualizados. Vivos. São pessoas boas e normais ou são pervertidas? Estão colocados acima da vida numa concepção ideal? As suas ações e diálogos são apropriados? Quem são as pessoas mais interessantes? Por quê? Que pessoas incidentes na história o autor parece aprovar? Quais ele desaprova? Qual parece ser a sua filosofia de vida? Qual é a ideia dominante? Qual a impressão isolada deixada pela história? Ela apresenta outras épocas, outros lugares, outras civilizações e culturas? O estilo é característico? Quais são as relações e influências literárias que afetam a narrativa? O que o autor estava tentando fazer com esta obra? Ele obteve sucesso? Valeu a pena tentar? O ladrão honrado, de Dostoevsky, por exemplo, responde a seguinte pergunta. Quem é meu próximo? Sou eu o protetor de meu irmão? Sim. É certo deixar um homem perecer por completo? Não, nem, sequer se ele parecer um inútil, um bêbado incorrigível, preguiçoso, ingrato, um ladrão, um mentiroso. Nem que eu seja pobre e tenha muito pouco para dividir com qualquer um e mesmo que ele não tenha nenhum direito especial sobre mim, tal como um parentesco ou amizade. Ele é um ser humano e eu não posso deixar-lo perecer. Esse direito é suficiente. Essa história oferece uma visão de vida. Ela afirma no nível mais básico, em termos universais, a inescapável semelhança e parentesco entre todos os seres humanos e o dever do amor fraternal. Linguagem figurada De acordo com a concepção antiga, expressa por Cícero e Quintiliano, 7 a linguagem figurada incluem qualquer alteração, querem pensamento, querem expressão, dos modos de falar comuns e simples. Isto incluiria a linguagem das pessoas comuns, que, movidas pela exaltação, adotam atalhos e variações de expressão que dão a sua fala vivacidade e o brilho que normalmente nela não se encontrariam. Cícero e Quintiliano distinguiam cerca de 90 figuras de linguagem, e os mestres de retórica da Renascença cerca de 200 ao todo, as quais eram divididas em tropos e esquemas. Esquemas eram arranjos de linguagem ou pensamento fora do padrão comum, os quais eram divididos em esquemas gramaticais e esquemas retóricos. Os esquemas gramaticais incluíam artifícios que hoje são tratados como meios de aprimoramento do estilo através da gramática, variedade de estrutura, estrutura paralela e antitética, equilíbrio, ênfase, estrutura elíptica, e o uso de uma categoria morfológica em lugar de outra, por exemplo, verbos usados como substantivos. Esquemas retóricos de repetição eram frequentemente usados para enfatizar a estrutura paralela, o equilíbrio e o ritmo. Incluíam a repetição de letras, a literação, e de palavras. Os esquemas retóricos de pensamento correspondiam aos três meios de persuasão, logos, patos e etos. Cento e vinte e duas das duzentas figuras correspondiam aos tópicos da lógica e às formas de raciocínio. Nós já vimos que Lítotes é a correspondente retórica da obversão lógica. Sete outros esquemas retóricos correspondem ao intimema, sete aos silogismos disjuntivo e hipotético, sete é o dilema. O conceito moderno de figuras de linguagem é quase que limitado àquilo a que os retores e retóricos sete da Antiguidade e da Renascença chamavam de tropos. Um tropo é a mudança de uma palavra do seu significado comum e próprio para outro significado, não próprio, a fim de aumentar sua força e vivacidade. É um uso imaginativo das palavras, em contraste com seus usos prático e trivial. Por exemplo, a faca está enferrujada é exemplo de uso prático e trivial de enferrujada. Suas mentes estão enferrujadas é exemplo de uso figurado da palavra enferrujada, o qual imprime nela um significado não próprio, mas, não obstante, forte e eficaz. O valor dos tropois reside em seu poder de transmitir ideias com vivacidade num estilo condensado e pitoresco. O tropo mais importante é a metáfora. Os retóricos da Renascença distinguiam de quatro a dez tropos. Quintiliano, quatorze. Nós distinguiremos oito tropos, simile, metáfora, onomatopeia, personificação, antonomásia, metonímia, sinedoquironia, e apontaremos de que tópico de invenção cada um deles é derivado sete tropos baseados na similaridade. Simile, metáfora, onomatopeia, personificação e antonomásia são tropos baseados na similaridade entre elementos que são comparados. Comparação por simile, através das palavras como, assim, qual, do mesmo modo que, tal como, tão, igualmente ou assemelha-se, um simile expressa uma comparação imaginativa entre objetos de classes diferentes. Estritamente falando, um simile não é um tropo, uma vez que a similaridade é expressa sem que uma palavra tenha seu sentido alterado para outro que não seja o seu próprio. Todavia, sua semelhança com a metáfora é tão fundamental que esta distinção técnica será aqui ignorada. Exemplos Comparação por simile João é forte como um touro Ele ria qual uma hiena Quero ir para a morte como para uma festa ao crepúsculo Fernando Pessoa É que teu riso penetra na alma com a harmonia de uma orquestra santa Castro Alves Ver minha alma adejar pelo infinito Qual branca vela na amplidão dos mares Castro Alves Mifat Crisult Andimaxeas Peti Arterium Trisbodias Ardeas Tenemian Leons Nerve Ramlet 1, 4, 82, 84 Meu destino me chama E torna cada pequena artéria neste corpo tão resistente quanto os músculos do leão de Nemeia Metáfora Uma metáfora expressa, sem usar uma palavra de comparação, um conectivo, identificação figurada de objetos similares de classes diferentes Exemplos Metáfora Maria é um doce O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Faz-me repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma Salmo 23 Hit-sifts from Leaden Sieves Hit-pulver-salter-old Hit-fills with alabaster-vol E wrinkles of the road Emily Dickinson Hit-sifts from Leaden Sieves Ela cai de peneiras plumbas E polvilha toda a estrada Cobro de alabastrina lã As rugas da estrada Minha vida se inclinou murcha, uma folha amarela no outono Macbeth 5, 3, 22, 23 Na minha dor quebram-se espadas de ânsia, gomos de luz em trevas se misturam As sombras que eu de mano não perduram, como ontem, para mim, hoje é distância Mário de Sá Carneiro Estátua falsa onomatopeia Na esfera de gramática, onomatopeia é o uso de vocábulos cuja pronúncia tenta imitar o som da coisa significada Na poesia, a onomatopeia, refere-se à combinação de sons e sentidos para fins de ênfase do significado expresso pelo poema Exemplos Onomatopeia E muon of do vizinho imemorial e um sã de murmuring of innumerable bês Alfred Lord Tenison E princes ouvis acaso quando entardece Vago murmúrio que vem do mar Vago murmúrio que mais parece Voz de uma prece Morrendo no ar Vicente de Carvalho Cantigas praianas E sete personificação Prosopopeia Personificação, ou prosopopeia Consiste em atribuir vida, sensação e qualidades humanas a objetos de uma ordem mais baixa ou a ideias abstratas A personificação se baseia na relação entre sujeito e adjuntos 1. Adjunto, atributo que não é essencial, é um acidente ou uma qualidade inerente a um sujeito Exemplos Personificação Aquele foi um dia triste A vida é apenas uma sombra ambulante Um pobre ator que se pavoneia e se aflige em sua hora sobre o palco E de quem, subitamente, não mais se ouve falar A vida é um conto narrado por um idiota Cheio de som e fúria Que nada significa Macbeth 5, 5, 23, 27 Um grito pula no ar como foguete Vem da paisagem de barro úmido Caliça e andai mesirtos O sol cai sobre as coisas em placa fervendo O sorveteiro corta a rua E o vento brinca nos bigodes do construtor Carlos Drummond de Andrade Construção Os altos promontórios o choraram E dos rios as águas saudosas Os semeados campos alargaram Com lágrimas correndo piedosas Mas tanto pelo mundo Se alargaram com faína suas obras valerosas Que sempre no seu reino chamarão Afonso Afonso os ercos Mas em vão Luís Vaz de Canões Os Lusíadas Canto III, parte III, estrofe 84 I Cantem poetas o poder romano Submetendo nações ao jugo duro O mantuano pinte o rei troiano Descendo a confusão do reino escuro Que o canto um albuquerque soberano Da fé, da cara a pátria firme muro Cujo valor e ser Que o seu lhe inspira Pode estancar a la segrega lira Pento Teixeira Prosopopeia Antonomásia A antonomásia é de dois tipos 1. Um nome próprio substitui uma qualidade associada a ele E passa a ser usado como um nome comum 2. Uma expressão substitui um nome próprio Tal como a personificação Baseia-se na relação entre sujeito e adjuntos Exemplos Antonomásia Ele era um Einstein para resolver problemas Ostrite caiu hoje após a divulgação dos resultados do último trimestre Na Odisseia, Epitetos 8 Tais como Deusa dos Olhos Cinza e Filha de Zeus Frequentemente substituem o nome de Atenas A Casa Branca emitiu uma declaração Tropo baseado na relação entre sujeito e adjunto E na relação de causa e efeito Metonímia Metonímia é um tropo baseado na relação entre sujeito e adjunto E também na relação de causa e efeito A metonímia substitui adjunto por sujeito Sujeito por adjunto Efeito por causa Ou causa por efeito Incluindo cada uma das quatro causas Eficiente Final Material E forma oito exemplos Metonímia Ter vossos dias de prisão Prolongados da meia-idade a decretude e cabelos brancos Sem esperança ou adiamento Charles Lambo E superando a Tedman remindo o tempo Porque os dias são maus Efésios 5 16 Calais estava povoada de novidades e encantos William Aslitt Ongoingajournei que minhas mãos caíam podres E nunca mais empunhem o aço da vingança Ricardo II 4 1 49 50 Conversamos de coisas várias Até que Tristão tocou um pouco de Mozart Machado de Assis Memorial de A.I. 18 Sócrates tomou a morte Lemos Machado de Assis com interesse Ela é a âncora da família Essa palavra não está no Aurélio Se um efeito for significado por uma causa remota A figura de linguagem é chamada Metalepse Um tipo de metonímia Exemplo Metalepse Vosso cabelo de Jacinto Vosso semblante clássico Vossos ares de naia-de trouxeram-me de volta ao lar A glória de Grécia E é o esplendor de Roma Edgar Allan Poe Telen-tropo baseado na divisão Cinedoque A Cinedoque é um tropo baseado na divisão Ele substitui o todo pela parte A parte pelo todo O gênero pela espécie Ou a espécie pelo gênero Exemplos Cinedoque A notícia de que Daisy Miller Estava cercada por meia dúzia de esplêndidos bigodes Reprimiu os impulsos de Winter Bourne Para ir vê-la de imediato Henry James Daisy Miller Ele me deu uma mãozinha O pão nosso de cada dia nos dá hoje Lucas 11, 3 Tal como um par de leões lambuzados da vítima It von Obliquinsmen 1, 4, 18 Cortando o longo mar com larga vela Canões, os Lusíadas, canto 1º, est 45 Tropo baseado nos contrários Ironia A ironia é um tropo baseado nos contrários Por meio dela, disse o contrário do que se quer dar a entender Exemplo Ironia Gloucester para si mesmo Simples, singelo clarense Tenho por ti tanto amor que em breve mandarei tua alma para o paraíso Ricardo III 1, 1, 118, 119 O locutor falava com a suavidade de uma gralha Sua inteligência brilha feito lua nova As moças entrebejam-se porque não podem morder-se umas às outras Monteiro Lobato Figuras de linguagem ineficazes 1. Figuras misturadas, mistura de duas ou mais comparações, como, por exemplo, a flor da nossa juventude é o fundamento sobre o qual construímos até que nossa luz brilhe para o mundo todo 2. Clichês, lugares comuns, chavões, figuras de linguagem estereotipadas, muito repetidas, como, por exemplo, corajosos como leões, espertos como raposas, pescoço de alabastro Poesia e versificação A poesia pode ser dividida em poesia narrativa, didática e lírica A poesia narrativa inclui drama, teatro, epopeia, balada e romance O que foi dito da narrativa com enredo aplica-se a estas espécies na medida em que tem um enredo A poesia didática não é poética no sentido aristotélico de imitar a ação, mas propriamente, é expositiva Ela merecerá o nome de poesia se tiver as qualidades requeridas de pensamento, estilo e ritmo, as quais serão discutidas em breve Exemplos notáveis da poesia didática são de Heron Natura, oito de Lucrécio, e essay on criticism, de pop A poesia lírica inclui canção, hino, soneto, ode, rondó e muitas outras formas especiais de verso Ela expressa mais os sentimentos, impressões e reflexões do poeta que um incidente objetivo, ainda que um incidente possa ocasionar as reflexões O teatro desenvolveu-se a partir da poesia lírica e há muitas canções e passagens líricas em peças teatrais, particularmente nas peças gregas e da Renascença Quando as pessoas pensam em poesia, pensam principalmente na poesia lírica Aristóteles distingue a poesia de outros modos de imitação conforme o meio empregado A música emprega ritmo e harmonia, a dança, somente ritmo, a poesia emprega ritmo e linguagem Na linguagem, métricas são espécies de ritmos Segundo o ideal clássico e neoclássico, a poesia deve ser objetiva e deve apilar ao intelecto Assim, a poesia deve atingir a beleza através de formas que ordenem perfeitamente a matéria que possuir dignidade e grandeza intrínsecas Já de acordo com o ideal romântico, a poesia deve ser subjetiva e deve apilar aos sentimentos Deste modo, a poesia deve atingir a beleza através do livre e espontâneo jogo de imaginação Ideias sobre um material que pode ser tanto pitorescamente estranho quanto familiar e corriqueiro Ainda que as concepções de poesia variem consideravelmente, geralmente é aceita a noção de que a poesia é uma comunicação de experiência, de emoção e também de pensamento, que abarca o universal sob o particular A poesia pode ser definida como a expressão, em linguagem hábil e ritmada, do pensamento, de imaginação e da emoção do poeta, refletindo algum aspecto da beleza e verdade, e capaz de suscitar uma resposta na imaginação e nos sentimentos do leitor ou ouvinte A linguagem da poesia se distingue por um ritmo acentuado, ainda que, conforme Aristóteles, e também Wurzsvort, a métrica não seja essencial É uma linguagem que se distingue ainda pela energia excepcional, pela vivacidade, pela riqueza de imagens, agudeza e compressão, donde resulta que muito significado está compactado em poucas palavras Quando alcançam estas qualidades, os grandes poetas têm como sua marca principal, e no que diz respeito à forma, a capacidade de arranjar palavras em ordem bela, eloquente, inevitável e incorrigível No que diz respeito à matéria, eles precisam ter uma profunda percepção da verdade e beleza na natureza, no homem e em Deus A poesia comunica a experiência que não pode ser expressa de nenhuma outra maneira O poeta vê e sente com uma profundidade e intensidade a linda de uma pessoa comum O poeta comunica não apenas pensamento, mas essa experiência Ler poesia e partilhar da experiência do poeta A forma da poesia deriva da sua essência a tal ponto, que a forma é sentida como se inevitável Isto é, é sentida como sendo a única forma em que aquela matéria poderia ser comunicada satisfatoriamente Consequentemente, na poesia, matéria e forma estão unidas mais intimamente que na comunicação meramente lógica É verdade que o que alguém considera ser poesia pode não ser assim considerado por outrem Poesia depende muito da dimensão psicológica da linguagem, a qual é menos objetiva que a dimensão lógica A subjetividade varia de pessoa para pessoa Há, porém, muita poesia capaz de evocar resposta poética em tantos leitores, ao longo de tantos anos, que é universalmente considerada como verdadeira poesia O caráter subjetivo de uma impressão poética é o tema do poema a seguir A ceifeira solitária Veja-a, sozinha no campo A colá solitária A namorada das terras altas Ceifando e cantando sozinha Pare aqui ou passe gentilmente Sozinha ela corta e ata o trigo E canta uma melodia melancólica Oh, ouça! Pois o vale profundo Está transbordando desse som Nenhum rucinol jamais entou Mais notas de boas vindas de abandos de viajantes Cansados em algum abrigo na sombra entre as areias da Arábia Uma voz tão penetrante nunca se ouviu de um cuco na primavera Quebrando o silêncio dos mares Entre as mais distantes ébridas Ninguém me dirá o que ela canta Talvez os cantos lamentosos soem Por coisas já velhas, distantes e infelizes E batalhas há muito encerradas Ou serão sobre algo mais simplório Algum assunto destes dias Alguma tristeza, perda ou dor Que foi, e que pode ser de novo? Qualquer que fosse o tema A donzela cantava como se a sua canção não tivesse fim Eu a via cantando em seu trabalho E sobre a foi-se se vergando Eu ouvia, imóvel e em silêncio E, enquanto eu vence a colina Carreguei no coração a canção Por, muito, tempo Depois que não mais era ouvida William Wurdsworth Diferentemente da ideia popular De que o oposto da poesia é a prosa O verdadeiro oposto da poesia é o prosaico ou trivial Como insiste Wurdsworth em seu prefácito Telerical Ballads O oposto da prosa é o verso Ambos têm ritmo, mas o verso tem métrica E a prosa não Por conseguinte, a poesia não deveria Ser identificada com o verso Passagens poéticas ocorrem em romances E em outros escritos em prosa Alguns versos são inconfundivelmente prosaicos Ou, quando menos, obtusamente prosaicos Sendo tudo, menos poéticos Os fragmentos de Versos a seguir decididamente não são poesia Trinta dias têm setembro Abril, junho e novembro O cedo dormir e o cedo acordar Tornam os homens saudáveis a prosperar Elementos de forma Ritmo O ritmo enfatizado, essencial à poesia Pode ser realizado por vários meios Paralelismo O paralelismo é o principal artifício rítmico Da poesia hebraica O paralelismo é também conhecido Como paralelismus membrorum Isto é, como o desdobramento De um só pensamento em dois membros Paralelos do mesmo verso ou estrofe Ou ainda como uma repetição De pensamento em diferentes palavras Se um salmo for lido Omitindo-se as partes repetidas Logo se percebe que é prosaico Há três tipos principais de paralelismo Os exemplos seguintes são Extraídos dos salmos Paralelismo repetitivo Pensamento repetido Gasta-se a minha vida na tristeza E meus anos engemidos Salmo 31,10 Paralelismo antitético Pensamento contrastado Porque um instante dura a sua cólera A vida inteira a sua benevolência Salmo 30,5 Paralelismo aditivo ou sintético Pensamento repetido e amplificado Esta é a raça dos que o procuram Dos que procuram a face do Deus de Jacó Salmo 24,6 Cesura Cesura 8 é uma pausa ou corte num verso Usualmente no meio ou perto do meio Os poetas anglo-saxões Desenvolveram o verso aliterado O qual usava a cesura com a literação Para criar um ritmo nítido e forte Usualmente, duas palavras na primeira metade do verso São conectadas por aliteração Uma ou duas palavras na segunda metade do verso A cadência depende das quedas e elevações naturais da voz na prolação de versos O verso livre, ou vers livre, usa a cadência inerente à língua Em vez de um padrão de métrica estabelecido Trazido à atenção moderna pelos poetas simbolistas franceses Do final do século XIX O verso livre pode ser encontrado em muitas poesias modernas Bem como na Bíblia, particularmente nos Salmos e nos Cânticos de Salomão Há de primeiro techoice Há de primeiro techoice Total e gratis Bardis Tulemonter Portraits Estateli Beautiful Andemulat Atvil Homero Ideal Svarsand Varwars Hector Achilles Ajax Horshak Espiar Esvoy Entangliad Hamlet Lear Othelo Tenizons Fair Lades Meteor Orvit The Best Horschoice Conceito Vial De Imperfect Rime Delict Of Sangers Tese Tese Ocea Altes Idlad Liberter Voud Ote Undulat Of One Wave Rit Strict Me Transfer Orbreat Onibreat Of Or Supome Verse And Leav It Sodor Tere Valt Wittmann Métrica Versificação Métrica Ritmo Medido Conforme um padrão Regular e predeterminado De sílabas longas E breves Oito É o principal Artifício rítmico Da poesia inglesa A unidade métrica O pé É a unidade métrica Oito Ele é composto de uma sílaba acentuada E uma ou mais sílabas não acentuadas Um pé métrico pode ser Um Disilábico Sílaba breve Sílaba longa Carrosé Truqueu Sílaba longa Sílaba breve Um Der Dois Trisilábico Sílaba longa Sílaba breve Sílaba breve Sí Lente Anapesto Anfíbraco Sílaba breve Sílaba breve Sílaba longa Interferé Sílaba breve Sílaba longa Sílaba breve Incis Ted Escansão Escansão é a marcação Oral ou escrita Do pé de verso De modo a tornar explícita A estrutura métrica No verso inglês Um ictus Ou icto É mais apropriado Que um macron Para marcar sílabas longas Tônicas ou acentuadas Mas o macron Apropriado aos versos Grego e latino Pode ser mais conveniente Ao uso oito Segundo o sistema greco-latino E o anglo-sacção Determinar a métrica De um poema E declarar o tipo de pé O número de pés E um verso E quaisquer irregularidades De acordo com o número de pés O verso é chamado monômetro Um pé Dímetro Dois pés Trímetro Três pés Tetrâmetro Quatro pés Pentâmetro Cinco pés Exâmetro Seis pés Heptâmetro Sete pés Octâmetro Oito pés Etc Variações 1. Catalexe A supressão de uma ou duas sílabas breves Átonas No final de um verso 2. Terminação feminina A adição de uma ou duas sílabas breves Átonas Ao final de um verso 3. Anacruze A adição de uma ou duas sílabas breves Átonas No início de um verso 4. Truncado A supressão de uma ou duas sílabas breves Átonas No início de um verso 5. Expondeu Um pé que consiste em duas sílabas tônicas Usualmente é substituído por um dáptilo e é relativamente pouco frequente em inglês 6. Pirrículo ou dídraco Um pé que consiste em duas sílabas átonas Note que a catalexe e a terminação feminina frequentemente são parte integrante do padrão do poema A anacruz e o truncado nunca o são Estes são apenas meios de adaptação de versos irregulares ao padrão prevalecente Por exemplo, no poema T-Tiger, de Black, dos 24 versos, seis são anacrústicos Os versos anacrústicos estão marcados com asteriscos T-Tiger T-Tiger T-Ger Burninbrigt In the forest of the night What imortal and worry Cold frame it if it are full symmetry In what distant the source keys burn it if it is And what winds dare a aspire What tend dare a se is it if it And what shoulder And what art Cold twist this Naves of the art And when the art began to beat What dread and forget it dread fact What tend mere What ter shame In what furnace vaste Ibrahim What tend view What dread grasp Dare it is the Adly Terrors Clasp Ventes Tars trev down ter spears And what tered haven with ter tears Diges my lease work to say Diges my lease work to say T-Ger T-Ger Burninbrigt In the forest of the night What imortal and worry Dare it from the fearful symmetry William Black Ritmo ou fraseado do verso O ritmo ou fraseado do verso Não é idêntico à métrica Poemas de Mesmo a métrica podem ser dissimilares no ritmo Pois o padrão de pensamento pode não coincidir com o padrão métrico Apesar de encaixar-se nele Compare o ritmo nos excertos de Anessai on Criticism De Pop E Milast do Chess De Brovning Ambos escritos na mesma métrica O pentâmetro e ânbico rimado em parelhas O dísticos oito O litmo a litmo e a linguiza dan grousting Drink the app Or taste not the pier and spring Teres a love draught Sintoxicate the brain And drinking largely sobre sus hain Alexander Pop É um ensaio on Criticism Tates Milast do Chesspa Ented on Teval Loaking as if che ver a live E cal Tate piensa von der Nove Frappand of sans Robert Brovning Milast do Chess O uso que Pop faz da pausa na rima final Enfatiza a métrica Enquanto o uso que Brovning faz de versos contínuos A torna mais sutil O verso pobre Que merece ser chamado verso não artístico Resulta da coincidência exata demais entre ritmo e métrica Na boa poesia O ritmo raramente corresponde a métrica com exatidão Ainda que com ela se harmonize E possa ser metricamente perfeito A variedade dentro da Ordem Característica da boa poesia É obtida não pela violação do padrão métrico Mas pelo uso de artifícios mais sutis e artísticos Deslocamento da cesura Uso de versos contínuos Bem como de pausas ao final de versos De fraseado alternando sílabas leves e pesadas Palavras com número variado de sílabas Em resumo, pelo estabelecimento da harmonia entre o padrão de pensamento E o padrão métrico Mas não de identidade entre eles A boa poesia pode ser regular na métrica Mas precisa ter ritmo variado Tanto pop quanto Brovning escrevem versos nos quais o ritmo é artisticamente variado Rima Rima é a identidade de sons ao final de duas ou mais palavras com uma diferença no início A rima precisa começar nas sílabas tônicas Tipos de rima 1. Masculina Palavras que têm uma sílaba final tônica em rima Como, por exemplo Heirin, Gaim, At, Debate Na língua portuguesa, essa rima é também chamada de aguda, ou oxítona Quando a rima se dá entre palavras oxítonas, monossílabos tônicos ou átonos acentuados 2. Feminina Palavras que têm duas ou mais sílabas rimando A primeira precisa ser tônica Por exemplo Um roli, truli, tovering, flovering Note que a rima feminina não é idêntica à terminação feminina Que é a adição de uma ou duas sílabas átonas ao final de um verso Em português, a rima feminina também recebe o nome de rima grave ou paroxítona Quando a rima se dá entre palavras acentuadas na penúltima sílaba Por exemplo Quente, gente, neve, deve Exemplos Rimas masculina e feminina Aosman Este exemplo ilustra a rima masculina, no segundo e quarto versos, e a feminina, no primeiro e terceiro versos Orlives, vold, brov, tog, ter, insad, orsin, ging, ve, a, ter Aosgernons, vim, burnê, amatis Este ilustra a rima feminina e a terminação feminina Variações de rima Rima imperfeita, ou rima insuficiente Refere-se a palavras que não são idênticas nos sons rimados Como, por exemplo Eave, even, gees e beis Ou, em português, ritmos ilegítimos Mas, gees e flees rimam perfeitamente, assim como beise e ase Rima visual é o nome dado a um tipo de rima imperfeita em que as palavras se parecem graficamente, mas foneticamente não soam parecidas Como, por exemplo Sivem e even, love e prove Posição das palavras rimadas Rima final é a rima de uma palavra ao final de um verso com a palavra ao final de outro verso Esta é a forma mais usual Rima interna é a rima de uma palavra no meio de um verso com outra no mesmo verso Normalmente ao final deste Exemplos Rima final e rima interna O poema de Eats Por sóis, por noite escura Paladino do amor Busco anelante O palácio encantado da aventura Antero de Quental O palácio de inverno O poema de Antero de Quental Ilustra a rima final alternada ou cruzada Nos versos 1 e 3 2 e 2 e 4 Esplendor falzon castlevaus andes novi sumit Soudin story E long light sharks across the lakes Ande teve o de cataract Leaps in glory Blov, budli, blov, sete teve o de choes fling Blov, budli, ans ver, e choes, ding, ding, ding Alfred Lord e Tenison Esplendor falzon castlevaus O poema de Tenison ilustra rima final Versos 2 e 4, 5 e 6 E rima interna Faus e vaus no verso 1 E chaques e laques no verso 3 Outros elementos poéticos Assonância Assonância é a repetição de uma vogal No meio de duas ou mais palavras no mesmo verso Um exemplo é o verso de Tenison Aliteração Aliteração é a repetição do mesmo som ou sílaba No início de duas ou mais palavras no mesmo verso Um exemplo é o verso de Poe Vat atalho of terror nov teir turbulensi teus Entre os poetas brasileiros Cruz e Souza fez uso frequente da aliteração Como neste exemplo notável Vozes veladas, veludosas vozes Volúpias dos violões Vozes veladas Vagam nos velhos vórtices velozes Dos ventos, vivas, vans, vulcanizadas Oito Onomatopeia A onomatopeia consiste na formação de vocábulos Ou utilização de pálvras que imitem sons Por exemplo, no inglês Boom, swish No português Zum, zum, tic tac No que concerne mais diretamente a poesia A onomatopeia diz respeito não só aos sons Mas também ao reforço de significado A estrofe A estrofe é a unidade do discurso métrico Assim como o parágrafo é a unidade do discurso em prosa Todavia, os poetas podem deixar que suas frases corram de uma estrofe à outra Como o faz Tignison neste exemplo De um memória H.H.Darks House B.V. Schumse Mori Stand Arim Tris Longo Lovel Estre Act Doors Ver E-me-art Vaz Zed To Bit So Tickly Vaiting For Ant A And Tatican Be E Clas Pedino Mori Be Old Me For I Can Not Slep And Lick Agunt Teng Crep At Early Este Morning To Do Or E Is Not Er But Far Vai Teno Easy Of Life Be Gin And Gast Littroug Ted Sling Rain On The Bald Stre Brex The Blank Die Alfred Lord Ten Mison Verso Discurso Métrico Um Verso É Uma Linha De Discurso Métrico Uma Estrofe É Um Grupo De Versos Isto É De Linhas Constituindo Assim Uma Unidade Recorrente Típica De Um Poema A Estrofe É Normalmente Caracterizada Por Um Padrão Combinado De Métrica E Rima A Descrição De Uma Estrofe Se Constitui Na Declaração Do Padrão De Rima E Da Métrica Dos Na Forma Poética O Discurso Métrico Pode Ou Não Empregar Rima Sonância Aliteração Etc Quando Adotada A rima Usualmente Se Integra Ao Padrão De Um Poema Formas De Discurso Métrico Verso Branco Ou Solto Blank Verse Na Poesia Em Língua Inglesa O Verso Branco É O Pentâmetro Iâmbico Sem Rima O Pentâmetro Iâmbico É A Mais Importante A Esta Não Sendo Muito Longo Nem Muito Curto O Pentâmetro É Menos Monótono Pela Movimentação Da Césura É Criada Uma Gradável Variação De Efeito Uma Vez Que A Césura Não Divide O Verso Em Metades William Shakespeare E Outros Dramaturgos Da Renascença Seguiram O Caminho Estabelecido Por Christopher Marlove E Utilizaram O Verso Branco Em Suas Peças O Saliade Fleish Voud Milt Tav And Resolvit Self Finto Deve Portate Tever Lasting God Not Fix Discanong Enst Self Slaug Ter O God God Over Estale Flat And Unprofitable Centum Alteuses Of Is Vor Ut Fiont Af E Un Vede Garden Tate Groves To Seed Teng Rank And Gross In Nature Posses It Merely Hamlet 1 2 129 137 Dístico Heróico Heroic Complet Um Dístico Heróico É Uma Parelha Estrofe De Dois Versos De Pentâmetros E Âmbicos Rimados Foi Uma Forma De Verso Muito Popular Na Inglaterra Do Século XVIII Na Medida Em Que Se Prestava Tanto A Expressão De Máximas Morais Quanto De Ditos Espirituosos Ou Xistosos Am Es Sa O Man Epist Le Segundo Alexandre Pop Quadra Heróica Heroic Atraim Uma Quadra Heróica É Uma Estrofe De Quatros Versos Pentâmetros E Âmbicos Rimados Conforme Sequência A BAB No Exemplo A Seguir Um Poema De Edwin Arlington Robinson A Quadra Heróica Acrescenta Ironia Ao Poema Ao Estabelecer A Expectativa De Um Final Feliz Robinson Fez O O O O O O O O De Discurso Para Sublinhar A Diferença Entre A Parência E Realidade Richard Query Ven Ve Never Richard Query Vent Down Tovum Ve People Ontem Pavement O Que At In E Vasa Ent Lem From Solit O Cruvo And Imperial Slim And Je Was Al Vais Khetli Arra Yed And Je Was Al Vais Mã Vem Et Tau Khet But Estil E Flutered Pulses Edwin Arlington Robinson Soneto Italiano O soneto italiano, ou soneto petrarquiano, ou petrarquino, é escrito em pentâmetros e âmbicos. Todos os sonetos têm quatorze versos. No soneto italiano, o poema divide-se em uma oitava, ou em dois quartetos ou quadras, e uma cestilha, ou em dois tercetos, cujas rimas se dão conforme a sequência Baaba Kdekd. A cestilha pode variar um pouco disso, para Cd, Cd, Cd ou Kdkd, por exemplo. A forma recebe o nome em referência a Francesco Petrarca, 1304-1374, que escreveu uma série de sonetos dedicados a uma mulher chamada Laura. John Milton usou a forma mais clássica do soneto, em contraste com os poetas anteriores da Renascença inglesa, que faziam uso de uma forma adaptada. On is blindness, a Baaba Kdekd. Vem primeiro considerov-me light is pent, er alf-me dies in thys dark, vord-an-vid-an-vid-an-di-tat-on-i-talent-vixis-destu-id, lodged-wid-muse-les, Tog-me-so-um-or-bent-to-serve-ter-e-vit-me-mater, and-presente-me-tru-e-account, leste-return-ing-o-shid. Dot-god-is-act-dai-labour, light-de-need. I-fond-li-ask. But-pat-i-n-si-to-prevent-tat-murmur, son-re-plis, god-do-is-not-need-e-de-ter-mans-work-or-is-o-v-n-gifts. John Newton. Soneto XXIX, Abba Abba Kdikdi, sete anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, Serrana Bela. Mas não servia o pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel lhe deu a Lia. Vendo o triste pastor que com enganos assim lhe era negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começou a servir outros sete anos, dizendo, mas servira, se não fora para tão longo amor tão curta vida. Luís de Camões. Soneto Inglês. O soneto inglês, ou Shakespeareano, é escrito em pentâmetros e âmbicos. É composto de três quadras heroicas, seguidas por um distico rimado. O. Padrão é Abba Cdcd e FFGG. Não foi Shakespeare quem criou esta adaptação do soneto, mas foi ele o mais famoso autor a usar essa forma. Soneto 18, Abba Cdcd e FFGG. E, já o primeiro comparito a Summers da E. Tu arti mori loveli e andi mori temperati. Hoogvindis du Chak te dar ling good soft maui, andi Summers le ase atalto o short a date. Somitimitou o treio of a ave em chinês, and of ten isis gold complexion de imediante verifair from. Fair somitimide clines, be chance or nature's changing course on trimmed. But the eternal summer shall not fade nor loss e possession of the fire to ofst. Nor shall des brag to van derst in this shade, ven in eternal lines to time to grovst. As longas me encambre a teoreis cansei, so long lives tis and tis gives life to tell. William Shakespeare, de Barro von Furness, Abba Cdcd e FFV. Há quanto tempo, Portugal, há quanto vivemos separados. Há, mas a alma, esta alma incerta, nunca forte ou calma, não se distrair de ti, nem bem nem tanto. Sonho, esterico oculto, um vão recanto. O rio Furness, que é o que é que banha, só ironicamente me acompanha. Que estou parado e ele correndo tanto, tanto. Sim, tanto relativamente. Há, acabemos com as distinções. As subtilezas, o interstício, o entre, a metafísica das sensações. Acabemos com isto e tudo mais. Há, que ânsia humana de ser riocais. Fernando Pessoa, como Álvaro de Campos, estrofe spenceriana, estância spenceriana. A estrofe spenceriana tem nove versos rimados conforme a sequência Abba Cdc. Os primeiros oito versos são pentâmetros e âmbicos, mas o último é um alexandrino, nove que é um hexâmetro e âmbico. A forma recebe o nome derivado de Edmund Spencer, 1552-1599, que a delineou para sua epopeia Tefericene. No século XIX, Lord Byron usou essa forma em seu longo poema narrativo, Shield Harold's Pilgrimagé. De Shield Harold's Pilgrimagé, Canto IV, Estrofium Histoad in Venice, on the bridge of cities, a palace and a prison on a chant. Isav from out the way via structures hisias from the stroke of the enchanters want. Atos and are stairclawed wings expand around me, and adem glorisma eles are the far times, vem mania subject landlocked to the winged lions marble piles, very venice satin stat, trone John Aaron Dredisles. George Gordon, Lord Byron, Rondó. Na poesia lírica inglesa, o Rondó assume a forma de um poema em quinze versos, divididos em três estrofes. Suas rimas seguem a fórmula Abra Abra Bar, R significando o refrão. O refrão normalmente utiliza uma palavra, uma locução ou uma oração do verso de abertura do poema. Em Flandersfields, em Flandersfields te popes blovet veem te crosses, rovon rov, tati marcorples, andin tesqui te larx, stilbra veli singin, flis carciard, ame de te gums belove. Veare te deade. Short da Isago, veli ved, feut davan, savsun set glove, loved and ver loved, and novo veli em Flandersfields. Ataque a porco a réu id te foe, tui ou fron fai lingandes vetrov te tors, bei ou stu ou dit reik. If i bret fai tui idus vodis ve shall not slap, tog potes grove in Flandersfields. John McRae. Triolet, Trioleto. O triolet é uma estrofe de oito versos, rimado segundo a fórmula Abra Abra, as letras maiúsculas indicam os versos repetidos. Normalmente os versos são curtos, mas podem variar em extensão e ritmo. Serenade Triolet. Vistemum. Avak eventos le peste. Tuttenigtingalestune. Vistemum. Mackinganon. Vainaitis tede peste. Vistemum. Avak eventos le peste. George MacDonald. Limerick. O limerick é a única forma de poesia nativa inglesa. Tem cinco versos e o pé dominante é o anapéstico. Adnerville de Lingatkreve. Fond a rater large mouse em Misteve. Saí de Tevaiter. Don't shoot. And wave hit a boot. Or terrestre view be event in Gonitou. Anônimo. Cinquain. O cinquain é uma forma de verso livre com vinte e duas sílabas arranjadas em cinco versos. Imaginado por Adelaide Krapsey, tem como modelo as formas japonesas ou pitanka. Triad. Tez e be. Treicelente Tings. Tefalings Novo Teur. Befor e te davem tem o tofone justi de ad. Adelaide Krapsey. O ensaio. Definição e um breve histórico. O ensaio é de difícil definição porque abrange uma ampla gama de escritos. O ensaio pode, de forma geral, ser definido como uma obra curta e em prosa que trata de um único tópico. Michel Aikuin de Montaigne foi quem primeiro usou a palavra como um termo literário quando da publicação de seus essays em 1650. A palavra francesa essay significa tentativa, experiência, e sugere que as obras oferecidas por Montaigne eram mais informais e pessoais que uma obra acadêmica e filosófica sobre o mesmo assunto. Francis Bacon, o primeiro autor inglês a usar o termo, publicou uma coletânea de aforismo sobre um tópico específico, mas posteriormente expandiu o conceito em obras mais longas, cujo tom era também mais pessoal. O surgimento dos periódicos no século XVII abriu um grande público para o ensaio. Já no início do século XVIII, Joseph Adison e Richard Steele escreveram vívidos ensaios acerca dos hábitos e de ossincrasias de seu tempo, publicando-os na Tatler e na Espectator 9. Os nomes das publicações sugerem um modo de escrever. Adison e Steele faziam comentários e observações de tal maneira que o leitor se sentia convidado a participar também como observador. O escritor americano Washington Irving escreveu ensaios em estilo similar. Durante o movimento do romantismo, no início do século XIX, o ensaio assumiu um tom mais íntimo e informal. Com frequência, alguns escritores utilizaram material autobiográfico, tornando interessante mediante o uso equilibrado de extravagância, perspicácia e sentimento. Charles Lamb, William Aslitt, James Lee e Gunt e Thomas de Kinsey são os mais famosos ensaístas dessa época. Os românticos americanos, Ralph Valdemerson e Henry David Toreal, não adotaram o tom extravagante dos ensaístas ingleses. Toreal, em seus ensaios sobre a natureza, faz uso da autobiografia, mas a composição resultante é menos autoconscientemente literária. Tanto, Emerson quanto Toreal escreveram ensaios formais, elucidando suas convicções. Na era vitoriana, o ensaio formal foi mais popular. Com longas resenhas de livros e ensaios sobre temas históricos, científicos, religiosos e educacionais tiveram entre seus autores nomes tais como Thomas Carlyle, John Ruskin, Walter Pater, Thomas Usley, Maté-Warnold John e Henry Neveman. A dificuldade em rotular ou definir o ensaio torna-se mais aparente quando alguém pensa em Alexander Poppe e seus essayons critices n'essayoman, ambos grandes poemas. Há demais, a história linear desde Montaigne até os escritores vitorianos ignora obras como a poética, de Aristóteles, a qual se encaixa no conceito de ensaio. O ensaio íntimo O ensaio íntimo visa mais agradar do que informar o leitor, situa-se entre a história e a exposição, e, como o poema lírico, é uma comunicação subjetiva de pensamento e sentimento através da personalidade e disposição do autor. Um assunto trivial pode ser transformado em algo encantador, fascinante, divertido ou mordaz quando é discutido de maneira casual, informal ou em tom de conversa por uma pessoa que seja agradavelmente excêntrica, imaginativa, agressiva e até mesmo pomposa. O estilo do ensaio íntimo é um elemento essencial e deve ter uma qualidade similar à da história, cheio de sentimento, imaginação e detalhes vívidos. O ensaio formal O estilo de um ensaio formal varia conforme o tema, o propósito e o público. Nesta categoria se incluem os ensaios filosóficos, científicos, religiosos e históricos. O ensaio de crítica literária pode, como a poética de Aristóteles ou o ensaio of dramatic poesia de Driden, expor princípios da crítica com a adição de alguns exemplos a bem da clareza. Ou, então, pode aplicar princípios da crítica na avaliação de uma obra em particular, como numa resenha de livro ou num estudo crítico nos moldes de uma dissertação formal. Um breve guia de composição A redação expositiva tem como objetivo principal informar e comunicar ideias do escritor ao leitor, mas diretamente, através de palavras, sem recurso a personagens ou situação nova. Uma redação expositiva clara é exigida em todas as profissões e ocupações e é ferramenta indispensável tanto para ensinar quanto para ser ensinado. São expositivos os livros-texto, as explanações em aula, as palestras, os exames orais e as provas escritas. Também os são assuntos práticos, como a descrição de um processo, a redação de instruções e manuais, sumários, relatórios, cartas comerciais e sociais. Outras formas de expressão literária mais formal incluem o ensaio que define um termo ou elabora uma proposição geral, a crítica literária, a crítica de teatro e de arte, o ensaio formal e o íntimo. Antes de começar a escrever, pense cuidadosamente sobre o seu propósito e sobre os meios para conquistar e manter o interesse do seu público-alvo. Descubra o que há de comum entre você e os seus leitores. Comece, talvez, com uma pergunta ou uma declaração inesperada. Não, escreva o que parece óbvio, banal ou insípido para eles, aquilo que qualquer pessoa poderia perceber na correria diária. Investigue e compreenda mais a fundo o seu assunto. Dívida 9 Conquiste Por exemplo, o observador comum vê uma gota de sangue como a uma meira bolha vermelha, e pouco tem a dizer a respeito. O especialista, olhando através de um microscópio, vê a gota dividida em plasma e glóbulos vermelhos e brancos que indicam saúde ou doença. Ele tem muito a dizer sobre o que vê, algo que é esclarecedor e valioso. Descobrir as partes do todo e as relações entre as partes e destas com o todo é o principal meio para avançar no conhecimento. É também uma medida da capacidade intelectual. Descubra diferenças, contrastes. Distinga, significados. Penetre as similitudes. Use comparação, analogia, metáfora, exemplos. Use outros tópicos de invenção, especialmente definição, causa e efeito. As quatro causas, na retórica equivalentes a quem, que, como e por que, ajudam a tornar um assunto mais acessível. Dívida, primeiro para penetrar no seu assunto, então, para analisá-lo em suas partes, e, finalmente, para organizá-lo num todo que tem a unidade, coerência e ênfase. Estes três princípios devem reger a construção da frase, do parágrafo e de toda a composição. Delineie a sua comparação e determine quais tópicos são coordenados, da mesma classe ou ordem, e quais são subordinados. Toda divisão resulta, em pelo menos duas partes. Os tópicos subordinados devem somar-se no tópico principal que dividem, os tópicos principais, na composição toda. Que sequência de tópicos promoverá com mais eficácia a coerência e a ênfase? A posição de maior ênfase e no final, a de segunda maior ênfase e no início, a de menor, no meio. Você também pode enfatizar uma ideia repetindo-a com palavras diferentes ou com as mesmas, mas cuidando de posicioná-las habilidosamente, dando a ideia principal um espaço proporcionalmente maior. Comunique o seu plano ao leitor logo de início e mantenha-o ciente desse plano por meio de transições claras de um tópico ao seguinte. A clareza é o primeiro requisito de estilo na redação expositiva. A correção gramatical é um pré-requisito. Ajude o seu leitor a entender o abstrato fornecendo-lhe exemplos concretos de que ele mesmo possa fazer a abstração e, assim, compreender perfeitamente. Normalmente, o intelecto é alcançado através da imaginação e, portanto, mesmo na prosa comum, a linguagem figurada é um meio eficaz para favorecer a clareza e o interesse no tema. O escritor deve atingir a clareza e manter o interesse evitando a monotonia. A variedade é um princípio cardeal do estilo eficaz. Deve haver variedade na dicção, através do uso de sinônimos, na extensão das frases, na estrutura gramatical e no ritmo. A variedade na estrutura gramatical e no ritmo é assegurada através da omissão ou da adição de conjunções, de diferenças na ordem das palavras, de diferenças no início de frases, pelo uso de frases simples, compostas e complexas, pelo uso de locuções prepositivas e adverbiais, de estrutura solta, periódica e paralela. Estas estruturas podem ser esclarecidas e enfatizadas pela repetição eficaz de palavras. Na passagem de Washington Irving, Rural Life in England, reproduzida a seguir, o fragmento repetido emust, ele deve, enfatiza a estrutura paralela, enquanto cada verbo que se lhe segue é variado, bem como a extensão das orações. Numa oração, as conjunções são omitidas, enquanto uma conjunção extra é adicionada a outra oração. Este parágrafo, está desenvolvido por divisão. The stranger will, for na correct opinion of the English character, must not confirm these observations to the metropolis. We must go for into the country. We must sojourn in villages and outlets. We must visit castles, villas, farnoses, cottages. We must van der Troog parks and gardens. Alongedges and greenlandes. We must loiter about country-schurches. O estrangeiro que desejar formar uma correta opinião do caráter inglês não deve confinar suas observações à metrópole. Ele deve percorrer o interior do país. Deve parar um pouco nas vilas e aldeias. Deve visitar castelos, casas de campo, quintas, chaléis. Deve perambular por parques e jardins, ao longo das cebes e verdes veredas. Deve demorar-se em visitas às igrejas. Participar das festas de dedicação, das feiras e de outros festivais rurais. E lidar com as pessoas em todas as suas condições, com todos os seus hábitos e humores. Numa frase periódica o sentido é mantido em suspense até o final, tal como nesta frase extraída de Sartor Rezartos, de Thomas Carlyle. Considerando o presente advanced state of culture, and of the torch of science as no bem brandished and born about, with more or less effect, for vividos and ars and upwards. Ou, em um tese times especial, not only the torch still burns, and peraps more fear selitan ever, but innumerably rush liguts, and supermatches, kindle de teriat, are also glancing in never direction, so that not the smallest crani or do gole in nature or art can remain unilluminated, et, ritmig, strict, et, reflectiv, mind, o id, som, e surprizi, tati, tertuli, cleo, or not ing of a fundamental charakter, veterin, teo, e of philosophy or history, as bem, vriten, rom, tese, object of Clotes 9. Considerando o nosso presente e avançado estado de cultura e como a tocha da ciência tem sido brandida e carregada, com maior ou menor efeito, já por cinco mil anos e tantos. Como, especialmente nestes tempos, não apenas a tocha ainda arde, talvez mais ferozmente que nunca, mas ardem também inumeráveis luzinhas de candeiro e fósforos acesos, todos a dar olho delas em todas as direções, de modo que nem sequer a menor fenda ou buraco da natureza ou da arte permaneceria no escuro, pode causar surpresa ao espírito meditativo o fato de que até hoje, pouco ou nada de caráter fundamental, quer pelos caminhos da filosofia quer pelos da história, foi escrito acerca da roupa. No trecho a seguir, extraído de Oma Kingkamp, de Stevart de Vardwight, o ritmo reflete os esforços desorganizados e dispersos do garoto. Ansiosamente, Dick misturava massa de farinha para os bolinhos e, ao mesmo tempo que tentava mexer o arroz na panela, esperando que esse não queimasse, catava madeira seca para não deixar o fogo apagar. A todo instante era obrigado a abandonar seu saco de farinha para resgatar a cafeteira, para ajeitar a chaleira, para dar uma mexidinha apressada no arroz, para jogar fora ao mato ou para empilhar mais galhos secos. Condense suas frases. Acumule o máximo de significado em poucas palavras. Use palavras fortes, precisas, vívidas, específicas, como torrente, realidade, maturidade, investigar, concluir, etc. Uma dicção vívida e o uso de imagens, mais a combinação eficaz de palavras, especialmente de substantivos e verbos, combinados em expressões surpreendentes ou interessantes, e o uso de metáforas e ilusões, contribuem para a condensação de estilo. Os verbos, acima de tudo, são a chave para um estilo vigoroso. Para conferir vida e movimento à sua redação, use verbos vívidos na voz ativa. Coloque a ideia verbal no verbo em vez de num substantivo abstrato ligado a um verbo vazio como ocorrer. Livre-se do inútil ou supérfluo, palavras desnecessárias que diluem seu pensamento e tornam o seu estilo insípido, maçante, pro lixo. Prefira a expressão específica a geral, a positiva a negativa, a definida a indefinida. Irmã Miriam Joseph, 1898-1982. Desde a mais tenra idade, a irmã Miriam Joseph, CSC, 9 parecia destinada a envolver-se com as artes do discurso. Agnès Lenore Raul Nasceu em Glanford, Ohio, em 17 de dezembro de 1898. Seu pai, Henri Francis Raul, conhecido como o professor, foi um organista de igreja, fundador de uma companhia de construção e empréstimos imobiliários, inspetor de escolas, jornalista, editor e dono de jornal. Talvez, influenciada pela vocação do pai, mas definitivamente influenciada por uma palestra proferida por A.P. Sandlis, editor do Pult não com anti-centinel, durante o seu último ano de escola secundária, Agnès decidiu estudar jornalismo no Sem Maris Colégio. Quando chegou ao Sem Maris no outono de 1916, Agnès descobriu que não poderia cursar jornalismo naquele semestre. Na verdade, não havia nenhum curso de jornalismo programado para aquele período letivo. Desapontada, mas não dissuadida, Agnès continuou insistindo com a administração e, duas semanas depois de já iniciado o semestre, sua determinação foi recompensada. Ela alegremente, transferiu-se de um curso de astronomia para um recém-criado curso de jornalismo. Agnès acreditava apaixonadamente que o jornalismo e a sociedade americana se beneficiariam de uma maior presença feminina nessa atividade. Em seu ensaio Women and Journalism 1919, ela escreveu, A categoria dos jornalistas há muito reconheceu que as mulheres têm intelecto, talvez de um tipo que, em vários aspectos, seja mesmo diferente do dos homens, mas de mérito igual, cujas ideias e obras não podem ser desprezadas. Ademais, as mulheres têm aptidões especiais, peculiares somente a elas e por meio das quais preenchem uma necessidade definida em determinadas esferas do pensamento e empenho humanos. Soando o alarme para que as mulheres se envolvessem no jornalismo, ela alertava, Não se pode aquilatar o perigo, o dano que vem da propaganda insidiosa, que, oculta sob o manto de novos e altissonantes movimentos, ameaça solapar os princípios mais fundamentais da vida social e familiar. As mulheres devem empunhar a caneta, pois, se essa propaganda tiver êxito em ganhar o apoio das mulheres de nosso país, terá assegurada uma fortaleza, pois um povo inteiro deriva seus ideais das mães. A batalha precisa ser travada e o meio mais eficiente para combater esse perigo é virar contra os inimigos as suas próprias armas, encher as revistas com artigos baseados em princípios retos. Ela concluiu o ensaio com um apelo às escritoras católicas, especialmente aquelas com treinamento técnico eficiente em cursos superiores de jornalismo, economia, política, ética e sociologia a partir de um ponto de vista católico e cristão, argumentando que tais escritoras eram as mais aptas a conter a maré de enfermidades sociais. O entusiasmo pelo jornalismo de opinião não era a única paixão que ardia na alma de Agnès. Sentindo o chamado de Deus, em setembro de 1919 ingressou no noviciado das Irmãs da Santa Cruz, no Semariz Colégio. Em agosto do ano seguinte, foi recebida como novícia e, depois de um ano, lecionava numa escola secundária. A irmã Miriam Joseph estava dando os passos para atender ao chamado que ela mesma havia demitido em 1919. Ela se veria envolvida diretamente no processo de treinamento de escritoras capazes de articular os princípios retos. Lecionando durante o ano letivo, St. Joseph's Show, Pocatelo, Idau, 1921, 1923, St. Joseph's Academy, South Bend, 1923, 1927, e estudando no verão, a irmã completou o seu curso no Semariz, recebendo o bacharelado em jornalismo em 1923. Em 1927, obteve o mestrado em inglês pela Universidade de Notre Dame. Miriam Joseph solidificou o seu compromisso com as irmãs da Santa Cruz e com seu ministério ao fazer a sua primeira profissão de votos em 1922 e, afinal, em 1925. Prosseguindo num padrão agora já conhecido, a irmã passou cinco anos seguintes lecionando durante o período letivo, Semeriof T., Vazatish Academian de Colégio, Salt Lake City, UTA, 1927, 1930, Semangelas Academy, Morris, Illinois, 1930, 1931, e estudando nos verões em Notre Dame. A irmã Miriam Joseph retornou a sua alma matéria em 1931, onde assumiu o cargo de professora assistente no departamento de inglês. Ela havia completado o ciclo. A convocação que ela havia emitido em 1919, conclamando a formação de escritoras bem treinadas, seria agora sua tarefa. Em 1931, Miriam Joseph foi designada para lecionar Colégio Retorique para cinco turmas de Calouros. Durante os quatro anos seguintes, ela continuou lecionando retórica e também cursos de literatura geral, gramática e composição e composição e retórica. Na primavera de 1935, a vida e a carreira da irmã Miriam Joseph deram uma virada significativa. Numa sexta-feira, 8 de março, o doutor Mortimer J. Adler, da Universidade de Chicago, proferiu uma palestra no CMR, intitulada Fundamento Metafísico das Artes Liberais. De acordo com o jornal do Campus, Testatic, Adler afirmou que os estudantes de cursos superiores pouco ou nada sabem das artes liberais. Adler concentrou sua argumentação nas três artes da linguagem, destacando que, enquanto entre gregos e medievais sua harmonia e unidade integral sempre foi reconhecida e preservada, a partir do século XV, a especialização tratou de separá-las de até a consequente deterioração, ou até mesmo a destruição de sua função educativa, desenvolver as capacidades da leitura, da escrita e da fala do indivíduo. Em outras palavras, a função educativa das três artes da linguagem é a aquisição do perfeito domínio das ferramentas de aprendizagem. Logo após a palestra, o padre William Conningham, CSC, professor de educação em Notre Dame, perguntou a Adler se seria factível restaurar o preview unificado no curso de inglês para calouros. Anos depois, a irmã Miriam Joseph escreveu que, quando a pergunta foi feita muitos na plateia se viraram e olharam para mim. Se a irmã Madeleva, diretora do CEM Maris, se virou para ver a reação da irmã Miriam Joseph à pergunta, não sabemos. O que sabemos é que as irmãs Madeleva, Miriam Joseph e Maria Tereza, então lecionando na Bishop No High Show, Amont, Indiana, passaram os sábados de abril e maio daquele ano estudando com Adler em Chicago. Viajando para Columbia University em Nova York, Miriam Joseph e Maria Tereza continuaram seus estudos com Adler durante todo o verão. Irmã Miriam Joseph No outono de 1935, a irmã Miriam Joseph retornou ao CEM Maris para lecionar, pela primeira vez, um curso que se tornaria uma das instituições daquela escola superior, o Trivium. Exigido de todos os calouros, o curso era ministrado cinco dias por semana, durante dois semestres. Do modo como era entendido pela irmã Miriam Joseph, o curso tinha o intento de treinar os estudantes a pensar corretamente, ler inteligentemente, e falar e escrever de maneira clara e eficaz. Uma vez que não havia um livro-texto adequado para o curso, a irmã escreveu o seu. The Trivium in College Composition and Reading foi publicado pela primeira vez em 1937. Pelos 25 anos seguintes, todos os calouros do CEM Maris eram ensinados no Trivium, com a irmã Miriam Joseph suportando, ela mesma, muito da carga de aulas. Ela se ausentou do campus de 1941 a 1945, buscando seu doutorado em inglês e literatura comparada pela Columbia University. Recebeu o título de doutorado, PH.D. em 1945. Sua dissertação, Shakespeare's Use of the Arts of Language, foi publicada em 1947 pela Columbia University Press. O magistério e a pesquisa da irmã apontavam para a mesma direção. No primeiro capítulo de sua dissertação ela escreveu, A força extraordinária, a vitalidade e a riqueza da linguagem de Shakespeare são devidas em parte ao seu gênio, em parte ao fato de que as ainda não bem estabelecidas formas linguísticas de seu tempo elevaram a um grau inédito o espírito de liberdade criativa, e em parte a teoria de composição então prevalecente. Continuando, dizia, é esta última que é responsável por aquelas características da linguagem de Shakespeare que mais a diferencia da linguagem de hoje, a diferença nos hábitos de pensamento e nos métodos de desenvolvimento de uma ideia resulta na correspondente diferença na expressão, especialmente porque a teoria da composição renascentista inglesa, derivada da tradição antiga, era permeada de lógica formal e retórica, enquanto a nossa não o é. Shakespeare teve o benefício de ter sido educado nas artes do trivão, os estudantes modernos não. A irmã, Miriam Joseph estava tentando corrigir esse erro. Permanecendo ativa em todas as frentes da vida acadêmica, a irmã Miriam Joseph tornou-se chefe do Departamento de Inglês no Semaris em 1947, posição que manteve até 1960. Participou regularmente de convenções regionais e nacionais de sociedades eruditas, publicando um bom número de artigos, dentre os quais se destacam T. Trivium in Freshman English, T. Catholic Educational Review, 35, 1937. V. Estudio de English. College English, 3, 1942. T. Trivium in College, T.C.A. Critic, 10, 1949. Orthodox in Paradis e Lost, Laval Theologica et Pilosopique, 8, 1952. D. Cerning et T. Gostin Hamlet, P.M.A., 76, 1961. A Trivial Reading of Hamlet, Laval Theologica et Pilosopique, 15, 1962. E Hamlet, A Christian Tragede, I, 54, 2, P.T. 1, 1962. Durante o mesmo período em que publicou quase 30 resenhas críticas de livros e deu palestras em outras instituições de ensino superior, ela continuou a lecionar, apaixonadamente. A irmã Miriam Joseph aposentou-se do magistério no Semariz em 1965, tendo recebido o grau de professora emérita em 1968, além de um grau de doutorado honorário da mesma instituição em 1969, quando Semariz celebrou seus 125 anos de fundação. A irmã Miriam Joseph faleceu em 11 de novembro de 1982. Numa carta, ao corpo docente do Semariz, William E. K., vice-presidente e reitor, escreveu, A irmã Miriam Joseph foi talvez a mais eminente estudiosa que já se associou a esta instituição neste século. Todavia, talvez o maior tributo tenha vindo de Miriam e Frances Chave Mereckison, turma de 1940, que numa carta ao Courier, jornal do Semariz, escreveu, Em classe, seu brilhantismo e zelo no lecionar eram notáveis. A irmã Miquel Jo era mestre e perfeccionista, capaz de inspirar até a estudante mais relutante a estender seu intelecto e perseverar no caminho do aperfeiçoamento. Mereckison concluiu sua carta ao Courier dizendo, Ainda que eu mesma fosse uma estudante apenas mediana, a irmã acreditava que eu poderia estender não apenas meu intelecto, mas também minha habilidade de escrita. Em razão da fé que ela tinha em mim, eu fui afortunada o bastante para encontrar meu nome impresso logo abaixo dos títulos, em muitos e muito artigos publicados. Estou certa de que há centenas de alunas que poderiam dar testemunhos de peso muito maior que o meu. Assim, Agnès Lenore Raul, irmã Miriam Joseph, CSC, aspirante a jornalista transformada em professora e erdita em Shakespeare, atingiu a sua meta. Ela influenciou uma geração de mulheres a pensar cuidadosamente, a ler atentamente, e a escrever e dizer os princípios retos de forma eloquente. John Paulet O que é 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 que é